Tratado sobre os princípios, de Orígenes, audiolivro, sobre os princípios de Orígenes, Bento Silva Santos, entre os escritores eclesiásticos da Igreja Antiga, a figura de Orígenes, c. 185 a 253, destaca-se singularmente seja pela sua personalidade ímpar, seja pela sua vastíssima produção literária, seja, enfim, pela profundidade teológica, espiritual e exegética de seus escritos, Quando o comparamos com seus contemporâneos e avaliamos a sua recepção ao longo da história da teologia, em vista de introduzir o leitor na compreensão de uma das principais obras de Orígenes, traduzida pela primeira vez em português, percorreremos o seguinte itinerário, uma breve síntese biográfica, 1, um resumo dos principais testemunhos da tradição textual, 2, um comentário sobre o título original Piriachon, Sobre a divisão tradicional que é de ordem editorial, acerca do plano da obra e de uma eventual ordem mais lógica, sobre as metodologias utilizadas e os erros combatidos por Orígenes, 3, 1 e, por fim, sobre a edição brasileira, 4, um para o leitor incipiente na literatura cristã antiga, especialmente em se tratando do rico e complexo pensamento de Orígenes, Ver a síntese de Cláudio Moreschini, História da filosofia patrística, São Paulo, Loyola, 2008, p. 137 a 183. Quanto às heresias combatidas em geral no Piriachon, ver especialmente R. Franjotti, História das heresias, conflitos ideológicos dentro do cristianismo, São Paulo, Paulus, 1995. Como Orígenes incidiu em erros dogmáticos em função de sua preferência pela exegese alegórica e por causa da influência da filosofia platônica, ver também a exposição sobre a sua doutrina em B. Altaner e Astuiber, Patrologia, Vida, Obras e Doutrinas dos Padres da Igreja, 3ª Ed, São Paulo, Paulus, 2004, p. 203 a 215, 91. Perfil da personalidade de Orígenes 2. Orígenes nasceu provavelmente no ano de 185 em Alexandria no seio de uma família cristã. Seu pai chamava-se Leônidas, que lhe proporcionou sólida formação cultural e cristã, instruindo-lhe nas escrituras e nas ciências profanas. Quando seu pai sofreu um matírio no ano de 201 na perseguição de séptimo severo, o jovem Orígenes desejou de um modo veemente padecê-lo também. Se sua mãe não tivesse escondido suas vestes, de modo que não pudesse sair à rua, Orígenes teria seguido a mesma sorte de seu pai. Em consequência do martírio de Leônidas, o Estado confiscou os bens de sua família, e Orígenes teve que abrir uma escola de gramática para poder sustentar sua mãe e seus seis irmãos. O bispo Demetra confiou-lhe também a formação dos catecúmenos. Mais tarde, quando sua família superou as necessidades mais urgentes para sobreviver e pôde prescindir de sua ajuda, Orígenes abandonou o ensino da gramática e dedicou-se plenamente à docência catequética, deixando-se levar pelo ardor juvenil. E tomando ao pé da letra o trecho de MT 19,12 sobre os eunucos pelos reinos dos céus, mutilou-se a si mesmo. Com a idade de 25 anos, ano de 210, ele seguiu em Alexandria alguns cursos de filosofia como discípulo de Amônio Sacas, pai do neoplatonismo, segundo Eusébio de Cesareia. Entre mentes, seu Didascaleion foi adquirindo paulatinamente grande desenvolvimento. De tal sorte que confiou aos cuidados de seu auxiliar Eraclas o ensino dos catecúmenos, enquanto ele mesmo utilizou todos os esforços para formar os alunos mais prendados. Entre os ouvintes de sua escola estava Ambrósio, a quem Orígenes converterá do gnosticismo à fé ortodoxa. Sendo um homem de grandes posses econômicas, Ambrósio exerceu um influxo determinante sobre Orígenes, facilitando-lhe os meios necessários para que pudesse consagrar-se ao trabalho intelectual e pastoral. Em 212, Orígenes realizou uma viagem a Roma, para ver a antiquíssima igreja de Roma. Aí conheceu o presbítero Hipólito, posteriormente viajou para Cesareia, na Palestina, onde, a pedido do bispo Teutito, e de Alexandre, bispo de Jerusalém, pregou nas assembleias cristãs. Apesar de ser leigo, o que provocou o protesto de Demétrio, o metropolita de Alexandria, que o chama novamente para Alexandria. Transladou-se também para a província romana da Arábia, atual Jordânia, a pedido do governador da dita província, que desejava ser instruído pelo Alexandrino. Entre os anos 218 e 222, dirige-se a Antióquia, convidado por Júlia Mameia, mando o imperador Alexandre Severo, que desejava informar-se sobre o cristianismo. No ano 231, recebe um convite dos bispos da Caia, Grécia, para que faça intervenção em uma discussão com um grupo de hereges. Durante essa viagem, passando por Cesareia, na Palestina, os bispos Teutito e Alexandre, seus amigos, ordenaram no presbítero, sem a permissão de Demétrio de Alexandria e apesar de sua mutilação voluntária, o que acarretava uma irregularidade para receber o presbiterado. Dez mais tarde, quando Orígenes regressa a Alexandria, Demétrio convoca um sínodo que o destitui do sacerdócio e o expulsa do país. Diante dos fatos ocorridos, Orígenes retorna a Cesareia, onde é acolhido pelos seus amigos e funda uma nova escola, semelhante à de Alexandria. Permaneceu durante 20 anos à frente dessa escola, desenvolvendo intensa atividade literária e de pregação. Temos notícia de que ele viveu alguns anos, 235 a 238, em Cesareia na Capadócia, convidado pelo bispo firmiliano, podendo assim livrar-se da perseguição de Maximino. Por volta do ano 244, Orígenes empreendeu uma viagem árabe e intervém em um sínodo, logrando a conversão do bispo Berílio de Bostra, imbuído de patripacianismo. No ano de 250, sob a perseguição de Décio, acabam todas as suas atividades. É lançado na prisão, sofre cruéis torturas e confessa valentemente sua fé. A morte do imperador fez com que cessasse a perseguição, em consequência das torturas sofridas na prisão. Morreu provavelmente em 253, ou 254, aos 69 anos de idade. Em tiro, 2. O texto do tratado sobre os princípios tudo que chegou até nós do Periachon de Orígenes foi transmitido por testemunhas dos séculos IV e VI. Em virtude especialmente das controvérsias posteriores sobre a obra de Orígenes, sobretudo em consequência da política imperial no século VI de destruir os escritos do Alexandrino. O texto do Periachon não foi conservado na língua original grega, mas somente na tradução latina de Rufino de Aquileia. Tanto a tradução, supostamente mais literal, feita por Jerônimo no século IV quanto a resposta dada à versão de Rufino igualmente perderam-se. Além da tradução latina, há uma série de testemunhos procedentes da tradição antiga que contribuem de modo significativo para a reconstrução do teor original da obra Periachon. A presente situação implica várias questões críticas, que incidem diretamente na correta compreensão das intenções de Orígenes ao elaborar o Periachon em Alexandria. Aos críticos ferozes do Periachon nos séculos IV e VI escaparam as intenções genuínas de Orígenes como teólogos e eclesiásticos do século III. Conciliar a fidelidade à tradição eclesial com certa possibilidade de pesquisa, que deixa lugar, ao lado das afirmações dogmáticas sobre pontos seguros, As hipóteses ou opiniões apresentadas de maneira dubitativa. 3. A julgar pela recepção da obra na tradição sucessiva, como, por exemplo, a resenha que nos ofereceu o fóssil no século IX, do exemplar do Periachon. É possível deduzir facilmente que Orígenes não compôs essa obra de uma só vez, mas, sim, em etapas sucessivas. Vejamos, antes de tudo, os testemunhos mais antigos do Periachon para, em seguida, discorremos sobre a divisão tradicional e as propostas de uma ordem mais lógica da obra. 4. A. Os extratos da Filocalia XI contendo dois longos extratos do Periachon na língua original, possuímos os extratos da Filocalia de Orígenes, elaborados provavelmente em torno dos anos 358-360 por Basílio de Cesareia e Gregório de Nesianzo no ponto, no quadro da vida monástica de ambos. Como uma antologia formada exclusivamente por textos de origens, ponto 5 não sabemos quase nada acerca das circunstâncias pelas quais foi composta sob o título Filocalia de Orígenes uma antologia de textos do Alexandrino. Os manuscritos que recopiaram a Filocalia transmitiram no início da coleção três documentos, uma breve carta de Gregório de Nesianzo, anunciando que a Filocalia de Orígenes é enviada como presente a um bispo, um prólogo a Sars Longo, de época posterior, denunciando a presença de erros originistas em certos capítulos da coleção, enfim, a lista dos títulos dados aos 27 capítulos. Esses dois primeiros documentos, a carta de Gregório de Nesianzo e o prólogo anônimo, fornecem e definem o objeto da Filocalia. Ora trata-se de estratos úteis aos filólogos, ora o livro contém uma escolha de pesquisas e soluções consenentes às escrituras. No primeiro caso, o termo Filólogo, que em Orígenes designava ainda principalmente os pagãos letrados, adquiriu importância paulatinamente entre os cristãos para anunciar aqueles que se consagravam ao estudo da Bíblia e cuja formação intelectual tornava capazes de examinar os textos bíblicos com as técnicas que utilizam os filólogos profanos. No segundo caso, o objeto da Filocalia consiste em dar exemplos de pesquisas e soluções sobre as escrituras. De fato, vários textos da Filocalia apresentam-se como pesquisas sobre um problema de exegésia e mais ou menos todos feitos de discussões de versículos escriturísticos. Os dois assuntos principais da Filocalia são a hermenêutica e a doutrina do livre-arbítrio. Filocafia I, 1 a 27 conserva a maior parte do tratado sobre a Santa Escritura do Periachão IV, 1 a 3, e Filocalia X.X.E.1 a 23 traz o tratado sobre o livre-arbítrio do Periachão III, 1, considerando o caráter antológico da obra e a prudência dos filocalistas. O texto grego que eles nos oferecem não pode ser considerado simplesmente como o texto genuíno de Orígenes, uma vez que a esse encontram numerosas abreviações e omissões. Graças a essa antologia, porém, é possível fazer uma ideia mais exata da maneira de traduzir de Rufino e, em alguns casos, da presumida fidelidade de Jerônimo. B. A versão latina de Rufino de Aquileia 410. O segundo testemunho, e o único em sua integralidade, que chegou até nós da obra Periachão é a versão latina de Rufino, atestada em 34 manuscritos. Como deixa entrever no prefácio a sua tradução, Rufino foi instado por certo macário para traduzir as obras do Alexandrino para os ouvidos romanos. Embora não seja nomeado formalmente nos dois parágrafos, parágrafo 1 a 2, Rufino visa certamente Jerônimo. C. 347 a 420. Com as expressões nosso irmão e colega, cuja ciência, competência e eloquência tinham se mobilizado para romanizar Orígenes. No final de 397, ele começou então este projeto de tradução pelo primeiro livro da Apologia em favor de Orígenes de Pânfilo. Em seguida, Rufino traduziu Periachão, os dois primeiros livros durante a quaresma de 12.398, e os dois outros antes do final do verão. Ele inseriu em sua versão do Periachão, com breves retoques, as passagens que já aparecem naquela de Apologia, cujo primeiro livro traduzir é para o latim. Em relação à confiabilidade das traduções latinas de Rufino como um todo, Antônio Grappone mostrou que os críticos evoluem entre uma severidade a sás grande e uma apreciação muito positiva, se não quanto ao próprio texto traduzido, ao menos. Porém, em relação ao pensamento de Orígenes. C. seus fragmentos de Jerônimo 420, no final do verão de 398, um exemplar da tradução latina de Rufino divulgada na Itália provocou escândalo entre os amigos romanos de Jerônimo, que até controvérsio originista foi profundo admirador de Orígenes como sendo o grande mestre da exegese. Eis a razão do escândalo. Segundo declara o próprio Rufino em seu prefácio, ele a tinha expurgado o mais possível das doutrinas heterodoxas, apenas interpoladas pelos heréticos. Os amigos então exigiram que Jerônimo opusesse a essa versão infiel de Rufino uma tradução exata do Periachão para evidenciar a heterodoxia de Orígenes. Já como adversário de Orígenes, traduziu os quatro livros do Periachão para combater seu ex-amigo Rufino. Dessa tradução supostamente literal, só restam fragmentos. Verdade é que esta tradução contém tudo o que Rufino tinha omitido. Opiniões perigosas que dizem respeito à trindade, ou repetições. Realizada para mostrar o quanto Orígenes era herético e Rufino infiel. A tradução reflete mais as interpretações menos objetivas de Jerônimo do que uma versão que respeite o movimento do pensamento de Orígenes e suas intenções genuínas. Dê as citações de Justiniano Imperador 564. Em sua defesa da ortodoxia e luta violenta contra o originismo, o Imperador Justiniano I, 527 a 564, interveio em duas ocasiões. Primeiramente, com a carta a Menas Edito de 543, Bispo de Constantinopla, 536, e os dez anatematismos que acompanham. Em segundo lugar, no ano de 553, com a carta ao Santo Sínodo por ocasião do V. Concílio Ecumênico, Constantinopla II. Desses documentos destacam-se especialmente as 24 citações do Periachão contidas na carta a Menas. As interpretações desses fragmentos do Florilegio projetam sobre origem e as doutrinas do originismo da época. Ainda que a carta a Menas reproduza provavelmente em parte o Periachão, o Florilegio não fornece o contexto. Expressa frequentemente sob forma afirmativa o que é dito por Orígenes de forma dubitativa e, especialmente, pertence à coleção de pérolas heréticas citadas para manchar a memória do Alexandrino. Em resumo, nem os fragmentos de Jerônimo, nem os de Justiniano podem ser considerados como sendo em todos os casos a tradução ou reprodução fiel do texto de Orígenes, mesmo quando eles coincidam literalmente. 7E O Codex VIII da Biblioteca de Fosse e o mesmo que seja breve, a recensão que Fosse elaborou do Periachão é três importantíssima para reconstruir o original. Vejamos o essencial de tal recensão, deixando de lado os juízos negativos emitidos por Fosse sobre a obra de Orígenes, lido o tratado dos princípios de Orígenes, em quatro volumes, o primeiro dos quais trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste volume há abundância de blasfêmias, quando diz que o Filho foi feito pelo Pai, o Espírito pelo Filho e que, a atividade de, o Pai passa através de todos os seres, a do Filho, acima, tão só nos seres racionais, ao passo que a do Espírito, unicamente nos que se salvam. Vírgula O primeiro volume, portanto, contém uma série de fábulas que tratam do Pai, como ele diz, do Cristo e do Santo Espírito, como também dos seres racionais. O segundo volume, trata do mundo e das criaturas que estão contidas nele, bem como que é um só Deus da lei e dos profetas e que ele mesmo é o Deus do Antigo e do Novo Testamento, da encarnação do Salvador e que mesmo Espírito, se encontra, em Moisés e nos outros profetas e nos santos apóstolos. Trata ainda da alma, da ressurreição, do S, castigo, S, das promessas. O terceiro volume, trata do livre-arbítrio, examina, como o diabo e as potências contrárias combatem, segundo as escrituras, o gênero humano, afirma, que o mundo foi feito e é corruptível por ter começado no tempo. O quarto volume, trata do fim, sustenta, que as escrituras são divinas, finalmente tê-los. A adverbial, mostra, como se deve entender as escrituras. Oito, como podemos constatar, Fossil situa o tratado sobre o fim no início do livro quarto, e não no final do três, como o fazem tanto Rufino e Jerônimo. Consequentemente, o quarto volume do exemplar do periachão que Fossil possui acabava com o duplico excursos sobre as escrituras. Como explicar essa situação? Normalmente é dada a seguinte solução. O Fossil enganou-se, ou o manuscrito lido por ele possui uma disposição diferente daquela dos códices utilizados por Rufino, Jerônimo e Justiniano que o precedem de cinco a três séculos. O que dizer sobre os testemunhos que acabamos de resumir? Se há sérias dificuldades de ordem crítica nas traduções e nos fragmentos da obra periachão, chegou-se às vezes a tentação de ater-se somente aos textos das grandes obras conservadas em grego para reconstituir o pensamento de orígenes. Mas habitualmente se situava o periachão, que, deixando de lado o Rufino mais ou menos desqualificado, cada especialista reconstituía o seu modo para voltar a encontrar nele orígenes que se imaginava. Procedendo assim, o investigador se priva de muitas riquezas e corre-se o risco de distorcer perigosamente o retrato de orígenes, especialmente porque assim se elimina a grande maioria das homilias e são supressas em parte o espiritual, o pastor e o cristão. Segundo Henri de Lubac, o verdadeiro método a seguir é este. Neste caso, mais do que em outros, o verdadeiro remédio não é a abstenção, mas, ao contrário, a utilização massiva. Para ter a probabilidade de chegar até a origem exautêntico, devemos multiplicar as citações. Então as passagens paralelas se controlam, se determinam e se comentam mutuamente, sobretudo quando se enfrentam. Por exemplo, uma frase do latim de Rufino, outra do latim de Jerônimo, e uma terceira e quatorze conservada no original. Na realidade isso não é raro, e destas confrontações se depreende uma impressão de unidade. 9. Para demonstrar a inautenticidade de um texto, os argumentos de crítica externa são evidentemente os mais sólidos, quando os da crítica interna são frequentemente essas discutíveis, especialmente quando se fundamentam em uma pretensa incompatibilidade entre o que o texto contém e o que Orígenes dizem outras obras. Em se tratando da fecundidade literária de Orígenes, razão pela qual foi apelidado por Eusébio de Cesareia como a de Mantius, homem de aço traço, seu pensamento está repleto de tensões internas e nenhum texto revela completamente sobre algum ponto preciso. 3. A obra Periachon, sobre os princípios, ou Periachon ou Tratado sobre os princípios, cuja redação pode ser colocada diacronicamente entre os anos 220 e 230, faz parte das obras escritas por Orígenes em Alexandria segundo o testemunho de Eusébio de Cesareia no século 4.10 entre outras. Já teria composto o comentário aos Salmos 1 a 25, os Tromata ou Tapissarias, o Tratado sobre a Ressurreição, os Comentários às Lamentações, os primeiros volumes do comentário ao Gênesis. Quando provavelmente fez a primeira redação do Periachon, se observarmos a maneira como é estruturada a obra, será possível afirmar com fundamento de causa que o Periachon reflete os cursos ministrados por Orígenes em seu Didas-Caléon de Alexandria para a formação teológica dos jovens mais promissores inteligentes. 11. Enquanto a primeira iniciação catequética dos incipientes foi confiada ao seu auxiliar Heráclas, para entender o conteúdo do Periachon, vejamos, sucessivamente, o significado do título da obra, a sua divisão tradicional e uma possível ordem mais lógica proposta pelos comentadores. Ah! O título como podemos constatar pelo prólogo a sua tradução latina. Rufino conservou o título original da obra, mas o traduziu com uma indiedis, Periachon, coroel de príncipe e zoel de príncipe atibus de sipoteste Periachon, que trata dos princípios, ou dos fundamentos. O título da obra adquire uma importância diferente conforme o significado a ser dado ao termo grego archi, ou seja, princípio um igual princípio. Assim, os princípios podem significar ora princípios da fé cristã ou princípios metafísicos da existência e do conhecimento, mas para Origenes o título conserva intencionalmente certa ambiguidade entre os dois significados. E tal ambiguidade reflete fundamentalmente a metodologia utilizada pelo Periachon que parte da revelação bíblica, mas procura, ao mesmo tempo, pescurtar mais profundamente o que está apenas dito nas escrituras, servindo-se da razão e de uma problemática que procede da filosofia de seu tempo. 15 a obra, portanto, se insere no conhecido gênero literário filosófico que especula sobre os princípios. 12 que, para Origenes, são os princípios em sentido amplo, a trindade, as criaturas racionais, o mundo, sendo só o pai um princípio em sentido estrito. Origenes não pretendia discorrer sobre tais princípios de maneira dogmática, mas apresentava na verdade uma teologia em exercício. Segundo a bela expressão de Henri Crozel, 13 é uma teologia de contextos que se desenvolve em relação e em resposta às principais doutrinas heréticas de seu momento. Segundo Antônio Bueno Avila.14 em outras palavras, o Alexandrino elaborou uma teologia em busca, indicando frequentemente para um problema duas ou três soluções diferentes, sem ele mesmo extrair às vezes uma conclusão definitiva. Ele manifesta também neste livro todas as tensões que caracterizam sua teologia. De tal sorte que, para extrair dele um sistema, como se procedeu erroneamente na primeira metade do século XX, é necessário deixar de lado mais da metade do que ele disse. No prefácio à obra, Origenes enumera os diferentes pontos da regra de fé, tal como os entendia em sua época, e expressa sua intenção de responder às questões ainda não elucidadas que ela suscita, a partir da escritura e da razão. Essa finalidade está relacionada com o influxo determinante que teve a conversão do gnóstico Valentiniano Ambrósio, que colocou à sua disposição a ingente fortuna que possuía, no início da carreira de escritor de Origenes, este quis oferecer aos cristãos que se colocam problemas de ordem intelectual respostas concórdes com a escritura para evitar que fossem buscá-los nas grandes seitas gnósticas. Sendo guiado, portanto, por preocupações de ordem apostólica, Origenes visava diretamente os cristãos instruídos que receberam uma formação filosófica e que desejavam aprofundar a fé na escritura com um método que satisfizesse as exigências da demonstração e da comprovação. 15b O plano da obra tradicionalmente, o Periachon foi dividido em quatro livros. Segundo testemunha Apologia em favor de Origenes, de Pânfilo, nos primeiros anos do século IV, O livro I trata do mundo sobrenatural antes da criação do mundo, trindade e criação dos anjos. O livro II se ocupa da criação e da redenção do mundo, enfatizando especialmente os aspectos salvíficos do homem decaído. O livro III é um compêndio de vida moral, liberdade do homem, pecado e restauração escatológica. O livro IV se concentra na revelação divina, na inspiração das escrituras e nos modos de interpretá-la. Segundo a divisão tradicional, teríamos a seguinte disposição, sumar o prólogo de Rufino de Aquileia prefácio O livro I, o Pai, o Filho e o Espírito Santo 161, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deus Cristo Espírito Santo a degradação e a queda, criaturas e criações, as naturezas racionais, as potências contrárias, do fim, ou da consumação, os incorporais e os corporais, os anjos livros II, o mundo e as criaturas I, o mundo II, a eternidade da natureza corporal III, o começo do mundo e suas causas IV, o Deus da lei e dos profetas é o mesmo que o Pai do Senhor Jesus Cristo V, o Deus, justo e o bom VI, como o Salvador revestiu a natureza humana VII, o Espírito Santo VIII, Sobre a alma IX, do mundo, dos movimentos das criaturas racionais, boas ou más, e das suas causas X, a ressurreição XI, as promessas prefácio de Rufino ao livro III, o livro III, sobre o livre-arbítrio I, o livre-arbítrio II, as potências adversárias III, as três formas de sabedoria IV, Se é verdade o que dizem que cada um tem duas a uma V, o mundo começou no tempo VI, sobre o fim do mundo o livro IV, a propósito do caráter inspirado da Escritura Divina e como ela deve ser lida e compreendida a I, as Escrituras são inspiradas por Deus II, entendimento literal das Escrituras 173, exegese IV, recapitulação sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os outros assuntos que foram acima apresentados acontece, Porém, que, segundo aqueles que se colocaram à procura de uma ordem mais lógica, XVI, o plano do Periachon não coincide com a divisão em quatro livros, que é de ordem editorial, uma vez que um livro abarca a quantidade de texto contido em um rolo de papiro. O prefácio enumera a regra de fé em nove pontos, primeiro, o Deus único, segundo, o Cristo, terceiro, o Espírito Santo, quarto, a alma, quinto, a ressurreição, sexto, o livre-arbítrio, sétimo, o diabo e seus anjos, oitavo, o mundo foi criado e terá um fim, nono, as Escrituras inspiradas. O prefácio conclui com uma observação sobre a ausência do vocábulo incorporal nas Escrituras. Em seguida, uma primeira série de tratados, desde I, 1 até 2, 3, estudos três grupos de realidades que são os princípios em sentido amplo. As três pessoas, I, 1, o Pai, I, 2, o Filho, I, 3,1 a 4, o Espírito Santo, I, 3,5, até I, 4,5, a ação própria de cada pessoa. B as naturezas racionais, I, 5 a 6, em geral, I, 7 a 8, de acordo com a fé, o mundo e as criaturas que contém, I, 1 a 3, uma segunda série de tratados, desde II, 4 até IV, 3, está consagrada aos problemas que levantam os nove pontos da regra de fé expostos no prefácio. Essa série segue bem de perto a fé da igreja e mostra-se a Sasa empenhada na luta contra as heresias. Primeiro, o Deus único, I, 4 a 5, segundo, a encarnação de Cristo, I, 6, terceiro, o Espírito, I, 7, quarto, alma I, 8, em geral, 2, 9, Sua diversidade, quinto, ressurreição, castigo e recompensa, I, 10 a 11, sexto, o livre-arbítrio, I, 1, sétimo, lutas do diabo e das potências malvadas contra a raça humana, I, 2 a 4, oitavo, mundo criado e corruptível, I, 5, e que terá um fim, I, 6, nono, as escrituras, I, 1 a 3, no final, em 4, 3,15, Como no fim do prefácio, Orígenes observa a ausência do vocábulo incorporal nas escrituras e, em 4, 3,14, o problema do conhecimento, o Anakapalaiusis, I, 4, recapitulação sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os outros assuntos que foram acima apresentados, possuem o mesmo plano da primeira série, mas inverte a segunda e a terceira arte, as três pessoas, I, 4,1 a 5, o mundo, I, 4,5, No final até oito, a imortalidade das criaturas racionais, I, 4,9 a 10, no final, como para a segunda série, o problema do conhecimento, não há conclusão na obra, característica frequente das introduções do Hezagogai, e da Singramata, se as metodologias do Piriachon, as heresias e erros combatidos por Orígenes 17, sejam quais forem as várias fases redacionais que estão à base da composição do Piriachon, 18, podemos entrever facilmente as metodologias utilizadas, dogmática, sapiencial e filosófica, em primeiro lugar, Orígenes empregou metodologia própria da teologia dogmática, a escritura é interpretada com a ajuda da razão, ponto 19 e 18, metodologia dogmática partindo das questões manifestamente transmitidas pela pregação eclesiástica e apostólica sobre cada um dos três princípios fundamentais da síntese teológica que pretende construir, Deus, os seres racionais, o mundo traço, Orígenes procura refutar tanto o principal postulado de Valentino sobre a existência de diversas naturezas impermeáveis entre si quanto o de teísmo, a distinção de duas divindades, de Marcião, argumentando basicamente a partir dos testemunhos fornecidos pelas divinas escrituras e, por fim, disso deduzindo racionalmente as principais conclusões teológicas e solucionando as diversas objeções apresentadas pelos adversários, ponto 20, portanto, o catalisador de sua primeira exposição cíclica foi a controvérsia travada com os gnósticos valentinianos e marcionitas, 21 como se depreende de suas próprias palavras no prefácio, ora, uma vez que há muitos desacordos entre aqueles que professam a fé em Cristo, e que essas discordâncias não são só sobre questões secundárias, ou mesmo muito secundárias, mas também sobre questões importantes e às vezes de grande importância, como acerca de Deus, do Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, e não somente sobre eles, mas também sobre as criaturas, isto é, as dominações, as santas potestades traço, por causa disso parece-nos necessário estabelecer em primeiro lugar sobre cada um desses assuntos uma diretriz certa e uma regra clara, e depois faremos também uma investigação sobre os demais assuntos. Muitos gregos e bárbaros prometiam a verdade, e, contudo, a partir do momento em que acreditamos que Cristo é o Filho de Deus e reconhecemos que era preciso aprender com Ele a verdade, renunciamos a procurá-la junto de todos eles, porque o que eles afirmam a esse respeito são apenas falsas opiniões, do mesmo modo são numerosos aqueles que julgam compreender o que é de Cristo, mas muitos deles estão em desacordo com os seus predecessores, porém, a pregação eclesiástica é preservada e transmitida desde os apóstolos e seus sucessores, e subsiste até hoje nas igrejas, por isso, só deve ser recebida como verdadeira aquela em que não há nenhuma discordância com a tradição eclesiástica e apostólica. 22. Em um primeiro momento, Orígenes se empenham em refutar metodicamente os pressupostos principais das heresias e erros encontrados na tríade Basílio diz Valentino Marcião. 23. As críticas e as teses que o Alexandrino lhes dirigiu são, de certo modo, estereotipadas e, portanto, não manifestam um conhecimento profundo e direto. 24. Segundo Henrique Rousel, eis os principais pontos da controvérsia 24. As heresias e os erros combatidos os três heresiarcas opõem o Antigo e o Novo Testamento. De um lado, o Antigo apresentaria o Deus Vingador e Heroso, o Senhor deste mundo. De outro lado, o Novo mostra um Deus benévolo e Pai de Jesus, que salva livremente e por amor. Contra a tal radicalização, toda exegência alegórica de Orígenes insistirá na continuidade de ambos os testamentos no sentido de que o Novo Testamento ilumina o Antigo e que o Novo, por 19 e sua vez, não revela toda a sua profundidade senão a luz do Antigo. 25. Rejeitando a distinção de duas divindades que os teriam inspirado. 26. Orígenes enfatizou a identidade do Deus Criador e do Pai de Jesus Cristo. 26. Particularmente significativa é a crítica de Orígenes endereçada à doutrina de Valentino sobre as três naturezas de almas e o predestinacionismo em que se fundamenta. De um lado, as almas pneumáticas ou espirituais, com substanciais aos seres divinos, aos eões que povoam o pleroma, ou plenitude da inteligência, são salvas necessariamente. 27. Nessa classe de homens, a matéria é dominada totalmente pelo Espírito de Deus. 28. No extremo oposto, as almas ilicas materiais, ou terrestres que pertencem ao demiurgo, princípio deste mundo, o diabo, são necessariamente condenadas. 29. Essas almas serão eliminadas com a matéria, entre as duas categorias, as psíquicas, o homem natural de um cor 2,14, podem obter, segundo sua conduta, seja uma salvação de ordem inferior, intermediária, o domínio do Deus Criador, seja a condenação com as ilícias. 29. Por causa dessa doutrina, Origenes redige o capítulo sobre o livre-arbítrio do Periachon, ilí, 1, onde discorre constantemente sobre a igualdade original dos seres racionais, que será rompida somente com a opção livre de sua vontade. 30. A escatologia descrita neste livro explica-se pela dialética da ação divina e da liberdade humana, que ora é aceita, ora é rejeitada. 31. A partir dos anos 150, surgem dentro do cristianismo várias seitas, das quais se destacam as seguintes, os gnósticos, os marcionitas, os montanistas, os monarquianos ou patripacianos. 32. As seitas gnósticas e os marcionitas, que não podem ser relacionados completamente com a gnose, são, portanto, no tempo de Origenes, comunidades religiosas separadas da grande igreja, isto é, do conjunto de comunidades que não foram reconhecidas nos sistemas gnósticos e estabeleceram uma percepção própria do evangelho. 33. O mesmo acontece com os montanistas. Origenes alude a sua doutrina sobre o Espírito Santo e opõe-se à concepção da inspiração profética, rejeitando um êxtase que fosse inconsciente. 34. Os demais erros combatidos não correspondem a seitas constituídas, mas a diversas correntes no seio da grande igreja, que surgiram por volta do ano 180. 35. São, primeiramente, duas tendências opostas em teologia trinitária. 35. Os modalistas são chamados também monarquianos porque desejavam de tal modo salvar a monarquia divina, a unidade da divindade, que repetiam como refrão, monachium tenemus. 36. O monarquianismo é, portanto, uma forma de monoteísmo que admitiu em só princípio, Deus. 37. Modalismo é a doutrina que, em nome do monoteísmo, elimina mais ou menos radicalmente o número em Deus, ou seja, nega nele a existência de três pessoas eternamente distintas. 38. Certamente falar-se-á de pai, filho e espírito santo, sem descortinar aí nada mais do que três modos diferentes, para Deus, de relacionar-se com o mundo. 39. São também chamados noetianos e mais tarde sabelianos por causa do nome de seus principais chefes. 39. Noeto de Esmirna, o líbio sabelo, no ocidente, chamaram-se patripacianos. 40. Pater igual pai, passeio igual sofrer, porque, segundo sua doutrina, é o pai quem sofreu a paixão, fazendo o pai, do filho e do espírito santo três modos de ser de uma só pessoa divina. C. F. Ju 10,30, 14,9 e 14,10. 40. O sabelianismo apresentasse como a doutrina a vinte de uma tríade divina em evolução. 40. Deus teria agido como pai no momento da criação e da consignação da lei. 41. Com a encarnação teria cessado de ser pai, até ascensão, agido como filho. 41. Enfim, a partir do momento em que subiu aos céus, seria ativo como espírito. 41. Não há, portanto, aqui uma trindade em sincronia, mas unicamente em diacronia. 42. Os adocionistas salvaguardam também a monarquia, considerando Cristo como um homem adotado por Deus. 42. Na realidade, pode acontecer que se misturassem o modalismo e o adocionismo, como sucederá posteriormente com vários hereges. 43. Foi precisamente o caso de Paulo de Samosata entre os anos 264 e 268. 43. Esse teria negado que Cristo fosse o filho de Deus desde a eternidade, afirmando que Cristo teria sido elevado ao nível de filho de Deus só depois da encarnação. 44. Contra tais hereges, Orígenes procura dar uma explicação da unidade dos três da trindade, insistindo igualmente na distinção das três hipóstases, na geração eterna do Logos e na rejeição de toda probole, prolátio, termo latino, ou geração com divisão de sua substância. 44. O Logos é princípio de racionalidade de todos os seres espirituais. 45. O segundo Deus, Deuteros Teus, o Espírito Santo tem igual dignidade que o Pai e o Filho, faz parte da trindade, realiza a santificação nas criaturas, é uma hipóstase divina, é imutável como as outras duas hipóstases divinas. 45. Assim como acontece na ação salvífica, deve suceder também na trindade em si mesma. 46. O Filho e o Espírito não são somente potências do Pai, mas são hipóstases como o Pai. 47. Do ponto de vista da economia da salvação, o Alexandrino defende particularmente a distinção entre Pai e Filho, posicionando-se contra os modalistas. 48. Aquele que renasce por obra de Deus tem necessidade para chegar à bem-aventurança do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não recebe a salvação se a trindade não é completa, nos integra Trinitas. 48. E não é possível ter parte no Pai e no Filho sem o Espírito Santo. 49. Nesse sentido, é necessário distinguir a operação especial do Espírito, do Pai e do Filho. 49. Orígenes teve uma notável capacidade de compreensão das características da história da salvação, que é tal que não somente se sucede, em um sentido genérico, por obra de Deus, mas mais precisamente só se é, ao mesmo tempo, história do mesmo Deus. 50. A medida que a fonte é a causa da divindade do Filho e do Espírito Santo, com o desejo de salvaguardar o monoteísmo bíblico, foi o do subordinacionismo em sua exposição da fé trinitária, que é devido à explicação científica do mundo da época. 50. Não é legítimo identificar o subordinacionismo de Orígenes com aquele que provocará historicamente a crise ariana. 51. A saber, o Filho e o Espírito são, definitivamente, criaturas do Pai, qualquer que seja a sobreminência deles em relação às outras criaturas. 52. Para os Padres Prenicenos, especialmente para Orígenes, o Filho é inferior ao Pai, mas é Deus e existe eternamente. 53. Para Hário, o Filho é inferior ao Pai, e não existiu sempre. Houve um tempo em que ele não era inferior como criatura. 58. Trata-se, em última análise, de entender a resposta ousada de Orígenes à filosofia de 21 seu tempo no contexto mais amplo do entrecruzamento entre cristianismo e a cultura helenística do século III, especialmente no campo do Médio e Neoplatonismos e das Gnosis, campos em que prevalecia a simbólica do Uno. 59. Como bem observou Gislaine Lafonthe a propósito da relação entre cristianismo e a cultura do Uno no período antes do concílio de Nicea, 325, houve confronto, pois, entre o tema bíblico da unidade, mais especificamente joanino, que sejam como nós, e as sabedorias do Uno. 29. Se no cristianismo do século III a teologia trinitária estava ainda progredindo em busca de uma formulação mais exata, e considerando a dificuldade de equilibrar monoteísmo bíblico e as sabedorias do Uno da filosofia, seria de fato impossível exigir a verdade com exatidão ou ortodoxia. 30. Na teologia de Origenes sobre o Logos mediador e consubstancial ao Pai ainda que de maneira derivada, segundo a expressão segundo Deus, e setuando a sua teoria da preexistência das almas, Origenes foi reabilitado amplamente pelos estudos de Ansurs von Baltazar, Henri de Lubac, Jean Danielu e H. Crozel, que, aliás, sublinharam a ortodoxia de sua fé. 30. Origenes se opõe ainda, dentro da grande igreja, às concepções daqueles que ele chama dos mais simples trinta e que podem ser designados com três nomes, antropomorfistas, estes entendem literalmente os antropomorfismos bíblicos atribuídos a Deus e a alma. 31. Consequentemente, eles absorvem uma concepção corpórea de Deus. 31. Origenes, ao contrário, afirma inequivocamente a incorporeidade absoluta das três pessoas divinas, milenaristas ou quiliastas. Estes entendem literalmente os mil anos de Ap 20,1 a 10 e acreditam que por mil anos reinarão Cristo e os mártires na Jerusalém terrena antes da ressurreição final. 31. Assim, sobre essa ressurreição final, Papias, Justino e Irineu, juntamente com Atenágoras, possuem um conceito absurdamente materialista, opondo-se a todos. 32. Mas salvaguardando a tradição dos antigos, Origenes formula sua doutrina do corpo ressuscitado, afirmando que entre o corpo terreno e o corpo glorioso existe, ao mesmo tempo, identidade e alteridade, como entre a semente e a planta segundo o texto de 1 Cor 15,35 a 44. Literalistas, estes conservam sempre o sentido literal da escritura, chegando a absurdos, dos quais alguns resultaram no antropomorfismo e no milenarismo. Contra os literalistas, Origenes dirige, portanto, a doutrina da alegoria escriturística, chegando a dizer que, na escritura, tudo tem um sentido espiritual, mas nem tudo tem um sentido literal. 32. Metodologia sapiencial Em um segundo momento, Origenes realiza outra exposição dos três princípios fundamentais, servindo-se da metodologia de caráter sapiencial 33 que havia esboçado no segundo excurso sobre as escrituras. 34. Isto é, com a mente iluminada pelo Espírito Santo através dos dons da sabedoria e da ciência, tratava-se de aprofundar nas questões reveladas ou de esquadrinhar suficientemente aquelas questões das quais os apóstolos somente. 22. Colocaram afirmações sobre as quais não tinham dúvidas, mas em que silenciaram-os como os e os porquês, queriam certamente deste modo que os seus sucessores mais zelosos, amantes da sabedoria, SB 8,2, tivessem ocasião de fazer um exercício mostrando o fruto da sua inteligência. 23. Uma vez que se preparavam para ser dignos da sabedoria e capazes de recebê-la. 35. O índex das questões enunciadas a propósito do termo incorporar ou servirá como ponto de partida para exposição sapiencial. 36. Duas são as características dessa exposição sapiencial cíclica, a questão da incorporeidade de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e dos seres racionais, e o aprofundamento das questões não manifestamente transmitidas pela pregação eclesiástica. 37. Diferentemente dos gnósticos, que se vangloriavam de possuir conhecimentos esotéricos reservados a uma elite, sem necessidade de deparar diretamente com a tradição apostólica, Origenes fala de mistérios cognoscíveis para todos aqueles que se sintonizam com o espírito dos apóstolos, os possuidores da sabedoria do verdadeiro conhecimento por experiência ou gnose. 38. Tanto os gnósticos como Origenes partiam do fato de que a natureza divina e espiritual, aqueles, porém, não tomam o termo espírito, Penelma, no mesmo sentido em que o entendeu o Alexandrino. 39. Ora, os gnósticos fazem derivar todo o seu sistema de um primeiro princípio inefável e incognoscível através de emissões sucessivas em degradação, um processo degenerativo por via de probole, prolação barra emissão, até consolidar-se e solidificar-se na matéria propriamente dita, e o resultado desse processo é o aprisionamento das sementes espirituais na matéria. 40. Segundo Origenes, isso comportaria uma representação corpórea e antropomórfica de Deus, de tal modo que tudo derivaria dele por emissão e divisão. 41. Para reverter essa forma de representar a Deus, era preciso purificar o conceito de espírito de qualquer conotação corpórea e materialista. 41. Origenes recorria à filosofia grega e, sobretudo, à concepção platônica sobre a incorporeidade do mundo inteligível que se contrapõe ao mundo sensível e material. 41. Assim, no final do segundo excurso sobre as escrituras, após a doxologia, Origenes formula pela primeira vez, a maneira de uma digressão, a correspondência exata entre o termo filosófico incorpóreo, a zomátum, e o escriturístico invisível, a orátum. 38. No segundo momento, inserirá no prefácio um notável desenvolvimento do termo incorpóreo e enunciará as questões que devem ser abordadas sobre esse problema. 39. O tratado de Hermenêutica 40 permitiu-lhe superar a letra da escritura, fonte de tantos erros e mal entendidos, e adentrar-se nas questões que não tinham sido transmitidas de maneira clara pelos apóstolos, pois estes, sobre muitos outros pontos concernentes à fé cristã, somente afirmaram a existência, mas silenciaram as particularidades e a procedência. 40. Essa constatação da pregação apostólica não bastava para salvar a transcendência de Deus e juntamente salvaguardar a sua imanência na criação e na história. 41. O dilema incorpóreo-corpóreo, mundo inteligível ou mundo sensível, traduziu-se no campo da filosofia grega e na coexistência de planos radicalmente opostos, como as 23 tentativas realizadas pelos filósofos e pelos teólogos não conseguiram harmonizar. 41. Em última análise, a absoluta incorporeidade de Deus com a inegável materialidade da criação, Origene se propôs seriamente com metodologia de caráter sapiencial harmonizar duas concepções até então irredutíveis. 41. Aqui partia do conceito de logos, verbo, sustentáculo do mundo inteligível e transcendente, e aqui insere no conceito de pneuma, espírito ou princípios dinâmicos da imanência. 42. Assim, ao demonstrar a absoluta incorporeidade de Deus contra os partidários da corporeidade, Origene opta pela distinção platônica entre corpóreo barra material barra sensível e incorpóreo barra imaterial barra inteligível. 43. Mas vai mais além, o espírito, penuma, é essencialmente incorpóreo, em sentido estrito, mas nem tudo que é incorpóreo é espiritual. 44. Deus, sim, que é por natureza e substancialmente, ou ziodos, espírito, mas não a criatura racional, pois só pode possuir a natureza divina por participação e de maneira acidental, catássimo bebecos. 45. Por outro lado, todas as naturezas racionais são incorpóreas. 46. Os seres racionais, pelo fato de serem criados, têm necessidade de um substrato criatural e, portanto, são susceptíveis de quedas e mutações. 47. Deus, ao contrário, possui como substrato o espírito incriado. 47. Em resumo, todo o esforço especulativo de Origenes encaminhava-se para demonstrar o caráter eminentemente incorpóreo da natureza divina. 42. Metodologia filosófica Como é possível comprovar? 43. O livro quarto do Periachon que fóssil, no século IX, tem em mãos acaba com o duplo excursos sobre as escrituras. 43. Além disso, o tratado sobre o fim, que no exemplar de fóssil iniciava o livro quarto, no original grego de que se serviram tanto Justiniano como Rufino e Jerônimo, está presente no final do livro terceiro. 44. Eis a hipótese de Giuseppe Rius Campes, considerando os vários extratos redacionais do Periachon. Origenes teria publicado uma última redação dos tratados onde complementa as elaborações anteriores com outra exposição cíclica dos três princípios, seguindo, por fim, uma metodologia predominantemente filosófica. 44. Quando fez tal publicação, circulavam ainda exemplares das redações precedentes. 45. Assim, compreende-se que fóssil, escrevendo no século IX, tinha em mãos um exemplar no qual não figurava ainda essa reconsideração cíclica final. Segundo Giuseppe Ruis Campes, 46 a sessão IV, 4, intitulada Anacapala e Osis Recapitulação sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os outros assuntos que foram acima apresentados, não é propriamente uma recapitulação, mas, sim, antes de tudo, uma reconsideração final, na qual Origenes retoma, Epanala Bonta, uma série de temas que havia deixado de lado ou que havia tratado tão somente de modo acidental. A ordem em que são abordados os três princípios é significativamente diversa. Em primeiro lugar, trata obviamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, IV, 4,1 a 5. Em segundo lugar, porém, desenvolve uma série de questões relativas ao mundo, IV, 4,5 no final até 8, 24, alterando assim a ordem do primeiro e do segundo princípio das partes precedentes. Em terceiro lugar, ocupa-se das naturezas racionais, IV, 4,9 a 10. No final, como aconteceu na segunda série de tratados, IV, 4 até 4, 3, trata do problema do conhecimento. Origenes insiste, em relação ao primeiro princípio, que a geração do filho não se deu à maneira da geração do animal, por participação da substância paterna, por emissão, prolação, probole, termo preferido pelos gnósticos. Prolatio, em latim, o que conotaria corporeidade em Deus. Mas, sim, a maneira como a vontade provém da inteligência. Em uma palavra, é uma geração eterna. Com efeito, se o filho é uma prolação do pai, e como esse termo prolação exprime um modo de geração, semelhante ao modo de reprodução comum dos animais e dos homens, seria necessário que aquele que produziu e aquele que foi produzido sejam corpos. Portanto, não dizemos que uma parte da substância de Deus se converteu no filho, como supõem os hereges, ou que o filho foi procriado pelo pai a partir da ausência de substância, isto é, fora da sua substância, de tal modo que tivesse havido um momento em que ele não existia, mas, suprimindo qualquer sentido corporal, Dizemos que a palavra e a sabedoria foram geradas do pai invisível e não corporal, sem que nada se produza de modo corporal, tal como a vontade procede da inteligência. 47 A ubiquidade das naturezas incorporais permite-lhes fazer-se presente em cada indivíduo em proporção aos méritos concretos. Em seguida, fala da criação e da encarnação do filho, sem que isso pressuponha a separação ou afastamento da substância paterna. Ora, pensar que estava em Cristo uma parte da divindade do filho de Deus e o restante estaria em outro lugar significa desconhecer a natureza da substância não corporal e invisível. O filho de Deus está em tudo, e através de tudo e acima de tudo da maneira antes indicada, isto é, que ele é compreendido como sabedoria, palavra, vida e verdade, compreensão que exclui, sem dúvida nenhuma, que ele esteja confinado no lugar. 48 No que diz respeito ao Espírito Santo, limita-se a falar de uma participação incorporal nos espirituais. Em relação ao segundo princípio, que nesta reconsideração final é o mundo traço, desenvolvem longamente o conceito estoico de matéria e das qualidades. Em primeiro lugar, aborda a noção de matéria do ponto de vista escriturístico e filosófico. Em seguida, passa a enumerar diversas opiniões sobre a relação que há entre a matéria substrato e as qualidades. 49 A propósito da necessária limitação da criação, com número e medida, trata do poder de Deus, da compreensão que disso tem o Pai, sob a forma de breve excursos, do conhecimento compreensivo que o filho tem do Pai. 50 Falando pouco do número finito dos seres racionais e da medida da matéria, Orígenes desenvolve logo o que se refere ao terceiro princípio, a questão da imortalidade das criaturas e da impossibilidade da incorrupção substancial das mentes. 51 254 Orígenes O gênio do cristianismo Orígenes é considerado como o maior teólogo antes do concílio de Nicea, 325, e Jean Danielo com razão o definiu como gênio do cristianismo. 52 A sua genialidade soube encontrar na doutrina cristã do Logos um critério metodológico para enfrentar e iluminar qualquer problemática. O Logos como mediador que pertence à esfera do divino e ao âmbito humano é a resposta à questão fundamental do pensamento helenístico do tempo, a relação unimúltiplo, em polar. A historiografia viu na Sagrada Escritura a base fundamental da cristologia do Logos de Orígenes. Ele fez interagir criativamente o dado bíblico e a problemática helenística, integrando-se no mistério do Logos encarnado considerado como revelador, mestre, luz. Orígenes procura explicar as relações com o Pai e o Espírito Santo, no encontro com a cultura helenística. Orígenes soube propor concepções originais como as de geração eterna do Logos, Processão do Pai, Mesma Substância, Ousia, Homo Ousia do Filho com o Pai. O seu pensamento é irredutível a uma sistematização unívoca, pois, em sua obra, reconhecemos inegavelmente a presença simultânea de categorias de pensamento não redutíveis a uma unidade reveladora. Orígenes foi um verdadeiro teólogo em virtude do esforço de síntese harmônica que o animou e ao mesmo tempo pela capacidade de não submeter a verdade revelada às exigências do sistema. O seu influxo foi enorme nas gerações sucessivas, especialmente por causa da coragem com a qual respondeu às exigências filosóficas e culturais de sua época através da teologia do Logos. Mas, ao mesmo tempo, essa tentativa original de Orígenes de responder aos problemas de seu tempo tornou-se bem cedo motivo de crise teológica e, de certo modo, de discórdia entre as igrejas. 2.53 Consequentemente, por causa da crise originista, iniciada primeiramente já no final do século IV por Epifânio, bispo de Salamina, 315-403, e, posteriormente, reacendida na segunda metade do século VI pela agitação dos monges palestinenses que se inspiravam mais em Evagre o Pôntico do que no próprio Orígenes para conhecer a forma de pensar desse último, até a primeira condenação de alguns de seus erros por parte do imperador Justiniano Traço. A verdadeira face do pensamento do Alexandrino foi ofuscada pelas polêmicas e pelas condenações póstumas, e essa reticência em relação à teologia de Orígenes permaneceu viva por muito tempo na igreja. A disputa acentrava-se especialmente na teologia do Periachon, e, lendo essa obra, a maioria dos críticos de Orígenes não manifestava a devida sensibilidade histórica, pois frequentemente os seus críticos apresentavam sua doutrina descontextualizada e com argumentos baseados em textos isolados. Em outras palavras, sem levar em conta o método e o estilo peculiar da teologia de Orígenes, tudo que o Alexandrino expunha em forma de exercício de minasticós, 54 os críticos entendiam como doutrina dogmaticós. Em suas posições contra Orígenes, adotavam quase sempre uma concepção de ortodoxia e de regras de fé estranhas e ideia do desenvolvimento do dogma em gestação e ao processo pelo qual o pensamento cristão adquire, ao longo dos séculos, um conhecimento mais agudo e mais amplo à medida que se verifica uma mudança de 26 mentalidade cultural, como aconteceu com o cristianismo a partir do século IV após o edito do imperador Constantino em 313. A igreja, minoritária e constantemente perseguida no tempo de Orígenes, tornou-se majoritária, e o império romano é cristão. A regra de fé, tal como Orígenes a constata na igreja de Alexandria do século III, tornou-se mais precisa, expressando-se doravante em declarações escritas, tendendo a impulso e como a lei civil e adquirindo forma em definições elaboradas na luta contra o herético, agora inimigo público. Vários problemas levantados no Piriachon são questões de ordem filosófica que interessavam seus contemporâneos, mas que, no século IV, não tinham mais tanto interesse, precisamente porque a ortodoxia havia se tornado, de certo modo, totalitária. Tratava-se de uma teologia pronta, imposta pela autoridade, ao menos para Epifânio, Jerônimo e Justiniano, imperador romano no Oriente. É preciso, portanto, compreender origens a partir de seu contexto histórico-cultural à luz das exigências pastorais da igreja de Alexandria do século XIII e não projetar sobre seu pensamento preocupações e problemas da sociedade cristã posterior. 55.5. A edição brasileira do Piriachon A presente tradução brasileira foi feita por João Lupi, professor no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, a partir do cotejamento com as seguintes edições críticas modernas. Marguerite Arlo, Gilles Dorival e Alain Liboluec, Origene, Traté des Príncipes, Periachon, Paris, Études Augustinienes, 1976, Henri Crozel e Manlio Simonetti, Origene, Traté des Príncipes e V. Paris, Editions du Cerf, 1978 a 1984. Como não dispomos do original grego de Orígenes, a tradução baseia-se na reconstrução crítica dos especialistas a partir dos principais testemunhos disponíveis, sobre os quais fizemos anteriormente uma breve síntese. Como coordenador da coleção patrística, lendo, revendo o texto traduzido, acrescentando algumas notas às do tradutor e elaborando esta introdução, consultei também a edição primorosa de José Perrius Campes, Tractate Deus Príncipes, e Ivole, Barcelona, Fundación Bernat-Metri, 1998, a fim de ilustrar a peculiaridade da obra de Orígenes em relação às questões deixadas em aberto em uma teologia que não é um sistema fechado, mas um exercício de inteligibilidade no mistério cristão, 2CF, H. Crozel, Origene, Roma, Borla, 1986, p. 17 a 65, 3V, por exemplo, as três questões abertas intercaladas ao longo dos tratados, Orígenes, sobre os princípios 1º, 3,8b 4,2, digressão sobre a sociedade na bem-aventurança, i, 6,1a4, tratado do princípio e do fim da criação inteligível, i, 7,4b, amplificação sobre a preexistência das mentes que animam os astros, 2, 2,1,1c2 amplificação sobre o ordenamento do mundo, 2, 1,3b 2,2, 2, 3,7, tratado da natureza corpórea, 2, 6,3a6 amplificação sobre a alma de Cristo, 2, 2, 8,2b 5, amplificação sobre a etimologia do termo alma, 2, 9,1a8 tratado sobre o início da criação inteligível, 3, 1,22a23, amplificação sobre a preexistência, 3, 3,5a6 amplificação sobre a incidência de causas preexistentes, 3, 4,1a5, tratado de uma hipotética pluralidade de almas, 3, 5,4a5 amplificação sobre a catabólia do mundo, 3, 6,1a9 tratado do fim do mundo, cf. Também h. Crousell e M. Simonetti, origene, Tritedis princípios 1º, p. 35 a 36. É verdade que no Periachon encontramos algumas afirmações controvertidas nas disputas originistas e consideradas, posteriormente, como 27 heterodoxas, primeiro, certo subordinacionismo na relação pai-filho, acentuando a distinção entre ambas as pessoas, segundo, a doutrina da preexistência das almas, de origem platônica, que sustenta a criação das almas dos homens antes do mundo, e que, tendo caído no pecado com os anjos, tais almas foram lançadas aos corpos como punição, cf. Sobre os princípios 2º, 8,3, 3º, a doutrina da apocatástases, que, em virtude da potência redentora de Cristo no final dos tempos, toda a criação, inclusive o demônio, será restaurada em seu estado original, 4 cf. H. Krozel e M. Simonetti, Origene, Traitéides Príncipes I, 12 a 33, 5 cf. Origenes, Pilocali, 1 a 20, Sules Ecritures et la letra africano, Sules Toire de Suzane, Tradução de Marguerite Arlo, Introdução de Nicholas de Lange, Paris, Cerf, 1983, p. 182 a 198, Origenes, Pilocali 21 a 27, Sule Libre Arbitre, Tradução de Eric Junod, Paris, Cerf, 1976, p. 18 a 20, 6 cf. Agrapone, Omeliorigeniani nella traduzione di Rufino, Uma confronto com o Testigrisse, Roma, Augustiniano 1, 2007, 7 h. Krozel e M. Simonetti, Origene, Traitéides Príncipes I, 32, 8 fóssil, Biblioteque I, 1 a 64, Paris, 1959, 9 a 10, 9 h. do Lubac, Historiate Sprite, Paris, 42, citado em H. Krozel, Origenes, 74, 10 cf. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 6, 24, 1 a 4, 11 cf. Origenes, sobre os princípios, Prefácio 1, Aqueles que têm certeza de que a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo, Ju 1,17, sabem, pelas suas próprias palavras, Ju 14,6, que a verdade é Cristo, e que é só das palavras de Cristo e do seu ensinamento que recebem o conhecimento que chama os homens a viver no bem e na felicidade. Os destinatários são, portanto, leitores qualificados, os cristãos de fé adulta que se perguntam seriamente pelas questões fundamentais da existência, mas que se recusam às soluções mirabolantes dos teólogos gnósticos, pois estavam convencidos de que a única fonte da verdade é Cristo, a verdade personificada. 12 os platônicos conheciam três princípios incriados, Deus, a matéria e as ideias. Os aristotélicos e os estoicos tinham também seus achai. 13 o próprio Origenes diz que a pesquisa teológica deve ser um exercício de minasia, sobre os princípios. Prefácio 3, 14 a b 1, Planitude y participación, Nociones estructurantes de la docartina teológica de Origenes de Alejandria, Augustinian 1, L barra 1, 2010, 51, 15 cf, Origenes, sobre os princípios, Prefácio 1, cf. Também H. Crozel, Origenes, um teólogo controvertido, Madri, Bach, 1998, 69 a 73, 2229 a 237, 16 cf. Sobretudo M. Arlo, Structure et Coerence duperia chon, em H. Crozel, J. Lomento e J. Ruiz Camps, Orgs, Origeniana, Premier Coloque Internacional de Zéto de Zorigenes, Montserrat, de 18 a 21 de setembro de 1973, Bari, Instituto de Literatura Cristiana Antica, 1975, p. 11 a 32, J. Ruiz Camps, Introduxió, em Origenes, Tractate Deus Principis, e Barcelona, Fundació Bernat Medri, 1998, especialmente, p. 7 a 45, 17 cf. J. Ruiz Camps, Introduxió, em Origenes, Tractate Deus Principis, e, 29 a 45, 18 cf. Sobretudo J. Ruiz Camps, los diversos estratos redacionales de Piriachon de Origenes, Recherches Augustinienes, 22.987, 5 a 65, cf. Também a edição crítica do mesmo autor, Introduxió, em Origenes, Tractate Deus Principis, e, especialmente, 24 a 45, 75 a 77, 19 cf. Origenes, sobre os princípios, Prefácio 10b, Eis, portanto, os elementos e fundamentos que devemos utilizar segundo o mandamento que diz, esclarecei-vos com a luz da ciência, os 10,12, para, tomando-os a todos num conjunto, os organizarmos racionalmente num corpo de doutrina, pelas afirmações claras e convincentes devemos procurar saber do que se trata, realmente em cada um desses assuntos, e constituir, como acabamos de dizer, um só corpo, com demonstrações e afirmações, quer as que descobrimos nas sagradas escrituras, quer as que encontrarmos no encadeamento da própria investigação e na manutenção do discurso correto, estes testemunhos, cobertos pela autoridade das escrituras, devem ser suficientes para refutar o que os hereges costumam objetar, mas não parece despropositado discutir um pouco com eles tirando 28 conclusões por raciocínio e, 5,3, uma vez que para nossas buscas sobre realidades tão importantes não basta apelar para as concepções comuns e para a evidência do que se vê, mas que, além disso, para demonstrar o que dizemos, tomamos os testemunhos que vêm das escrituras que temos como divinas, tanto do chamado Antigo Testamento, como do que é dito o Novo Testamento, tentamos confirmar a nossa fé pela razão e, 1,1, 20 a propósito, ver especialmente orígenes, sobre os princípios, prefácio 1, 2, 4,1 a 5,4, Deus Pai, 2, 6,12, sobre a encarnação do Salvador, 2, 6,7, sobre a encarnação do Salvador, 2, 7,1 a 4, o Espírito Santo, 2, 8,1 a 2, os seres racionais, 2, 10,1 a 3, a ressurreição, 2, 10,4 a 8, sobre os castigos, 2, 11,1 a 7, as promessas, 3, 1 a 21, o livre-arbítrio, 3, 1,24, o livre-arbítrio, 3, 2,1 a 3,4, as potências contrárias, 3, 5,1 a 3, o mundo, 3, 5,6 a 8, o mundo, 4, 1,1 a 7, sobre a inspiração das escrituras, 4, 2,1 a 3,14, sobre a interpretação das escrituras, 21, sobre as heresias combatidas pelos padres da igreja nos primeiros séculos do cristianismo, ver especialmente R. Franjoti, História das heresias, Conflitos ideológicos dentro do cristianismo, p. 27 a 59, 22, Orígenes, sobre os princípios, prefácio 2, 23 cf, J. J. Rius Camps, Introduxió, em Orígenes, Tractate Deus Principis, i, 29 a 33, 24 cf, H. Crousel, Orígenes, um teólogo controvertido, p. 216 a 219, 25 cf, Orígenes, sobre os princípios 2, 4 a 5, 26 v, por exemplo, Exposição sobre o gnosticismo de Marcião ou o primogênito de Satanás, em R. Franjoti, História das heresias, p. 39 a 44, 27 cf, Orígenes, sobre os princípios 1, 3,5, 28 J. Olinsky, da Economia e Teologia Século I, em B. 6. Boi J. Olinsky, o Deus da Salvação 1, Deus, a Trindade, o Cristo, a Economia da Salvação, São Paulo, Loyola, 2005, p. 202. Em alguns casos, o subordinacionista ora se fundamenta em textos bíblicos, Ju 14,28, MC 10,18, Ju 17,3, ora tem raízes doutrinais, trata-se da abordagem econômica do filho, que era a única conhecida pelos padres pré-nicenos. O discurso sobre o filho não incide, como a pós-nicia, nas relações intratrinitárias, mas nas relações entre o pai. De um lado, e, de outro, o filho em relação com o mundo, 202. 29. Gila Font, História Teológica da Igreja Católica, Itinerário e Formas da Teologia, São Paulo, Paulinas, 2021. 30. Ver origens, sobre os princípios. 4. 2,1. Os erros provém de três âmbitos, dos circuncisos, os judeus, dos hereges, os gnósticos, e dos mais simples. O denominador comum de todos esses erros é a interpretação literal das escrituras. 31 cf. Origens, sobre os princípios 1º, 1, e, 6,4, 2, 2,2, 4, 3,15. São aqueles que leem literalmente os antropomorfismos bíblicos, membros corporais ou paixões atribuídos a Deus. A afirmação da pura imaterialidade de Deus implica a rejeição das emissões gnósticas, isto é, de toda geração em Deus compreendida de maneira corporal. C.F. J. Olinsky, da Economia e Teologia Século I, em B. 6. Boyle J. Olinsky, o Deus da Salvação 1, 185, 32. Orígenes, sobre os princípios 4º, 3,5, 33. C.F. J. Rius Camps, Introduction, em Orígenes, Tractate Deus Principis, I. 33 a 41, 34. Orígenes, sobre os princípios 4º, 2 a 3, 35. Orígenes, sobre os princípios, prefácio 3, 36. Ver Orígenes, sobre os princípios 1º, I. 3, 37. C.F. Orígenes, sobre os princípios, prefácio 2, 38. Orígenes, sobre os princípios 4º, 3,15. 39. Orígenes, sobre os princípios, prefácio 8b 9, 40. C.F. Orígenes, sobre os princípios 4º, 1 a 3, Filocalia de Orígenes 1, 1 a 27, 2. 1941. C.F. J. Rius Camps, Introduction, em Orígenes, Tractate Deus Principis, I. 35 a 36, 42 C.F. Orígenes, sobre os princípios 1º, 2,6. 43. Orígenes, sobre os princípios 4º, 1 a 3,14. 44 C.F. Orígenes, sobre os princípios 4º, 4,1 a 2. Paternidade de Deus, 4,4, 3 quinta, Criação e encarnação do Filho, 4,4, 5b, Participação do Espírito Santo, 4,5 C.8, O Mundo, 4, 4,9 a 10, As naturezas racionais, 45 C.F. J. Rius Camps, Introduction, em Orígenes, Tractate Deus Principis, I. 43 a 45, 46 C.F. J. Rius Camps, Introduction, em Orígenes, Tractate Deus Principis, I. 43 S.S. 47 Orígenes, sobre os princípios 4º, 1, 48 Orígenes, sobre os princípios 4º, 4, 49 C.F. Orígenes, sobre os princípios 4º, 6 a 7, 50 C.F. Orígenes, sobre os princípios 4º, 8, 51 C.F. Orígenes, sobre os princípios 4º, 9, 52 J. Danielou, Origenes, Ingenio del Cristianismo, Roma, Acheusofica, 1991, p. 165 a 211, 1365 a 367, 53 C.F. Eniciola, Teologia Trinitaria, Historia, Metodo, Prospective, Bolonha, Edizioni Deoniani, 2000, p. 61 a 62, 54 C.F. Orígenes, sobre os princípios, Prefácio 3, 55 H. Crosel e M. Simonetti, Origene, Tratédias, Princípias e Paris, Cerf, 1978, p. 34 a 36, 30 Prólogo de Rufino 1 1. Sei que há muitos irmãos que estão tomados pelo desejo de desenvolver seus conhecimentos das escrituras, e que pediram a alguns eruditos, especialistas na língua grega, que lhes traduzissem Orígenes para o latim, a fim de torná-lo acessível aos ouvidos romanos. Uma petição semelhante foi endereçada ao nosso irmão e colega Jerônimo, 2 pelo bispo Damasio. Quando Jerônimo, traduziu do grego para o latim as duas homilias sobre o Cântico dos Cânticos, 3 redigiu um magnífico prefácio para essa obra, em bom estilo, para despertar no leitor o desejo de ler Orígenes e de estudá-lo cuidadosamente. Dizendo que se podia aplicar a alma desse homem a palavra da escritura, o rei introduziu-me nos seus aposentos, ainda, segundo ele, Orígenes, que nos seus outros livros ultrapassou os demais autores, no Cântico dos Cânticos se ultrapassou a si mesmo. É certo que nesse mesmo prefácio o nosso irmão nos promete oferecer aos ouvidos romanos os livros dos comentários ao Cântico dos Cânticos e muitos outros livros de Orígenes. Vejo, porém, que ele atualmente prefere redigir suas próprias obras, porque espera ser mais conhecido como autor do que como tradutor. Por isso nós resolvemos continuar o trabalho que ele começou e julgava útil, porém temos menos talento para tornar elegantes as palavras de um personagem tão importante. Portanto, temo que, por culpa da minha falta de habilidade, esse homem, que ele reconheceu pelos méritos do seu conhecimento e sabedoria como o outro doutor da igreja logo depois dos apóstolos, 4 apareça pela pobreza de meu estilo muito inferior ao que ele é. 2. Refleti muito em silêncio sobre esse projeto, e resisti aos insistentes pedidos dos irmãos. Tu, porém, fiel macário, me convenceste de tal modo que nenhum incapaz poderia se negar. Foi por isso, para não sofrer mais com tuas pressões exigentes, que se dê, apesar das minhas repugnâncias, sob a condição, porém, de poder seguir, na medida do possível, o método dos meus predecessores, e sobretudo daquele que mencionamos antes, isto é, Jerônimo. De fato, ele traduziu para o latim mais de 70 livros de origens, a que chamou homilias, e alguns comentários sobre o apóstolo, e, quando no original encontrou alguns pontos que apresentavam dificuldade, adaptou-os e os corrigiu, interpretando-os para que neles o leitor latino não encontrasse nada que não estivesse de acordo com a nossa fé. Na medida do possível seguimos também o seu exemplo, se não com a mesma força de eloquência. Pelo menos com as mesmas regras de método, tomando cuidado de não oferecer ao público que, nos escritos de origens, se possa encontrar em contradição com o seu próprio pensamento. 3. Na apologia que Pão Filo redigiu para os livros de origens, acrescentamos um pequeno opúsculo onde te explicamos mais completamente a razão destas diversidades. 31. Onde mostramos com provas, que julgo evidentes, que os seus escritos foram em grande parte adulterados por hereges e por pessoas mal intencionadas. O que é verdade e sobretudo para estes do Periachon que agora queres que o traduza, e que trata dos princípios, ou dos fundamentos, e que são na verdade muito obscuros e difíceis. Com efeito, aqui ele discute assuntos a que os filósofos dedicaram a vida inteira sem nada resolver. Certamente nosso autor assim o fez, na medida das suas forças, para reconduzir a fé em Deus e ao conhecimento das criaturas, o espírito religioso que, por tais sábios, se tinha extraviado na impiedade. Se, portanto, em algum desses livros encontramos proposições contrárias ao que, em outros lugares, ele, de modo predoso, exprimiu a respeito da trindade, ou as silenciamos, porque foram alteradas e lhes são estranhas, ou então as enunciamos, segundo as normas da fé que vemos que ele muitas vezes afirma. Às vezes, por falar para pessoas instruídas e conhecedoras do assunto, ele abrevia a explicação e se torna obscuro. Nesses casos, para tornar a passagem mais clara, acrescentamos o que dele lemos em outros lugares. Não dissemos, porém, nada de nossa lavra, apenas se tomamos suas próprias palavras, que procuramos em outras passagens. 4. Para não dar mais pretexto aos caluniadores, coloquei as explicações neste prefácio. Fica a teu cuidado verificar o que fazem os mal-intencionados que só procuram implicar. Pela nossa parte, não nos interessa a tanto calar a boca dos caluniadores, o que só a Deus é possível, não a nós, quanto contribuir para o conhecimento daqueles que querem progredir. Essa é agora a intenção com que abraçamos este imenso trabalho, para o qual esperamos que as tuas orações nos tragam o auxílio divino. Sinceramente eu peço e suplico, na presença de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quem copiar ou ler estes livros, que pela fé no reino que há de vir, pelo mistério da ressurreição dos mortos, pelo fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos, para que não seja herdeiro do lugar eterno onde há choro e ranger de dentes, e onde não se extingue o fogo deles nem o verme deles morrerá, que não acrescente, nem retire, nem insira, nem troque nada do que está escrito, mas que compare as cópias que fizer com o original, que corrija cada palavra e verifique as frases, e que não use nenhum manuscrito que não tenha sido verificado e corrigido, para que as dificuldades do sentido não gerem mais dificuldades para quem lê, caso o texto não tenha sido revisto. Um no momento de apresentar ao público de Roma a tradução latina do Periachon de Orígenes, Rufino resolveu antepor dois prólogos, o primeiro no início do livro primeiro, e o segundo antes do livro terceiro. Embora não façam parte do texto de Orígenes, os prólogos deixam entrever claramente a maneira de traduzir de Rufino, mais do que uma tradução fiel ao original grego. O leitor encontrará sobretudo uma versão que expurgou o mais possível as doutrinas heterodoxas de Orígenes, que serão combatidas indiretamente na tradução latina de Jerônimo da mesma obra. 2 Embora não seja nomeado formalmente nesses dois parágrafo, § 1 a 2, Rufino visa certamente Jerônimo, c. 347 a 420, nosso irmão e colega, cuja ciência, competência e eloquência tinham se mobilizado para romanizar origens. O próprio Jerônimo, em sua apologia contra Rufino III, 27 em teu prefácio ao Periachon, do Rufino, me chamas irmão e colega, se reconheceu aludido nesse prefácio. Inicialmente foram grandes amigos desde a juventude, mas, após o escândalo provocado pela tradução latina de Rufino, Jerônimo tornou-se inimigo feroz dele, precisamente porque sua versão latina atenua os erros atribuídos a origenes pelos seus detratores. A 32 saber, sobre a ressurreição da carne, a salvação do diabo, a prioridade da exegência alegórica em detrimento do sentido literal, a preexistência das almas. 3 Trata-se do Papa Damas I, para quem Jerônimo traduziu em 383 as duas homilias sobre o Cântico dos Cânticos. Esse Papa exerceu seu pontificado no século IV e ter-se o mérito de ter ordenado a Jerônimo a revisão da antiga versão latina da Bíblia, cujo resultado será conhecido sob o nome de Vulgata. Até a controvérsia originista, Jerônimo foi profundo admirador de origenes, mas, ecludindo a crise, escreveu obras polêmicas para refutar origenes e seus seguidores. 4 CF Prólogo de Jerônimo A obra Homilia sobre Ezequiel Constantinopla em 381 33 Prefácio 1 Aqueles que têm certeza de que a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo, Ju 1,171 sabem, pelas suas próprias palavras, Ju 14,6, que a verdade é Cristo, e que é só das palavras de Cristo e do seu ensinamento que recebem o conhecimento que chama os homens a viver no bem e na felicidade. Pela expressão palavras de Cristo, não entendemos apenas aquelas que ele ensinou como homem encanado, mas também aquelas que se encontram em Moisés e nos profetas. Pois, se fosse de outro modo, como é que eles poderiam ter profetizado a Cristo? Provar essa questão não seria difícil a partir das escrituras, onde Moisés e os profetas falaram e fizeram tantas coisas em que o Espírito de Cristo os encheu. Mas nossa preocupação nos leva a limitar o mais possível este trabalho. Para nós é suficiente citar Paulo quando, na carta aos hebreus, nos diz que, quando se tornou grande pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó, e preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que conhecer a alegria passageira do pecado, pois julgava que o próprio em nome de Cristo era superior à riqueza dos tesouros do Egito. Hb 11,24 a 26 Depois que subiu aos céus, Jesus Cristo falou pelos seus apóstolos, tal como Paulo indica, Será que estás à procura da prova de que quem fala por mim é Jesus Cristo? 2 Cor 13,3 2 Ora, uma vez que há muitos desacordos entre aqueles que professam a fé em Cristo, e que essas discordâncias não são só sobre questões secundárias, ou mesmo muito secundárias, mas também sobre questões importantes e às vezes de grande importância atrás, como acerca de Deus, do Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, e não somente sobre eles, mas também sobre as criaturas, isto é, as dominações, as santas potestades traço, por causa disso parece-nos necessário estabelecer em primeiro lugar sobre cada um desses assuntos uma diretriz certa e uma regra clara, e depois faremos também uma investigação sobre os demais assuntos. Muitos gregos e bárbaros prometiam a verdade e, contudo, a partir do momento em que acreditamos que Cristo é o Filho de Deus e reconhecemos que era preciso aprender com Ele a verdade, renunciamos a procurá-la junto de todos eles, porque o que eles afirmam a esse respeito são apenas falsas opiniões. Do mesmo modo, são numerosos aqueles que julgam compreender o que é de Cristo, mas muitos deles estão em desacordo com os seus predecessores. Porém, a pregação eclesiástica é preservada e transmitida desde os apóstolos e seus sucessores, e subsiste até hoje nas igrejas. Por isso, só deve ser recebida como verdadeira aquela em que não há nenhuma discordância com a tradição eclesiástica e apostólica. 3. Eis, portanto, o que é preciso saber, quando os santos apóstolos pregaram a fé em Cristo, sobre todos os temas que consideraram necessários, transmitiram o ensinamento a todos os crentes de forma muito clara, e assim foi, mesmo para aqueles que não 34 pareciam tão empenhados na busca do conhecimento divino, mas a tarefa de procurar as razões do que afirmavam deixaram naqueles que mereciam os dons eminentes do Espírito Santo, e que teriam recebido em particular pelo próprio Espírito Santo a graça da palavra, da sabedoria e do conhecimento, um cor 12,8, sobre outros pontos em que colocaram afirmações, sobre as quais não tinham dúvidas, mas em que silenciaram os comus e os porquês, queriam certamente deste modo que os seus sucessores mais zelosos, amantes da sabedoria, SB 8,2, tivessem ocasião de fazer um exercício mostrando o fruto da sua inteligência, uma vez que se preparavam para ser dignos da sabedoria e capazes de recebê-la. 4. As questões que a pregação apostólica nos transmitiu de maneira clara são as seguintes, em primeiro lugar, que é um só Deus, que criou e ordenou todas as coisas e que, quando ainda nada existia, fez existir todas as coisas, Hermas, Ma 1,1, 2 que Deus, depois da criação e da fundação do mundo, foi o Deus de todos os justos, de Adão, Abel, Set, Enoz, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, dos doze patriarcas, de Moisés e dos profetas, o mesmo Deus, tal como tinha prometido antes pelos profetas, nos últimos tempos, enviou o Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, para chamar em primeiro lugar Israel, mas depois para chamar também os pagãos, depois da infidelidade do povo de Israel. Esse Deus justo e bom, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu a lei, os profetas e os evangelhos, Ele que é o Deus tanto dos apóstolos como do antigo, do Novo Testamento, a questão seguinte é que Jesus Cristo, aquele que veio, nasceu do Pai antes de todas as criaturas, Ele estava junto do Pai na fundação de todas as coisas, PR 8,22 a 31, SB 9,9, pois por Ele tudo foi feito, João 1,3, nos últimos tempos Ele se fez homem, encarnou, Ele que é Deus se fez homem e se aniquilou a si mesmo, F L 2,7, sem deixar de ser Deus, tomou um corpo semelhante ao nosso, com a única diferença que nasceu de uma Virgem do Espírito Santo, Ele, Jesus Cristo, nasceu e sofreu realmente, e não apenas em aparência, e realmente morreu, de uma morte comum, porque de fato também ressuscitou de entre os mortos, pois, tendo vivido com seus discípulos após a ressurreição, foi levado aos céus, em terceiro lugar, os apóstolos nos transmitiram o ensinamento sobre o Espírito Santo, associado ao Pai e ao Filho em honra e indignidade, a seu respeito não se distingue claramente se o Espírito é gerado ou inato, 13 se também devemos considerá-lo ou não como filho de Deus, são coisas que devemos investigar na Sagrada Escritura, e, na medida das nossas forças, procurá-las com perspicácia, É certo, porém, que a Igreja prega de modo muito claro que o Espírito Santo inspirou cada um dos santos, dos profetas e dos apóstolos, e que ele, o inspirador depois da vinda de Cristo, é o mesmo que inspirou os antigos. 5. Depois dessas questões, venhas da alma, dotada de inteligência e de vida própria, será tratada segundo os seus méritos depois que deixar este mundo, ou entrará na posse da vida eterna e herdará a felicidade, se seus atos assim lhe fizerem jus, ou então será entregue ao fogo eterno e aos suplícios, se aí a conduzir o peso dos seus crimes, mas chegará o tempo da ressurreição dos mortos, quando este corpo que está agora semeado, 35 na corrupção se levantará de incorrupção, em cor 15,42 a 43, e o que foi semeado na vergonha acordará na glória, em cor 15,42 s. A pregação eclesiástica também define que toda a alma racional possui um livre-arbítrio e vontade, e que para ela há um combate contra o diabo e seus anjos, e contra os seus poderes adversos, que querem carregar a alma com pecados, mas que, se nós nos conduzirmos por uma vida reta e prudente, conseguiremos nos livrar dessa mancha. Portanto, é preciso entender que não estamos submetidos à necessidade a ponto de ser constrangidos de qualquer modo, mesmo quando não queremos, a fazer o bem, ou o mal. De fato, se assumirmos o nosso livre-arbítrio, por mais que certos poderes nos ataquem para nos conduzir ao pecado, e outros para nos ajudar na salvação, nem por isso somos obrigados a agir bem, ou mal, como opinam aqueles para os quais o movimento e percurso dos astros são a causa dos atos humanos, não só daqueles que ocorrem espontaneamente sem relação com o livre-arbítrio, mas também daqueles que estão ao nosso alcance. A origem da alma, porém, não está claramente definida na pregação apostólica, ou é transmitida pelo sêmen, uma vez que a sua própria existência racional, ou substância, está inserida nas sementes corporais, ou se tem outro início, e se esse princípio é gerado ou não, ou se entra nos corpos vindo do exterior, ou não. 6. Com respeito ao diabo e aos seus anjos, e os poderes que nos são adversos, a pregação eclesiástica sem dúvida nos ensinou que eles existem, mas não explicou com suficiente clareza o que são, qual o seu modo de ser. Porém, a opinião que muitos aceitam diz que o diabo era um anjo, que quando se rebelou persuadiu o maior número possível de anjos a revoltar-se com ele, e ainda hoje dizemos que esses são os anjos dele. 7. Há outro ponto da pregação eclesiástica, que este mundo foi criado e começou num tempo determinado, e que está destinado a desaparecer. Em razão da sua corruptibilidade, quanto a saber o que havia antes deste mundo, e o que haverá depois deste mundo, são poucos até agora os que chegaram a ter sobre isso uma ideia clara, porque a esse propósito não há uma doutrina explícita na pregação eclesiástica. 8. Continuando, as escrituras foram redigidas pelo Espírito Divino, e não tem apenas um sentido aparente, mas também um outro que está implícito e que a maior parte não percebe. O que está na letra é figura de certos mistérios, e imagem das realidades divinas. Nesse ponto, toda a igreja é unânime, sem dúvida, toda a lei é espiritual, porém nem todos conhecem o que a lei significa espiritualmente, mas só aqueles que recebem o dom da graça do Espírito Santo na palavra da sabedoria do conhecimento. 1. Cor 12,8 A palavra azomaton, em corporal, é desconhecida da maior parte das pessoas e também das nossas escrituras. Se nos mostrarem o pequeno livro a que chamam a sabedoria de Pedro, 4. Vemos aí o Salvador dizer aos seus discípulos, Eu não sou um demônio em corporal. É preciso responder em primeiro lugar que esse não é um dos livros que a igreja aceitou, e mostrar que não é um texto de Pedro nem de nenhum outro que tenha sido inspirado pelo Espírito de Deus. É, mesmo que o aceitássemos, o sentido da 36 palavras o amatome neste texto não é o mesmo que lhe dão os autores gregos e pagãos quando os filósofos tratam da natureza incorporal. Com efeito, neste livro, demônio em corporal quer dizer que a forma, seja ela qual for, e a configuração do corpo de um demônio não são semelhantes às do nosso corpo espesso e visível. É preciso compreender o que ele diz de acordo com a ideia de quem compôs o texto. Ele não tem um corpo como o dos demônios, que por natureza é algo sutil como uma brisa tênue, e que por isso é por muitos considerado e afirmado como incorporal. Mas, o Salvador, tem um corpo sólido e palpável. Conforme os costumes de todos os homens, tudo o que não é desta natureza é chamado incorporal pelas pessoas simples e sem experiência. Chama-se, por exemplo, incorporar o ar que respiramos. Por que não é um corpo que possa se agarrar ou segurar e que resista à pressão? 9. Perguntemo-nos, contudo, se isso é que os filósofos gregos chamam a zoamatom, isto é, incorporal. 5. Se encontra sobre outro nome nas Escrituras Sagradas. É preciso também procurar qual é o conceito que devemos ter do próprio Deus. Deve ser concebido como corporal e definido por certa aparência, ou de natureza distinta da dos corpos, o que não está claramente indicado em nossa pregação. Essas mesmas questões devem ser postas a respeito de Cristo e do Espírito Santo, e não menos devemos fazê-lo com relação a todas as almas e todas as naturezas racionais. 10. Também se diz na pregação eclesiástica que existem os anjos de Deus e os poderes bons que lhe assistem para levar a bom termo à salvação dos homens. Mas não é suficientemente explícito quando é que foram criados, o que são, e o seu modo de ser. Para o Sol, a Lua e as estrelas, não diz abertamente se eles são dotados de alma, ou se não têm alma. Eis, portanto, os elementos e fundamentos que devemos utilizar segundo o mandamento que diz, esclarecei-vos com a luz da ciência os 10,12, para, tomando-os a todos num conjunto, os organizarmos racionalmente num corpo de doutrina, pelas afirmações claras e convincentes. Devemos procurar saber do que se trata realmente em cada um desses assuntos, e constituir, como acabamos de dizer, um só corpo, com demonstrações e afirmações, quer as que descobrirmos nas Sagradas Escrituras, quer as que encontrarmos no encadeamento da própria investigação e na manutenção do discurso correto. Umas referências bíblicas não se encontram no texto original. Elas são tomadas das traduções de Arlid e Crousel. N.T. 2 O pastor de Hermosé era um escrito respeitado na comunidade alexandrina. N.T. 3 vê também sobre os princípios 1º, 3 e 2, 7, Comentários sobre o Evangelho de São João 2º, 73 a 78. Aqui no prefácio a regra de fé concernente ao Espírito Santo é resumida em dois pontos. Primeiro, o Espírito é associado às duas primeiras pessoas da trindade. Segundo, mas a questão de sua origem permanece aberta. A questão da origem do Espírito é retomada no comentário ao Evangelho de São João a propósito de 1,3. Tudo foi feito por meio dele. Orígenes aplica esse versículo também ao Espírito Santo, afirmando o seguinte, para nós, que estamos 37 persuadidos de que há três realidades subsistentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cremos que somente o Pai é sem origem. A genetos, consideramos mais conforme a predade e mais verdadeiro que, se todas as coisas advieram pelo verbo, o Espírito Santo tem mais dignidade que todo o resto, e que ele é de um escalão superior a tudo que é do Pai pelo Filho e, 10, 6, 75, 4 de Dascalia Petrou, conhecido de Nascio de Antioquia, hoje perdido, não confundir com o querigma Petrou citado por Clemente de Alexandria, NT, se o termo é raro em Platão, aparece um pouco mais em Aristóteles, não consta no Novo Testamento, e é mais frequente entre os neoplatônicos, sendo estes posteriores a Orígenes, o termo provavelmente estava sendo discutido na sua época, o termo e a questão são de importância para Orígenes, ele a discute em outros pontos e reaparece nas obras de seus discípulos, NT, 38, Indicador Ordinal Feminino, parte Exposição Geral, 391º Livro Pai, o Filho e o Espírito Santo 1, Deus 1, alguns tentarão dizer que, mesmo segundo as nossas escrituras, Deus é um corpo, porque encontram escrito em Moisés, nosso Deus é um fogo devorador, DT 4,24, e, no Evangelho de São João, Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em Espírito, e em verdade, Ju 4,24, ora, o fogo e o sopro do Espírito para eles não são mais do que corpos, a estes pergunto, o que eles acham desta afirmação da escritura, Deus é a luz, de fato, João escreve na sua epístola, Deus é a luz e nele não se encontram trevas, 1,5, trata-se certamente dessa luz que ilumina toda a inteligência dos que podem entender a verdade, como se diz no Salmo 35, na tua luz veremos a luz S.L. 35,10, 1,9, mas ao que devemos chamar a luz de Deus, na qual se vê a luz, se não o poder de Deus, que faz ver na iluminação a verdade de todas as coisas e faz conhecer o próprio Deus, que é chamado verdade, eis, pois, o que quer dizer a palavra na tua luz veremos a luz, na palavra e na sabedoria, que é o Filho, nele veremos a ti, ó Pai, será porque é chamada a luz que podemos pensar que ela é como a luz do sol desse mundo, e como é que um pouco de inteligência, por menor que seja, nos poderia ser dada se recebêssemos a causa do conhecimento dessa luz, e se encontrássemos nela a capacidade de entender a verdade, 2, se, portanto, admitem a nossa afirmação, que o próprio raciocínio demonstrou, a propósito da natureza da luz, e se reconhecem que Deus não pode ser compreendido como um corpo segundo a nossa noção de luz, a mesma explicação será dada a propósito do fogo devorador, DT 4,24, Deus, enquanto fogo, o que é que devora? Pode-se supor que devora a matéria corporal, isto é, a madeira, o ferro, a palha, um cor 3,12, e que há de digno da glória de Deus, se Deus é o fogo que consome os materiais desse modo, consideremos antes que Deus sem dúvida devora e extermina, mas que Ele devora os maus pensamentos do Espírito, devora as ações torpes, devora os desejos de pecado, quando penetra no Espírito dos crentes, e habita nas almas que se tornam aptas a receber a sua palavra e a sabedoria, ao mesmo tempo, o seu filho, conforme ao que foi dito, o Pai e eu viremos a ele e faremos nele a nossa morada, Jú 14,23, uma vez devorados todos os seus vícios e todas as suas paixões, Deus faz dessa alma um tempo digno dele, quanto aqueles que, em razão da palavra Deus é Espírito, Jú 4,24, pensam que Deus é um corpo, eis como lhes devemos responder, o que é costume na Escritura, quando se quer designar uma coisa que é o contrário do nosso corpo espesso e sólido, é empregar o termo Espírito, por exemplo, a letra mata, mas o Espírito dá a vida 2,3,6, seguramente ela designa por letra o que é corporal, e por Espírito o que é intelectual, a que nós chamamos também espiritual, o apóstolo também diz, até este dia, quando se quarenta lei Moisés, um véu baixa sobre o coração, mas, desde que alguém se converta ao Senhor, o véu lhe será retirado, porque onde está o Espírito do Senhor está a liberdade 2,3,15SS, pois, enquanto não nos convertemos à compreensão espiritual, um véu repousa sobre o nosso coração, e esse véu, quer dizer, uma compreensão grosseira, esconde a Escritura, como nós o dizemos e opinamos, é o véu que devia estar sobre o rosto de Moisés quando ele falava ao povo, quer dizer, quando a lei era lida em público, es 34,35, mas, se nós nos voltamos para o Senhor, lá onde está também o Verbo de Deus, e onde o Espírito Santo revela o conhecimento espiritual, então o véu será retirado e contemplaremos com o rosto descoberto a glória do Senhor 2,3,18, nas Santas Escrituras, 3. Numerosos santos participam do Espírito Santo, mas isso não faz com que se possa de modo nenhum conceber o Espírito Santo como um corpo, que seria dividido em partes corporais para cada um dos santos que o recebesse, na realidade, ele é um poder santificador e diz-se que dele participam todos aqueles que mereceram ser santificados pela sua graça, para tornar mais fácil a compreensão do que dizemos, vamos tomar um exemplo de coisas que são de outra ordem, são muitos aqueles que têm parte na ciência e na prática da medicina, seria o caso de pensar que cada um deles pega um pedaço de um corpo chamado medicina, que por estar à disposição deles lhes proporciona essa participação nele, não seria antes mais correto pensar que tem parte na medicina todos aqueles cuja inteligência está pronta e apta para captar essa ciência e essa prática, mas o exemplo da medicina não é comparável sob todos os aspectos ao caso do Espírito Santo, apenas enquanto prova que não se deve considerar logo como corpo aquilo que é compartilhado por muitos, O Espírito Santo difere muito da medicina, tanto pela natureza quanto pela ciência, porque o Espírito Santo é uma substância intelectual, e que subsiste e existe por si mesmo, e a medicina não é nada disso, 4. Precisamos passar aquela expressão do Evangelho em que está escrito Deus a Espírito Ju 4,24, e mostrar que ela deve ser compreendida conforme o que nós dissemos, Perguntemos quando é que o nosso Salvador o disse, a quem, e a propósito de qual questão, sem dúvida, o que vamos encontrar é que ele pronunciou essa palavra traço quando disse Deus a Espírito 1, dirigindo-se a Samaritana, que acreditava, segundo a opinião dos Samaritanos, que se devia adorar Deus no Monte Garizim, de fato, a Samaritana perguntava-lhe, percebendo que ele era judeu, se se devia adorar a Deus em Jerusalém, ou nessa montanha, e ela dizia, todos os nossos antepassados adoraram nesta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar Ju 4,20, a opinião da Samaritana supunha que certos lugares corporais têm o privilégio, maior ou menor, de neles se poder adorar Deus, e, portanto, seria ou não mais adequado fazê-lo em Jerusalém ou em Garizim, a isso responde o Salvador dizendo que, se se quer seguir a Deus, é preciso abandonar todas as representações de lugares materiais, e disse, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai nem em Jerusalém nem nesta montanha, Deus Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em Verdade Ju 4,21 a 23, vede como ele associa corretamente a Verdade 41 com o Espírito, ao falar do Espírito em contraste com os corpos e também para diferenciar da Verdade a Sombra e a Imagem, porque aqueles que adoravam em Jerusalém prestando culto à Sombra e Imagem das Coisas Celestes, Hb 8,5, não adoravam Deus nem em Verdade nem em Espírito, e assim também aqueles que adoravam no Monte Garizim, 5. Depois de ter refutado, conforme pudemos, todas as interpretações que levem a sugerir seja o que for de corporal, dizemos agora, de acordo com a verdade, que Deus é incompreensível e inatingível pelo conhecimento. Se há alguma coisa que pudemos compreender ou pensar a respeito de Deus, devemos acreditar que Deus está de muitas maneiras para além daquilo que pudemos julgar a seu respeito. É como se alguém, que mal pode vislumbrar uma centelha, ou a pálida luz de uma lâmpada pequena, quiséssemos explicar, a esse cuja acuidade visual não pode ir além dessa percepção traço como a claridade e o esplendor do sol, não seria preciso dizer-lhe, o esplendor do sol é melhor e mais poderoso do que és capaz de ver, e assim é de tal modo que não podemos explicar nem avaliar, assim é com o nosso espírito quando ele se encerra na prisão da carne e do sangue, e que, por essa participação na matéria, ele se torna lento para compreender e obtuso, apesar de ser muito superior à natureza corporal, se esforça para atingir as coisas incorporais e de nelas captar uma noção, mas obtém apenas o equivalente a uma centelha ou a luz de uma lamparina. Ora, de todas as coisas intelectuais, isto é, incorporais, qual, se não Deus, ultrapassa todas em beleza e em excelência, de modo indizível e inapreensível, sua natureza não pode de modo nenhum ser captada nem pela mais aguda, pura e límpida inteligência humana. 6. Não é absurdo utilizar ainda outra comparação para mostrar a questão de modo mais evidente. Por vezes, o nosso olhar não pode observar a própria natureza da luz, quer dizer, a substância do sol, mas observando seu esplendor ou os raios que passam por uma janela ou por outro pequeno objeto que receba a luz, podemos avaliar qual seja a origem e a fonte dessa luz material. Da mesma maneira, as obras da providência divina e a arte que se mostra no universo são como os raios da natureza divina em relação com a sua substância e a sua natureza. A nossa mente como por si mesma não pode ver Deus como ele é, compreende, contudo, o pai do universo a partir da beleza das obras e da graciosidade das criaturas. Não se deve, portanto, pensar que Deus é um corpo ou que está num corpo, mas que é uma natureza simples, intelectual, que não admite nela nenhum tipo de adição, e do mesmo modo se deve acreditar que não contém em si mesmo nem mais nem menos, mas que é sob todos os aspectos uma monada ou, por assim dizer, uma hernade, inteligência e fonte de onde tem origem todas as naturezas intelectuais, ou inteligências. Para se mover ou agir, A mente não precisa de espaço imaterial nem de grandeza simples nem de figura corporal nem de cor, e não tem absolutamente carência de qualquer coisa própria do corpo ou da matéria. É por isso que essa natureza simples, que é totalmente espírito, não pode admitir demora nem hesitação nos seus movimentos e nos seus atos, para evitar que a simplicidade da natureza divina não pareça circunscrita e constrangida. 42 numa certa medida, por uma adição desse tipo. Assim o princípio de todas as coisas não se pode achar composto e diverso, nem múltiplo, ou não uno. Por isso, esse princípio deve ser percebido como estranho a qualquer mistura com a corporeidade, e consistir, por assim dizer, na única forma da divindade, que a mente não precisa de lugar para se mover segundo a sua natureza é acerto, até pela intuição da nossa própria mente. Porque, se ela permanece na sua dimensão e se nenhuma causa exterior vem enfraquecê-la, nunca será impedida, pela diversidade de lugares, de agir segundo os seus movimentos, e a sua capacidade de se mover não receberá, por sua vez, nem aumento nem crescimento devido às peculiaridades dos lugares. Se se objeta, por exemplo, que pela agitação das ondas dos mares a mente dos navegantes tem menos vigor do que quando está em terra, é preciso acreditar que essa afecção não se deve à diferença de lugar, mas às sacudidas e perturbações do corpo, ao qual a mente está unida e como que nele inserida. De fato, estar no mar, para o corpo humano, é uma situação contra a natureza e, por isso, por uma espécie de desequilíbrio que o atinge, ele recebe sem ordem nem regularidade os movimentos da inteligência, e a sua acuidade se enfraquece perante as incitações do pensamento. O mesmo se passa com as pessoas atacadas pela febre. Enterra. É certo que, se a inteligência deles pelo efeito da febre não cumpre tão bem o seu ofício, não é culpa do lugar, mas da doença que perturba o corpo e por essa desordem impede de prestar seus serviços habituais à inteligência nas condições conhecidas e naturais, porque nós, os homens, somos seres vivos compostos da conjunção de um corpo e uma alma. Foi isso que realmente nos permitiu habitar sobre a Terra. Mas Deus, princípio de todas as coisas, não deve ser concebido como composto. Não seja o caso de se supor que os elementos dos quais se compõem tudo o que é composto sejam anteriores ao próprio princípio. A mente também não tem necessidade da grandeza corporal para agir e se mover, como os olhos, que se dilatam para enxergar os objetos de maior tamanho, mas se encolhem e retraem para ver os menores e os reduzidos. De fato, a mente tem necessidade da grandeza do inteligível, porque não cresce pelo corporal, mas pelo inteligível. Pois a mente não se desenvolve até o vigésimo ou trigésimo ano por crescimento corporal junto com o corpo, mas a sua equidade se aperfeiçoa pela instrução e pelo exercício. Os dons que recebe fazem progredir a penetração intelectual e torna-se capaz de compreensão maior não porque cresceu pelo crescimento corporal, mas porque se afinou pelos exercícios e a instrução. Essas qualidades, ela não pode recebê-las desde a infância ou desde o nascimento, porque a composição dos órgãos que o intelecto utiliza como instrumentos para se exercitar ainda é inapte e obtusa. Ela ainda não está capaz de sustentar a faculdade de fazer operações mentais, e não tem força para manifestar a capacidade de perceber a ordem do que conhece. 7. Se alguns julgam que a mente e a alma são corpos, gostaria que me respondessem, como é que recolhe as noções e afirmações de coisas tão importantes, tão difíceis e tão sutis? De onde lhe vem o poder da memória? De onde é a contemplação das coisas invisíveis? De onde é evidente compreensão dos incorporais, que existe num corpo? 43. Como é que a natureza corporal examina as doutrinas das artes, as teorias e as explicações das coisas? De onde recebe ela o poder de captar e compreender as doutrinas divinas que são manifestamente incorporais? A não ser que se tenha a seguinte opinião. A forma deste corpo e a configuração das orelhas e dos olhos contribuem para o ouvido e a vista. E os membros, formados por Deus, têm cada um, pela qualidade da sua forma, uma disposição para a atividade para a qual foram instituídos pela natureza. Do mesmo modo, seria preciso compreender que a constituição da alma ou da mente foi de algum modo formada de maneira a ser adaptada e apropriada, conforme os casos, a compreensão de cada um dos objetos e os movimentos vitais. Mas não imagino o que é que poderia descrever ou dizer qual é a cor da mente enquanto a mente se move de modo inteligível. Para confirmar e desenvolver o que já dissemos acerca da mente ou da alma, como ela ultrapassa a toda a natureza corporal, podemos ainda acrescentar o seguinte. Cada sentido corporal se refere a uma substância sensível, para a qual se dirige o sentido corporal. Por exemplo, a vista dispõe as cores, a figura, o tamanho, o ouvido dispõe as palavras e os sons, o olfato, os odores bons ou ruins, o paladar, os sabores, o tato, as coisas quentes ou frias, duras ou moles, ásperas ou lisas. Todos percebem com clareza que o sentido intelectual é de longe superior aos outros sentidos de que acabamos de falar. Não seria então absurdo que sejam apresentadas a atividade desses sentidos substâncias que lhes sejam inferiores, mas que nada de substancial seja apresentado a essa faculdade superior, isto é, ao sentido intelectual, e que a faculdade da natureza intelectual esteja ligada aos corpos como um acidente ou uma consequência. Aqueles que o dizem sem dúvida não respeitam, ao proferir tais coisas, a substância que, neles também, é superior. Mas ainda, o insulto se dirige ao próprio Deus, se pensam que pode ser compreendido pela natureza corporal, porque para eles, também, sem dúvida, aquilo que pode ser compreendido e captado por um corpo é um corpo. Recusam-se a reconhecer a afinidade que existe inteiramente Deus, de quem é propriamente a imagem intelectual, e que por essa razão pode captar algo da natureza divina, sobretudo se for purificada e separada da matéria corporal. 8. Essas afirmações talvez tenham menos autoridade junto daqueles que querem ser instruídos nas coisas divinas a partir das santas escrituras, e que nelas procuram a prova da maneira pela qual a natureza de Deus está tão acima da natureza dos corpos. Vejamos se o apóstolo não diz a mesma coisa, quando fala de Cristo, ao dizer, aquele que é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação CL 1,15. Isso não quer dizer, como pensam alguns, que a natureza de Deus é visível para um e invisível para os outros. Com efeito, o apóstolo não diz a imagem do Deus invisível para os homens, ou invisível para os pecadores, mas coloca uma afirmação absolutamente invariável acerca da natureza própria de Deus, quando diz, imagem do Deus invisível. E quando João, no Evangelho, diz nunca ninguém viu Deus de 1,18, mostra, claramente, a todos os que são capazes de compreender, que não existe nenhuma natureza para a qual Deus seja visível, não no sentido em que seria visível por natureza, porém, escapar-se da vista da criatura, ultrapassando-a, por causa da fraqueza desta, mas por quê? Pela sua natureza, 44 não pode ser visto. Se me perguntam o que penso a respeito do próprio unigênito, e se eu disser que também para ele a natureza de Deus não é visível, ela é que é invisível por natureza, não se deve logo considerar essa opinião como ímpia ou absurda, e vamos oferecer uma explicação coerente. Ver a uma coisa, conhecer a outra, ser visto e ver a coisa própria dos corpos, ser conhecido e conhecer a da natureza intelectual, Assim, tudo o que é próprio dos corpos não deve ser pensado a respeito do pai e do filho, mas o que pertence à natureza da divindade é o que está presente nas relações entre o pai e o filho. O Evangelho não diz, ninguém viu o pai a não ser o filho e ninguém viu o filho a não ser o pai, mas disse, ninguém conhece o filho a não ser o pai, nem o pai a não ser o filho MT 11,27. Isso indica claramente que o que, para as naturezas corporais e para as suas mútuas relações chamamos ver e ser visto, disse, para o pai e o filho, conhecer e ser conhecido, pelo poder do conhecimento e não pela fragilidade da visão. Por isso, não podemos falar propriamente de ver e ser visto a propósito da natureza incorporal e invisível, e por essa razão não se diz no Evangelho que o pai é visto pelo filho nem o filho pelo pai, mas que é conhecido. 9. Se alguém nos pergunta por que é que se diz, felizes os corações puros, porque eles verão a Deus MT 5,8, parece que a nossa acerção ficará assim mais firme ainda, porque ver Deus pelo coração não é justamente compreender e conhecer pela mente, como acabamos de expor. Muitas vezes, de fato os nomes dos membros sensíveis são relacionados com a alma. Assim se diz ver pelos olhos do coração e F1,18, é ter a intuição de uma coisa intelectual pelo poder da inteligência. Do mesmo modo, fala-se de escutar com os ouvidos quando se percebe um sentido intelectual mais profundo. Dizemos ainda que a inteligência pode se servir de dentes, quando ela mastiga e come o pão da vida que desce do Célio 6,33 a 51. De modo semelhante, diz-se que ela recorre aos serviços dos outros membros, que se atribuem às faculdades da alma por uma transição da sua aplicação corporal. Como diz Salomão, encontrarás o sentido divino PR 2,5. Com efeito, ele sabia que em nós existem dois gêneros de sentido. Um é dos sentidos mortais, corruptíveis, humanos, e o outro é dos imortais e intelectuais, o sentido que aqui chamei de divino. Eis, portanto, o sentido divino, não dos olhos, mas do coração puro, isto é, da mente, graças ao qual Deus pode ser visto por aqueles que são dignos. Podem se encontrar em abundância em todos os escritos do Novo e do Antigo Testamento exemplos do termo coração utilizado comumente, isto é, a faculdade intelectual. Compreendendo, portanto, assim a natureza divina, de um modo sem dúvida muito inferior ao que conviria, por causa da fraqueza da inteligência humana. Vejamos agora o que quer dizer o nome de Cristo. 2. Cristo 1. Para começar, devemos saber que em Cristo a natureza divina, enquanto ele é filho do Pai, é uma coisa, e que a natureza humana que ele tomou nos últimos tempos para o plano da salvação é outra coisa. Também é preciso ver em primeiro lugar o que é o filho 45 único de Deus, que é designado por muitos e diversos nomes, conforme as realidades e as opiniões daqueles que deles se ocupam. É chamado sabedoria, como disse Salomão, falando em nome do personagem da sabedoria. O Senhor me criou como o princípio dos caminhos para as suas obras, antes de toda a criação, e dos tempos. Ele me estabeleceu. No princípio, antes de criar a terra, antes que brotassem as fontes, antes que se formassem as montanhas, antes de todas as colinas. Ele me gerou o PR 8,22 a 25. Por isso ele é chamado de primogênito, como diz o apóstolo Paulo, ele é o primogênito de toda a criatura CL 1,15. Contudo, o primogênito é por natureza a sabedoria, sem distinção, uma coisa só. O apóstolo Paulo diz ainda, Cristo, poder e sabedoria de Deus um cor 1,24. 2. Ninguém pense, contudo, que, ao designá-lo sabedoria de Deus, estamos indicando algo privado de substância. Por exemplo, não vamos imaginar que, em vez de o compreender como um ser vivo doado de sabedoria, eu tomo como o que torna a sábios os sábios, oferecendo-se ao espírito daqueles que se tornam capazes de receber os seus poderes e a sua inteligência, penetrando neles. Se, portanto, aceitamos logo de início e com firmeza que o filho único de Deus é a sua sabedoria subsistindo substancialmente, não sei porque o nosso pensamento pode divagar até se perguntar se a própria hipóstase isto é, a substância, do filho pode conter alguma corporeidade, uma vez que tudo o que é corporal é caracterizado pela figura, a cor e o tamanho. Quem é que, tendo a respeito de Deus compreensão e doutrinas conformes a devoção, vai, em sã consciência, procurar na sabedoria, por si mesma, figura, cor, tamanho? E como é que se poderia acreditar, ou supor, que em algum momento Deus Pai tenha existido sem gerar essa sabedoria? Pois, ou se dirá que Deus, antes de gerar a sabedoria, não podia gerá-la, ou então que ela não existia antes, e que ele lhe teria dado origem depois, para que ela existisse, ou ainda que ele podia, mas que ele não queria gerá-la, o que também não se pode dizer a respeito de Deus. Todos percebem claramente que tais ideias são absurdas e ímpias, isto é, que Deus tenha feito progressos, de tal maneira que podia agora fazer aquilo que antes não podia, ou que, podendo, ele tenha suspendido e ideado o ato de gerar a sabedoria. É por isso que nós sabemos que Deus é sempre o Pai do seu Filho único, que dele nasceu, e dele toma tudo o que é, sem que, no entanto, haja aí qualquer espécie de início, nem o que se pode distinguir por períodos de tempo, naquele que o Espírito, só e por si mesmo, é capaz de considerar e examinar, por assim dizer, pelo simples intelecto e pela alma. Devemos, portanto, crer que a sabedoria foi gerada sem nenhuma relação com qualquer forma concebível de um começo. Nessa existência da sabedoria subsistente por si mesmo estava presente, pois, em poder e figura, toda futura criação, tanto das coisas que existem como originais como das que se lhes seguem como acidentes, e desse modo o conjunto estava pré-formado e designado pelo poder da presciência. Eis porque, para essas criações, que estavam como que dispostas e prefiguradas na própria sabedoria, disse ela mesma pela voz de Salomão que foi criada para todas as criaturas como o princípio dos caminhos de Deus, porque ela contém de fato em si mesmo os começos, as razões seminais e as espécies de toda a criação. 463. Do mesmo modo que entendemos que a sabedoria é o início dos caminhos de Deus, e como se diz que ela foi criada pelo fato de conter e pré-formarem-se as espécies e as razões seminais de toda a criação, do mesmo modo devemos entender que ela é a palavra de Deus porque ela revela a todos os outros seres, isto é, a todas as criaturas, a explicação dos mistérios e dos arcanos que estão contidos na sabedoria de Deus. E ela é chamada palavra porque é como que o intérprete dos segredos da inteligência. Por isso se mostra correto o que está escrito nos atos de Paulo. Eis a palavra, um ser vivo. 2 João diz no início do seu evangelho de forma realmente excelente e sublime quando apresenta a definição própria de Deus e definindo-o como a palavra, e a palavra era Deus, e ela estava no princípio junto a Deus de 1,1 a 2. Quem atribui um começo à palavra de Deus ou à sua sabedoria parece-nos que ofende, pela sua impiedade, o próprio pai não gerado, ao negar que ele tenha sido sempre o pai e que ele tenha de todos os tempos gerado o filho, que ele tenha tido a sabedoria durante todos os séculos anteriores, seja qual for o nome que lhes demos. 4. Esse filho é também, com razão, verdade e vida de tudo o que existe. Ju 14,6. Com efeito, como viveriam os que foram feitos, se não pela vida? E como seriam os existentes se não viessem da verdade? Como poderiam existir as substâncias dotadas de razão se a palavra ou a razão não existissem antes? Como seriam os sábios, se não houvesse sabedoria? Mas, como devia acontecer que alguns caíssem fora da vida e por isso se dessem a si mesmos à morte? Por isso mesmo, porque deixaram a vida? Porque a morte não é outra coisa se não afastar-se da vida. E porque não era razoável que seres, criados uma vez por Deus para viver, devessem perecer completamente? Era preciso que antes da morte existisse tal potência que destruísse a morte futura, e que ela fosse a ressurreição. Ju 11,25. Ela, que tomou a forma do Senhor e Salvador. Ressurreição que devia consistir na sabedoria mesma de Deus, na palavra e na vida. Além disso, como devia acontecer que alguns dos seres criados, não tendo bem em si mesmos por natureza, isto é, em sua substância, mas o bem estando neles por acidente, sem capacidade de permanecer imutáveis e invariáveis, e de permanecer sempre nos mesmos bens em equilíbrio estável e regular, se alterassem e mudassem separando-se de seu estado. A palavra de Deus, sua sabedoria, tornou-se caminho. Ju 14,6. Ele é assim chamado caminho porque conduz ao Pai aqueles que tomam esse caminho. Portanto, tudo o que dissemos da sabedoria de Deus deverá ser compreendido como adaptando-se perfeitamente também ao fato de que o Filho de Deus é vida, ao fato de que é palavra, ao fato de que é verdade, ao fato de que é caminho, ao fato de que é ressurreição. Porque todas essas designações vêm das suas obras e dos seus poderes, e nelas não há o mínimo traço de corporeidade que possa sugerir tamanho, forma ou cor. Mas porque entre nós os filhos dos homens ou de outros seres vivos correspondem à semente daqueles que os geraram ou daquelas que os formaram e nutriram em seu seio. Recebendo deles tudo o que trazem ao chegar ao mundo e que portam no crescimento, é ímple e proibido comparar com a geração dos homens e animais a geração do Filho Unigênito por Deus Pai que lhe dá o ser. É necessário que haja nesse caso algo de 47 excepcional e digno de Deus, ao qual nada pode ser comparado nem na realidade, nem na imaginação ou pensamento, para que possa entender como Deus não gerado se torna o Pai do Filho Único. Essa geração eterna e perpétua é como a radiação que vem da luz. De fato, não é por uma adoção espiritual que o Filho de Deus se torne extrínseco, mas ele o é por natureza. 5. Vejamos, porém, como o que dizemos também se apoia na autoridade das escrituras divinas. O apóstolo Paulo diz que o Filho Único é a imagem de Deus invisível e que ele é o primogênito de toda a criação. CL 1,15 Escrevendo aos hebreus, diz que ele é o brilho da glória e a figura e expressão da sua substância. Gábia 1,3 Encontramos ainda na sabedoria atribuída a Salomão uma descrição da sabedoria de Deus nos seguintes termos. Ela é sopro do poder de Deus e a porroia, isto é, imanação puríssima da glória do Todo-Poderoso. É por isso que nenhuma mancha se pode introduzir nela, porque ela é o esplendor da luz eterna e o espelho imaculado da atividade de Deus. Imagem da sua bondade SB 7,25SS E nós a chamamos sabedoria de Deus. Como dissemos acima, ela que não tem seu ser substancial a não ser naquele que é o princípio de todas as coisas e do qual também ela nasceu. Ora, porque ele é essa sabedoria. Ele que é por natureza unigênito, por essa razão é chamado de filho único. Ju 1,18 6 Vejamos agora como é que se deve compreender esse nome e imagem de Deus invisível CL 1,15. Para se entender bem como é que Deus é chamado com razão pai de seu filho. MT 11,27 CL 1,3 HB 1,5 RM 15,6 Em primeiro lugar, consideremos o que é que os homens costumam chamar imagem. Chamamos por vezes imagem aquilo que pode ser pintado ou esculpido em algum material, como madeira ou pedra. Outras vezes, chamamos imagem aquele que nasceu de quem o gerou. Quando seus traços não negam em nada a semelhança entre o gerado e aquele que o gerou. Creio que o primeiro exemplo se pode aplicar àquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. GN 1,26 O homem O que examinaremos com mais cuidado Se Deus nos ajudar Quando formos explicar essa passagem do Gênesis O segundo exemplo pode se reportar à imagem que é o filho de Deus Do qual estamos falando Inclusive segundo aquilo que é a imagem invisível do invisível Tal como dizemos, segundo a escritura, que Sete, filho de Adão, é a sua imagem De fato está escrito, e Adão gerou Sete, a sua imagem e segundo a sua aparência GN 5,3 Tal imagem implica a unidade de natureza e de substância entre o pai e o filho Ora, se tudo o que faz o pai do mesmo modo faz o filho Jus 5,19 Enquanto o filho faz todas as coisas tal como o pai A imagem do pai se forma no filho Que dele nasceu como um ato da sua vontade que procede da sua inteligência Assim me parece que a vontade do pai deve ser suficiente para fazer existir o que o pai quer No seu ato de querer, não usa, com efeito, nenhum outro meio a não ser a decisão da sua vontade É assim que o ser substancial do filho é gerado por ele Todos os que não reconhecem nada de não gerado, isto é, de não nascido A não ser Deus pai, devem aceitar essa ideia É preciso realmente prestar atenção para não cair nessas fábulas absurdas dos que imaginam projeções e submetem a natureza divina 48 partilhas Dividindo o pai em partes A mais leve suposição desse gênero a propósito da natureza não corporal é não somente a maior impriedade Mas até a maior loucura Pois a rigor é absolutamente impossível entender que haja divisão da natureza não corporal na sua substância É preciso, antes, pensar que assim como a vontade procede da inteligência sem destacar nela nenhuma parte E sem ser dela separada nem dividida Da mesma maneira se deve entender que o pai gerou o filho Que é verdadeiramente a sua imagem Tanto que, sendo ele mesmo invisível por natureza Ele gerou também uma imagem invisível O filho é a palavra E por essa razão não se deve conceber nele nada de sensível Ele é a sabedoria E na sabedoria não se deve suspeitar nada de corporal Ele é a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem a este mundo Ju 1,9 Mas não tem nada em comum com a luz do sol Nosso salvador é Pois, a imagem do Deus invisível O pai Cl 1,15 Verdade Ju 14,6 Ele é sem dúvida para o pai Mas, para nós, a quem ele revela o pai Ele é a imagem Por ela nós conhecemos o pai A quem ninguém conhece a não ser o filho Aquele a quem o filho quis revelar Em T 11,27 Ele o revela quando ele mesmo é compreendido Aquele que o compreendeu compreende também Por consequência o pai Segundo a sua própria palavra Quem me viu Viu também o pai Ju 14,9 7 Como, porém, citamos a palavra de Paulo falando de Cristo Ele é o brilho da glória de Deus E a marca expressa da sua substância O Gábia 1,3 Vejamos como devemos entendê-la Segundo João Em Ju 1,5 Deus é a luz O filho único é Portanto O esplendor dessa luz Procedendo dele sem separação Como o brilho dessa luz Iluminando a totalidade das criaturas Ju 1,9 De acordo com o que explicamos acima A cerca do modo como ele é o caminho que conduz ao pai Da maneira como ele é palavra para interpretar os segredos da sabedoria E os mistérios do conhecimento E mostrá-los às criaturas racionais Do modo como ele é também verdade Ou vida e ressurreição Nós devemos, por conseguinte, compreender do mesmo modo a função do brilho É pelo brilho que se reconhece e se percebe que é a luz em si mesma Esse brilho se oferece aos olhos frágeis e fracos dos mortais com mais brandura e suavidade E como que lhes ensina pouco a pouco E os acostuma a suportar a claridade e a luz Quando afasta deles tudo o que se intromete e impede a visão Segundo a palavra do Senhor Tira a trave do teu olho MT 7,5 Portanto Torna-os capazes de receber a glória da luz E desse modo também ele age como mediador Entre os homens e a luz 1 TM 2,5 8 O apóstolo, porém, não diz só esplendor da glória Mas figura e expressão da sua substância e da sua existência Hb 1,3 Por isso não me parece inútil examinar como além da substância e da existência de Deus Quer se lhe chame substância Quer subsistência Se define outra coisa Que é a figura da substância Ora, não seria precisamente porque o Filho de Deus Chamado sua palavra e sua sabedoria Que só ele conhece o Pai e o revela a quem ele quer MT 11,27 Isto é Aqueles que se tornam capazes de receber a sua palavra e a sua sabedoria Faz compreender e reconhecer Deus Não será por essa razão que dele se diz que é a figura e a expressão da sua substância ou subsistência Como a sabedoria delineia em primeiro lugar em si mesmo os traços que 49 Ela quer revelar os outros e que fazem com que eles reconheçam e compreendam Deus Ela é chamada marca e expressão da substância de Deus Para fazer compreender ainda melhor como o Salvador é a representação da substância ou da subsistência de Deus Tomemos um exemplo que Sem significar completamente nem exatamente aquilo de que falamos No entanto vamos apresentar para explicar que o Filho Que tinha a forma de Deus Se aniquilava a FL 2,6 a 7 E quer nos mostrar Pelo seu próprio ato de se aniquilar A planitude da divindade CL 2,9 Vamos supor que tenha sido feito uma estátua tão grande que pudesse conter toda a terra E que devido a sua imensidão ninguém a pudesse enxergar E que outra estátua fosse feita Em tudo parecida com a primeira Pela forma dos seus membros Os traços do rosto O aspecto e a matéria Com exceção da imensidão do tamanho Com a finalidade de permitir àqueles que não pudessem ver a estátua enorme de ficarem convencidos Ao verem esta Que tinham visto a primeira Ela conservaria De fato E sem nenhuma diferença Todos os traços dos membros e do rosto O aspecto e a matéria De modo análogo O Filho Se aniquilando ao abandonar a igualdade com o Pai E nos mostrando o caminho para conhecê-lo Tornou-se marca impressa da figura da sua substância Desse modo Nós Que éramos incapazes de olhar a glória da luz pura Que se encontra na grandeza da divindade Alcançamos um meio de perceber a luz divina Graças à vista do brilho Porque ele se faz brilho para nós A comparação das estátuas No nível das coisas materiais Só devemos admitir para mostrar que o Filho de Deus Tendo se introduzido na pequenez de um corpo humano Indicava Pela analogia dos seus atos e do seu poder A grandeza imensa e invisível de Deus Pai Que estava nele É o que ele dizia aos seus discípulos Quem me viu Viu o Pai Ju 14,9 E eu e o Pai somos um Ju 10,30 É preciso entender Do mesmo modo A expressão seguinte O Pai está em mim E eu no Pai Ju 10,38 9 Vejamos agora que sentido é preciso dar O que lemos na sabedoria de Salomão Ele diz da sabedoria que ela é Sopro do poder de Deus E a porroia Isto é Emanação puríssima da glória do Todo-Poderoso Esplendor da luz eterna Espelho imaculado da atividade Ou do poder de Deus e imagem da sua bondade SB 7,25 SS Ao enunciar a respeito de Deus essas cinco definições Ele indica por meio de cada uma delas Certos atributos próprios da sabedoria de Deus Com efeito Ele nomeia o poder de Deus A glória A luz eterna A atividade E a bondade Ora Ele diz que a sabedoria é a sopro E não da glória do Todo-Poderoso Nem da luz eterna Nem da atividade do Pai Nem da sua bondade Porque o sopro não poderia ser conveniente Aplicado a nenhum desses termos Mas ele diz com perfeita exatidão Que a sabedoria é o sopro do poder de Deus É preciso Pois Entender pelo poder de Deus Aquilo pelo qual ele é forte Pelo qual ele institui Contém e governa todas as coisas Visíveis e invisíveis Pelo qual ele atende a todos dos quais Ele toma cuidado em sua providência E a todos os quais está como que unido Portanto Esse sopro Ou Por assim dizer A força de todo este poder Tão grande e imenso Existe como em um ser próprio Sem dúvida ela procede do poder Como a vontade da inteligência Mas também a vontade de Deus Se faz poder de Deus Existe um segundo poder de Deus Existindo por si mesmo um poder Como diz a palavra 50 da escritura Do poder primeiro e não gerado de Deus Tirando deste o que ele é E não houve tempo em que não tivesse existido Porque se alguém quisesse fazer entender Que primeiro ela não existiu E que depois ela passou a existir Que explique qual a razão Porque o pai Que lhe deu existência Não o fez antes E se fixarmos como um começo O momento em que esse sopro Proveio do poder de Deus Colocaremos de novo a questão Por que não antes Esse começo assim suposto E assim Sempre perguntando pelo que se passou antes E sempre remontando nossas interrogações Cada vez mais acima Chegaremos a compreender que Se Deus sempre pôde e quis Nunca poderia acontecer Nem haveria causa Para que ele não possuísse sempre o bem que queria Isso demonstra que o sopro do poder de Deus Existiu sempre sem ter outro princípio A não ser o próprio Deus Nem convinha que houvesse outro início A não ser o próprio Deus Do qual tem o nascimento e o ser Como? Porém O apóstolo diz que Cristo é o poder de Deus 1,24 Devemos nós dizer que o sopro é o poder de Deus Mas é o poder que veio do poder 10 Examinemos também o que quer dizer Ela é uma emanação puríssima da glória Do todo poderoso SB 7,25 Consideremos primeiro o que é a glória do todo poderoso E veremos depois o que é a sua emanação O pai não pode ser o que é se não houver filho Nem pode o senhor ser o que é sem propriedades ou servos Da mesma forma Não se pode dizer que Deus é todo poderoso Se não houver sobre quem exerça seu poder Por isso Para que Deus se mostre todo poderoso É preciso que exista o todo Se, de fato Alguém supõe que se passaram séculos ou períodos de tempo Seja qual for o nome que se lhes dê Durante os quais aquilo que foi feito ainda não tinha sido feito Certamente mostrará que Nesses séculos ou períodos Deus não era todo poderoso E que depois ele se tornou todo poderoso Quando começou a ter sobre quem exercer seu poder E assim vai parecer que Deus progrediu Que ele passou do menor ao maior Se realmente não se duvida que é melhor ser onipotente do que não ser Não parece absurdo supor que Deus não tinha o que lhe convinha ter E que depois progrediu até obter Se nunca houve tempo em que era todo poderoso É preciso necessariamente que subsistisse tudo aquilo pelo qual ele é todo poderoso E que sempre tivesse tido sobre quem exercer o poder E que governasse tudo como um reino ou príncipe Disso falaremos mais longamente nos devidos lugares Nos quais vamos tratar das criaturas Mas agora Já que se trata da sabedoria Creio ser necessário notar Mesmo que brevemente De que maneira a sabedoria é uma porroia ou emanação puríssima da glória do Todo-Poderoso Não seja o caso que a designação de Todo-Poderoso Pareça anterior ao nascimento da sabedoria pelo qual tem o nome de Pai Porque a sabedoria Isto é O Filho de Deus É essa emanação puríssima da glória do Todo-Poderoso Quem tal quisesse supor que entendo o que a escritura diz claramente Tudo foi feito na sabedoria SB 103,24 E o que ensina o Evangelho Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito de 1,3 Que compreenda Pois Que a designação de Todo-Poderoso não pode ser em Deus anterior a de Pai Pois é pelo Filho que o Pai é Todo-Poderoso Mas porque a escritura diz que há uma glória do Todo-Poderoso da qual a sabedoria 51 é uma emanação É preciso compreender que a sabedoria também está associada à glória da onipotência Pela qual se diz que Deus é Todo-Poderoso Pela sabedoria Cristo Possui Deus o domínio sobre todas as coisas Não só pela sua autoridade de dominador Mas Ainda Pela submissão espontânea dos súditos E para que se saiba que a onipotência do Pai e a do Filho são minha mesma Tal como ele é um e o mesmo com o Pai Deus e Senhor Escuta o que João diz sobre isso no Apocalipse Eis o que diz o Senhor Aquele que é Que era e que virá O Todo-Poderoso Ap 1,8 Aquele que virá pode ser outro ou não ser Cristo Da mesma forma que ninguém deve se espantar que o Salvador seja Deus Já que o Pai é Deus Assim também sendo o Pai Todo-Poderoso Ninguém deve se admirar que também se diga do Filho de Deus que ele é onipotente De modo semelhante É verdadeiro o que ele mesmo diz ao Pai Todas as coisas que são minhas são tuas O que é meu é teu E todas as coisas que são tuas são minhas E nelas sou glorificado Júl 17,10 Se verdadeiramente tudo o que é do Pai é de Cristo E entre o que é do Pai está a onipotência Sem dúvida o Filho único deve ser onipotente Para que tudo o que tem o Pai também o Filho tenha E sou glorificado neles Ele diz Com efeito Ao nome de Jesus todo joelho se corvará nos céus Na terra e nos infernos E toda língua confessará que Jesus é o Senhor na glória de Deus Pai é fiel em 2,10 a 11 Portanto A própria sabedoria de Deus é uma emanação pura e límpida da glória de Deus Enquanto ele é todo poderoso E ela é glorificada como emanação da sua onipotência ou da sua glória Para compreender mais claramente o que é a glória da onipotência Acrescentemos ainda o seguinte Deus Pai é todo poderoso porque ele possui o domínio sobre todas as coisas O céu e a terra O sol e a lua As estrelas e tudo o que neles se contém Ele exerce esse domínio pela sua palavra Pois que ao nome de Jesus todo joelho se corvará entre os seres celestes Terrestres e dos infernos Ora, se todo joelho se dobra diante de Jesus Sem dúvida tudo está submetido a Jesus E é ele que exerce o domínio sobre tudo e por quem tudo está submetido ao Pai Tudo está submetido não por força e necessidade Mas por meio da sabedoria Isto é, pela palavra e pela razão É por isso que a sua glória está no próprio fato de que todas as coisas estão em suas mãos E essa é a glória puríssima e limpedíssima da onipotência Quando pela razão e pela sabedoria E não pela força ou pela obrigação Todas as coisas estão submetidas Dizemos adequadamente que a glória da sabedoria é muito pura e límpida Para distinguir daquela que é chamada glória Mas não é de forma pura nem correta Ponto toda a natureza que é variável e pode mudar Mesmo que seja glorificada pelas obras da justiça e da sabedoria Pelo fato mesmo de que ela possui a justiça e a sabedoria de modo acidental E que o que é acidental pode decair Não pode ter uma glória autêntica nem límpida Mas a sabedoria de Deus Se filho único Quem tudo é invariável e imutável Possuindo todo o bem de modo substancial Sem possibilidade de mudança ou de alteração Pode, por essas razões Atribuir-se uma glória pura e autêntica 11. Em terceiro lugar A sabedoria chamada de esplendor da luz eterna Já explicamos acima a força dessa expressão Quando falamos da comparação com o Sol e do esplendor 52 Dos seus raios e, na medida da nossa capacidade Demonstramos como se devia compreender Vamos apenas acrescentar um adendo Aplicamos com exatidão o termo perpétuo Ou eterno Ao que não começou a existir e que não deixará de ser o que é Foi o que exprimiu João quando disse Deus é luz 1,5 A sabedoria de Deus é de fato a irradiação da sua luz Não só como luz Mas como essa luz é eterna Assim a sabedoria é Ao mesmo tempo Eterna e a irradiação da sua eternidade Se se compreende bem isso É claro que o ser substancial do filho deriva do próprio pai Mas de uma maneira que não é temporal E sem nenhum começo a não ser o próprio Deus 12. Mas a sabedoria ainda é chamada o espelho imaculado da energia Isto é, da atividade divina Primeiro precisamos entender o que é essa atividade do poder de Deus É por assim dizer uma força com a qual o pai age quando cria Quando cuida Ou julga Ou dispõe e governa cada coisa a seu tempo Assim como todos os movimentos e gestos de quem olha num espelho Produzem uma imagem que se move e que age com os mesmos movimentos e os mesmos gestos Sem nenhuma alteração Assim a sabedoria quer ser entendida quando é chamada de espelho imaculado do poder e da ação do pai Assim o Senhor Jesus Cristo Sabedoria de Deus Fala de si mesmo quando diz As obras que o pai realiza e o filho as faz também Ju 5,19 E acrescenta O filho não pode fazer nada por si mesmo Se não vê que o pai o está fazendo O filho não se distingue e não difere em nada do pai pelo poder das suas obras E a obra do filho não é outra senão a do pai Mas em tudo Por assim dizer Um só movimento Por isso o filho é chamado um espelho sem mancha Para fazer compreender que não há nenhuma dessemelhança entre o pai e o filho Alguns dizem que é por uma similitude ou imitação Como do mestre pelo discípulo Ou dizem que o filho executou na matéria corporal o que o pai já formara nas substâncias espirituais Mas como podem assim concordar com o evangelho que não diz que o filho faz obras semelhantes Mas que de modo semelhante faz as mesmas coisas 13. Resta-nos procurar o que é a imagem da sua bondade Convém dar-lhe Me parece O mesmo sentido que expressamos antes a propósito da imagem que se forma no espelho O pai é Sem nenhuma dúvida A primeira bondade Dela nasceu o filho Que é Em todas as coisas A imagem do pai Portanto E adequadamente que o chamamos imagem da bondade Não há De fato No filho outra bondade A não ser a que está no pai Por isso é que o Salvador diz Com razão No evangelho Ninguém é bom a não ser um só O pai é MC 10,18 Pelo que devemos entender que o filho não tem outra bondade A não ser somente a que está no pai E com todo direito é chamado sua imagem Porque ele não vem de outro lugar a não ser dessa mesma bondade originante Para que não se veja no filho outra bondade a não ser a que está no pai E não uma bondade dessemelhante ou diferente Por isso a frase Ninguém é bom a não ser um só Deus pai é MC 10,18 Não deve soar como se fosse blasfêmia Como se nela víssemos uma negação da bondade de Cristo ou do Espírito Santo Mas, tal como dissemos antes É preciso atribuir ao pai a bondade originante Da qual o filho é nascido e o Espírito Santo procede Reproduzindo certamente em suas naturezas a bondade dele Que é a 53 fonte de onde o filho nasce e o Espírito Santo procede Se na Escritura o termo bom se aplica a outros seres Quer seja um anjo, ou homem, ou criado, ou tesouro, ou um bom coração ou uma boa árvore Tudo isso é dito em sentido amplo De uma bondade que o é por acidente Não substancialmente Seria um trabalho considerável Para outra obra e outra ocasião Reunir todas as denominações Por exemplo As de luz verdadeira Porta Justiça Santificação Redenção e grande número de outras E delas expor as causas Os valores Os sentimentos pelos quais elas designam o filho Mas nos contentamos com o que deixamos exposto E passamos a outro assunto 3 Espírito Santo 1 Continuando agora Vamos procurar o que brevemente podemos dizer do Espírito Santo Todos aqueles que De algum modo Creem que existe uma providência Confessam um Deus não gerado Que ele criou e governa todas as coisas E reconhecem que ele é o pai do universo Que há um filho Não somos nós os únicos a afirmar Embora isso pareça estranho e incrível Para os que são considerados filósofos Tanto gregos como de outras nações Contudo Essa doutrina parece ser difundida até por alguns deles Quando asseguram que tudo foi criado pela palavra ou pela razão de Deus Mas nós Que temos fé na doutrina dele Que é para nós certamente inspirada por Deus Acreditamos que não é possível falar do filho de Deus De maneira mais evidente e mais divina E dela dar conhecimento aos homens A não ser somente por meio da sua escritura Inspirada pelo Espírito Santo Isto é O Evangelho e os escritos apostólicos E também a lei e os profetas Como o próprio Cristo afirmou Quanto ao ser substancial que é o Espírito Santo Ninguém pode ter dele a menor noção A não ser aqueles que conhecem a lei e os profetas Ou que professam a fé em Cristo Pois Embora ninguém possa dignamente falar de Deus Pai É contudo possível adquirir alguma compreensão dele A partir das criaturas visíveis E do que a inteligência humana capta naturalmente O que pode ser confirmado pelas santas escrituras E quanto ao filho de Deus Se bem que ninguém conhece o filho a não ser o pai A mente humana apreende Contudo Das divinas escrituras Não só pelo novo testamento Mas Ainda Pelo antigo O que é preciso pensar sobre ele Relacionando a Cristo De modo figurado As ações dos santos Que nos dão a conhecer a natureza divina E também a natureza humana que ele assumiu 2. Numerosas passagens das escrituras nos ensinam que é um Espírito Santo Assim Davi no Salmo 50 Não me retires teu Espírito Santo E Daniel O Espírito Santo que está em Etiden 4,8 Abundantes testemunhos do Novo Testamento nos ensinam Quando relatam que o Espírito Santo desceu sobre Cristo MT 3,16 E quando o Salvador soprou sobre os apóstolos depois da ressurreição lhes dizendo Recebei o Espírito Santo Ju 22,22 A Maria o Anjo anunciou O Espírito Santo virá sobre ti Ele se 1,35 Paulo ensina Ninguém pode dizer Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo 1,12,3 E Nos atos dos apóstolos Pela imposição das mãos dos apóstolos O Espírito 54 O Santo era dado no batismo At 8,18 Tudo isso nos ensina a grande autoridade e dignidade que tem o Espírito Santo Enquanto ser substancial De tal modo que o batismo da salvação não pode ser realizado a não ser pela altíssima autoridade da trindade Isto é, pela invocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo E assim ao Pai não gerado e ao seu único Filho se associa o nome do Espírito Santo Não é de se espantar de quanta seja a majestade do Espírito Santo Quando se vê que aquele que fala mal do Filho do Homem poderá esperar perdão Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesse mundo nem no outro Tudo foi criado por Deus e não há ser que não tenha recebido dele a sua existência O que é comprovado por numerosas passagens de toda a Escritura e permite refutar e rejeitar as falsas afirmações de alguns Tanto a respeito da matéria coeterna com Deus como das almas que seriam não geradas Tendo Deus posto nelas não tanto a existência quanto a qualidade e ordenamento da vida Porque, no pequeno livro do pastor, o anjo da penitência, redigido por Hermas, está escrito Criantes de mais que é um só Deus que tudo criou e ordenou Que, quando nada existia, tudo fez Que contém todas as coisas e não é contido por nenhuma Encontram-se afirmações semelhantes no livro de Enoque Mas, até o presente, não podemos encontrar nas Santas Escrituras nenhuma palavra dizendo que o Espírito Santo fosse feito ou criado Nem sequer daquele modo que acima ensinamos Salomão falou da sabedoria, ou, segundo as explicações que nós demos Da vida, da palavra e das outras denominações do Filho de Deus O Espírito de Deus que se movia sobre as águas no princípio da criação do mundo Tal como está escrito Não creio que seja outro senão o Espírito Santo Tal como posso compreender E mostramos ao expor essa passagem 3 não conforme a narrativa Mas segundo a compreensão espiritual 4 Alguns dos nossos predecessores observaram a propósito do Novo Testamento que Nos lugares onde o Espírito é designado sem um adjetivo indicando de que Espírito se trata É preciso entender o Espírito Santo Por exemplo, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz etc GL 5,22 E, da mesma forma, embora tendo começado no Espírito Concluís agora pela carne GL 3,3 Pensamos que essa distinção também pode ser aplicada ao Antigo Testamento Por exemplo, aquele que dá o Espírito ao povo que está sobre a terra e o Espírito aos que a pisam Sem dúvida, aquele que pisa a terra com os pés Isto é, o que é terrestre e corporal Participa do Espírito Santo Recebendo-o de Deus Um sábio hebreu dizia que os dois serafins que Isaías descreve com seis asas E que dizem em alta voz um ao outro Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Sabaote 6,3 Devem ser entendidos como sendo o Filho Único e o Espírito Santo Pensamos que, do mesmo modo, deve-se aplicar a Cristo e ao Espírito Santo Do que é dito no Cântico de Abacuque No meio dos dois vivos Ou de duas vidas Serás conhecido Ab 3,2 Todo conhecimento sobre o Pai pela revelação do Filho é conhecido no Espírito Santo De tal modo que um e outro Chamados pelo profeta vivos ouvidas São os fundamentos da ciência a respeito de Deus Pai Tal como é dito do Filho Que ninguém conhece o Pai E não ser o Filho aquele a quem o Filho revelou 55 MT 11,27 Ele C 10,22 Assim o apóstolo fala do Espírito Santo ao dizer Deus se revelou a nós pelo seu Espírito Porque o Espírito tudo penetra Mesmo as profundezas de Deus 1 Cor 2,10 Mas, outra vez no Evangelho O Salvador, mencionando as doutrinas divinas mais profundas Que seus discípulos ainda não podiam entender Assim disse aos apóstolos Tenho ainda muito a vos dizer Mas que, por enquanto Ainda não podeis compreender Assim que vier o Espírito Santo para Aclito Que do Pai procede Ele vos ensinará todas as coisas E vos lembrará aquilo que eu vos disse Jude 16,12 a 13 É preciso, portanto Pensar que, assim como o Filho Que só Ele conhece o Pai E o revela a quem quer Assim o Espírito Santo Que só Ele penetra as alturas de Deus Revela Deus a quem quer Não se deve Pois, pensar que o Espírito também conhece Pela revelação do Filho De fato Se o Espírito Santo conhecesse o Pai Pela revelação do Filho Ele passaria da ignorância ao conhecimento O que é realmente implí tolo Pois reconheceria o Espírito Santo Mas lhe atribuiria a ignorância De fato Não era antes algo distinto do Espírito Santo Que progrediu até chegar a ser o Espírito Santo É como se nos atrevessemos a dizer que então Quando Ele não era o Espírito Santo Ignorava o Pai Que depois que recebeu o conhecimento dele Se tornou o Espírito Santo Pois Se assim fosse Nunca tal Espírito Santo Poderia ser considerado na unidade da trindade Isto é Na imutabilidade do Pai e do seu Filho A não ser que Ele mesmo sempre tenha sido o Espírito Santo Empregamos estes termos Sempre tenha sido Ou qualquer outro termo Com significado temporal Mas é preciso tomá-los de modo simples e com ressalvas Pois Mesmo que sejam palavras com significados temporais Exprimindo as coisas de que falamos num discurso de tipo temporal Ultrapassam por sua natureza toda a compreensão do sentido temporal 5 Parece correto investigar quais são as causas pelas quais quem é regenerado por Deus Para sua salvação precisa do Pai E do Filho E do Espírito Santo Não podendo ser salvo se não por toda a trindade E por que não se pode participar do Pai ou do Filho Sem o Espírito Santo Discutindo tais coisas Sem dúvida seria preciso atribuir uma ação especial ao Espírito Santo E também especial ao Pai e ao Filho Penso, pois, que a ação do Pai e do Filho se exerce tanto sobre os santos como sobre os pecadores Sobre os homens racionais e sobre os animais mudos E mesmo sobre aqueles que não têm alma Absolutamente sobre tudo o que existe A ação do Espírito Santo não se estende de nenhum modo sobre os que não têm alma Nem sobre aqueles que, tendo alma, são mudos Nem sequer se encontra naqueles que, sendo racionais, estão do lado do mal E de nenhum modo se voltam para as coisas melhores Julgo que a ação do Espírito Santo só se exerce sobre aqueles que se voltam para o bem E caminham nas vias de Jesus Cristo Isto é, aqueles que agem no bem e permanecem em Deus 6. Uma vez que a ação do Pai e do Filho se exerce sobre os santos e sobre os pecadores Ela se manifesta em todos os seres racionais que participam na palavra de Deus Isto é, na razão E por isso geram e levam consigo como que as sementes da sabedoria e da justiça Que é Cristo Daquele que verdadeiramente é E que diz-se por Moisés Eu sou 56 que é ex 3,14 Todos os seres trazem participação Essa participação do Pai chega a todos Justos ou pecadores Seres racionais e não racionais E absolutamente a tudo o que existe O apóstolo Paulo mostra de certo que todos têm participação em Cristo Quando diz Não digas no teu coração Quem subirá ao céu Isto é, para fazer descer Cristo Ou Quem descerá ao abismo Isto é, para chamar Cristo dos mortos Mas o que diz a Escritura A palavra está perto de ti Na tua boca e no teu coração RM 10,6 a 8 Por aqui se significa que Cristo está em todos os corações por ser palavra e razão Por cuja participação os seres são racionais O texto do Evangelho Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado Eles não teriam pecado Mas agora não tem desculpas para seu pecado Ju 15,22 Para os que sabem explicar até quando o homem não tem pecado E a partir de que idade fica submetido ao pecado É evidente e claro como pela participação na palavra e na razão Se diz que os homens podem picar Isto é, a partir do momento em que se tornaram capazes de compreensão e de conhecimento Quando a razão Posta no interior deles mesmos Trouxe o discernimento do bem e do mal Quando começaram a saber o que é o mal Se o fazem tornam-se culpados de pecado É isso que quer dizer Os homens não tem desculpa do seu pecado A palavra ou razão divina começou a lhes mostrar no coração o discernimento do bem e do mal Para que assim pudessem escapar ao mal e se proteger contra ele Quem conhece o bem e não o faz Diz ele Tenho pecado Tg 4,17 Assim também nenhum homem está fora da comunhão com Deus E desse modo ensina o evangelho pela boca do Salvador O reino de Deus Quando vem Não se deixe observar E não se diz Está aqui ou ali Mas o reino de Deus está dentro de vós Ele c 17,20 a 21 É preciso ver se não se encontra o mesmo significado nessa palavra do Gênesis Ele soprou no seu rosto um sopro de vida e o homem foi feito uma alma viva Se se entende que isso foi dado a todos os homens em geral Todos os homens têm participação em Deus Mas se essa palavra deve entender-se do Espírito de Deus Já que o próprio Adão Segundo parece O profetizou de alguns Não a podemos aplicar de modo geral Mas somente a alguns eleitos 7 Enfim Nos tempos do dilúvio Quando todo ser carnal perverter o caminho de Deus Está escrito que Deus disse como se se tratasse de indignos e pecadores O meu espírito não ficará com esses homens para sempre Pois são carnais GN 6,3 Isso manifesta claramente que o Espírito de Deus se afasta de todos os indignos Também está escrito nos salmos Tu lhes tirarás teu espírito E eles se enfraquecerão e retornarão à sua terra Enviarás a eles o teu espírito e serão criados e renovarás a face da terra S.E.L. 103,29 a 30 Isso se aplica claramente ao Espírito Santo Afim de que, quando são retirados e destruídos os pecadores e os indignos Ele mesmo cria um novo povo e renouve a face da terra Quando, com a graça do Espírito Eles, deixando o homem velho e as suas ações Se conduzirão daí em diante segundo uma vida nova Por isso se diz com razão que o Espírito Santo habita não nos que são carnais Mas naqueles com os quais a terra foi renovada S.E.L. 103,30 O Espírito Santo era, por essa razão, transmitido pela imposição das mãos dos apóstolos Depois da graça e da renovação trazidos pelo Batismo At 8,18 T.T. 3,5 O próprio Salvador Depois da ressurreição Quando as antigas realidades já tinham passado e que tudo tinha sido feito de novo 2,5,17 Porque ele 57 mesmo era o homem novo F. 2,15 E o primeiro a renascer dos mortos C.L. 1,18 Disse aos seus apóstolos Igualmente renovados pela fé na ressurreição Recebei o Espírito Santo J.U. 20,22 É certamente o que Nosso Senhor e Salvador indicava no Evangelho Quando repudiava que o vinho novo fosse posto em odres velhos Mas ordenava que esses odres se fizessem novos M.T. 9,17 Isto é, quando prescrevia aos homens uma conduta conforme essa vida nova RM 6,4 Para que pudessem receber o vinho novo Quer dizer, a novidade da graça do Espírito Santo Dessa maneira, a ação do poder de Deus Pai e Filho Se estende sem distinção a toda criatura Mas achamos que só os santos possuem a participação no Espírito Santo É por isso que está dito Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor A não ser no Espírito Santo 1,12,3 E somente uma vez os apóstolos mereceram ouvir Recebereis o poder quando o Espírito Santo vier sobre vós Por isso é que acho correto que aquele que picou contra o filho do homem seja digno de perdão Porque aquele que participa da palavra, ou da razão Se deixar de viver racionalmente Será tido como quem caiu na ignorância ou na tolice E que pode, portanto, merecer perdão Mas aquele que já foi digno de participar no Espírito Santo e voltou atrás É considerado como tendo Pelo próprio fato da sua ação Blasfemado contra o Espírito Santo Ninguém pense que Ao dizer que o Espírito Santo é concedido aos eleitos Enquanto os benefícios e ações do pai e do filho chegam até os bons e os maus Os justos e os injustos Nós colocamos o Espírito Santo acima do pai e do filho E lhe atribuímos uma dignidade mais alta Dizer isso seria algo inconsequente O que nós descrevemos foi o caráter próprio da sua graça e da sua ação Mas ainda, na trindade Não se pode falar de maior ou menor Pois que uma única fonte de divindade mantém o universo pela palavra e razão E santifica pelo Espírito da sua boca tudo o que é digno de santificação Tal como está escrito no Salmo Pela palavra do Senhor os céus foram estabelecidos E pelo Espírito da sua boca todo o seu poder A Cielo 32, 6 Ela é, portanto, uma operação principal de Deus Pai além daquela pela qual concede a todos os seres existir conforme a natureza Há também um ministério principal do Senhor Jesus Cristo para aqueles a quem ele confere ser racionais por natureza Pelo qual lhes concede que sejam bem naquilo para que existem Há ainda outra graça do Espírito Santo atribuída àqueles que delas são dignos Pelo ministério de Cristo Pela ação do Pai segundo o mérito dos que se tornaram capazes É o que indica muito claramente o apóstolo Paulo Mostrando que há uma só e a mesma potência na trindade Quando diz Há diferenças nos dons Mas o Espírito é o mesmo Há distinções nas ações Mas é o mesmo Deus que faz todas as coisas em todos A cada um é dado manifestar o Espírito conforme o que é conveniente Um cor 12,4 a 7 Assim ele explica com clareza que Na trindade Não há nenhuma separação Mas que o que é chamado dom do Espírito Vem do ministério do Filho e é operado por Deus Pai É tudo obra de um só e mesmo Espírito Repartindo a cada um conforme quer um cor 12,11 8 Feitas Pois Essas colocações acerca da unidade do Pai e do Filho com o Espírito Santo Voltemos ao assunto que tínhamos começado a discutir Deus Pai dá a todos os 58 seres existência Mas a participação de Cristo segundo a palavra ou pela razão é o que os faz racionais Segue-se daí que eles são dignos de louvor ou de culpa porque são capazes de virtude Ou de maldade Em consequência Vem a graça do Espírito Santo Pois já que por natureza não são santos pela participação nela se tornam santos De fato Receberam em primeiro lugar do Pai a existência Depois a racionalidade pela palavra Em terceiro lugar a santidade pelo Espírito Santo E os que foram santificados pelo Espírito Santo tornam-se Por sua vez Capazes de receber Cristo como justiça de Deus Um cor 1,30 E os que mereceram chegar a esse grau pela santificação recebida do Espírito Santo Obtêm ainda o dom da sabedoria pelo poder da ação do Espírito Santo Penso que é o que Paulo afirma quando diz que alguns é dada a palavra da sapiência A outros A palavra do conhecimento segundo o mesmo Espírito Um cor 12,8 E Designando cada uma das variedades de dons Refere todas elas à fonte universal Quando diz São diferentes as operações Mas é um só Deus que em tudo age em todas elas Um cor 12,6 Por onde a ação do Pai que dá a existência a todos aparece mais brilhante e mais magnífica Quando cada um, ao participar em Cristo no que lhe é sabedoria E no que é conhecimento e santificação Se aperfeiçoa e soube em seu progresso a graus superiores Santificado pela participação no Espírito Santo Torna-se cada vez mais puro e íntegro Recebe mais dignamente a graça da sabedoria e o conhecimento Repudiando todas as manchas de impureza e ignorância E delas expurgado chega a tal progresso na pureza e na integridade Que o que recebeu de Deus como existência Chega a ser digno de Deus que dá ao ser de maneira pura e perfeita E tão digno se torna o que existe como aquele que lhe deu tal ser Assim, aquele que é como quer quem o criou Compreenderá pela ação de Deus que seu poder existe para sempre e permanece para sempre Para que isso se produza e para as criaturas aderirem sem fim e sem separação possível Aquele que é a obra da sabedoria É ensiná-los e conduzi-los à perfeição pelo Espírito Santo Que os confirme e continuamente os santifica Única condição possível para que recebam Deus Desse modo, a ação contínua do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nós é exercida em cada um dos graus de progresso Apenas alcançando, eventualmente, uma intuição da vida santa e feliz Nela, se lá chegarmos após muitas lutas Deveremos permanecer sem nunca ser saciados por esse bem Mas, quanto mais dessa felicidade recebermos Mais o desejo de a possuir se ampliará e aumentará em nós ao captarmos E alcançar cada vez com maior a dor o Pai, o Filho e o Espírito Santo Porém, se alguma vez algum dos que foram constituídos no mais alto grau de perfeição For tomado pela saciedade Não me parece que ele vá deixá-la de repente Ou que cairá de vez Mas por partes e pouco a pouco Pode acontecer No caso de uma breve queda Que logo se recupere e retorne a si mesmo Não é, portanto, um desastre completo Mas pode voltar sobre os seus passos até o estágio anterior Restabelecendo o que perdera pela sua negligência 4. A degradação e a queda 1 Para explicar essa degradação ou queda dos que se comportaram com negligência 59. Vamos utilizar uma comparação que não parece absurda Suponhamos que alguém tenha adquirido pouco a pouco certa competência ou habilidade Como a geometria ou a medicina Até chegar à perfeição Formando-se demoradamente pelo ensinamento que recebeu e pela prática Até possuir completamente a dita disciplina Não lhe pode com certeza acontecer que seja perito ou adormecer e acorde ignorante Não é agora o momento de evocar ou de recordar os acidentes que podem acontecer Em virtude de lesão ou de fraqueza física Que não venha a propósito para esse tipo de exemplo ou comparação Conforme o que propusemos Esse geômetro médico Enquanto se prepara na sua ciência e se exercita nos métodos Conserva o conhecimento da disciplina Mas, se não exerce e se negligencia a prática Vai esquecendo e perdendo umas poucas coisas E depois outras mais numerosas E, desse modo, ao fim de muito tempo Tudo se vai no esquecimento e desaparece completamente da memória Pode certamente acontecer que Quando a decadência está no início e a falta de prática pouco desgastou Que se recomponha Retome as coisas recentemente esquecidas E relembre o que tinha deixado por um descuido ainda restrito Apliquemos agora o que dissemos Aqueles que se entregam ao conhecimento e à sabedoria de Deus Cujo saber e prática ultrapassam incomparavelmente todas as restantes disciplinas E, conforme a comparação proposta Consideremos o que é a aquisição desse conhecimento e o que é a sua perda Sobretudo quando entendemos o que o apóstolo diz dos perfeitos Que, face a face, contemplaram a glória de Deus Tendo desvelado os mistérios 2. Tratamos desse assunto Ainda que brevemente Porque vinha a propósito do que dizíamos sobre os benefícios que recebemos do Pai Do Filho e do Espírito Santo A Trindade que é a fonte da santidade Ao expor a questão Fizemos uma digressão Tocando de leve o problema da alma Porque se apresentou alguma proximidade ao falar da natureza racional Mas, em certo lugar Trataremos com mais oportunidade esse tema Ao falarmos de todas as naturezas racionais Que se dividem em três gêneros e espécies Se Deus nulo conceder Por Jesus Cristo e o Espírito Santo 3. Há esse poder bem-aventurado e que é soberano A Chiquem Sobre todas as coisas nós chamamos Trindade É o Deus bom e o benigno Pai de todas as coisas Ao mesmo tempo é o Ergitique e Dinamis Poder bem-fazejo E Demiúrgique Demiúrgico Isto é, o que faz o bem Cria e providencia É absurdo E ao mesmo tempo ímpio Pensar que Nem que fosse por um instante Os poderes de Deus poderiam estar inoperantes Nem de longe se deve suspeitar que esses poderes Que antes de mais permitem pensar dignamente a respeito de Deus Tenham permanecido imóveis e tenham cessado Por um momento que fosse De produzir obras que são dignas dele Com efeito Não se pode pensar que Estando em Deus Ou melhor Sendo Deus Elas tenham sido impedidas Por algo de fora delas Ou Ao contrário Que Se encontrar obstáculos Tenham tido preguiça de agir e de produzir obras dignas delas Ou tenham negligenciado fazê-lo É por isso que não se pode acreditar Que tenha havido nenhum só momento em que esse poder bem-fazejo Não tenha feito o bem Portanto Ele sempre teve beneficiários dos seus produtos e das suas criações E Na sua benfeitoria Distribui os benefícios de modo ordenado e segundo os 60 méritos em virtude da sua providência Por conseguinte Parece que não houve nenhum momento em que Deus não tenha sido criador Benfeitor e providente 4 Mas Nesse ponto A inteligência humana fica abalada e constrangida Incapaz de entender como é aqui Uma vez que Deus sempre existe Também as criaturas tenham subsistido por assim dizer sem começo Quando Por outro lado É preciso Sem dúvida Acreditar que elas foram feitas e criadas por Deus Como sobre essa questão lutam entre seus pensamentos e as inteligências humanas Apresentando-se argumentos muito razoáveis e fortes de parte a parte E Vendo-os Cada um os força para o seu lado Nos ocorreu De nossa parte Embora possamos compreender apenas de modo limitado e breve Aquilo que sem perigo para fé se pode confessar Deus Pai sempre existiu E sempre também seu filho único Ao qual chamamos sabedoria Conforme expressamos acima Essa sabedoria é aquela que sempre alegrava a Deus quando ele concluiu o mundo Traço para que entendamos por aqui que Deus sempre se alegra Nessa sabedoria Portanto Que estava sempre com o Pai Estava a criação sempre presente Tal como descrita e formada E nunca houve momento em que a prefiguração daquilo que havia de vir não se encontrasse na sabedoria 5 Assim Malgrado a nossa fraqueza Parece que pensamos piedosamente a respeito de Deus Sem aceitar que as criaturas sejam não geradas e coeternas com Deus Nem Ao contrário Que Deus Nada tendo feito de bem anteriormente Em certo momento tenha mudado e se tenha posto a fazer o bem Pois esta palavra da escritura é verdadeira Tudo tu fizeste na sabedoria S.L. 103,24 Se tudo, absolutamente, foi feito na sabedoria E como a sabedoria sempre existiu Tudo que a continuação foi feito substancialmente se encontrava na sabedoria prefigurado e pré-formado Era o que Salomão pensava e entendia Me parece, quando dizia no Eclesiastes O que é que foi feito? Aquilo que será E o que é que foi criado? Aquilo mesmo que vai ser criado Não há nada de novo sobre o Sol Se alguém se põe a dizer Eis o que é novo Isso já existiu nos séculos que nos precederam Eclum 1,9 a 10 Se, portanto, cada coisa que está debaixo do Sol já existiu nos séculos que nos precederam Pois que nada há de novo sobre o Sol Sem dúvida nenhuma todos os gêneros e espécies sempre existiram E talvez mesmo os indivíduos De todo modo É verdade o que fica demonstrado Deus não começou um dia a ser criador Como se não o tivesse sido antes 5. As naturezas racionais 1. Depois desta breve dissertação que, na medida das nossas forças Expusemos acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo Convém falar a seguir um pouco sobre as naturezas racionais e as suas espécies As diferentes ordens e funções dos poderes santos e dos malignos E também dizer algumas poucas coisas sobre os que estão de algum modo entre os bons e os maus poderes E se encontram em situação de luta e de combate Nas santas escrituras, lemos numerosos nomes para designar certas ordens e funções Tanto 61 dos santos como das potências contrárias Vamos enumerá-las e, na medida do possível, procuraremos discutir seu significado Existem santos anjos de Deus que Paulo chama os espíritos encarregados dos ministérios A favor daqueles que herdarão a salvação A Gábia 1,14 O mesmo venerável Paulo enumera alguns cuja origem desconheço Tronos e dominações, principados e potências Cl 1,16 E, depois de as ter enumerado Pensando que além dessas há outras E também outras funções e outras ordens de seres racionais Ele diz do Salvador que ele está acima de todo o principado Potência, virtude e dominação E sobre todo o nome que seja dito não somente neste mundo Mas também no futuro F1,21 Por aí ele mostra seguramente que Além daqueles que celebrou e que são nomeados neste mundo Ainda há outros que não foram nomeados Nem talvez entendidos por ninguém E outros que nem são deste mundo Mas os serão no futuro 2 É preciso a seguir saber que tudo o que é racional E se afasta dos limites e dos decretos da razão Certamente cai no pecado Pela desobediência àquilo que é reto e justo Assim, toda criatura racional é suscetível de receber louvor ou acusação Louvor se, seguindo a razão que há nela Progride para o que é melhor A acusação se se afasta da regra de conduta do bem É por isso que ela é justamente submetida aos castigos e suplícios É assim que se deve pensar a respeito do próprio diabo e daqueles que o seguem e são chamados os seus anjos Vamos então expor os seus nomes Para que se saiba do que é que vamos falar Os nomes de diabo Satã e maligno são empregados em muitas passagens da escritura Para designar aquele que é descrito como inimigo de Deus Fala-se também dos anjos do diabo MT 25,41 E do príncipe deste mundo Ju 12,31 Termo do qual não se pode ainda dizer com clareza se se aplica ao diabo ou a outro Há os príncipes deste mundo cuja sabedoria será destruída Um cor 2,6 Não me parece fácil definir se esses príncipes são os mesmos que os principados contra os quais devemos lutar F6,12 Ou se são outros Depois desses principados São citadas certas potências contra as quais devemos lutar e travar combate Mas também o devemos fazer contra os príncipes deste mundo e os que governam as trevas Paulo nomeia ainda os espíritos de maldade no espaço E que dizer dos espíritos malignos e dos demônios impuros de que falam os evangelhos CF LC 7,21 MT 10,1 Há ainda seres que são chamados com um nome semelhante O celeste estraço Mas dele se diz que dobram o joelho Ou devem dobrar-se ao nome de Jesus FL 2,10 Como também os terrestres e os dos infernos Que Paulo enumera por essa ordem Neste contexto em que discutimos as naturezas racionais Não podemos deixar de falar de nós Os homens Que seguramente somos chamados também animais racionais Não se pode passar em silêncio que diversas ordens são nomeadas entre nós Os homens Quando se fala da parcela do Senhor De Jacó Seu povo De Israel Parcela da sua herança DT 32,9 E que as outras nações são chamadas a parte dos anjos Porque Quando o Altíssimo dividia as nações e dispersava os filhos de Adão Fique suas fronteiras dos povos segundo o número dos anjos de Deus DT 32,8 E é por isso que é preciso examinar a 62 questão da alma humana junto com as outras naturezas racionais 3 Uma vez que são mencionados tantos e tão notáveis nomes de ordens e de funções Designando certamente seres substanciais É preciso perguntar se Deus Autor e Criador de todos eles Fez alguns santos e bem-aventurados Para que não pudessem receber o que lhes é contrário E a outros fez capazes de virtude bem como de maldade Ou deve-se supor que fez alguns de tal modo que sejam completamente incapazes de virtude E outros tais que não podem receber a maldade Mas somente possam permanecer na bem-aventurança E a outros os fez tais que possam assumir um ou outro desses estados Para que os próprios nomes nos movam a começar a investigação Consideremos se os santos anjos Desde que existem Sempre foram santos Continuam sendo e os serão para sempre E se neles o pecado nunca teve lugar Ou se nunca o terá Vejamos então se aqueles que são chamados santos principados Desde que foram criados por Deus Se puseram a exercer Com apoio divino O seu principado sobre outros que lhes fossem submetidos E estes fossem tais que Para serem seus súditos e sujeitos Assim tivessem sido criados e feitos Do mesmo modo com respeito às chamadas potestades Foram criadas aptas para exercer isso Um poder Ou há e um mérito Uma recompensa pela sua virtude Que as conduziu a esse poder e a essa dignidade Assim também com os chamados tronos Ou setes Mereceram eles receber essa estabilidade Na bem-aventurança junto com sua substância De modo que a possuam pela exclusiva vontade do Criador E as chamadas dominações receberam o poder de dominar Não pelo exercício do mérito delas Mas foi lhes dado como uma prerrogativa da sua criação Sendo-lhes de certo modo natural e inseparável Se entendemos que se pode julgar Que os santos anjos e as santas potestades E os benditos tronos e as gloriosas potências E as magníficas dominações Possuem substancialmente os seus poderes Dignidades e glórias Segue-se Parece que sem dúvida Que de modo semelhante se deve entender Aqueles que são nomeados nas funções contrárias É preciso, pois, pensar que esses principados contra os quais temos de lutar Receberam essa orientação pela sua vontade Que os fez se opor e resistir a todo tipo de bem Não porque se tenham afastado do bem por causa do seu livre-arbítrio Mas no mesmo instante em que começaram a existir como seres substanciais De modo semelhante, também nas potestades e nas potências A maldade não é mais recente nem posterior à substância Nos que foram chamados governantes e princípios do mundo das trevas Aquilo pelo qual governam e dirigem as trevas Não o receberam de uma decisão perversa Mas de uma condição necessária Pela razão somos obrigados a entender e aceitar essas consequências Nos espíritos maldosos Nos espíritos malignos e nos demônios imundos Mas, se parece absurdo pensar assim acerca dos poderes maus inimigos É certamente absurdo atribuir necessariamente ao Criador a causa da maldade deles Sem pôr em causa a decisão do seu livre-arbítrio Não seremos, então, forçados a reconhecer a mesma coisa nos poderes bons e santos Isto é, que o bem não é neles algo de substancial Pois já demonstramos com evidência que o é de Cristo e do Espírito Santo apenas E seguramente do Pai Com efeito, explicamos que não há na natureza da trindade nenhuma composição Pois o que é dela não o é por acidente Há, pois, que 63 entender que Nas criaturas, os poderes de principado e domínio que exercem sobre outros Se devem às suas ações e movimentos e aos seus méritos E não pelas condições peculiares em que são constituídos E é assim que se elevam acima daqueles sobre os quais exercem poder 4. Porém, para não parecer que respondemos a questões tão importantes e difíceis Apenas pela argumentação racional E constranger os leitores a aceitação apenas por conjeturas Vejamos se podemos tomar das Sagradas Escrituras Algumas afirmações que tornem as nossas respostas mais dignas de crédito e autoridade Apresentamos primeiro que a Escritura Santa contém a propósito dos poderes do mal Continuaremos a nossa pesquisa sobre os outros poderes de acordo com as luzes que o Senhor se dignar nos conceder Para decidir em questões tão difíceis O que é o mais próximo da verdade ou o que é que se deve pensar segundo as regras da verdadeira religião Encontramos realmente no profeta Ezequiel duas profecias que foram escritas para o governante de tiro Delas, a primeira, ex 28,1 a 10 Pode parecer, quando ainda não se escutou a segunda Que diz respeito a um homem que foi dirigente de tiro Por isso, de momento, não tratamos dela Mas é com certeza evidente que a segunda não se deve entender a respeito de um homem Mas de um poder superior Que caiu do alto e foi rejeitada para lugares inferiores e os mais malignos Por isso vamos tomar como exemplo para mostrar claramente que os poderes inimigos e malignos Não foram compostos assim por natureza nem criados como tais Mas que eles caíram do melhor para o pior e se voltaram para o mais malvado Desse modo, aqueles poderes bem-aventurados não são assim por natureza Dita a um modo que não possam receber o que é contrário Se o quiser, ou se fica negligente e não cuida do seu estado de bem-aventurança com toda cautela Se aquele que é chamado governante de tiro é referido entre os santos sem mancha Estabelecido no paraíso divino Ornado de uma coroa brilhante e belíssima Siste, digo, era assim Como pode ser considerado inferior a alguns dos santos Ele é representado como uma coroa brilhante e belíssima Perambulando sem mancha no paraíso de Deus Pode-se imaginar que, sendo assim Ele não era um desses poderes santos e bem-aventurados Que estão certamente na vida feliz E não se deve julgar que não estão revestidos de nenhuma honra E não ser essa mesma Vejamos o que nos ensinam as palavras dessa profecia E aconteceu que a palavra do Senhor se fez ouvir a mim nesses termos Filho do homem Entoa uma lamentação sobre o rei de tiro e diz-lhe Eis o que diz o Senhor Deus Tu foste o celo da semelhança e uma bela coroa nas delícias do paraíso de Deus Foste adonado com todas as espécies de pedras e gemas preciosas Foste revestido de sardônica, de topazio, de esmeralda, de diamante, de safira, de jaspe Embutidos em prata e ouro, de ágata, de ametista, de crisólito, de berilionics Teus tesouros e cofres ficaram cheios de ouro para ti mesmo Depois do dia em que foste criado com os querubins Te coloquei na montanha santa de Deus Andaste no meio de pedras de fogo Nos teus dias eras sem mancha Desde que foste criado Até que as iniquidades foram encontradas em ti Pela amplitude do teu comércio encheiste os cofres com iniquidades Pecaste Foste ferido e rejeitado da sessenta e quatro montanha divina Do meio das pedras de fogo o querubim te expulsou Teu coração enchou por causa da magnificência Tua disciplina corrompeu-se pela beleza Por causa da multidão dos teus pecados Te joguei por terra na frente dos reis Deite como espetáculo e desprezo por causa da multidão dos teus pecados e iniquidades Poluiste os lugares sagrados com o teu comércio Farei sair fogo de ti mesmo para te consumir Te reduzirei a cinza e poeira na terra para que todos te vejam Chorarão por ti todos os que te conheciam entre os povos Tu te tornaste objeto de perdição e não subsistirás na eternidade Eis 28,11 a 19 Uma vez que o profeta assim se exprimiu Poderá aquele que o viu Foste o celo da semelhança e uma bela coroa nas delícias do paraíso de Deus E depois do dia em que foste criado com os querubins Te coloquei na montanha santa de Deus Interpretar em sentido tão frouxo que opine que se pode tratar de um homem ou santo qualquer ou mesmo do rei de Tino E o que poderiam ser essas pedras de fogo no meio das quais um homem andava Que pensar desse que era sem mancha desde o dia da criação e no qual depois se encontraram injustiças a ponto de ter sido jogado por terra Isso, aliás, quer dizer que ele não se encontrava na terra Pois que foi atirado sobre a terra manchando o que nela era sagrado Essas palavras da profecia de Ezequiel sobre o rei de Tino referência a um poder adverso Como já demonstramos, elas manifestam claramente que esse poder era antes santo e bem-aventurado Que ele caiu dessa bem-aventurança quando nela se encontrou a iniquidade Que ela foi jogada por terra e que não era assim por natureza nem criação Por isso pensamos que elas são ditas a respeito de um anjo Que tinha recebido por função o governo da nação dos Tírios E que tinha, ao que parece, recebido o encargo de cuidar das suas almas De qual tiro se trata? E o que pensar a respeito das almas dos Tírios? Se é uma cidade situada nas regiões da província da Fenícia Ou se será outra cidade da qual a que conhecemos é uma figura E as almas dos Tírios são daquela tiro Ou devem se entender de modo espiritual os habitantes de uma outra tiro Mas não é aqui o momento de procurar saber Não aconteça que se trate o assunto de passagem Quando há nele tantas coisas importantes e tão obscuras que precisaríamos investigar Mas que exigem um trabalho específico e um esforço particular 5. Por outro lado, encontramos o mesmo ensinamento a respeito de outro poder contrário no profeta Isaías Como é que Lúcifer caiu do céu? Ele que surgia com a aurora Ele foi quebrado e abatido sobre a terra Ele que atacava todas as nações Disseste para ti mesmo Subirei ao céu Acima das estrelas do céu Colocarei o meu trono Me sentarei sobre um monte mais alto que todas as grandes montanhas do norte Subirei às nuvens Serei semelhante ao Altíssimo Agora, pelo contrário, serás mergulhado no Hades e nas profundezas da terra Aqueles que te virem ficarão admirados por tua causa E dirão Eis o homem que incomodava a terra toda Que derrubava os reis Que de toda a terra fez um deserto Que destruiu as cidades e que não libertou os que se encontravam na prisão Todos os reis das nações foram dormir respeitados Cada um em sua casa Mas tu serás arremessado nas montanhas como um morto abominável No meio de numerosos mortos que foram trespassados pela espada e desceram ao inferno Como 65 uma veste suja e endurecida de sangue não é pura Assim tu também não serás limpo porque arrasaste a minha terra e massacraste o meu povo Tu, semente de maldade, não permanecerás no tempo eterno Prepara os teus filhos para serem mortos pelos pecados de seu pai Para que eles não ressurjam e não possuam a terra em herança e encham a terra de guerras Levantar-me-ei contra eles Diz o Senhor Sabaoth E farei desaparecer o nome deles e os restos das suas sementes 14,12 e 22 Sem dúvida isso mostra claramente que ele caiu do céu Aquele que antes era Lúcifer e se levantava com a aurora Se, como alguns pensam, ele era da natureza das trevas Como é que antes era chamado de Lúcifer E como poderia levantar-se com a aurora se não houvesse nele nenhuma luz Mas é o Senhor que nos ensina sobre o diabo Dizendo Eis que vejo o Satã caindo do céu como um raio Ele ser 10,18 Portanto, alguma vez ele fora a luz Mas o nosso Senhor, que é a verdade Comparou a sua vinda gloriosa com nada menos que o poder do raio Quando disse Assim como o raio brilha no alto do céu e vai até o mais alto do céu Assim será a vinda do filho do homem M.T. 24,27 E, apesar disso, o compara ao raio e diz que ele caiu do céu Que tivera lugar entre os santos Participou daquela luz da qual todos os santos participam Essa luz que faz os anjos de luz e pela qual o Senhor diz que os apóstolos são a luz do mundo M.T. 5,14 Da mesma maneira, ele era anteriormente luz antes de ter prevaricado e de ter caído neste lugar Antes que a sua glória não se tornasse poeira O que é próprio dos ímpios Como diz o profeta Pelo que é chamado príncipe deste mundo Ou seja, dessa habitação terrestre Ele exerce o poder principal sobre aqueles que o seguiram na sua malícia Porque o mundo todo Aqui digo mundo para este lugar terrestre Está entregue ao poder do maligno M.T. 5,19 Isto é, desse apóstata Quem seja esse apóstato ou transfuga É o Senhor que o diz por Jó Trazes no Anzu o dragão apóstata Jó 40,25 Ou seja, o fugitivo 4.4 Portanto, é certo que por esse dragão se entende o diabo Se, portanto, os poderes contrários são chamados de transfugas E se se diz que outrora foram sem mancha Não é próprio de ninguém A não ser do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ser substancialmente imaculado Mas em toda criatura a santidade é algo acidental Que, por isso, pode acontecer e pode deixar de ser Esses poderes contrários alguma vez foram imaculados E conviveram com aqueles que ainda permanecem imaculados Isso mostra que ninguém é imaculado substancialmente ou por natureza Nem é substancialmente impuro Segue-se que depende de nós e de nossas ações ser santos e bem-aventurados Ou cair na malignidade e na perdição por desatenção e negligência De tal modo que um progresso, por assim dizer, excessivo no mal Se alguém se descuidou a esse ponto O faça chegar a tal estado que se torne naquilo que foi dito do poder adversário 6. Do fim, ou da consumação O fim ou consumação parece indicar que as realidades chegaram à sua perfeição e acabamento Aqui é um aviso Aquele que deseja ler estas linhas e conhecer estas coisas Para compreender realidades de tal modo árduas e difíceis Deve se aplicar com uma mente perfeitamente bem instruída Pois, se está acostumado a estas questões Tudo lhe 66 parecerá vão e supérfluo Mas se já chegar com o ânimo cheio de preconceitos e de prevenção Baseado em outras doutrinas vai julgar que são coisas heréticas Contrárias à fé da igreja Mas o que o levará a isso não será tanto a sua razão quanto a prevenção do seu ânimo Dizemos isso com muito receio e cautela Antes de mais como algo a questionar e discutir do que como algo certo e definido Indicamos acima quais os itens que são claramente definidos pelo dogma Assim o fazemos, creio, na medida de nossa capacidade Quando falamos da trindade Mas, do que vamos tratar agora Mais do que definir Será, tanto quanto possível Nos exercitar Haverá fim e consumação do mundo quando cada um for submetido às penas merecidas pelos seus pecados Mas, quando é que cada um vá pagar pelo que merece? Só Deus sabe Pensamos que a bondade de Deus reunirá em Cristo toda a criação num único final Depois de ter reduzido e submetido até os inimigos É o que diz a Santa Escritura O Senhor diz a meu Senhor Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um assento para os meus pés S.L. 110,1 Se o sentido dessa palavra profética nos parece pouco claro Aprendamos com o que o apóstolo Paulo diz mais abertamente É preciso que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos sob os seus pés Um cor 15,25 Se nem essa clara afirmação do apóstolo foi suficiente para nos ensinar o que quer dizer Colocar os inimigos sob os seus pés Traço Escuta o que ele diz a seguir É preciso que tudo lhe seja submetido Que submissão é essa pela qual todas as coisas devem estar submetidas a Cristo Parece-me que se trata da mesma submissão pela qual nós aceitamos ser-lhe submetidos E pela qual lhe são submetidos os apóstolos e todos os santos que seguiram a Cristo Essa palavra, submissão, pela qual nos submetemos a Cristo Para aqueles que se submetem, indica a salvação que vem de Cristo Davi dizia A minha alma não será submissa a Deus Pois é dele que vem a minha salvação S.L. 61,2 5,2 Vemos o que é o fim quando todos os inimigos serão submetidos a Cristo Quando o último inimigo, a morte, for destruído E quando o reino for entregue a Deus Pai por Cristo A quem tudo estiver submetido Digo que é desse fim que olhamos para o começo das coisas Com efeito, o fim é sempre semelhante ao começo 6 e por isso, assim como o fim é um para todas as coisas Assim deve entender-se que o princípio de tudo é um Como esse fim único é para numerosos seres Assim a partir de um começo único há muitas diferenças e variedades que Por sua vez, pela bondade de Deus Pela submissão a Cristo e pela unidade no Espírito Santo Retornam à unidade semelhante à do início São todos aqueles que em nome de Jesus dobram o joelho F.L. 2,10 Dando assim testemunho da sua submissão Entre os seres celestes Terrestres e os dos infernos Essas três categorias designam todo o universo Ou seja, aqueles que, a partir de um começo único Comportando-se de maneira diferente de acordo com os seus próprios movimentos Foram distribuídos em diversas ordens Conforme o seu mérito A bondade não estava neles de modo substancial como está em Deus No seu Cristo e no Espírito Santo Só nessa trindade, autora de todas as coisas Está a bondade de modo substancial Todos os outros seres têm uma bondade acidental e que pode decair 67 Portanto, estão na bem-aventurança quando participam da santidade Da sabedoria da própria divindade Contudo, se descuidam dessa participação e não se ocupam dela Então se torna cada um a causa da sua própria queda e decadência Por culpa da sua preguiça Um mais cedo, outro mais tarde Uns mais e outros menos E porque, tal como dissemos Essa queda ou decadência Que afasta cada um do seu estado Se produz com grande diversidade Segundo os movimentos da inteligência e da vontade Que fazem pender para baixo Um mais levemente Outro mais fortemente Nisso, o julgamento da providência divina é justo Porque atinge cada um conforme a diversidade das ações Na medida do seu afastamento e da sua perturbação Certamente entre os que permaneceram no estágio inicial Que nós descrevemos semelhante ao fim que há de vir Alguns deles recebem o grau de anjos no ordenamento e governo do universo Outros o de poderes Outros o de principados Outros o de potências Por onde exerce seu poder sobre aqueles que precisam que alguém os domine Um cor 11,10 Outros na ordem dos tronos Tendo o encargo de julgar e dirigir aqueles que disso precisam E outros a dominação Certamente sobre os que servem Tudo isso lhes é concedido pela divina providência conforme um julgamento equitativo e justo De acordo com o seu mérito e o seu progresso Que os fazem crescer na participação e limitação de Deus Mas aqueles que se afastam do estado da primeira bem-aventurança Não, porém, de modo ainda irremediável Estão submetidos às ordens santas e bem-aventuradas Que descrevemos antes Para serem governados e dirigidos A fim de que, se se servem da ajuda deles E se se reformam de acordo com as suas instruções e salutares doutrinas Possam voltar e ser restabelecidos no seu estado bem-aventurado Tanto quanto posso julgar É com estes que foi constituída essa ordem do gênero humano Que, seguramente no século futuro ou nos séculos que virão Quando houver, como diz Isaías Um céu novo e uma nova terra E 65,17 66,22 Será restabelecido nessa unidade que o Senhor Jesus promete Quando diz a Deus Pai a respeito dos seus súditos Eu te peço não apenas por eles Mas por todos aqueles que acreditarão em mim pela tua palavra A fim de que todos sejam como eu sou um contigo Pai, e tu em mim Para que eles sejam um em nós E, continuando, repete Para que eles sejam um, como nós somos um Eu nele exito em mim Para que eles se realizem na unidade Jú 17,22 a 23 Também o apóstolo Paulo o confirma Até que alcancemos todos a unidade da fé Para formar o homem perfeito Segundo a plena maturidade de Cristo F4,13 Do mesmo modo, o apóstolo nos exorta uma unidade semelhante a essa Quando, nessa presente vida Nos encontramos na igreja Na qual certamente está a figura do reino que há de vir Dizendo A fim de que todos digam as mesmas coisas E que não haja cismas entre vós Para que sejais perfeitos num só e mesmo pensamento Numa só e mesma opinião Cor 1,10 3 É preciso saber, contudo Que alguns daqueles que caíram da unidade daquele começo se entregaram Como dissemos A tal indignidade e maldade Que se tornaram indignos daquela instrução e formação Que foram dadas ao gênero humano por meio da carne Com auxílio dos poderes celestes Para que fossem educados e instruídos Mas, ao contrário São eles os adversários e opositores dos que se formam e educam Daí vem as 68 lutas e os combates que enchem toda a vida dos mortais Porque vem contra nós as investidas e os ataques daqueles que Sem nenhum remorso Caíram de um estado superior Aqueles que são chamados de diabo e os seus anjos E todas as outras ordens más que o apóstolo citou a propósito dos poderes malignos Por outro lado Será que algumas dessas ordens que agem sob domínio do diabo e obedecem a sua maldade Poderão alguma vez no futuro voltar à bondade Porque se mantêm nelas a faculdade do livre-arbítrio Ou, pelo contrário A malignidade permanente e inveterada não se transformaria Pelo hábito De certo modo numa espécie de natureza Tu, que estás lendo Julgas se é possível que De alguma maneira Seja no mundo das realidades visíveis e temporais Seja no das realidades invisíveis e eternas Essa parte da criação ficará separada da unidade da concórdia final Entretanto Nos mundos das realidades visíveis e temporais Como no das realidades invisíveis e eternas Todos são dispostos numa ordem segundo sua racionalidade E o grau e dignidade dos seus méritos Assim é que uns nos primeiros tempos e outros nos segundos E alguns até nos últimos Passando pelos tormentos maiores e mais graves E mesmo contínuos Suportados por assim dizer durante muitos séculos São reformados pelos castigos mais duros e restabelecidos Sendo instruídos primeiro pelos anjos E depois também pelos poderes dos graus superiores Desse modo são levados de degrau em degrau As realidades superiores e chegam aquelas que são invisíveis e eternas Exercendo de certo modo cada uma das funções dos poderes celestes Como numa espécie de instrução Daqui, me parece, decorre uma consequência Cada natureza racional pode Passando de certa ordem a outra Chegar a todas através de cada uma E a cada uma através de todas Uma vez que cada ser Por causa da faculdade do livre-arbítrio É capaz de vários tipos de progresso ou de recuo Conforme suas ações e esforços 4. Uma vez que Paulo diz que há realidades visíveis e temporais e Além destas, outras invisíveis e eternas Procuramos saber como é que aquelas que se veem são temporais Será porque elas não mais existirão de modo nenhum em toda a extensão dos espaços e séculos que hão de vir Cuja dispersão e divisão a partir do começo único serão reintegradas num só e único fim e semelhança Ou porque a forma exterior das realidades visíveis passará sem que sua substância seja de nenhum modo corrompida Paulo parece confirmar nossa segunda solução quando diz A forma exterior do mundo passará um cor 7,31 E Davi também parece dizer a mesma coisa com as palavras Os céus perecerão Mas tu permanecerás Todos serão como roupa usada E tu os trocarás como se fossem um manto Como se troca de roupa S.L. 101,27 Se os céus se modificarem Aquilo que muda certamente não perece E se a forma exterior deste mundo passa Não se vê aí uma destruição completa Nem uma perda de substância material Mas certa a mutação de qualidade e transformação da forma exterior Quando Isaías diz Profetizando Que haverá um céu novo e uma nova terra E 65,17 Sugere sem dúvida uma interpretação parecida Porque a renovação do céu e da terra A mudança da forma exterior deste mundo A transformação dos céus Sem dúvida São preparados por aqueles que caminham nessa via que nós mostramos antes E se dirigem para um fim bem-aventurado no qual os próprios inimigos Segundo está escrito Serão submetidos E nesse 69 fim se diz que Deus será tudo em todas as coisas Um cor 15,28 Poderá alguém supor que Nesse final A natureza material Isto é A corporal Desaparecerá completamente Mas para mim é absolutamente impossível conceber Como é que tão numerosos e tão notáveis seres substanciais Poderiam viver e subsistir sem corpos Pois só da natureza de Deus Pai Filho e Espírito Santo É que o se pode compreender como o próprio que exista Sem substância material e sem associação de um apoio corporal Quem sabe, porém Alguém diria que no fim a substância corporal será tão límpida e purificada Que se pode imaginá-la como se fosse éter Como possuindo uma pureza e uma transparência celestiais Mas o mais certo é que só Deus E aqueles que são seus íntimos por Cristo e pelo Espírito Santo Sabe como tais coisas acontecerão 7. Os incorporais e os corporais O que acima discorremos foi exposto sob a forma de um desenvolvimento de caráter geral Tratamos e discutimos as naturezas racionais mais pela compreensão da ordem intelectual Do que por definição doutrinal Depois de ter falado, na medida das nossas forças Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vejamos agora o que convém a seguir tratar segundo a nossa doutrina Isto é, de acordo com a fé da igreja Todas as almas, todas as naturezas racionais Foram feitas ou criadas Quer sejam santas Ou más Todas, pela sua própria natureza São incorporais Mesmo que assim sejam Nem por isso deixam de ter sido feitas De fato, tudo foi feito por Deus por meio de Cristo Como João o ensina no seu Evangelho da maneira mais geral No princípio era a palavra e a palavra estava junto de Deus E a palavra era Deus Ela estava no princípio junto de Deus Tudo foi feito por ela e sem ela nada foi feito de 1,1 a 3 Descrevendo tudo o que foi feito segundo as espécies Os números e as ordens O apóstolo Paulo se exprime assim para mostrar que tudo foi feito por intermédio de Cristo E tudo foi criado nele O que está no céu e o que está na terra O visível e o invisível Quer sejam tronos, dominações, principados e potestades Tudo foi criado por meio dele E nele, e ele antes de todos Ele é a cabeça cl 1,16 a 18 Ele afirma, portanto, claramente Que tudo foi feito e criado em Cristo e por meio de Cristo Quer seja o visível que é corporal Quer o invisível Que não é senão, creio eu Os poderes incorporais e substanciais Em seguida, ele enumera, segundo me parece As espécies dos seres que declarou Em geral, corporais ou incorporais Isto é, os tronos, dominações, principados, potestades e poderes 2 Tudo o que precede dissemos com a intenção de chegar de modo ordenado a uma investigação bem argumentada sobre o Sol A lua e as estrelas Será conveniente contá-los entre os principados Porque deles se diz que foram feitos para comandar Em archas, ao dia e à noite Ou deve-se pensar que o seu principado sobre o dia e a noite é apenas para cumprir a função de iluminar Sem, contudo, ter nesse governo e função mesmo o poder dos principados Quando se diz, porém, que tudo foi feito por seu intermédio Que nele tudo foi criado O que está no céu e o que está na terra CL 1,16 Não se pode ser tento duvidar que os seres que estão no firmamento Termo que certamente designa o céu onde estão colocados Segundo a escritura Esses luminares Sejam contados entre os seres celestes Assim, uma vez que tudo foi feito ou criado E que, nesses que são feitos Nada exista que não receba o bem ou o mal E que de ambos não seja capaz O que a nossa discussão mostrou com evidência Como julgar coerente a opinião de alguns Até dos nossos A respeito do sol, da lua ou das estrelas Que eles seriam incapazes de conversão e de passar para o lado oposto Alguns pensaram isso dos santos anjos E até houve hereges que julgaram assim sobre as almas Que entre eles são chamadas de naturezas espirituais Vejamos primeiro o que a razão permite encontrar a propósito do sol Da lua e das estrelas para avaliar se é verdadeiro Segundo certas opiniões Que eles sejam alheios à mudança Mas antes comecemos por verificar Na medida do possível O que diz a escritura Com efeito Jó parece mostrar não só que as estrelas poderiam ser sujeitas ao pecado Mas até que elas não são puras do contágio do pecado De fato está escrito Nem as estrelas não são puras à sua vista Jó 25,5 Não se deve entender isso do brilho dos seus corpos Como se dissessemos Esta roupa não está limpa Porque se assim fosse entendido A ofensa se referiria ao criador Porque ele seria acusado da imundícia que fosse encontrada nos seus corpos Com efeito Se o seu zelo não permitir aos astros assumir um corpo mais luminoso Ou se pela sua indolência tiverem um corpo menos puro Por que se culparia as estrelas de não serem puras Se não são louvadas quando puras 3 Mas, para compreender isso mais claramente É preciso primeiro procurar se é conveniente entendê-los como seres animados e racionais Depois, se as suas almas vieram a existir ao mesmo tempo que os seus corpos Ou se parece que lhes são anteriores E, ainda, se, na consumação do mundo Perderão seus corpos e Tal como nós que cessamos de viver Também eles deixarão de iluminar o mundo Ainda que essa busca pareça de certo modo audaciosa Contudo, como o que nos instiga o esforço de captar a verdade Não parecerá absurdo pescrutar e tentar tudo o que nos for possível com a graça do Espírito Santo Pensamos que os astros devem ser considerados como dotados de alma Porque deles se diz que recebem ordens de Deus O que só pode ser feito a seres vivos racionais Diz de fato o mandamento Eu ordenei a todas as estrelas 45,12 Que preceitos são esses? Certamente aquele que cada astro Seguindo sua ordem e seu curso Fornece ao mundo a quantidade de luz que lhe é determinada Os astros que chamamos planetas movem-se segundo determinadas ordens Os fixos A planeis Segundo outras Isso mostra com muita clareza que nenhum corpo pode se mover sem ter alma E que os seres animados nunca podem estar sem movimento Mas das estrelas Que se movem com tanta ordem e razão Que de nenhum modo se vê que o seu curso possa ser impedido Como não seria a maior falta de inteligência dizer que tal ordem Que tal cumprimento da disciplina e da razão seriam realizados e executados por irracionais É certo que Jeremias JR 51,17 a 25 Chama a lua de rainha do céu Se as estrelas são animadas e racionais Sem dúvida é de crer que também nelas haverá progressos e recuos O que diz Jó? As estrelas não são puras à sua vista Jó 25,5 Parece indicar um significado desse tipo 714 Uma vez que a argumentação dessa discussão conclui que os astros são seres animados e racionais É preciso ver se receberam as almas junto com os corpos No momento em que, segundo a escritura Deus fez duas grandes luminárias Uma maior para governar o dia e outra menor para governar a noite E também as estrelas GN 1,16 Ou se o espírito lhes foi inserido não na criação dos corpos Mas de fora Uma vez criados os corpos Pela minha parte Presumo que o espírito lhes foi inserido de fora extrínsecus 7 Mas valerá a pena mostrá-lo a partir da escritura Parece difícil afirmá-lo por meio de conjeturas E certamente é mais difícil fazê-lo pelo testemunho da escritura do que por modo de conjetura Que também é viável Pois se se prova que a alma do homem Seguramente inferior à dos astros Porque a alma do homem Não foi feita junto com o corpo Mas efetivamente foi inserida desde fora Extrínsecus Com mais razão é esse o caso das almas dos seres animados que são chamados celestes Porque No que diz respeito ao homem Como teria sido feita junto com o corpo a alma daquele que no ventre materno já suplantava o irmão Isto é Jacó 8 GN 25,22 SS Ou como foi feita Ou modelada com o corpo a alma daquele que Ainda no ventre da mãe Se encheu do espírito santo Ele se 1,41 Falo de João Que se exaltou de alegria no seio da mãe e se agitava Tomado de grande entusiasmo Porque a voz da saudação de Maria tinha chegado ao ouvido de Isabel Sua mãe Como teria sido feita e modelada com o corpo a alma daquele de quem se diz que é conhecido de Deus Antes de se formar no seio e santificado por ele antes de sair do útero A ser assim pareceria que Deus enche alguém do espírito santo sem julgamento nem consideração dos seus méritos e o santifica sem motivo Como então escapar do que é dito A injustiça em Deus Longe disso RM 9,14 O deste outro Deus discrimina as pessoas RM 2,11 Chegaria a essa conclusão a defesa que assevera que as almas existem ao mesmo tempo que os seus corpos O que se pode conjeturar em comparação com a condição humana pode se aplicar com mais argumentos aos seres celestes A própria razão do homem e a autoridade da escritura parece que o comprovam 5 Vejamos, portanto, se podemos encontrar na Santa Escritura algum significado desse tipo que se aplique aos seres celestes Assim se expressa o apóstolo Paulo A criatura está sujeita à vaidade, contra a vontade, por causa daquele que a submeteu Porém na esperança de que a própria criação será libertada da servidão da corrupção para chegar à liberdade gloriosa dos filhos de Deus RM 8,20 SS A qual vaidade? Vos pergunto A criação está submetida E de que criação? De que vontade contrariada? E de que esperança se trata? De que modo seria a criatura libertada da servidão da corrupção? Mas, em outro lugar, o apóstolo diz, a expectativa das criaturas aguarda a revelação dos filhos de Deus RM 8,19 E assim em outro lugar, não somente nós, mas, ainda, toda a criação gêmea sofre até agora RM 8,22 É preciso, pois, procurar em que consiste tal gemido e essas dores Vejamos, pois, primeiro, qual é a vaidade a qual a criação está submetida? Em minha opinião que a vaidade não é distinta dos corpos Pois, mesmo que sejam etéreos, contudo, os corpos dos astros são materiais É por isso, me parece, que Salomão 72 apostrofatou da natureza corporal por ser pesada e de algum modo retardar o vigor do espírito Vaidade das vaidades Tudo é vaidade Diz o Eclesiastes Olhei e vi tudo o que está sob o sol Eis que tudo é vaidade Eclon 1,2.14 A criação está submetida a essa vaidade E de modo principal essa criação que certamente possui no mundo Por sua função, a maior e mais eminente autoridade Ou seja, o sol, a lua e as estrelas Das quais se diz que estão submetidas à vaidade Porque foram postas em corpos e destinadas ao ofício de iluminar Em benefício do gênero humano E foi contra a vontade que esta criação foi submetida à vaidade RM 8,20 De fato, não foi pela sua vontade que ela recebeu o serviço a prestar a vaidade Mas porque assim o quis aquele que isso a sujeitava Por causa daquele que a sujeitou Prometendo àqueles que estavam contra a vontade Submetidos à vaidade que Depois de terem cumprido as funções dessa obra magnífica Seriam libertados de tal servidão da corrupção e da vaidade Quando chegasse o tempo da gloriosa redenção dos filhos de Deus Aceita a esperança E aguardando que a promessa se cumpra Toda a criação agora geme no afeto que tem por aqueles que ela ajuda E com eles sofre com paciência Esperando o que lhes foi prometido Vejamos se essa outra palavra de Paulo não pode se aplicar àqueles que De mau grado Mas segundo a vontade daquele que os submeteu E na esperança das promessas Foram submetidos à vaidade Preferia partir Ou retornar Para estar com Cristo Porque é muito melhor Paulo ainda acrescenta Mas é mais necessário ficar neste corpo por causa de vós É fiel 1,24 Também o sol poderia dizer Ficar neste corpo celeste e luminoso É mais necessário por causa da revelação dos filhos de Deus Pode-se pensar e dizer o mesmo a respeito da lua e das estrelas Vejamos agora o que é a liberdade da criação A extinção da servidão Quando Cristo tiver transmitido o reino de Deus a seu Pai Então também todos esses seres animados Já tornados membros do reino de Cristo Serão entregues ao Pai para que reine sobre todos E como Deus será tudo em todos e os astros farão parte de todos Deus será neles como em todos 8. Os anjos 1 Penso que é preciso argumentar de forma semelhante a respeito dos anjos E não ter por casual que a tal anjo tenha sido atribuída a tal função Por exemplo, a Rafael o encargo de tratar e curar A Gabriel a supervisão das guerras A Miguel o cuidado das orações e das súplicas dos mortais Não se pense que eles mereceram tais ofícios por outros motivos que não fossem os seus méritos Seus zelo e virtudes que manifestaram antes da organização desse mundo Foi então que, na ordem dos arcanjos, foi atribuído a cada um este ou aquele ofício Outros mereceram ser inscritos na ordem dos anjos e agir sob a autoridade de tal ou qual arcanjo De tal ou qual chefe ou príncipe de sua ordem Tudo isso, dissemos, não se produziu fortuitamente nem sem discernimento Mas, por uns 73 juízos de Deus muito bem adaptado e justo Foram dispostos e ordenados em função dos méritos segundo seu julgamento e sua aprovação De tal maneira que a este anjo foi confiada a igreja dos efésios A outro a desmirna Tal anjo foi o de Pedro E tal outro foi o de Paulo E assim por diante A cada um dos menores que estão na igreja foi atribuído um anjo Daqueles que continuamente vêem a face de Deus Mas também aquele que deve ser o anjo que rodeia por todos os lados os que creem em Deus Não se deve imaginar que tudo isso se tenha produzido por acaso e fortuitamente Nem que eles tenham sido feitos assim por natureza Para não acusar aqui o Criador de parcialidade Mas deve-se acreditar que a decisão foi tomada em função dos méritos e virtudes Dos poderes e talentos de cada um Pelo justíssimo e imparcial governador do universo Que é Deus 2. É preciso ter cuidado para não cair nas fábulas ineptas e ímpias Daqueles que imaginam naturezas espirituais diferentes Tanto entre os seres celestes como entre os humanos Obras de Criadores diferentes Porque lhes parece absurdo E de fato é absurdo Atribuir a um só e mesmo Criador a origem de naturezas diferentes entre os seres racionais Mas ignoram a causa dessa diversidade Dizem, com efeito Que não lhes parece coerente que um só e mesmo Criador atribua Não havendo causa nos méritos A uns o poder de dominação e lhes submeta os outros Que a uns dê o principado e faça os demais sujeitos desses principais Tudo isso, seguramente, segundo penso É refutado e convencido de falsidade pela argumentação do raciocínio desenvolvido acima A origem das diversidades e das diferenças de cada criatura mostra-se na vivacidade Ou na preguiça dos seus movimentos para a virtude ou para a maldade E não provém da parcialidade daquele que tudo dispõe Mas, para compreender mais facilmente que assim é entre os celestes Tomemos como exemplo o que se passou e passa entre os homens Para perceber a coerência a partir dos seres visíveis com menos invisíveis Concordam que sem dúvida Paulo e Pedro eram naturezas espirituais Sabe-se, porém, que Paulo cometeu muitos atentados contra a religião Que perseguiu a igreja de Deus E que Pedro pecou gravemente quando A pergunta da porteira Respondeu sob juramento que não sabia quem era Cristo Como é que consideram que esses homens Que eram como espirituais Caíram em tais pecados Enquanto o tempo costuma afirmar constantemente Que uma boa árvore não pode produzir maus frutos MT 7,18 Se de fato uma boa árvore não pode produzir maus frutos E se, segundo eles Paulo e Pedro vinham de uma raiz de árvore boa Como pensar que eles tenham carregado frutos tão maus? Responderão, segundo suas habituais invenções Que não foi Paulo que perseguiu Mas não sei quem Que estava em Paulo E que não foi Pedro quem negou Mas outro que estava em Pedro Porque então Paulo Que em nada teria pecado Diz Não sou digno de ser chamado apóstolo Porque persegui a igreja de Deus Um cor 15,9 Porque Pedro chorou ele mesmo com tanta amargura Se foi outro que pecou E assim se refutam tais inépcias 3 Nossa opinião é que Na realidade Em todas as criaturas racionais Não há nada que não seja capaz Tanto do bem como do mal Porém Ao dizer que não há nenhuma criatura Que 74 não possa receber o mal Não afirmamos que necessariamente Toda criatura tenha recebido o mal Isto é Que tenha sido feita má Pois Quando se diz que toda a natureza humana Recebeu a capacidade de navegar Não é por isso que todo homem navegará Do mesmo modo Todo homem pode aprender a arte da gramática ou da medicina Mas isso não quer dizer que todo homem seja médico ou gramático De modo semelhante Se dizemos que não há natureza que não possa receber o mal Não se indica necessariamente por isso que ela tenha recebido o mal Inversamente Não há natureza que não seja capaz de receber o bem Mas isso não prova que Por essa razão Toda a natureza tenha recebido o bem Nossa opinião Com efeito É que o próprio diabo não era incapaz do bem Mas do fato de que ele podia ter recebido o bem Não se segue que ele o quisesse Nem que tenha praticado a virtude Tal como nos ensinaram os exemplos dos profetas que apresentamos Uma vez ele foi bom Quando se encontrava no paraíso de Deus Convivendo com os querubins Ele tinha a faculdade de receber a virtude ou a maldade Mas Ao afastar-se da virtude Se voltou para o mal com todo o seu espírito Assim As outras criaturas Possuindo essa dupla faculdade Com seu livre arbítrio Fugiram do mal e aderiram ao bem Não há Portanto Natureza incapaz de receber o bem ou o mal A não ser Deus Fonte de todos os bens E a de Cristo Já que ele é a sabedoria E a sabedoria não pode de modo nenhum receber a estupidez Ele é também a justiça E com certeza a justiça nunca poderá receber a injustiça Ele é a palavra ou razão Que de modo nenhum pode vir a ser irracional Mas também é a luz E certamente as trevas não podem apoderar-se da luz De modo semelhante A natureza do Espírito Santo Que é santa Não pode sofrer mancha Porque é santa por natureza Ou de modo substancial Mas toda outra natureza Que a santa tem a sua santificação Pelo que recebeu do Espírito Santo Ou por ele foi inspirada para se santificar Não sendo assim por natureza Mas de modo acidental Pelo que pode perder o que alcançou Pode-se ter assim uma justiça acidental De onde se segue que pode ser perdida Pode-se também ter sabedoria por acidente Mas está em nosso poder Pelo nosso zelo e pelo mérito da vida Pela prática da sabedoria Tornar-se sábio E se lhe aplicamos empenho Participamos sempre na sabedoria E assim será Mais ou menos Conforme os méritos da vida E o peso do nosso esforço Porque a bondade de Deus De acordo com o que lhe é próprio Convida todos os seres E os atrai para o fim feliz Onde cessam e desaparecem as dores Tristezas e gemidos de toda espécie 4 Pelo que me parece Creio que a discussão precedente Terá mostrado suficientemente Que não é sem discernimento Nem por um acaso fortuito Que os principados têm o seu principado E que cada uma das outras ordens Recebeu a sua função Pois pelos seus méritos A que obtiveram o seu grau de dignidade Embora esteja além da nossa competência Indagar Nem saber Quais teriam sido os atos Que os fizeram merecedores De chegar a essa ordem Basta saber isso Para mostrar a imparcialidade E a justiça de Deus Porque Segundo a frase do apóstolo Paulo Deus não discrimina as pessoas RM 2,11 Mas Pelo contrário Distribui todas as coisas Segundo os méritos e progressos de cada um Os anjos recebem suas funções Apenas por seus méritos E as potestades exercem o poder Devido a seus progressos E os que são chamados tronos Isto é Os que 75 têm poder Sobre o julgamento e o governo Só administram por seus méritos As dominações não dominam Contra seus méritos Essa é a primeira Suprema e eminente Ordem da gloriosa variedade De funções da criação Nos seres celestes racionais É preciso com certeza Pensar o mesmo Dos poderes adversos Que se apresentam Em tais condições De lugares e de funções De tal modo Que sua posição Como principados Potências Dirigentes do mundo Das trevas Ou espíritos de maldade Ou espíritos malignos Ou demônios impuros Eles não a possuem De modo substancial Como se tivessem sido Criados como tais Mas segundo seus avanços E seus progressos no crime Obtiveram esses graus Na malignidade Essa é a segunda Ordem da criação racional Que de tal modo Se precipitou no mal Que nem quer se converter Embora possa Porque o furor do crime É voluptuoso E dá prazer A terceira ordem Da criação racional É formada pelos espíritos Que Deus julgou aptos Para preencher o gênero humano Ou seja As almas dos homens Entre os quais Vemos alguns Cujos progressos Os elevaram A altura da ordem Dos anjos Aqueles que se tornaram Filhos de Deus Ou da ressurreição Eles que Deixando as trevas Preferiram a luz E foram feitos Filhos da luz Ou aqueles que Tendo ultrapassado Todas as lutas Ficaram pacíficos Fizeram-se Filhos da paz E filhos de Deus Ou aqueles que Mortificando os membros Terrestres E transcendendo Não só a natureza corporal Mas também os movimentos Ambíguos e frágeis Da alma Se apegaram ao Senhor Transformaram-se Totalmente em espíritos Para estar sempre com ele Em um só espírito Com ele julgando Todas as coisas Até que cheguem Ao grau dos perfeitos Espirituais Que tudo discernem E que não podem mais Ser julgados por ninguém Porque sua inteligência É iluminada Na plenitude E na santidade Pela palavra E pela sabedoria Somos certamente De opinião Que não se deve aceitar De modo nenhum O que alguns Divagando Discutem acerca Daquelas almas Que podem atingir Tal grau de degradação Que Esquecidas da sua Natureza racional E da sua dignidade Vão ao ponto De se precipitarem Na categoria Dos seres irracionais Animados Ou seja Bichos e gado Para isso Vão buscar argumentos Fictícios Nas escrituras Apoiando-se Por exemplo No preceito De condenar E lapidar Junto com a mulher O animal Com o qual ela Se teria unido Contra a natureza Ou de mandar Lapidar também O touro que marra Ou sobre a história Da burra de balaão Que falou Por Deus De ter aberto a boca Quando uma besta De carga Respondendo com voz Humana Apesar de não falar Denunciou o devaneio Do profeta 2p D 2,16 Tudo isso Não só não aceitamos Como refutamos E rejeitamos Como afirmações Contra a nossa fé Quando Porém A seu tempo Tivermos refutado E rejeitado Essa perversa doutrina Mostraremos Como se deve Compreender As passagens Das escrituras santas Que eles invocaram Um espírito Tanto o termo Grego Pneuma Como hebraico Roar Que se traduzem Por espírito Significam Originariamente Soproaragem NT Dois origens Aceita esse apócrifo Mas já Eusébio de Cesareia Na história Eclesiástica I 13 e 25 Diz que não é genuíno Pode haver confusão Com outro apócrifo O livro de Atos De Paulo e Tecla NT 763 Comentário Gênesis Do qual restam Apenas fragmentos NT 4 Nessa passagem As versões E traduções São muito variáveis E a vulgata De Jerônimo Não concorda Com a versão Dos 70 Ele XX Nem sequer Quanto ao número De versículos NT 5 apocatástases É consequência Da bondade De Deus I 8,3 Submissão Submissão Não violenta Nem forçada Mas espontânea Inspirada Pela razão E pela sabedoria I 2,10 3 5,6 A 8 A universalidade Da apocatástases Era para Origenes Uma certeza Uma grande esperança Anteriormente Origenes Afirmara sobre Apocatástases Dizemos isso Com muito receio E cautela Antes de mais Como algo A questionar E discutir Do que como algo Certo e definido Portanto Para o Alexandrino Não era uma certeza Acreditou-se no passado Que Origenes Professasse a doutrina Segundo a qual A restauração universal Comportaria a salvação Final do demônio Essa opinião É recusada Veementemente Por Origenes Em torno do ano 230 Contra alguns Que lhe atribuíam Em sua carta Aos amigos De Alexandria Considerando a especificidade Do Piriachon O pensamento De Origenes É uma procura Tratando frequentemente Duas opiniões Antitéticas Sem dirimir A questão abordada De maneira definitiva Seis herdado Da filosofia grega Esse adagio Determina as doutrinas Da preexistência E da apocatástases Sobre os princípios Segundo 1,1 2 1,3 3 6,3 Segundo os comentadores Devemos entender Tal princípio Com certa relatividade De modo que Não podemos tomá-lo Literalmente De forma absoluta Como se devêssemos Excluir todo o progresso Entre o início E o fim 7 é uma afirmação Da preexistência Das almas Que provém do platonismo Fedro 247b Para Origenes Aqui tem como objetivo Responder aos marcionitas Sobre os princípios Segundo 8,3 a 4 2 9,6 a 7 3 3,5 Poderíamos perguntar-nos Se a tradução Spiritus Não está errada Em relação ao vocabulário De Origenes Que Rufino Normalmente respeita Seria preciso Mens ou Animus Traduzindo-nos Igual intelecto E não Spiritus Que se traduz Com o termo Pneuma 8 exemplos São invocados Em uma perspectiva Antignóstica E antideterminista O destino terrestre Dos homens Depende dos méritos Ou deméritos Da preexistência Septingentésimo Septuagésimo Segundo livro O Mundo e as Criaturas 1 O Mundo 1 Se bem que tudo O que tratamos No livro anterior Diz respeito ao mundo E ao seu ordenamento Parece que agora É conveniente Voltar em particular A alguns pontos Que tratam do mundo Em si mesmo Ou seja Se o início E o fim O que Entre o começo E o fim Dispõem as fases Da divina providência Ou o que se pode supor Das coisas Antes do mundo Ou depois do mundo A primeira coisa Que aparece com evidência Que todo o seu estado Se compõe Na sua variedade E diversidade De naturezas Racionais Mais próximas Do divino E de diferentes corpos Mas ainda De animais Que não falam Bichos selvagens Bestas Pássaros E tudo o que vive Nas águas E também De diversos lugares O seu Ou os seus A terra A água E ainda o ar Que está entre o céu E a terra Ou o que chamam Éter Enfim Tudo o que procede E nasce da terra Sendo tão grande A variedade do mundo E tal diversidade Nos próprios seres Animados Racionais Que parecem ser o motivo De toda a variedade E diversidade Que existem Nos outros seres Pode-se encontrar Outra causa Para a existência Do mundo Sobretudo Se considerarmos O fim Que tudo restaurará O estado inicial Segundo as discussões Do livro precedente Se tudo foi dito De modo coerente Pode-se encontrar Outra causa Que não seja A diversidade E variedade Das ações E das quedas Daqueles que caíram Da unidade Da concórdia Iniciais Nove estado Primitivo Da sua criação Por Deus Que se afastaram Do estado De bondade Do começo Por suas perturbações E anseios De suas mentes E dividiram Essa bondade Única e indistinta De sua natureza Em várias qualidades Das mentes Em decorrência Da diversidade Das suas tendências Dois Mas Deus Com habilidade Inefável Da sua sabedoria Transforma E restaura Todas as coisas Seja qual for O modo Como se produziram Para utilidade E proveito Com o mundo todo Essas mesmas criaturas Estão afastadas Umas das outras Pela diversidade Dos seus ânimos Ele as reconduz De certo modo A um único acordo Nas suas atividades E intenções Para Apesar da diversidade Dos seus atos mentais Chegar ao cumprimento E a perfeição Do único mundo E dirigir a própria Variedade Das mentes A um só E perfeito fim É de fato O único poder Que abrange E mantém Toda a diversidade Do mundo E recolhe A unidade Os movimentos Variados Para impedir Que tão imensa A obra do mundo Seja destroçada Pelas divisões Dos ânimos É por isso Que pensamos Que Deus Pai de todas As coisas Para salvar Todas as criaturas Pelo inefável Meio da sua palavra E sabedoria Dispôs cada coisa De tal maneira Que cada espírito Mente Ou seja Como for que se chamem Os seres racionais Subsistentes Apesar da liberdade Da vontade Não seja constrangido Ao fazer Senão o que lhe ordena O ato Da sua inteligência Pois Do contrário 78 parece Que lhe seria retirada A faculdade Do livre-arbítrio E a qualidade Da sua natureza Seria totalmente Modificada Mas ele preparou Os diversos movimentos Das suas intenções De modo adequado E com utilidade Para assegurar A harmonia De um único mundo Assim Uns precisam De ajuda Outros podem ajudar E outros Levantam lutas E combates Para os que têm Condições de progredir E ficar mais firmes Depois da vitória Recuperando e assegurando Sua condição Pelas dificuldades E esforços 3 Apesar de o estado Do universo Ser composto De diversas funções Não se deve julgar Que ele esteja Em desacordo E discrepância Consigo mesmo Mas tal como em nós Muitos membros Se adaptam Num só corpo Reunidos por uma só alma Assim também julgo Que se pode compreender O mundo inteiro Como um imenso E enorme animal Sustentado como que Por uma alma Pelo poder e razão divinos Creio que se pode ler Na santa escritura Essa indicação Onde diz pelo profeta Não é verdade Que eu preencho O céu e a terra Diz o senhor JR 23,24 E também O céu é o meu trono E a terra O assento dos meus pés E 66,1 E ainda essas palavras Do salvador Quando proíbe Jurar nem pelo céu Que é o trono de Deus Nem pela terra Que ela é o assento Dos seus pés MT 5,34 Do mesmo modo Diz Paulo Pregando aos atenienses Nele nós vivemos Nos movemos E existimos At 17,28 Como compreender Que em Deus vivemos Nos movemos E somos Se não porque Ele encerra E mantém Todo o mundo Pelo seu poder Como compreender Que o céu Seja o trono de Deus E a terra O assento dos seus pés Como afirma O próprio salvador Se não porque No céu e na terra O seu poder Preenche o universo Conforme as suas palavras Não é verdade Que eu preencho O céu e a terra Não creio Que haja Nenhuma dificuldade Em face Do que apresentamos Em aceitar Que Deus Pai de todos Pelo seu poder Preencha E contenha Plenamente O mundo Universo Mas Como a discussão Anterior Mostrou Que as diversas Ações E as variadas Opiniões Das criaturas Racionais Fossem a causa Da diversidade Do mundo É preciso ver Se não convém Também a este mundo Um fim semelhante Ao seu começo Não é de duvidar De fato Que ele terá seu fim Numa grande diversidade E variedade E que essa variedade Surpreendida nesse estado Pelo fim do mundo Seria a causa e ocasião Das diversidades Que caracterizarão Outro mundo Que virá depois deste Sendo o fim deste mundo O início do mundo futuro 4 Se No decurso desta discussão Encontramos essas coisas Parece agora conveniente Tratar do que a natureza Corpórea Já que a diversidade Do mundo Não pode subsistir Sem corpos A própria realidade Mostra que a natureza Corporal Sofre mudanças Diversas e variadas Para poder transformar-se Em todas as coisas Assim Por exemplo A madeira Transforma-se em fogo O fogo Em fumaça E a fumaça Em ar Também o óleo Que é líquido Se transforma em fogo Não se encontra A mesma causa De mudança Nos próprios alimentos Tanto dos homens Como dos animais Porque Seja o que for Que tomarmos Como alimento Muda-se na substância Do nosso corpo Não seria difícil Explicar como é que a água Se muda em terra Ou em ar E o ar Por sua vez Em fogo E o fogo Em ar Ou o ar Em água Mas aqui basta Somente mencioná-lo Para discutir A natureza Da matéria corporal Entendemos por matéria O substrato dos corpos Isto é 79 Aquilo pelo qual Os corpos subsistem Com as qualidades Que lhe são marcadas E inerentes São quatro as qualidades A quente A fria A seca E úmida Essas quatro qualidades Inseridas na ilha Isto é Na matéria Matéria que por sua vez É diferente Das sobreditas qualidades Produzem os diversos Tipos de corpos Contudo Essa matéria Embora enquanto tal Seja desprovida De qualidades Nunca pode ser encontrada Sem qualidades Portanto Essa matéria Em quantidade E qualidade De tal modo Suficiente Para todos os corpos Do mundo Como Deus Se quis dela Servir Para criar Quaisquer formas E espécies Que desejasse Quando dele Recebe as qualidades Que lhe quer impor Não entendo Como tantos homens Pensaram que ela Era incriada Isto é Não feita Pelo próprio Criador de tudo Mas a descreveram Como tendo Uma natureza E poder De origem Fortuitas Admiro-me Que estes Acusam Os que negam Que Deus Seja o Criador E providência Dessa universalidade Argumentando Contra eles Por serem Ímpios Porque supõem A grande obra Do universo Sem artífice E sem quem O sustente Quando eles Mesmos Incorrem Em acusação Semelhante De impriedade Quando dizem Que a matéria É incriada E coeterna Com o Deus Incriado Se seguimos O seu raciocínio E supomos Por exemplo Que a matéria Não existia Como eles Dizem ao afirmar Que Deus Não podia Fazer nada Se nada Existisse Traço Sem dúvida Deus Seria inativo 10 Não tendo Matéria Para trabalhar Matéria Que eles Pensam Não ser O resultado Da sua providência Mas o produto Do acaso E eles Crem Que o que Se tivesse Produzido Por acaso Poderia Ser suficiente Para a importância De tão grande Obra E para receber O seu poder E que pela sua Sabedoria Essa matéria Poderia diferenciar Se ser ordenada Para formar Um mundo Isso me parece Totalmente Absurdo E próprio De homens Que ignoram Tudo do poder E da inteligência Da natureza Incriada Mas Para poder Considerar Com mais atenção A explicação Dessas coisas Concedamos Por um momento Que a matéria Não existia E que Deus Quando nada Existia Deu existência Ao que quis Que se deve pensar Que essa matéria Que Deus faria Que ele trazia A existência Pelo seu poder E sabedoria Para que exista O que antes Não era Fosse melhor Ou superior Ou de outro gênero Ou pelo contrário Inferior e pior Ou semelhante E idêntica A essa Que tais pessoas Chamam Incriada Penso Que qualquer um Compreenderá Que nenhuma matéria Melhor Nenhuma pior Teria podido Receber As formas E as espécies Deste mundo Se ela não fosse Tal qual Essa mesma Que as recebeu Não se mostra Pois Impro dizer Que é incriado Aquilo que Se se crer Criado por Deus Se verá Sem dúvida Que é igual Ao que é dito Incriado 5 Para acreditar Que tais coisas Se apoiam Na autoridade Das escrituras Eis como No livro Dos macabéus Quando Amando Sete mártires Exortam Dos seus filhos A suportar Os suplícios Se confirma Essa doutrina Pois ela diz Peço-te Meu filho Olha para o céu Para a terra E tudo o que neles Se contém E que A sua vista Saibas que Deus Fez tudo isso Quando antes Não existia 2 MC 7,28 E no livro Do pastor No primeiro preceito Se diz Acredita primeiro Que é um só Deus Que tudo criou E dispôs E fez que a partir Do nada Tivessem existência Todas as coisas Irmãs 1,1 Talvez também A isso se refere O que se diz No livro dos salmos Ele disse Tudo se fez Ordenou E tudo foi 80 Criado S.L. 148,5 Essas palavras Disse Tudo se fez Parecem aplicar-se A substância Do que é Mas Quando se diz Ordenou E tudo foi Criado Parece ser dito Das qualidades Que dão forma A substância 2. A eternidade da natureza corporal 1. Acerca desse tema Alguns se perguntam Se a associação E proximidade Que existe Entre as naturezas racionais E a matéria corporal Não se poderia entender Do mesmo modo Que o pai gera o filho E anuncia o Espírito Santo Não como se não existissem antes Mas porque o pai É origem e fonte Do filho e do Espírito Santo E neles não se pode Pensar nada De um antes e depois Para fazer uma busca Mais completa E cuidadosa Desde o início Da discussão Passam por outro problema E se perguntam Se essa mesma natureza corporal Que serve de suporte A vida das inteligências espirituais E racionais E sustenta seus movimentos Perdura na mesma eternidade Com eles Ou se Ao contrário Se extinguirá E será completamente destruída Para captar a questão Em detalhe Parece que é preciso Primeiro procurar Se é possível Que as naturezas racionais Sejam totalmente não corporais Quando alcançam O cume da santidade Da bem-aventurança O que me parece Muito difícil E quase impossível Ou se é necessário Que estejam sempre unidas A corpos Se se pudesse Mostrar a razão Que funda a possibilidade De essas almas Ficarem completamente Desprovidas De corpos Pareceria coerente Que a natureza corporal Fosse criada A partir do nada Por intervalos De tempo Tal como foi feita Quando não existia Assim ela cessaria De ser Quando sua função Já não fosse útil 2 Se é realmente impossível Fazer tal afirmação Isto é Sustentar que uma natureza Poderia viver sem corpo Uma natureza Que não fosse a do pai Do filho E do espírito santo É necessário Pela razão Tirar a consequência Obrigatória De que é preciso Compreender Que as naturezas racionais Foram criadas Como o que é principal Mas que a substância Corporal parece se distinguir Dela somente Pela opinião Ou pela mente E que ela foi feita Para elas Ou depois delas E que nunca elas Viveram ou vivem Sem ela Porque a vida Incorporal Corretamente se atribui Como privilégio Da trindade Como já dissemos Acima Essa substância Material tem uma natureza Apta a se transformar De todas as coisas Em tudo Quando é empregada Pelos seres inferiores Toma a forma De um corpo Mais espesso E mais sólido E por aí Se distinguem As espécies Visíveis E variadas Do mundo Mas Quando serve aos seres Mais perfeitos E bem-aventurados Brilha no esplendor Dos corpos celestes E adona com a vestido Corpo espiritual Os anjos de Deus E os filhos da ressurreição Com os quais chega A perfeição Estado variado E diverso Do único mundo Se Porém Se quer discutir Esse assunto Mais completamente Será preciso Pescutar As escrituras divinas Com mais atenção E diligência Com todo o respeito E reverência Diante de Deus Para ver se Talvez Se possa encontrar Sobre tais coisas Um sentido secreto E escondido Ou Quando se reunirem Muitos testemunhos Deste tipo Que No que está Oculto e obscuro O Espírito Santo Se mostre aos que são dignos 813 O começo do mundo E suas causas 1 É preciso Ainda Procurar e saber Se antes desse mundo Existia outro mundo E Nesse caso Se ele foi semelhante a este Ou um pouco superior Ou inferior Ou se não houve o mesmo mundo nenhum Mas um estado semelhante ao fim Que Pensamos nós Virá depois de todas as coisas Quando o reino será entregue a Deus Pai Se Por outro lado Esse estado não foi o fim de outro mundo Isto é Daquele depois do qual este começou Então a queda das naturezas intelectuais Na sua diversidade Decidiu Deus Criar este mundo De modo variado e diverso Na minha opinião Entendo ainda Que é preciso se perguntar Se depois deste mundo Haverá algum tratamento e correção Certamente mais ásperos e dolorosos Para aqueles que se tenham recusado A obedecer a palavra de Deus Mas para aqueles que nesta vida Se dedicaram a essas coisas E limparam suas mentes Eles consistirão numa instrução e educação Nas realidades inteligíveis Que os farão chegar a uma compreensão Mais rica e variada da verdade Tornados capazes de receber a sabedoria divina E se o fim de todas as coisas Sobrevirá imediatamente Ou se Para corrigir e amendar aqueles que tem necessidade Vira outro mundo parecido com este Ou Então Melhor Ou muito pior E Seja qual for o mundo depois deste Quanto durará atrás Se existirá mesmo E se alguma vez não haverá mundo nenhum Ou se alguma vez não houve nenhum mundo Ou se houve ou haverá muitos E se haverá um mundo inteiramente igual E em tudo idêntico a outro 2 Para fazer ver com mais clareza Se a matéria corporal subsiste Somente por intervalos E se Do mesmo modo que antes de existir não era Se desaparecerá e não existirá Vejamos primeiro Se é possível alguém viver sem corpo Se de fato algo pode viver sem corpo Todas as coisas podem viver sem corpo Pois o tratado anterior mostrou que tendem a um mesmo fim Portanto Se todos os seres podem ser desprovidos de corpos Sem dúvida não haverá mais substância corporal Porque não terá serventia Mas Como entendemos o que diz o apóstolo naquela passagem em que discute a ressurreição dos mortos É preciso que o que é corruptível se revista de incorrupção E que o que é mortal se revista de mortalidade Quando o que é corruptível se tiver revestido de incorrupção E o que é mortal de imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita A morte foi absorvida na vitória Onde está Ó morte A tua vitória Onde está Ó morte O teu ferrão Com efeito O ferrão da morte é o pecado A força do pecado é a lei 11 1 Cor 15,53 a 56 Tal parece ser Portanto O pensamento do apóstolo Mas quando ele diz Isso é corruptível Aquilo é mortal Como se fosse algo que se pode tocar e mostrar A que pode aplicar-se Se não a matéria corporal Portanto Essa matéria do corpo Agora é corruptível Se revestirá de incorrupção Quando a alma perfeita Instruída pelas doutrinas da incorrupção Tiver começado a utilizá-la Não nos admiremos de chamar vestimenta do corpo a alma perfeita Aqui chamada de incorrupção por causa da palavra e da sabedoria de Deus Com efeito Daquele que é o Senhor e Criador da alma Jesus Cristo Se diz que é uma veste para os santos Conforme oitogésimas segundas palavras do apóstolo Revestivos do Senhor Jesus Cristo RM 13,14 Como Cristo é uma veste para a alma Assim Por certa razão fácil de entender A alma é chamada a veste do corpo Ela é seu ornamento Que esconde e cobre sua natureza mortal Assim Aquilo que se diz É preciso que o que é corruptível se revista de incorrupção É como se dissesse É preciso que essa natureza corruptível do corpo receba a veste da incorrupção Que é a alma que tem em si a incorrupção Porque certamente ela se revestiu de Cristo Sabedoria e palavra de Deus Quando esse corpo Que um dia possuíremos numa forma mais gloriosa Participar da vida Chegará ao que é imortal De tal modo que se tornará incorruptível O que é mortal é por isso mesmo corruptível Mas não se pode dizer que o que é corruptível seja por isso mesmo mortal Dizemos que a pedra e a madeira são corruptíveis Mas daí não se segue que se possam chamar mortais Pois nunca tiveram vida Contudo Dizemos que o corpo que participa da vida é mortal Porque pode ser afastado da vida E de fato é E Sob outro ponto de vista Também dizemos que é corruptível Considerando em primeiro lugar a condição geral da matéria corporal da qual a alma se serve Seja qual for a quantidade em que tal matéria se encontre Atualmente na qualidade carnal Mas mais tarde na outra qualidade sutil e mais pura Chamada espiritual Diz de modo admirável o apóstolo É preciso que o que é corruptível se revista de incorrupção E depois diz Considerando a condição especial do corpo É preciso que o que é mortal revista a imortalidade 1 Cor 15,53 A incorrupção e a imortalidade serão diferentes da sabedoria Da palavra e da justiça de Deus Que formam a alma A vestem e ornamentam É assim que se diz que o que é corruptível reveste a incorrupção E o que é mortal reveste a imortalidade Mesmo que sejam grandes nossos progressos Por enquanto O que é corruptível ainda não se revestiu de incorruptibilidade E o que é mortal ainda não se vestiu de imortalidade Porque conhecemos em parte E em parte profetizamos E porque vemos através de um espelho Num enigma Aquilo que parece que entendemos C.F. 1 Cor 13,9 Por isso se diz que É preciso que o que é corruptível se revista de incorrupção E o que é mortal de imortalidade Porque sem dúvida se prolonga demais a nossa instrução no corpo Até que os próprios corpos que nos envolvem Mereçam a incorrupção e a imortalidade pela palavra de Deus Pela sua sabedoria e perfeita justiça 3. Contudo Aqueles que pensam que as criaturas racionais Podem viver sem corpos Podem neste ponto argumentar Se é verdade que o que é corruptível revestirá a incorrupção E o que é mortal a imortalidade E que no fim a morte será absorvida Isso não quer dizer Se não a completa destruição da natureza material Sobre a qual a morte podia ter certa ação Uma vez que a cuidade intelectual dos que estão no corpo Parece embotada pela natureza da matéria corporal Se são despojados do corpo Escapam aos embaraços causados por esse gênero de perturbações Porém, como não podem desembaraçar-se de repente de todo o revestimento corporal Pensa-se que devem primeiro permanecer em corpos mais sutis e puros Que já não podem ser vencidos pela morte Nem feridos pelo aguilhão da morte Desse modo A natureza material vai se esbatendo 83 progressivamente A morte será absorvida e finalmente destruída E seu aguilhão será totalmente repelido pela graça divina Da qual a alma se tornou capaz Merecendo obter a incorrupção e a imortalidade Então será dito por todos Oh morte, onde está a tua vitória? Onde está, morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado Um cor 15,55 Se todas essas coisas parecem bem argumentadas Só nos resta acreditar que um dia estaremos num estado incorporal Se isso se aceita e se está dito que todos serão submetidos a Cristo É preciso que essa acerção também seja aplicada a todos aos quais se estende a submissão a Cristo Porque todos aqueles que estão submetidos a Cristo estarão no fim também submetidos a Deus Pai A quem, segundo a Escritura, Cristo transmitirá o reino E assim parece que cessará o uso dos corpos Cessando, voltará o nada onde antes estava Vejamos, porém, o que acontece aos que assim argumentam Se a natureza corporal for destruída, parece que será necessário restaurá-la e criá-la uma segunda vez Parece de fato impossível que as naturezas racionais As quais nunca foi retirada a faculdade do livre-arbítrio Possam de novo ficar sujeitas a certas mudanças Com a permissão de Deus Não seja caso que Se ficassem sempre em estado de imobilidade Esqueçam que a sua manutenção no estado final de bem-aventurança Vem da graça de Deus e não da sua virtude Essas mudanças sem dúvida Carretariam a variedade e diversidade dos corpos Que sempre adornam o mundo Porque nunca um mundo poderá ser composto de outra coisa A não ser da variedade e diversidade E isso de modo nenhum pode ser feito sem a matéria corporal 4. Quanto aos que defendem a sucessão de mundos equivalentes e em tudo semelhantes Não sei sobre que fundamentos se apoiam Com efeito, se nos representamos um mundo perfeitamente semelhante a outro Será de tal modo que Adão e Eva farão de novo o que já fizeram Que haverá de novo o dilúvio Que o mesmo Moisés fará sair outra vez do Egito uma população de 600 mil Judas vai trair o Senhor pela segunda vez Paulo vai segurar outra vez as roupas dos que apedrejavam Estevão E tudo mais que se passou nesta vida acontecerá de novo Não vejo com que argumento isso possa sustentar-se Se as almas agem com livre arbítrio e seus progressos ou seus recuos procedem conforme o poder de suas vontades As almas não são determinadas a fazer ou a desejar isto ou aquilo Por um movimento que retorna a si mesmo segundo os mesmos ciclos depois de tantos séculos Mas elas se dirigem no decurso de seus atos Lá para onde tendem livremente suas disposições Tais afirmações são como as de alguém que quisesse garantir que fosse possível deitar a terra a grande quantidade de grãos de trigo E que um segundo lançamento seja em tudo igual ao primeiro Que cada grão reencontre os mesmos lugares Segundo a mesma ordem e as mesmas figuras que aquelas que formavam quando foram dispersos antes Considerando a quantidade inumerável de grãos E absolutamente impossível que tal aconteça Mesmo que se recomeçasse essa operação indefinida e continuamente ao longo de incontáveis séculos Parece-me igualmente impossível que um outro mundo possa ser restabelecido na mesma ordem E do mesmo modo no que toca ao nascer, morrer e agir Podem existir diversos mundos, mas com mudanças consideráveis De tal modo que se 84 possa atribuir a causas evidentes que o estado de um mundo é melhor do que o de outro Ou, conforme os casos, pior ou equivalente 12. Confesso minha ignorância Não sei em que medida e de que modo isso possa acontecer E, se alguém puder me explicar de boa vontade Aprenderei 5. Na verdade, este mundo, segundo se diz Chegou depois de muitos séculos E ele mesmo é chamado de século O santo apóstolo ensina que Cristo não sofreu no século que precedeu este Nem naquele que veio antes do interior E nem sei se poderia contar quantos os séculos anteriores em que ele não sofreu Direi, pois, as palavras que Paulo usou para que isso se possa entender Agora, uma só vez Na consumação dos séculos Ele se manifestou para repelir o pecado Fazendo-se vítima a Gabi em 9,26 De fato, ele só diz uma vez que se fez vítima e se manifestou no fim dos séculos para repelir o pecado Mas depois deste século Que, segundo Paulo Foi feito como a consumação dos outros séculos Virão outros séculos O que aprendemos também claramente pelo mesmo Paulo Afim de mostrar aos séculos que hão de vir as riquezas superabundantes da sua graça pela bondade que tem conosco Ele não disse, no próximo século, nem, em dois séculos Mas, nos séculos que hão de vir Donde suponho que esta palavra indica uma multidão de séculos As criaturas deste mundo podem entender-se nos séculos Mas as outras, que ultrapassam e transcendem as criaturas visíveis Há alguma coisa maior do que os séculos Se assim for, é preciso entender o que se passará talvez na restauração de todas as coisas Quando o universo chegará ao seu fim perfeito E haverá provavelmente que perceber uma realidade superior ao século Na qual se produzirá a consumação de tudo O que me leva a acreditar nisso é a autoridade da Santa Escritura Que diz, neste século e mais além S.L. 113,26 T.B. 13,18 13 por essa expressão Mais além, quer compreender, sem dúvida Alguma coisa mais do que um século Repare-se no que diz o Salvador Eu quero que, onde eu estiver Estes estejam comigo J.17,24 E também, como tu e eu somos um Para que também estes estejam conosco J.17,21 E vê se ele não parece mostrar uma realidade maior do que o século ou os séculos Talvez até maior do que os séculos dos séculos A saber, o que haverá quando todas as coisas não estiverem mais neste século Mas Deus seja tudo em todos 6. Depois de ter discutido Conforme a nossa capacidade O que pertence à ordem deste mundo Não parecerá inconveniente procurar o que quer dizer o termo mundo Que frequentemente se encontra nas santas escrituras com significações diversas O que em latim chamamos mundus Em grego diz-se Cosmos Contudo, a palavra não significa apenas mundo Mas também ornamento De fato, quando Isaías repreende as mulheres nobres de Sião Diz, em lugar do ornamento de ouro da cabeça Terás a calvície por causa das tuas obras Aces 3,17 Aí ornamento se diz com a mesma palavra que mundo Isto é, Cosmos Diz-se também que, na indumentária do sumo sacerdote Estava contida a explicação do mundo Conforme o que se encontra na sabedoria de Salomão Nas vestes do sacerdote estava o mundo inteiro SB 18,24 Chama-se também mundo este 85 Nosso orbe terrestre com seus habitantes Conforme diz escritura O mundo inteiro está sob o poder do maligno Jú 5,19 Clemente, discípulo dos apóstolos Lembra os antípodas Aqueles que são chamados pelos gregos de antístonas E outras partes do globo terrestre Onde nenhum de nós pode chegar Nem nenhum dos que lá habitam pode vir até nós E também lhes chama mundos Quando diz O oceano não pode ser atravessado pelos homens Tal como os mundos que estão do outro lado E são governados pelas mesmas disposições Do soberano Deus Unclem 20,8 Chama-se ainda mundo este universo Composto pelo céu e pela terra Como diz Paulo O estado deste mundo passará um cor 7,31 Com razão Nosso Senhor e Salvador Designa também um mundo que não é o visível E que é verdadeiramente difícil de descrever e de caracterizar De fato Ele diz Eu não sou deste mundo Jú 17,14 Como se fosse de algum outro mundo Afirma Não sou deste mundo Acabamos de dizer que é difícil de explicar o que é este mundo Não seja o caso que alguns não encontrem E aí pretexto para entender que com isso afirmamos a existência de certas imagens Que os gregos chamam ideias Mas é completamente alheio ao nosso modo de pensar Falar de um mundo não corpóreo que só tem consistência na fantasia Ou em pensamentos escorregádios E não vejo como é que podem afirmar que devem o Salvador Ou que para lá irão os santos Contudo Não se duvida de que o Salvador não nos indique algo mais brilhante e esplêndido Que o mundo presente E que Para desejá-lo Convide e exorte aqueles que creiam nele Mas é incerto se tal mundo que nos quer sugerir está separado deste Muito afastado dele pelo lugar Pela qualidade e pela glória Ou se apenas ultrapasse em glória e em qualidade Mas ficando contido dentro dos limites deste mundo O que me parece mais verossímil E me parece que não cabe nos pensamentos e mentes dos humanos Contudo O que Clemente sobre isso nos parece indicar quando diz O oceano não pode ser atravessado pelos homens do mesmo modo que os mundos que estão além dele Falando no plural dos mundos que estão além dele E que se representam como dirigidos e governados pela mesma providência de Deus Supremo Parece nos lançar alguns germes de compreensão Sugerindo que todo o universo De tudo o que é isso subsiste Das realidades celestes e supracelestes Terrestres e infernais Forma no sentido geral um só mundo perfeito no qual e pelo qual se supõe que os outros Se usar Estão contidos Por isso Alguns sustentam que os globos da lua Do sol e dos outros astros chamados planetas são Cada um Chamados mundos Mas também querem chamar mundo no sentido próprio o globo que os ultrapassa E que é chamado fixo A plane Invocam Como testemunha dessa acerção O livro do profeta Baruch 14 que claramente fala de sete mundos ou céus Querem que Acima dessa esfera que dizem ser fixa Haja uma outra que Sendo imensa em sua grandeza Em seu abraço inefável Contém os espaços de todas as outras esferas de modo magnífico Tal como para nós o céu contém tudo o que está abaixo dele Assim todas as coisas estariam no interior dessa esfera Da mesma maneira que a nossa terra está sob o céu O que as santas escrituras chamam Cremos Boa terra e terra dos vivos S.L. 26,13 Tem como céu aquele de que falamos antes O céu no qual Segundo a palavra do Salvador Estão escritos Ou foram escritos Os nomes dos santos E este céu Encerra e abraça esta terra Que o Salvador no Evangelho prometeu aos pacíficos 86 e aos bondosos MT 5,5 a 9 Esses tais querem que a nossa terra Cujo primeiro nome era a árida GN 1,10 Tenha tirado o seu nome dessa outra Tal como o firmamento O nosso céu Foi designado pelo mesmo termo que esse céu Trataremos dessa questão mais completamente Quando procurarmos o sentido de No princípio fez Deus o céu e a terra GN 1,1 Outro céu e outra terra são indicados e não o que foi feito Segundo a escritura Dois dias depois A árida Depois chamada terra Certamente Alguns dizem deste mundo que ele é corruptível porque foi feito Mas que No entanto Ele não se corrompe Porque mais forte e mais poderosa do que a corrupção é a vontade de Deus Que a fez e mantém Para que a corrupção não o domine Seria Porém Mais exato pensar nisso a respeito desse mundo a que chamamos esfera fixa A plane Porque pela vontade de Deus ele não é em nada sujeito à corrupção Pois não recebeu as causas da corrupção Na realidade Esse mundo pertence aos santos Aqueles que foram completamente purificados E não aos ímpios Como o nosso Talvez se possa dizer No que se refere a este assunto O que diz o apóstolo A nós que não olhamos para o que se vê Mas para o que não se vê Porque o que se vê é temporal E o que não se vê é eterno Sabemos com efeito que Se a nossa morada terrestre Em que habitamos Se dissolve Temos uma edificação feita por Deus Uma casa não construída pelas mãos Eterna Nos seus dois Cor 4,18 a 5,1 Em outro lugar diz Pois verei os céus A obra de teus dedos S.L. 8,4 E Deus declara pelo profeta A respeito de tudo o que é visível A minha mão fez tudo isso E 66,2 E afirma ainda que essa casa eterna Prometida aos santos nos céus Não foi feita pela mão Mostrando que há sem dúvida Uma diferença entre a criação Do que se vê e a do que não se vê Pois não se entende do mesmo modo O que diz sobre o que se vê E sobre o que não se vê Porque o que é invisível Não só não se vê Mas também não se pode ver O que em grego se diz azomata Quer dizer Incorporais As coisas das quais Paulo diz Que não se vêem Por natureza podem ser vistas Mas Pelo que ele expõe Isso ainda não é possível Para aqueles que receberam a promessa Ponto 15,7 Esboçamos conforme pudemos entender Essas três opiniões Sobre o fim de todas as coisas E a felicidade suprema Que cada leitor julgue por si mesmo Com diligência e cuidado Se pode aceitar e escolher uma delas Está escrito que se supõe Que a vida não corporal Seja possível Quando tudo for submetido a Cristo E por Cristo a Deus Pai Quando Deus for tudo em todos Ou então Quando tudo tendo sido submetido A Cristo e por Cristo a Deus Com quem as naturezas racionais Formarão um só espírito Uma vez que elas são espíritos Também a substância corporal Associada a espíritos excelentes E puríssimos brilhará Mudada em um estado etéreo Segundo a qualidade E os méritos daqueles que assumem Segundo esta palavra do apóstolo Também nós seremos mudados Um cor 15,22 Ou ainda que Quando a condição das coisas Que se vêem tiver passado Toda a corruptibilidade Tendo sido rejeitada E purificada E todo o estado deste mundo Onde se diz que se encontram As esferas dos planetas Tendo sido ultrapassado E superado É acima da esfera dita fixa Que a morada dos predosos E dos bem-aventurados Será estabelecida Como numa terra boa E terra dos vivos Que os pacíficos E os 87 moderados Receberão por herança Dela é o céu que envolve E contém esta terra Como num espaço Mais magnífico E também o que é chamado céu No seu primeiro sentido Nesse céu e terra Terão lugar estável O fim de tudo E a perfeição final e completa Lá estarão Nesses céus Ou reinos dos céus Os que o merecerem Depois de terem sido corrigidos E purificados De seus delitos E quando tudo tiver sido Cumprido e espiado Também os que obedeceram A palavra de Deus E se mostrarem Capazes e merecedores De receber a sabedoria Que seguiram Assim se cumprirão As palavras Bem-aventurados Os moderados Porque em herança Receberão a terra E bem-aventurados Os pobres em espírito Porque herdarão O reino dos céus Mt 5,3.5 E o que diz o Salmo E te exaltarei Para que a terra Seja tua herança S.L. 36,34 Para esta terra Diz-se descer Para aquela terra Que está no alto Diz-se subir Parece assim que Para os progressos Dos santos Se abre um caminho Desta terra Para esses céus Parece que não Deverão ficar Nesta terra Mas apenas habitá-la Para passar em seguida Quando tiverem feito Algum progresso A herança Do reino dos céus 4,4 O Deus da lei E dos profetas É o mesmo Que o Pai Do Senhor Jesus Cristo 1 Agora que tratamos Esses assuntos Segundo a ordem Requerida E o mais resumidamente Possível Resta-nos Conforme nossa Primeira intenção Refutar aqueles Que pensam Que o Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Não é o mesmo Deus Que respondia Moisés Sobre as questões Da lei E enviava Os profetas O Deus Dos patriarcas Abraão Isaac Jacó É preciso Primeiro Nos confirmar Nessa doutrina Da fé Consideremos Portanto O que é Muitas vezes Dito no evangelho Referido em relação Com cada um Dos atos Do nosso Senhor E Salvador Para que se cumpra O que foi dito Pelo profeta Na MT 2,15 4,14 Por tal ou qual profeta Porque é evidente Que se trata Dos profetas De Deus Que fez o mundo Em consequência Conclui-se Que aquele Que enviou Os profetas Também predisse O que se devia Com antecedência Dizer sobre Cristo Não se duvida De que isso Não foi predito Por quem lhe fosse Estranho Mas pelo seu próprio Pai E o fato De que o Salvador E os seus apóstolos Frequentemente Tomam exemplos Do Antigo Testamento Não indica Senão a autoridade Que o Salvador E seus discípulos Conferiam aos antigos Esta frase Dos Salvador Exortando os seus discípulos Ao que é melhor Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Ele que faz Levantar-se o sol Sobre os bons E os maus E chover Sobre justos E injustos MT 5,48 Sugere a todo homem Mesmo ao de pouca Inteligência Como uma ideia Por demais evidente Que ele não propõe Para a imitação Pelos seus discípulos Outro Deus A não ser o Criador Do céu Aquele que distribui As chuvas Aquele que nos diz Que devemos rezar Pai nosso Que estás no céu Será que não quer nos mostrar Outra coisa A não ser Deus Que devemos procurar No que há de melhor No mundo Ou seja Nas suas criaturas E quando deu excelentes Seu Júlio 2,16 Sem dúvida Eu sou Deus Reconhecer um mentiroso Isaac de Jacó O Deus O Deus O Deus que tirou O Deus que tirou o seu povo Da terra do Egito Essas palavras Sem dúvida Dirigem o nosso pensamento Para a fé E o amor No Criador Por aqueles Que aprenderam Tais coisas A seu respeito Com piedade E fidelidade O próprio Salvador Quando lhe perguntaram Qual era o maior Mandamento da lei Assim respondeu Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração Com toda a alma E toda a inteligência O segundo Mandamento é semelhante Amarás teu próximo Como a ti mesmo M.T. 22,36 A 40 E acrescentou Destes dois mandamentos Dependem toda a lei E os profetas Como é que Aquele que ensinava E convidava Para ser seu discípulo Ele recomenda Este preceito Antes de todos os outros Este preceito Que sem dúvida Convida a amar O Deus da lei Já que tudo isso Foi dito pela lei Nos mesmos termos D.T. 6,5 Ele vê 19,18 Suponhamos Porém Apesar dessas Provas tão evidentes Que tenha sido De não ser que outro Deus que o Salvador Tenha dito Amarás o Senhor Com todo teu coração E as outras coisas De que falamos Se a lei e os profetas São obra do Criador Isto é No dizer dos hereges De outro Deus Que não aquele Que apresentam Como Deus bom Como conciliar Com isso Que Cristo acrescenta Que a lei e os profetas Dependem desses dois mandamentos Como o que é alheio E distante de Deus Pode depender de Deus Quando Paulo diz Dou graças ao meu Deus Que sirvo de consciência pura Como meus antepassados 2 TM 1,3 Mostra claramente Que não veio até Cristo Para ir a um Deus novo Como devem esses antepassados De Paulo ser entendidos A não ser como aqueles De quem ele mesmo diz 89 Hebreus E eu também Israelitas E eu também 2 Cor 11,22 Mas o próprio prefácio Da sua carta aos romanos Não mostra com cuidado Aqueles que sabem compreender As cartas de Paulo Qual é esse Deus Que Paulo anuncia Com efeito Ele diz Paulo Servidor de Jesus Cristo Chamado apóstolo Escolhido para o evangelho de Deus Que Deus prometeu Nas santas escrituras A respeito do seu filho Esse filho que se fez carne Pela semente de Davi Que predestinou Como filho de Deus Em poder Segundo o espírito De santificação Pela ressurreição Dos mortos Nosso Senhor Jesus Cristo RM 1,14 Pode-se ainda citar esta palavra Não colocará focinheira No boi que pisa o grão Mas Deus se preocupa Com os bois Onde é que ele o diz a nós Para nós isso está realmente escrito Porque aquele que lavra Deve labrar com esperança E aquele que pisa na eira Com esperança de recolher DT 25,4 1 Cor 9,9 a 10 Paulo quer evidentemente Mostrar aqui O que o Deus que dá A lei disse para nós Isto é Para seus apóstolos Tu não colocarás focinheira No boi que pisa o grão Porque não era com os bois Que ele se preocupava Mas com os apóstolos Que pregavam o evangelho de Cristo Em outra passagem Diz o mesmo Paulo Ao considerar as promessas Feitas pela lei Honra teu pai e tua mãe Que é o primeiro mandamento Da promessa Para que tudo te corra bem E tenhas longa vida na terra A boa terra Que te dará o Senhor Teu Deus F6,2 Aqui ele declara Sem dúvida Que aceita a lei Como também o Deus da lei E suas promessas 3 Mas como às vezes Os defensores dessa heresia Têm o costume de enganar Com sofismas capciosos Os corações dos mais simples Não acho fora de propósito Expor os seus raciocínios usuais Para refutar seus enganos e mentiras Dizem eles que está escrito Nunca ninguém viu Deus de 1,18 Ora, esse Deus que Moisés anunciou O próprio Moisés o viu E antes dele Os patriarcas Mas aquele que o Salvador Anuncia absolutamente Ninguém o viu Perguntemos então Se aquele que reconhecem como Deus E que eles dizem Que não é o Deus criador Eles creem que é visível Ou invisível Se disserem que é visível Reprovaremos por um lado Que contradigam a escritura Que chama o Salvador Imagem do Deus invisível Primogênito de todas as criaturas Cl 1,15 E por outro lado Que caiam no absurdo De dizer que Deus tem corpo Porque nada pode ser visto Senão pela sua forma Grandeza e cor Que é o próprio dos corpos E se afirma que Deus é corpo Consequentemente Deus seria feito de matéria Uma vez que todos os corpos São feitos de matéria Mas se ele fosse feito de matéria Deus seria Segundo eles Como a matéria é corruptível Também corruptível Perguntamos então de novo A matéria foi feita Ou é incriada Isto é Não feita E se eles disserem que não foi feita Isto é Que não é criada Questionaremos Se Deus é uma parte da matéria E o mundo outra parte Se responderem que a matéria foi feita Sem dúvida reconhecem que aquele a quem chamam Deus foi feito O que certamente nem a doutrina deles nem a nossa admitem Dizem Porém Deus é invisível Mas o que disse diz Se dizes que é invisível por natureza Não será visível nem pelo Salvador Mas ainda O Deus Pai de Cristo pode ser visto porque Segundo a escritura Quem viu o filho viu também o Pai Jú 14,9 Essa palavra Que vos incomoda tanto Nós a entendemos não tanto pela visão Mas pela noventa compreensão Aquele que compreendeu o que é o filho Compreendeu o que é o pai É assim que entendemos que Moisés viu Deus Não o vendo com os olhos carnais Mas compreendendo pela visão do coração e o sentido da inteligência E mesmo assim só em parte De fato Está claramente expresso que não é face Mas por detrás me verás E os 33,23 Tudo isso se deve compreender segundo o mistério que convém as palavras divinas Certamente rejeitando e desprezando essas historietas de comadres Obras de ignorantes que fantasiam Deus com rosto e costas Que ninguém nos atribua um pensamento ímpio Quando dizemos que Deus não é visto nem pelo Salvador Mas que considera a distinção que devemos usar para tratar com os hereges Dissemos de fato que uma coisa é ver e ser visto E outra coisa é entender e ser entendido Ou conhecer e ser conhecido Ver e ser visto é próprio dos corpos E não pode ser aplicado adequadamente as relações recíprocas entre o pai, o filho e o espírito santo Porque a natureza da trindade excede as capacidades da vista Ao mesmo tempo que concede a todos os seres corporais Isto é, a todas as outras criaturas A possibilidade de ver nas suas relações recíprocas Mas há uma natureza não corporal E sobretudo há uma natureza intelectual Só convém o entender e ser entendido Conforme essa palavra do Salvador Ninguém conhece o filho a não ser o pai Nem o pai a não ser o filho E aquele a quem o filho quiser revelar Emt 11,27 Ele, muito claramente, não disse Ninguém vê a não ser o filho Mas, ninguém conhece a não ser o filho 4. Mas, se por causa do que diz o Antigo Testamento Acerca de Deus que se encolheriza Ou se arrepende Ou experimenta outra paixão humana Os hereges pensam ter com o que nos refutar Pois afirmam que devemos pensar em Deus Como perfeitamente impassível e isento De todo o sentimento desse tipo É preciso mostrar-lhes que Mesmo nas parábolas evangélicas Se encontram expressões semelhantes Como exemplo daquele que plantou uma vinha e alugou a colonos Os quais mataram os servos que ele enviou E acabaram assassinando até o filho que ele tinha enviado E dele se diz que entrou em cólera Lhes retirou a vinha Mandou assassinar esses maus agricultores E confiou a vinha a outros colonos Dispostos a lhe entregar os frutos no devido momento Emt 21,33 a 41 Podemos citar também esses cidadãos que Depois que o pai de família partiu para receber seu reino Enviaram emissários atrás dele dizendo Não queremos que reines sobre nós E quando ele voltou depois de ter recebido o reino O pai de família irritado mandou-os matar na sua presença E destruiu sua cidade pelo fogo Ele cê 19,11 a 27 Mas nós, quando lemos Quer no Antigo quer no Novo Testamento Que se fala da cólera de Deus Não tomamos a letra o que se diz Mas procuramos ali uma compreensão espiritual Para pensar a respeito de Deus O que se deve entender de forma digna Quando comentamos o versículo do Salmo 2 Então lhes falará em sua ira E os aterrorizará com o seu furo E se ele 2,5 Mostramos conforme pudemos como isso devia ser entendido 5 O justo e o bom 1 Mas, uma vez que alguns se perturbaram Porque os líderes dessa heresia Parecem ter 91 separado o justo do bom Declarando que o justo é uma coisa e que o bom é outra E também aplicaram essa distinção divindade Afirmando que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é bom E que o Deus da lei e dos profetas é justo Mas não é bom Creio que é preciso responder a essa questão O mais brevemente que puder Pensam, com efeito Que a bondade é um sentimento tal Que deseja o bem para todos Mesmo se o beneficiado é indigno dele E não merece obter o bem Parece-me, porém Que eles não usaram corretamente tal definição Pensando que aquele a quem acontece algo de doloroso e triste Não recebe o bem Consideram a justiça como um sentimento Que retribui a cada um conforme o seu mérito Mas também a que não interpretam corretamente o sentido da sua definição Com efeito Pensam que é justo fazer o mal aos maus e o bem aos bons Isto é, segundo a definição deles O justo parece que não desejaria o bem para os maus Mas está animado de certo rancor contra eles E recolhem dessa forma tudo o que podem encontrar nas narrativas do Antigo Testamento Por exemplo O castigo do dilúvio e dos que nele desapareceram A devastação de Sodoma e Gomorra por uma chuva de fogo e enxofre A morte no deserto por causa dos pecados de todos os que deixaram o Egito De tal modo que nenhum pôde entrar na terra das promessas a não ser Josué e Caleri Juntam as palavras de misericórdia e de piedade do Novo Testamento Em que o Salvador ensina os seus discípulos E que parecem declarar que ninguém é bom a não ser um só Deus Pai MC 10,18 E desse modo se atrevem a chamar bom Deus e Pai do Salvador Jesus Cristo Ao mesmo tempo que afirmam que o Deus do mundo é outro e o chamam de justo Mas não lhes agradou chamá-lo bom 2. Sobre isso julgo que primeiro se deve examinar se eles podem De acordo com a sua definição Mostrar que o Criador é justo quando castiga Pelo que merecem tantos que morreram na época do dilúvio Como os sodomitas Como aqueles que saíram do Egito Quando vemos por vezes que são cometidos crimes muito mais revoltantes Do que aqueles dessas pessoas que foram suprimidas Sem que se veja que tais pecados tenham recebido a pena que merecem Dirão então que se tornou bom aquele que antes era justo Ou pensarão talvez que ele ainda é justo Mas suporta pacientemente as faltas dos homens Porém não era justo quando aniquilava os menores inocentes E as crianças de peito junto com os gigantes cruéis e ímpios Mas eles pensam assim porque não querem entender nada além da letra Aliás, que mostrem como é aqui Segundo a letra É justo imputar os pecados dos pais aos filhos E depois deles aos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração Nós não compreendemos essas palavras à letra Mas, como Ezequiel nos ensinou que se trata de uma parábola Procuramos o significado intrínseco dessa parábola Eles devem mostrar como esse Deus é justo Retribuindo a cada um segundo os seus méritos Ele que castiga os terrestres e o diabo Se eles nada tivessem cometido digno de castigo De fato, segundo esses hereges Eles não poderiam ter feito nada de bom Porque tinham natureza má e predisposta à perdição Pois, quando dizem que ele é juiz Parece que não é tanto juiz das ações Mas das naturezas Porque uma natureza má e não faz o bem Nenhuma boa faz o mal Além disso, se aquele que dizem que é bom é bom para todos Com certeza também o é para os que estão destinados à perdição Então 92 Como é que não os salva? Se não o quer, não será bom Se o quer e não pode Não será todo poderoso Ouçam antes nos Evangelhos O Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo Preparando o fogo para o diabo e os seus anjos Como é que uma ação punitiva e triste Segundo o sentido que eles lhe dão Poderia parecer obra do bom Deus Mas é o próprio Salvador Filho do Deus bom Que declara nos Evangelhos Se estes sinais e estes prodígios Tivessem sido cumpridos em Tiro e Sidon Há muito tempo eles teriam feito penitência no silício e na cinza MT 11,21 E quando ele se aproximou dessas cidades E penetrou no território delas Por que? Pergunto Se recusou a entrar nas cidades E de lhes manifestar Em abundância Sinais e prodígios Se estava seguro de que diante disso Elas teriam feito penitência no silício e na cinza E, porque certamente não o fez Abandonou essas cidades a perdição A elas que não eram de natureza má e perdida Conforme a palavra do próprio Evangelho Já que diz que elas poderiam se arrepender E também se encontra numa parábola evangélica O rei, entrando na sala para ver os comensais que tinham sido convidados Viu alguém que não estava com as roupas nupciais E disse-lhe Amigo, como é que entraste sem a roupa de nupcias? Disse Então, aos criados Atem-lhe as mãos e os pés E joguem-no lá fora na escuridão Onde haverá choros e ranger de dentes Amitê 22,11 a 13 Eles que nos digam Quem é esse rei que entra para ver os convívios E que, encontrando entre eles alguém com roupas desprezíveis Ordenou aos criados que o atassem e atirassem para as trevas exteriores Será que ele é quem chama um Deus justo? Como é que ele mandou convidar os bons e os maus Sem ter dito antes aos seus enviados Que procurassem saber quais os méritos deles? É por aí que não são só os sentimentos do justo que são avaliados Ou, como eles dizem De qualquer um que retribua de acordo com os méritos Mas também a benignidade para com todos Sem distinções Se essa passagem se deve entender do Deus bom Isto é De Cristo ou do Pai de Cristo Que outra coisa se faz senão criticar o Deus justo? Mas ainda Acusam eles o Deus da lei de outra coisa A não ser o que faz aquele que Depois de ter convidado o homem por meio dos seus criados Que tinha enviado a chamar os bons e os maus Ordena Por causa do vestuário sujo Que lhe atem as mãos e os pés e o atirem nas trevas exteriores 3 Esses testemunhos Cobertos pela autoridade das escrituras Devem ser suficientes para refutar o que os hereges costumam objetar Mas não parece despropositado discutir um pouco com eles Tirando conclusões por raciocínio Perguntemos-lhes, pois, se sabem qual é entre os homens a natureza da virtude e da maldade Se lhes parece correto falar de virtudes em Deus ou, como pensam, nos dois deuses Digam também se a bondade lhes parece uma virtude Creio que não terão dúvidas em reconhecê-lo E também o que dizem da justiça Creio que nunca irão disparatar ao ponto de negar que a justiça é uma virtude Portanto, se a virtude é um bem E a justiça é uma virtude Sem dúvida a justiça é a bondade Se disserem que a justiça não é um bem Então terá de ser um mal Ou indiferente Se dizem que a justiça é um mal Penso que seria tolice responder-lhes Iria parecer que estava a responder a discursos insensatos Ou a homens com a mente perturbada Como é que se pode pensar que retribuir o bem com o bem seja um mal? Se até eles o reconhecem Se dizem que é indiferente Segue-se que, sendo a justiça 93 indiferente Também a temperança A prudência e todas as outras virtudes deverão ser tidas como indiferentes E quando Paulo nos diz Se há uma virtude Se há alguma coisa digna de louvor Prestai atenção ao que aprendestes Recebestes e ouvistes de mim Ouvistes em mim F.L. 4,8 O que podemos lhe responder? Digam então, examinando as divinas escrituras O que é cada virtude E que não procurem esquivar-se Dizendo que o Deus que retribui a cada um Segundo os seus méritos Lhes dá mal pelo mal com raiva dos maus E que não é porque os pecadores Precisam ser tratados com remédios mais rigorosos E que por isso ele lhes aplica o que Com vistas na sua correção Parece que agora os faz sofrer Eles não leem o que está escrito Sobre a esperança daqueles que morreram no dilúvio Esperança da qual Pedro assim diz na sua primeira carta Cristo morreu segundo a carne Mas foi vivificado segundo o Espírito Neste Espírito Ele foi pregar aos Espíritos que eram mantidos na prisão Aqueles que antes eram incrédulos Quando Deus esperava com paciência Enquanto Noé construía a arca Na arca um pequeno números Isto é Oito pessoas Foram salvas pela água Também a voz De modo semelhante Ele salva pelo batismo 1pd 3,18 a 21 A propósito de Sodoma e Gomorra Que eles nos digam se acreditam Que as palavras proféticas vêm de Deus De quem se conta que fez cair sobre eles uma chuva de fogo e de enxofre Que é que o profeta Ezequiel diz dessas cidades Sodoma será restaurada no seu antigo estado És 16,55 Castigando os que mereciam o castigo Não o fez ele para seu bem Ele disse a caldeia Tu tens carvões de fogo Senta-te sobre eles Que vão te servir de auxílio A propósito dos que caíram no deserto Que os hereges escutem o que é relatado no Salmo 77 Que no título é atribuído a Asaf Quando ele os matava então eles o procuravam S.E.L. 78,34 Ele não disse que uns eram mortos e os outros o procuravam Mas que aqueles que eram mortos de tal modo eram sua ruína Que atingidos pela morte Procuravam Deus Tudo isso mostra que o Deus justo e bom O Deus da lei e dos evangelhos É um só e mesmo Deus Que faz o bem com justiça e castiga com bondade Porque nem o bem sem o justo Nem o justo sem o bem Podem indicar a dignidade da natureza divina Obrigados pelos artifícios deles Acrescentemos ainda o que se segue Se o justo não é o bem Uma vez que o mal é contrário ao bem e o injusto ao justo Sem dúvida o injusto é diferente do mal E, se para vós, o justo não é o bom Também o injusto não será o mal E ainda Se o bom não é o justo Assim o mal não será o injusto Como então não vai parecer absurdo que o mal seja o contrário do Deus bom Mas que ninguém seja o contrário do Deus justo Que eles apresentam inferior ao bom O Satã Que é chamado maligno Não corresponde quem possa ser chamado de injusto Que situação é essa? Voltemos ao ponto de partida Eles não poderão dizer que o mal não é também injusto E que o injusto é mal Mas, se nesses contrários Há uma ligação indissolúvel entre a injustiça e o mal E entre o mal e a injustiça Sem dúvida o bom será indissociável do justo E o justo do bom Da mesma forma que dizemos que a maldade e a injustiça são uma só e a mesma coisa ruim Assim também sustentamos que a bondade e a justiça são uma só e a mesma virtude 4. Mas eles nos reconduzem outra vez as palavras da escritura ao colocar a sua famosa questão Dizem eles que está escrito Uma árvore boa não pode produzir maus frutos 94. Nenhuma árvore má Maus frutos Pelo seu fruto se reconhece a árvore Emt 7,18 12,33 Perguntam De que se trata? Manifesta-se a natureza da árvore e da lei pelos seus frutos Isto é Pelas suas palavras e mandamentos Se achamos que a lei é boa Podemos com certeza acreditar que aquele que a deu é também o Deus bom Mas se ela é mais justa do que boa Pensaremos que seu Deus é um legislador justo O apóstolo Paulo disse sem rodeios Portanto, a lei é boa e o santo mandamento é justo e bom RM 7,12 Fica claro que Paulo não estudou pelos escritos daqueles que separam o justo do bom Mas tinha sido ensinado por esse Deus E iluminado pelo seu espírito Que é ao mesmo tempo santo, bom e justo Falando por esse espírito Dizia que o mandamento da lei é santo, justo e bom Para mostrar com mais evidência que no mandamento há ainda mais bondade do que santidade e justiça Repete a palavra falando somente da bondade no lugar das três Então o que é bom para mim é a morte De modo nenhum RM 7,13 Porque ele sabia que a bondade é o gênero das virtudes A justiça e a santidade são as espécies desse gênero E, por isso, quando acima ele tinha falado do gênero e das espécies Ao retomar esse assunto volta só para o gênero Mas, no que se segue, diz Pelo bem o picado produziu em mim a morte RM 7,13 Conclui assim pelo gênero que antes tinha exposto pelas espécies É preciso compreender da mesma maneira as palavras O homem bom pronuncia o bem que sai do bom tesouro do seu coração E o homem mau Do seu mau tesouro proferiu o mau LC 6,45 Também aqui o autor tomou o gênero bom ou mau Mostrando sem nenhuma dúvida que no homem bom há justiça Temperança Prudência Piedade E tudo o que pode ser dito ou entendido como bom De modo semelhante, ele falou do homem mau Que seria certamente injusto Impuro Impli tudo o que compõe o homem mau nos seus diversos elementos Assim como sem tais ruindades não se pode imaginar um homem mau Nem poderia ser mau Também sem aquelas virtudes certamente ninguém pode ser tido por bom Ainda lhes resta o que o senhor disse no evangelho Que para eles é como um escudo favorável e o tem como se fosse deles Ninguém é bom a não ser Deus Pai MC 10,18 Dizem que aí está o termo próprio do Pai de Cristo Diferente do Deus Criador do Universo Que nunca foi chamado de bom Vejamos então se no Antigo Testamento o Deus dos Profetas O Criador do Mundo O Legislador Não é chamado de bom O que dizem os Salmos Como é bom o Deus de Israel para os corações retos SL 72,1 E também Diga agora a Israel que lhe é bom Que a sua misericórdia dura pelos séculos SL 117,2 Nas Lamentações de Jeremias está escrito Bom é o Senhor para quem nele confia Para a alma que o procura ele M 3,25 Assim como no Antigo Testamento é muitas vezes chamado bom Nos Evangelhos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é também chamado justo Com efeito No Evangelho de João Nosso Senhor reza o Pai nestes termos Pai justo O mundo não te conheceu E se disserem que ele chamava Pai ao Criador do Mundo por causa da sua encarnação E que era ele que chamava justo Essa afirmação fica excluída pelo que se segue O próprio mundo não te conheceu Segundo eles O mundo só ignora o Deus bom Pois reconhece com toda verdade o seu Criador Segundo estas palavras do mesmo Senhor Quando diz O mundo ama o que é seu Ju 15,19 Portanto, é evidente que aquele que eles creem ser 95º Deus bom nos Evangelhos é chamado justo Havendo tempo, poderiam reunir-se muitos testemunhos mostrando que no Novo Testamento o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é chamado justo E que, no Antigo Testamento, o Criador do céu e da terra é chamado bom Para que de uma vez por todas os hereges se envergonhem do que dizem 6 Como o Salvador revestiu a natureza humana Depois disso, é tempo de voltar à encarnação de nosso Senhor e Salvador para ver como ele se fez homem E como viveu entre os homens Com a grande fraqueza da nossa capacidade Consideramos a natureza divina Mais pelo exame das suas obras do que pela nossa inteligência Pescutamos assim mesmo as suas criaturas visíveis E contemplamos pela fé as invisíveis Pois que a fragilidade humana não pode ver tudo com os olhos Ou tudo abranger pela razão De fato, nós homens somos Entre todos os seres racionais O ser animado mais fraco e frágil Superiores são os que se encontram no céu ou acima do céu Resta-nos procurar o intermediário ou mediador entre todas as criaturas e Deus Aquele que o apóstolo Paulo chama o primogênito de todas as criaturas Cl 1,15 Vemos, de fato, que as santas escrituras nos falam da sua majestade Que ele é chamado imagem de Deus invisível e primogênito de todas as criaturas Que nele todas as coisas foram criadas As visíveis e as invisíveis Os tronos, as dominações, os principados, as potências Tudo foi criado nele e por ele Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele Cl 1,15 a 17 Que é a cabeça de todas Sendo o único cuja cabeça é Deus Pai Conforme o que está escrito A cabeça de Cristo é Deus 1 cor 11,3 Vemos, além disso, que está escrito Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai MT 11,27 Quem pode realmente conhecer o que é a sabedoria Se não aquele que a gerou Quem pode claramente saber o que é a verdade A não ser o Pai da verdade Quem pode perscrutar toda a natureza da sua palavra Natureza que vem de Deus E a natureza do próprio Deus A não ser o próprio Deus Junto do qual estava a palavra Devemos aceitar com certeza que essa palavra Que se deve chamar razão Que essa sabedoria Essa verdade Mas ninguém a conhece a não ser o Pai Dele está escrito Penso que no mundo não cabem os livros Que seriam escrito Ju 21,25 Sobre a glória e a majestade do Filho de Deus Porque é impossível colocar por escrito O que diz respeito à glória do Salvador Depois de tantas e tão importantes considerações Acerca da natureza do Filho de Deus Ficamos estupefatos e com grande admiração Vendo que essa natureza que ultrapassa todas as outras Deixando a condição da sua majestade Se fez homem e viveu entre os homens Como atesta a graça infundida em seus lábios Como dele dá testemunho ao Pai Celeste Como confirmaram os próprios sinais E vários prodígios operados pelos poderes dos seus atos Antes de se fazer presente Manifestando-se pelo corpo Enviou os profetas como precursores Anunciando a sua vinda Depois da sua ascensão aos céus Mandou circular por toda a terra Os santos apóstolos cheios do poder da sua divindade Homens inexperientes e ignorantes Vindos do meio dos publicanos e dos pescadores Para reunir de todas as nações e de todos os povos Uma multidão de 96 homens piedosos que acreditam nele 2. Mas, depois de todas essas maravilhas e grandezas A capacidade de admiração da inteligência humana Fica completamente ultrapassada E a fragilidade do entendimento mortal Não vê como poderia pensar e compreender Que esse poder tão grande da majestade divina Essa palavra do próprio Pai Essa sabedoria de Deus Na qual foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis Tenha podido Como devemos crer Se circunscrever aquele homem que surgiu na Judeia E que a sabedoria divina tenha entrado no ventre de uma mulher Tenha nascido tão pequeno E emitido vagidos como qualquer recém-nascido ao chorar Que depois tenha sido tão perturbado pela morte Como se relata e ele mesmo reconhece Minha alma está triste até a morte M.T. 26,38 E que finalmente tenha sido levado à morte considerada a mais indigna Mesmo que tenha ressuscitado três dias depois Vemos nele ora certos traços humanos Que parecem não se distinguir em nada da comum fragilidade dos mortais Ora traços tão divinos que não são adequados a mais ninguém A não ser a primeira e inefável natureza da divindade Assim o entendimento humano, por causa da sua limitação Fica em suspenso e abalado por tal estupefação Que não sabe para onde se dirigir O que sustentar Nem para onde se voltar Pensa em Deus E vê o mortal Se julga que é o homem Vê que ele venceu o reino da morte Que volta de entre os mortos com seus troféus É por isso que se deve contemplar com temor e reverência Como se mostra num só e mesmo ser a verdade de cada natureza A fim de não pensar nada de menos digno e apropriado Sobre esse ser substancial divino e inefável Nem julgar Ao contrário Que suas ações sejam a ilusão de falsas imaginações Expor essas coisas ouvidos humanos E explicá-las por palavras Excede em muito as possibilidades dos nossos méritos Do nosso talento e discurso Julgo até que ultrapassa as medidas dos santos apóstolos A explicação desse mistério passa talvez além dos maiores poderes De todas as criaturas celestes Vamos agora expor essa questão em poucas palavras Mas o que a nossa fé contendo que o que poderia ser afirmado pela razão humana Apresentaremos o assunto como suposições nossas e não como afirmações estabelecidas E o fazemos não por excesso de audácia Mas porque a continuação do desenvolvimento pede 3. O Filho Unigênito de Deus Por quem, como nos ensinou a discussão anterior Tudo de fato foi feito O visível e o invisível Tudo fez e tudo ama Como atesta a escritura Porque, enquanto do Deus invisível Ele mesmo é a imagem invisível A todas as criaturas racionais Concedeu que, de modo invisível Participassem nele Tanto quanto cada criatura aderisse a ele Pelo sentimento do amor Mas como a faculdade do livre-arbítrio Colocou variedade e diversidade entre as almas Umas têm um amor mais ardente pelo seu autor E outras um amor mais fraco e exíguo Essa alma Da qual Jesus diz Ninguém me tira minha alma Ajudés vírgula 18 Aderindo a ele desde o início da sua criação E depois De um modo inseparável e indissociável Como a sabedoria e a palavra de Deus A verdade e a verdadeira luz E toda ela recebendo o todo Ela que entra na sua luz e no seu esplendor Fez-se com ele de modo eminente um só espírito Tal como o apóstolo prometeu Aqueles que a deviam imitar Aquele que se junta ao Senhor É um só espírito Com ele um cor 976,17 Dessa substância da alma Servindo de intermediário entre Deus e a carne Pois não era possível que a natureza de Deus Se mesclasse com a carne sem mediador Nasce, como dissemos O Deus homem Pé Antropos 16 Sendo essa substância uma intermediária Pois para ela não era contra a natureza Assumir um corpo E também não era contra a natureza Que essa alma Substância racional Pudesse contemplar Deus Porque Como já vimos Ela já se tinha mudado nele Como na palavra Na sabedoria e na verdade É por isso que De pleno direito Porque ela estava toda no Filho de Deus E Inversamente Nela cabia totalmente o Filho de Deus Ela é chamada Com a carne que assumiu Filho de Deus E poder de Deus Cristo e sabedoria de Deus Por sua vez O Filho de Deus Por quem tudo foi criado É chamado Jesus Cristo e Filho do homem Pois dizemos que o Filho de Deus morreu Isto é Por sua natureza Que de fato podia sofrer a morte E é chamado Filho do homem Aquele que se anuncia Que deverá vir na glória de Deus Pai Com os santos anjos Por essa razão Em toda a escritura A divina natureza É designada com termos humanos E a natureza humana É adornada com os títulos Reservados a Deus Mais do que em outros casos Nesse se pode dizer O que está escrito Serão dois numa só carne E daqui em diante Já não serão dois Mas uma só carne GN 2,24 MT 19,56 Porque a palavra de Deus Está muito mais com a sua alma Numa só carne Do que o que se pode pensar Do marido com a sua mulher Mas a quem é mais adequado Ser um só espírito com Deus Do que a essa alma Que se juntou tão bem a Deus Pelo amor Que de pleno direito dela Se pode dizer Que faz com ele Um só espírito 4 A perfeição do amor E a sinceridade De uma afeição pura Fizeram a união Inseparável Dessa alma com Deus De tal modo Que não foi por acaso Nem resultado De um favor pessoal Que essa alma foi assumida Mas vendo o mérito Das suas virtudes Escuta o que sobre isso Diz o profeta Amaste a justiça E odiaste a iniquidade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu com o óleo Da alegria De preferência Aos vossos companheiros S.E.L. 44,8 Por causa do mérito Do seu amor Ela é ungida Com o óleo Da alegria Isto é A alma Com a palavra de Deus Torna-se Cristo De fato Ser ungido Pelo óleo Da alegria Não quer dizer Outra coisa Se não ser cheio Do Espírito Santo O que diz a respeito Dos companheiros Indica que a graça Do Espírito Não lhe foi dada Como aos profetas Mas que nela A palavra de Deus Estava plenamente De modo substancial Segundo o apóstolo Em quem habita Corporalmente A plenitude Da divindade C.L. 2,9 Enfim Não se diz somente Tu amaste a justiça Mas e odiaste a iniquidade Odiar a iniquidade Remete ao que a escritura Disse de Cristo Não cometeu pecado E não se encontrou malícia Na sua boca I. 53,9 E ainda Foi tentado em todas as coisas De modo semelhante a nós Mas sem pecado H.B. 4,15 Mas o próprio Senhor disse Quem de vós me acusa De pecado J. 8,46 E também diz de si mesmo Vem aí o príncipe deste mundo E não encontra nada Em mim J. 14,30 Tudo isso indica Que nele não havia Nenhuma ideia de pecado O profeta exprime Ainda com mais clareza Que nenhum pensamento De iniquidade entrou nele Quando diz Antes que a criança Pudesse chamar o seu pai Ou a sua mãe Se desviou de iniquidade J. 8,4 5 Se isso parece difícil a alguém Porque mostramos antes Que há em Cristo Uma alma 98 Racional E que repetimos muitas vezes Em nossas argumentações Que a natureza das almas É perfeitamente capaz De receber o bem e o mal Resolveremos essa dificuldade Da maneira seguinte Não se pode duvidar Que a natureza dessa alma Fosse a de todas as almas Pois não lhe poderíamos Chamar a alma Se não fosse verdadeiramente Uma alma Como Porém Está ao alcance De todos escolherem Entre o bem e o mal Essa alma A de Cristo Tão bem escolheu Amar a justiça Que em consequência Da imensidão Do seu amor Aderiu a ela de maneira Inconvertível e inseparável De tal modo que a firmeza Dos seus propósitos A grandeza Do seu afeto E o calor Inextinguível Do seu amor Afastaram qualquer desejo De mudança E de reversão E assim o que Se encontrava na vontade Se transformou Em natureza Em decorrência De longo hábito Tal foi o caso Devemos acreditar Da alma humana Irracional de Cristo Que não teve nenhum pensamento Nem nenhuma possibilidade De pecado 6 Para explicá-lo Mais completamente Não será fora de propósito Usar também uma comparação Se bem que num assunto Tão árduo e difícil Não seja fácil Servir-se De exemplos satisfatórios Portanto E sem prejudicar O que queremos dizer O ferro é um metal capaz De receber o frio e o calor Se Portanto Uma massa de ferro Ficar continuamente no fogo Recebendo-o em todos Os seus poros e veios E ficando toda em fogo Se o fogo não se afastar Nem ela se separar do fogo Não diríamos que essa massa Que por natureza é ferro Posta no fogo E continuamente ardente Nunca poderia receber o frio Mas ainda E mais verdadeiro Dizemos que toda ela Se tornou fogo E muitas vezes Constatamos com nossos olhos Que assim é nos fornos Porque nela não se vê nada Mais senão fogo E se alguém tentar tocá-la Não sentirá a força do ferro Mas a do calor De modo semelhante Essa alma aqui Como o ferro no fogo Se encontra sempre na palavra Sempre na sabedoria Sempre em Deus Tudo o que ela faz Tudo o que ela pensa Tudo o que ela compreende a Deus E é por isso que não se pode dizer Que ela é conversível Nem mutável Porque Sempre inflamada Ela possui irrefragavelmente A inconvertibilidade Pela sua união Com a palavra de Deus Podemos pensar Que a todos os santos Chega a certo calor Da palavra de Deus Mas nessa alma É preciso acreditar Que o próprio fogo divino Repousa de modo substancial Fogo do qual Aos outros Chega um pouco de calor Enfim A frase Deus Teu Deus Te ungiu com o óleo Da alegria Mais do que aos teus Companheiros S.L. 44,8 Mostra que essa alma Foi ungida com o óleo Da alegria Isto é A palavra de Deus E da sabedoria De maneira diferente Dos outros participantes Os santos profetas E apóstolos Destes se diz Que correram no odor Dos seus perfumes Mas essa alma Era o vaso Que continha O próprio perfume Todos os profetas E os apóstolos Se tornariam dignos De participar Na sua fragrância Mas como o odor Do perfume Não é a mesma coisa Que a sua substância Assim o Cristo É diferente Dos que nele Participam O vaso Que contém A substância Do perfume Não pode de maneira Nenhuma Receber um cheiro Ruim Mas os que participam Do seu odor Ficam suscetíveis A ser atingidos Pelos maus cheiros Quando deles Se afastam Demais De modo semelhante Não pode Cristo Receber um odor Contrário Ele que era Como que o próprio Vaso Que continha A substância Do odor Mas os que dele Participavam E que estavam Próximos ao vaso Não só participam Do odor Como podem Noventa e nove Recebê-lo 7 Creio que o profeta Jeremias Entendia qual era A natureza Da sabedoria Divina em Cristo E qual a natureza Que ele assumira Para a salvação Do mundo Quando disse O espírito Do nosso rosto Cristo Senhor Dele dizemos Que a sua sombra Vivemos entre as nações Ele M4,20 Pois Como a sombra Do nosso corpo É inseparável Do corpo E recebe E reproduz Sem desvios Movimentos E os gestos Do corpo Penso que também Para designar assim As ações E movimentos Dessa alma Que aderia a Cristo Sem separação Possível E fazia tudo Segundo seu impulso E sua vontade Lhe chamou Sombra do Cristo Senhor Sombra suba qual Vivemos entre as nações Porque no mistério Que ele assumiu Vivem os povos Quando Imitando essa alma Pela fé Chegam a salvação Davi Davi Ao dizer Lembra-te da minha Humilhação Senhor Do humilhação Que me fizeram Passar no lugar Do teu Cristo S.E.L. 88,51 Me parece que quer dizer A mesma coisa Pensa Paulo De modo diferente Quando diz Nossa vida está escondida Com Cristo em Deus C.L. 3,3 E No outro lugar Procurais uma prova Daquele que fala em mim Cristo 2,3 Mas agora diz Que Cristo está escondido Em Deus O sentido de tudo isso Indica apenas O que é significado Pelo profeta Com a sombra de Cristo Como dissemos acima Mas também pode ser Que ultrapasse A compreensão Da mente humana Mas Nas escrituras divinas Encontram-se Muitos outros textos Com alusões a sombra Como o que diz Gabriel a Maria No evangelho Segundo Lucas O espírito do Senhor Virá-te E o poder do Altíssimo Te cobrirá Com a sua sombra Ele C.1,35 Ao falar da lei O apóstolo diz Que os que têm A circuncisão Na carne Prestam culto Segundo a semelhança E a sombra Das realidades celestes Hb 8,5 E no outro lugar Se diz A nossa vida na terra Não é uma sombra J.8,9 Se Portanto A lei dada na terra É sombra E se toda a nossa vida Sobre a terra É sombra E se vivemos Entre as nações Na sombra de Cristo É preciso ver Se a verdade De todas essas sombras Não será conhecida Na grande revelação Quando todos os santos Mereceram contemplar A glória de Deus As causas E a verdade Das coisas Já não através De um espelho E um enigma Mas face a face Um cor 13,2 Tendo recebido Pelo Espírito Santo Uma garantia Dessa verdade O apóstolo Dizia Mesmo se alguma vez Conhecemos Cristo Segundo a carne Agora já não conhecemos Dois cor 5,16 Isso foi o que nos ocorreu Tratar de questões Tão difíceis Como a encarnação E a divindade de Cristo Mas Se alguém puder Encontrar algo melhor E confirmar O que ele diz Com afirmações Mais explícitas Das santas escrituras Que lhe prestem Mais atenção Do que o que eu disse 7 O Espírito Santo 1 Depois do que expusemos No início deste livro Acerca do Pai Do Filho E do Espírito Santo Conforme o assunto pedia Pareceu-nos conveniente Voltar a esses pontos E mostrar Que o mesmo Deus É o Criador E a artífice do mundo E o Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Quer dizer que o Deus Da lei e dos profetas E o dos Evangelhos São só e mesmo Deus Depois A propósito de Cristo Foi preciso demonstrar Que aquele que sem antes Fora apontado Como a palavra E a sabedoria de Deus Tinha sido feito homem Resta-nos voltar Tão brevemente Quanto possível Ao Espírito Santo Chegou Portanto A oportunidade De discutir um pouco Conforme pudermos Sobre o Espírito Santo Que nosso Senhor E Salvador No Evangelho Segundo São João Chamou o Paráclito Assim como há um só e mesmo Deus E um só e mesmo Cristo Assim há um só e mesmo Espírito Santo Que estava tanto nos profetas Como nos apóstolos Entre os que acreditaram em Deus Antes da vinda de Cristo E aqueles que por Cristo Se refugiaram em Deus Se Como entendemos Os hereges Ousaram falar de dois Deuses E de dois Cristos Nunca ouvimos dizer Que alguém tenha enunciado Dois Espíritos Santos Como poderiam afirmar isso A partir das Escrituras Ou que distinção Poderiam fazer Entre um Espírito Santo E outro Espírito Santo Isso supondo Que se possa encontrar Uma definição Ou descrição Do Espírito Santo Pois mesmo Que se conceda A Marcião E a Valentim Que se possam Introduzir distinções Na Divindade E descrever De modo diferente A natureza Do bom E a do justo Como é que se podem Se podem cogitar E inventar distinções Para introduzir No Espírito Santo Creio que não podem Encontrar nada Que indique Nenhuma diferença Dois Pelo nosso lado Pensamos que toda Criatura racional Pode participar nele Como na sabedoria De Deus E na palavra de Deus Sem que se possam Fazer distinções Vejo também Que o principal advento Do Espírito Santo Entre os homens Se produziu Segundo a Escritura Depois da ascensão De Cristo ao céu Mais do que antes Da sua vinda De fato Antes o dom Do Espírito Santo Só era concedido Aos profetas E alguns poucos Dentre o povo Que ocasionalmente O merecessem Depois da vinda Do Salvador Cumpriu-se a Escritura No que tinha sido dito Pelo profeta Joel Nos últimos dias Acontecerá que Difundirei o meu Espírito Sobre toda a carne Que eles profetizarão JL 3,1 E no mesmo sentido Está escrito Todas as nações Te servirão Ate 2,17 S. L. 71,1 Portanto Pela graça Do Espírito Santo Eis o fato Que Junto com outros Muitos Admiravelmente Se manifestou O que está escrito Nos profetas E na lei De Moisés Que apenas Um pequeno Números Os próprios profetas E porventura Algum dentro O povo Então entendia Ultrapassando O sentido Corporal Ou seja Compreendia a lei E os profetas Num sentido Superior E espiritual Mas agora Há incontáveis Multidões De crentes Que Sem poder Ao menos Não todos Explicar de maneira Ordenada e clara A coerência Da compreensão Espiritual Estão todos Porém Pessoadidos De que a circuncisão O descanso Do sábado E o derramamento Do sangue Dos animais Não se devem Compreender No sentido Corporal Nem as respostas Que sobre essas Coisas Deus deu A Moisés Não há dúvidas De que é o poder Do Espírito Santo Que inspira A todos 3 Há numerosas Maneiras De entender Cristo Pois se bem Que ele seja Certamente A sabedoria Não age Nem realiza Os poderes Da sabedoria Em todos Mas somente Naqueles que Nele Se dedicam A sabedoria Pois também O médico Quando é chamado Não se comporta Com todos Como médico Mas somente Para com aqueles Que Tendo compreendido Que estão doentes Apelam para Sua benevolência Para recuperar A saúde Penso mesmo Do Espírito Santo No qual se encontra Toda a natureza Dos dons 101 Com efeito A uns é concedida Pelo Espírito Santo A palavra da sapiência A outros A palavra do conhecimento A outros A fé E assim Em cada um Daqueles que podem Recebê-lo O próprio Espírito Toma a forma E se faz compreender Do modo Que precisa Aquele que mereceu Ter participação Nele Mas Sem assinalar Essas distinções E diferenças Alguns Ouvindo que No Evangelho Foi chamado Paráclito Não refletindo Na atividade E no papel Que o fazem Ser chamado Paráclito O comparam A não ser Que fiz espíritos E tentaram Desse modo Perturbar As igrejas De Cristo A ponto De gerar Divisões Notáveis Entre os irmãos Mas o Evangelho Apresenta Com tão grande Poder e majestade Que mostra Que os apóstolos Ainda não teriam Podido entender O que o Salvador Queria lhes ensinar A não ser Quando o Espírito Santo Veio Foi ele que Difundindo-se Nas suas almas Os iluminou Sobre a sua natureza E a fé na trindade Mas a incapacidade Da inteligência Dessas hereges Impede-os não só Dispor com coerência O que é exato Mas ainda De prestar Ouvidos ao que Nós dizemos Pensam Da divindade Do Espírito Santo Coisas inferiores A sua dignidade E entregam-se A um erro e ao engano Mais corrompidos Por espíritos Errados Do que instruídos Pelos ensinamentos Do Espírito Santo Conforme disse O apóstolo Seguindo a doutrina Dos espíritos Demoníacos Que proíbem O casamento Para a perdição E ruína de muitos E obrigam inoportunamente A abster-se de alimentos 1TM 4,1 a 3 Para seduzir as almas Dos inocentes Com a aparência De uma observância Mais austera 4 Devemos Portanto Deixar estabelecido Que o Espírito Santo É o Paráclito E que ele ensina Verdades mais grandiosas Do que podemos explicar Verdades que são Por assim dizer Inefáveis E que Ao homem Não é concedido dizer Isto é Que a palavra humana É incapaz de revelar 2 Cor 12,4 Essa expressão Não é concedido Dizer Pensamos que Paulo a emprega Em vez de Não é possível Como quando diz Tudo é permitido Mas nem tudo é conveniente Tudo é permitido Mas nem tudo Constrói Em cor 10,23 Aquilo que para nós É possível Porque o podemos ter Diz ele que é permitido O Paráclito Que se diz Do Espírito Santo Vem do termo Consolação Paráclises Diz-se em latim Consolatio De fato Quem mereceu Participar do Espírito Santo Pelo conhecimento Dos mistérios Inefáveis Recebe sem dúvida Consolação e alegria No coração E então Quando tiver conhecido Por revelação Do Espírito Santo As causas De tudo Que é feito Porque como é feito A sua alma Jamais poderá ser perturbada Nem receber Nenhum sentimento De tristeza Nada mais O assustará Quando aderir A palavra de Deus E a sabedoria E confessar O Senhor Jesus Por inspiração Do Espírito Santo Mas Já que mencionamos O Paráclito E que expusemos Na medida Das nossas forças Como se deve Compreender Esse termo A seu respeito Digamos que também O nosso Salvador É chamado Paráclito Quando a epístola De João diz Se um de nós pecou Temos um Paráclito Junto do Pai Jesus Cristo O justo Que é ele mesmo A expiação Dos nossos pecados Junto 2,1 a 2 Vejamos se essa Designação de Paráclito Quando aplicada Ao Salvador Pode significar Algo diferente De quando aplicada Ao Espírito Santo Aplicada ao Salvador Paráclito Parece querer dizer Intercessor E os dois sentidos De consolador E de intercessor Existem no grego Paracleto Por causa da frase Seguinte Ele é Ele mesmo A expiação Dos nossos pecados Parece que Quando aplicado Ao Salvador 102 Paráclito Deve entender Ser como intercessor Porque se diz Que ele intercede Junto ao Pai Por nossos pecados Aplicado ao Espírito Santo Paráclito Deve significar Consolador Porque ele consola As almas As quais abre E revela O sentido Do conhecimento espiritual 8 Sobre a alma A sequência dos assuntos Nos pede Agora que procuremos Saber em geral O que é a alma A começar pelos seres inferiores Para chegar aos superiores Ninguém hesita em dizer Creio eu Que em todos os seres animados A alma Mesmo naqueles que vivem Nas águas Essa é a opinião geral De todos E ela apoia-se Na Santa Escritura Quando ela diz Deus fez os grandes cetáceos E todas as almas Dos animais Que rastejam Produzidos pelas águas Conforme os seus gêneros GN 8,21 Isso se confirma Pela razão comum Pelos que dão Uma definição de alma Em termos exatos De fato A alma é definida Como uma substância Fantastique Ormetique Princípio das imaginações E das impulsões O que Em latim Mesmo que não fique Tão bem explicado Pode talvez traduzir-se Por sensível e móvel Princípio de sensibilidade De movimento Essa definição É perfeitamente adequada A todos os animais Mesmo os que estão nas águas E a mesma definição Também se aplica Convenientemente As aves A escritura acrescenta Autoridade de uma outra sentença Quando diz Não comereis sangue Porque em toda carne O seu sangue é a sua alma E não deveis comer a alma Com as carnes Ele vê 17,14 É bem claro Que aqui se indica Que o sangue Em todos os animais É a sua alma Mas se alguém perguntar Já que diz Que a alma de toda carne É o seu sangue O que dizer das abelhas Vespas e formigas Das ostras e mariscos Que estão nas águas E de quaisquer outros Que não tem sangue Mas muito claramente São animais Responda-se que Tal como nos outros animais Há força e o vigor Do sangue vermelho Nesses animais Do mesmo modo Há aquele líquido Que neles está Mesmo que seja De outra cor Pouco importa a cor Desde que seja Substância vital Na opinião geral Não há dúvida Sobre serem animais Os jumentos E outros animais De carga As divinas escrituras Também o deixam claro Na sentença dita por Deus Que a terra Produza a alma viva De acordo com o seu gênero Os quadrúpedes Répteis e bichos Da terra Segundo os seus gêneros GN 1,24 No que diz respeito ao homem Mesmo que não haja Nenhuma dúvida Nem quem levante a questão Ainda há escritura divina Que afirma Que Deus soprou Na face dele Um sopro de vida E o homem Foi feito uma alma viva GN 2,7 Falta perguntar A respeito da ordem Dos anjos Se eles têm almas Ou se eles são almas E o mesmo dos outros Poderes divinos e celestiais E das potências contrárias Na divina escritura Nunca encontramos Confirmação Sobre se os anjos E os outros espíritos divinos E ministros de Deus Têm almas Ou se diz que são almas A maioria Porém Pensa que eles são Seres animados A propósito de Deus Encontramos que assim Está escrito Sobre aquele que tiver Comido o sangue Eu colocarei a minha alma E o arrancarei Do seio do seu povo E no outro lugar Vossas oferendas Os sábados E os dias solenes Não me agradam Minha alma detesta Vossos jejuns Feriados E dias festivos E no 103 Salmo 21 Diz-se de Cristo Pois é certo E atestado Pelo Evangelho Que esse salmo É como que pronunciado Pela sua pessoa Traço Tu Senhor Não afastes O teu socorro Vigie Minha defesa Livra Minha alma Da espada E a minha única vida Do poder do cão É se ele 21,20 a 21 E ainda Muitos outros Testemunhos Sobre a alma De Cristo Encarnado 2 Mas Considerando o argumento Da encarnação Se afasta Qualquer dúvida A propósito Da alma De Cristo Pois do mesmo modo Que teve um verdadeiro corpo Teve uma verdadeira alma É Porém Difícil de pensar E dispor Como é que se deve Compreender o fato De que Nas escrituras Se trata De uma alma De Deus Pois já antes Confessamos Que sua natureza É simples Sem mistura Nem composição Contudo Seja como for Que se entenda Às vezes parece Que se está falando Da alma De Deus Pois da de Cristo Nem se duvida Por isso Não creio Que é absurdo Dizer ou pensar Do mesmo modo Sobre os santos anjos E outros poderes celestes Desde que a definição De alma Que damos Acima Pareça adequada A eles Quem poderá negar Que eles possuem Percepções racionais E movimento Se Portanto Dissermos Que essa definição Da alma Como uma substância Dotada de percepção Racional E de movimento É correta Então parece Que ela se adapta Também aos anjos Que há neles Além de percepção Racional E movimento Ora Os seres Que têm a mesma definição Sem dúvida Têm a mesma substância É verdade Que o apóstolo Paulo fala De um homem animal Um cor 2,14 Que Segundo ele Não pode captar O que diz Respeito ao Espírito de Deus E diz também Que o ensinamento Do Espírito Santo A esse homem Parece loucura E que ele não pode Compreender o que é Objeto de discernimento espiritual Mas Segundo ele Em outra passagem Um corpo animal É semeado E ressuscita Um corpo espiritual Um cor 15,44 Ele mostra também Que Na ressurreição Do justo Não haverá nada De animal Naqueles que merecerão A vida Dos bem-aventurados É por isso Que procuramos saber Se haveria uma substância Que seria imperfeita Por ser alma E ainda perguntaremos Quando essas coisas Começarem a ser discutidas Cada uma por si Se ela é imperfeita Porque decaiu da perfeição Ou se Deus a fez Assim como é Com efeito Se o homem animal Não se apercebe Do que concerne Ao Espírito de Deus E se Porque é animal Não pode receber A compreensão De uma natureza superior Ou seja Da divina Talvez seja Por isso que Paulo Querendo nos ensinar Mais claramente O que é que nos permite Compreender as realidades Do Espírito As realidades espirituais Relaciona e associa Com o Espírito Santo Mais a mente Do que a alma Creio que é o que demonstra Quando diz Rezarei em espírito Rezarei também na inteligência Em espírito Cantarei salmos E cantarei salmos Pela mente Um cor 14,15 Ele não diz Rezarei na alma Mas no espírito E na mente E não diz Cantarei salmos na alma Mas cantarei salmos Em espírito E na mente 3 Pode-se Porém Perguntar-se a mente Que reza e canta salmos Com o espírito E se é ela Que percebe a perfeição E a salvação Como pode Pedro dizer Recebemos como objeto Da nossa fé A salvação Das nossas almas 1 Pedro 1,9 Se a alma não ora E não canta salmos Com o espírito Como é que ela pode esperar A salvação Ou então Quando chegar a bem-aventurança Não será mais chamada a alma Vejamos Vejamos Porém Se não podemos responder Dessa maneira Assim como o salvador Veio salvar o que estava 104 perdido E que Uma vez salvo O que antes era tido Como perdido Já não está perdido Assim também Talvez o que é salvo É chamado alma E quando foi salva Foi designada Pelo termo Que se aplica A sua parte mais perfeita Mas alguns Creem poder acrescentar O seguinte Antes de perecer Quando era outra coisa Não perdida Que nem sei o que era E que existirá seguramente Quando já não estiver perdida Assim também a alma Da qual se diz Que se perdeu Pode ser que Antes de se perder Fosse outra coisa E é por isso Que se vai dizer Que a alma Quando for libertada Da perdição Poderá de novo ser O que era antes de perecer E era chamada alma Mas o próprio significado Do termo alma Tal como se diz em grego Alguns dos que investigam Mais detalhadamente Pareceu que teria Outro sentido Que tem interesse Porque a palavra divina Diz que Deus é fogo O nosso Deus é um fogo devorador DT 4,24 HB 12,29 E Da substância dos anjos Afirma Aquele que fez Dos seus enviados Espíritos E dos seus ministros Um fogo ardente S E ele 103,4 HB 1,7 Em outro lugar O anjo do Senhor Apareceu numa chama de fogo No arbusto E as 3,2 Mas ainda Recebemos o mandamento De ser ardentes No espírito RM 12,11 Por onde sem dúvida Se mostra que a palavra divina É quente como o fogo Mas o profeta Jeremias ouviu Daquele que lhe respondia Eis que eu pus as minhas palavras Na tua boca Como fogo JR 1,9 Assim como Deus é fogo Que os anjos são a chama de fogo E que os santos Ardem em espírito Assim Ao contrário Daqueles que caíram Do amor de Deus E certamente Esfriaram na sua caridade Por ele Dele se diz que se tornaram frios De fato Diz o Senhor Por causa da multiplicação Da iniquidade A caridade de muitos Vai esfriar MT 24,12 Na escritura Sempre se descreve Que todas as coisas Sejam quais forem Que tem a ver Com o poder do adversário São frias Com efeito O diabo É chamado Serpente e dragão Pode haver algo mais frio Diz-se que o dragão Reina nas águas E também Há referência A um dos espíritos malignos Que o profeta Designa como marinho No outro lugar Diz o profeta Lançarei a espada Santa sobre o dragão A serpente que foge Sobre o dragão Serpente perversa E a espada O matarás 27,1 E outra vez Mesmo que se afastasse Dos meus olhos E descesse As profundezas do mar Eu daria ordens Ao dragão Para que os mordesse A um 9,3 Em Jó 41,25 Se diz que o dragão É o rei De todos os que estão Nas águas O profeta anuncia Que da região boreal Virão males Sobre todos os que habitam A terra Mas Bórias Designa na escritura O vento frio Como escreve a sabedoria Sir 43,20 Bórias é o vento frio O que sem dúvida Se deve entender Do diabo Se, portanto As realidades santas São chamadas de fogo Luz Ardor E se as realidades Contrárias São frias Da caridade Nos pecadores Se diz que esfria Podemos então Nos perguntar Se a palavra alma Que em grego Se diz Psiche Não seria dita Para significar O esfriamento De um estado Mais divino e melhor Isto é Que a alma Se teria resfriado Do seu calor natural E divino Para receber o estado E a denominação Que tem atualmente Ponto 17 Podemos Agora Procurar Nas escrituras A palavra alma Com sentido positivo E se é difícil Encontrá-lo Com sentido negativo Ocorre frequentemente Como Uma alma má Pede aquele Que a possui Ser 6,4 E A alma que peca Ela mesma Vai morrer Es 18,4 Depois de ter dito Todas as almas São minhas Tanto a do filho Como a do pai Es 18,4 Parece que seria lógico Acrescentar A alma que age Na justiça Será salva A alma que peca É a que morrerá Mas o que nós 105 vemos É que a escritura Associou a alma A culpa E calou O que seria Digno de louvor É preciso agora Ver se Tal como dissemos A partir do significado Do termo Apsiche Isto é A alma recebeu Esse nome Porque ela se tornou fria Perdendo o fervor Dos justos E a participação No fogo divino Sem perder Contudo A possibilidade De se restabelecer Nesse estado de fervor Em que estava no princípio O profeta parece indicar Um sentido semelhante Quando diz Volta Minha alma Para o teu repouso S.E.L. 116,7 Isso parece mostrar A todos que a mente Afastando-se do seu estado E da sua dignidade Tornou-se a alma E assim a chamada Se ela se recuperar E se corrigir Volta a ser mente Ponto 18 4 Se assim for Parece-me que não se deve pensar Que esse rebaixamento E queda da mente Sejam iguais para todos Mas que há mais e menos Nessa mudança em alma E que algumas mentes Conservam alguma coisa De seu vigor inicial E outras nada Ou muito pouco É por isso que se encontra Quem Desde tenra idade Seja mais perspicaz Mas outros são mais lentos E ainda há alguns Que são tão obtusos Que nasceram incapazes de aprender Mas o que dissemos De mudança de mente em alma E de tudo O que se refere a esse assunto Que o leitor O discuta com cuidado E o estude pessoalmente Pois não nos parece Que essas sejam aceitas Como doutrinas confirmadas Mas para serem discutidas E investigadas A isso que tratamos Acrescente o leitor O que se segue Pode-se observar que Quando o evangelho Fala da alma do salvador As coisas que lhe atribuem Como alma E as que lhe atribuem Como espírito Não são as mesmas Quando o evangelho Menciona alguma emoção Ou perturbação Indica como sendo alma Por exemplo A minha alma agora Está perturbada É Ju 12,27 E A minha alma está triste Até a morte A me ter 26,38 E ninguém arrebata A minha alma Sou eu que a deixo Ju 10,18 Mas o que lhe confia As mãos do pai Não é a sua alma Mas o seu espírito Ele ser 23,46 E Quando diz que a carne Está doente Ele não diz que a alma Está pronta Mas que o espírito Está pronto MT 26,41 Portanto Parece que a alma É algo intermediário Entre a carne enferma E o espírito pronto 5 Pode ser Porém Que Sobre os temas Que já tratamos Alguém nos diga Como é que se pode Falar da alma de Deus Responderemos assim Tudo que de corporal Se atribui a Deus Dedos Mãos Braços Olhos Boca Pés Não designa Com esses nomes De membros corporais Algo conforme Com os nossos membros humanos Mas certos poderes De Deus Assim também se indica Com esse nome De alma de Deus Alguma outra coisa Que se deve supor Se podemos nos permitir Continuar falando Sobre esse assunto Podemos Talvez Por a alma de Deus Entender o seu filho único Com efeito Tal como a alma Está inserida em todo o corpo E tudo faz mover Opera e realiza Todas as coisas Assim o filho único De Deus Sua palavra E sua sabedoria Inserido nele Atinge e alcança Todo o poder de Deus Talvez para indicar Esse mistério É que Nas escrituras Deus é representado Ou descrito Como um corpo Deve-se considerar Se não se pode ainda Entender o filho único Como a alma de Deus Porque veio ele próprio A este lugar de aflição E desceu a este vale De lágrimas E ao lugar Da nossa humilhação Como diz o Salmo Porque tu nos humilhastes No lugar da aflição S.L. 43,20 Além disso Sei que alguns Comentando o que diz O Salvador No Evangelho A minha alma está triste Até a 106 Morte M.T. 26,38 O interpretaram Dos apóstolos Pois ele teria dito Que eles eram sua alma Como melhores Do que o resto do corpo Uma vez que se diz Que a multidão dos crentes É o corpo do Salvador Disseram que se devia Entender os apóstolos Como se fossem a sua alma Porque são melhores Do que o resto da multidão Expusemos tudo isso A respeito da alma racional Conforme podemos Mais para ser discutido Pelos leitores Do que como doutrinas Estabelecidas e definidas A respeito das almas Dos animais E dos outros seres mudos É suficiente O que antes dissemos De modo geral 9. Do mundo Dos movimentos Das criaturas racionais Boas ou más E das suas causas 1. Vamos retomar a ordem Da discussão Que nos propusemos Considerando o início Da criação E vejamos o começo Da ação criadora De Deus Tal qual a mente Pode compreender É preciso pensar que Nesse início Deus fez as criaturas Racionais ou intelectuais Seja qual for o nome Que se possa dar Ao que acima Chamamos mentes De acordo com o número Que julgou suficiente É certo que ele os fez Segundo um número Que ele mesmo Tinha definido antes Não se deve pensar Como aqueles Que querem que se pense Que esse número Não tem fim Porque onde não há fim Não há possibilidade De compreensão Nem de determinação Se fosse assim O que foi feito Não poderia ser Nem abrangido Nem governado Por Deus Porque aquilo Que por natureza É infinito É incompreensível Além disso A escritura diz Que Deus criou Todas as coisas Com número e medida SB 11,20 E é por isso Que o número Se adaptará bem Às criaturas Racionais Ou inteligências Criadas em quantidade Conveniente Para poderem ser governadas Dirigidas e abrangidas Pela providência de Deus Na verdade A medida Aplica-se bem À matéria corporal Em todo caso É preciso acreditar Que ela foi criada Por Deus Em quantidade suficiente Para poder suprir Os planos divinos De ordenamento do mundo Esses são Pois Os seres Que se supõem Tenham sido criados Por Deus no início Antes de todas as coisas Cremos que tudo isso Está naquele princípio Que Moisés apresenta De modo implícito Quando diz No princípio Fez Deus o céu E a terra Gn 1,1 Não fala certamente Do firmamento Nem da terra seca Mas daquele céu E da terra Dos quais tomaram Depois os seus nomes Os seus e a terra Que nós vemos 2 Mas essas naturezas Racionais São necessariamente Suscetíveis De alteração E de mudança Porque Como dissemos atrás Foram feitas no início Foram criadas E antes não existiam Elas não existiam E começaram a existir Com efeito Fosse qual fosse a potência Que estava inerente A sua substância Não lhes era inerente Por natureza Mas como um benefício Do Criador O que elas são Não está nelas Como o próprio e eterno Mas foi concedido Por Deus Não foi sempre assim E o que uma vez Foi concedido Pode ser retirado Ou regredir A causa dessa regressão Estará nele Se os movimentos Da sua alma Não forem conduzidos De maneira conveniente E digna de aprovação Porque o 107 Criador Concedeu às inteligências Criadas por ele Movimentos voluntários E livres Para que o bem Nelas se tornasse próprio Quando elas o conservam Por sua própria vontade Mas a preguiça E o tédio Perante o esforço De conservar o bem E aversão E negligência Com respeito Aos valores superiores Foram o começo De um afastamento Com relação ao bem Ora Afastar-se do bem E cair no mal É a mesma coisa Pois é certo Que o mal É a carência do bem Acontece Pois Que A medida que é um retraimento Do bem Chega a ser o mal Na mesma proporção Por conseguinte Cada inteligência Ao negligenciar o bem Em suas ações Seja de forma ampla Ou restrita Era traída No sentido contrário Do bem Que é com certeza o mal Parece que o Criador Do Universo Tomou Desse modo Certos germes E causas da variedade E diversidade Para criar um mundo Variado e diversificado Conforme a diversidade Das mentes Isto é Das criaturas racionais Diversidade que Me parece Foi produzida Pela causa Que acima dissemos Quando dizemos Diverso e variado É isso mesmo Que queremos assinalar 3 Vamos agora Chamar mundo A tudo que está Acima dos céus Ou nos céus Ou na terra Ou no que chama O mundo inferior E em todos os lugares Que de algum modo existem Junto com aqueles Que se dizem Habitar nesses lugares A esse todo Portanto Chama-se mundo Nesse mundo Há seres ditos Supracelestes Habitando nas moradas Da beatitude maior E revestidos De corpos mais celestes E mais luminosos Entre eles Encontram-se Muitas diferenças Como Por exemplo O que diz o apóstolo A glória do sol É uma Outra A da lua E outra A das estrelas Porque uma estrela Diferida a outra Inglória Um cor 15,41 Há também seres terrestres E entre eles Não pequenas diferenças Como entre os próprios homens Uns deles são bárbaros Outros Gregos E entre os bárbaros Uns são mais selvagens E ferozes E outros mais pacíficos Alguns obedecem A leis muito aceitáveis Outros A leis desprezíveis E rudes E há os que seguem Costumes tão desumanos E ferinos Que nem são leis E há os que desde a infância Vivem em estado de humilhação E sujeição E são educados Como escravos Ou são postos Sob o poder de senhores Ou de príncipes Ou de tiranos Mas há os que recebem Uma educação Mais liberal e racional Há os que são saudáveis E uns quantos Que desde a primeira idade Já são enfermos Privados da vista Do ouvido Ou da palavra Ou porque já nasceram assim Ou porque perderam esses sentidos Logo após o nascimento Ou sofreram algo semelhante Já na idade adulta Para que me serve expor E enumerar as calamidades Das misérias humanas Das quais uns estão isentos E outros são atingidos por elas Se cada um pode Até em si mesmo Considerá-las E avaliá-las Uma por uma Há também potências invisíveis As quais é confiada A direção do que há na Terra E podemos acreditar Que mesmo entre elas Existem não pequenas diferenças Tal como entre os homens É certo que o apóstolo Paulo Fala também dos seres Dos lugares inferiores E sem dúvida Entre eles Se pode procurar Uma variedade semelhante Parece supérfluo Estender essa investigação Aos animais sem fala Aos pássaros E os que habitam nas águas Já que é certo Que não devemos considerá-los Como seres originais Mas como derivados secundários 4 Tudo o que foi feito Por Cristo E em Cristo foi feito Como diz o apóstolo Paulo De 108 Modo muito explícito Porque nele e por ele Tudo foi criado O que está no céu O que está na Terra As realidades visíveis E as invisíveis Sejam tronos Dominações Principados Ou potestades Tudo foi criado nele E por ele CL 1,16 Do mesmo modo João expõe no seu evangelho Dizendo No princípio era a palavra E a palavra estava junto de Deus E a palavra era Deus Ela estava no princípio Junto de Deus Tudo foi feito por ela E sem ela nada foi feito De 1,1 a 3 Nos salmos também está escrito Tudo foi feito segundo a sabedoria SL 103,24 Uma vez que Cristo Assim como a palavra e sabedoria É também justiça Segue-se sem dúvida Que o que foi feito na palavra E na sabedoria Deve também dizer-se Que o foi pela justiça Que é Cristo Por isso Naquilo que foi feito Não se deve ver nada de injusto Ou de fortuito Mas deve-se ensinar Que tudo está de acordo Com as normas da equidade E da justiça Estou certo de que o modo Pelo qual tão grande variedade De coisas e tanta diversidade Com tão perfeita justiça e equidade Se pode entender Não é pela inteligência humana Nem pela palavra A não ser que se implore a palavra A sabedoria e a justiça Que é o filho unigênito de Deus E que prostrados Supliquemos que se digne Difundir em nossos pensamentos A sua graça Para iluminar o que é obscuro Abrir o que está fechado E revelar o que é secreto É preciso que sejamos De tal modo ao pedir Ao procurar E ao bater a porta Que no pedir Sejamos merecedores de receber Ao procurar encontremos E ao bater a porta Nos mandem abrir Portanto Para entender como é que Toda essa variedade do mundo E essa diversidade Se fundam nas razões da justiça Parece que não podemos Confiar em nosso entendimento Mas no auxílio Dessa mesma sabedoria Que criou o universo E nessa justiça Que cremos presente Em todas as criaturas E Se por enquanto Não conseguimos afirmar nada Confiaremos na sua misericórdia Para tentar investigar E examinar Por isso Disse acima A razão de justiça Num sentido genérico Pois procurar a causa particular De cada ser É próprio De quem não tem experiência E julgar Que sabe a demência 5 Quando dizemos que o mundo Com toda a sua diversidade Tal como a expusemos acima Foi feito pelo Deus Que afirmamos ser bom Justo e coanime Muitos objetam Que não convém A justiça de Deus Ao criar o mundo Dar uns a morada nos seus E não somente Uma morada melhor Mas um grau De existência superior E mais glorioso Conceder a outros O principado A outros Atribuir os poderes E as dominações Oferecer a outros Os eminentes tronos Dos tribunais celestes Que outros brilhem De modo mais resplandecente E sentilem Com o esplendor dos astros Que seja outra A glória do sol Diferente da da lua Diferente ainda Da das estrelas E que uma estrela Não seja Em sua glória Igual a outra Assim nos objetam Principalmente Os que vêm Das escolas de Marcião De Valentim E de Basílides Que sustentam Que as naturezas Das almas São distintas Resumindo tudo E para ser breve Se ao Deus criador Não falta a vontade De realizar obra tão boa Nem a capacidade De o fazer O que é que o pode ter levado A criar as naturezas racionais Da qual ele é a causa Da existência De modo que umas Estejam em condição superior E outras no segundo Ou terceiro escalão E muitas até bem Inferiores e degradados Esses hereges Nos objetam depois A propósito Dos seres terrestres Que alguns recebem Ao nascer Uma parte mais feliz Por exemplo Um é gerado por Abraão E nasce pela promessa Um outro é de Isaac Que Rebeca Este Ainda no seio 109 Da mãe Suplanta o seu irmão E dele se diz Que antes de nascer É o amado de Deus Ou ainda aquele Que nasce entre os hebreus É educado na lei de Deus Ou que está entre os gregos Em que há homens sábios E de não pouco saber Mas outro entre os etíopas Que tem o costume De comer carne humana Ou nos citas Que tem o parricídio Quase como uma lei Ou junto aos taurios Que molam os hóspedes Dizem-nos Pois, se, ao nascer Há uma variedade de condições Tão variadas e diversas Nas quais a faculdade Do livre-arbítrio Não intervém Pois ninguém escolhe Por si mesmo Onde vai nascer Nem entre quem Nem em que condições Se, portanto Dizem eles Isso não é causado Pela diversidade Da natureza e das almas Isto é Pelo fato de que Uma alma de natureza má Seja destinada A nascer num povo De natureza má E as boas Nos bons Que nos resta Se não atribuir Essas coisas Ao imprevisível E ao ocaso Se aceitamos Essa solução O mundo Não terá sido Feito por Deus E não será Preciso acreditar Que ele é regido Pela providência Consequentemente Não há por que esperar Ao que parece Que Deus julgue Os nossos atos individuais Que verdade Pode haver nisso Só pode saber Quem esquadrinha Todas as coisas Mesmo as divinas Mais altas 6 Mas nós Simples humanos Para não alimentar Com o nosso silêncio A arrogância dos hereges Daremos as objeções deles As respostas Que nos ocorrerem Na medida Das nossas forças Já mostramos antes E muitas vezes Pelas afirmações Que formos Buscar as divinas escrituras Que o Deus criador Do universo É bom Justo e todo poderoso Quando ele criou O que quis criar Isto é As criaturas racionais Não o fez Por nenhuma outra causa Não ser ele mesmo Isto é Pela sua bondade Como não havia nele A causa do que ia ser criado Nem variedade Nem mudança Nem incapacidade Ele os fez todos iguais E idênticos Pois não havia nele Nenhuma causa de variação E de diversidade Como Porém As próprias criaturas racionais Receberam a faculdade Do livre-arbítrio A liberdade Da sua vontade Convidou cada uma Progredir pela imitação De Deus Ou arrastou na regressão Por causa da sua negligência Essa questão Já demonstramos Muitas vezes E voltaremos a demonstrar No seu lugar E isso foi Como já o dissemos antes Causa da diversidade Entre as criaturas racionais Sem que isso venha Da vontade Ou da decisão Do Criador Mas das escolhas Da liberdade própria Deus Porém Que já considerava justo Governar as suas criaturas De acordo com os méritos delas Dispôs as diversidades Das inteligências Na consonância De um só mundo Como se fosse uma casa Em que houvesse Não só recipientes De ouro e prata Mas também de madeira E de argila Uns para uso mais nobre Outros para uso De coisas desprezíveis E ele decorou a casa Utilizando os diversos vasos Que são as almas Ou mentes Creio que é daí Que vem as causas Da diversidade deste mundo Porque a divina providência Governa cada um Segundo a variedade Das suas ações E das intenções Dos seus propósitos Desse modo Nem o Criador Pode parecer injusto Porque disposto Cada um Conforme seus méritos De acordo com as causas Antecedentes Nem se pode pensar Que seja resultado Do acaso A felicidade ao nascer Ou a desgraça Ou qualquer outra Condição possível E também não é preciso Acreditar em vários Criadores Criando almas De naturezas diferentes 7 Contudo Não me parece Que a Santa Escritura Se tenha calado Completamente A cento e dez Respeito desse segredo Quando discute A cerca de Isaú e Jacó O apóstolo Paulo diz Quando ainda não tinham Nascido Nem tinham ainda Feito nada De bem ou de mal Para que se mantivesse O propósito Da escolha Que Deus fizera Não foi por motivo Das suas obras Mas pela vontade Daquele que os chamou Que se disse O mais velho Servirá ao mais novo De fato está escrito Eu amei Jacó E detestei E a seguir Paulo responde A si mesmo Nestes termos O que diremos Que a injustiça Em Deus RM 9,14 Para nos oferecer Motivo para procurar E para escrutar Sobre essas coisas E de como elas São feitas Não sem razão Responde a si mesmo Dizendo Longe disso Parece-me Que as mesmas Perguntas Que se põem A respeito De Isaú E de Jacó Podem se estender A todos os seres Celestiais E as criaturas Terrestres E as infernais Quando ainda não tinham nascido Nem tiveram ainda Feito nem o bem Nem o mal O que se pode dizer De modo semelhante De todos os outros seres Na opinião dessas hereges Quando ainda não tinham Sido criados E que não tinham feito Ainda nem o bem Nem o mal E como é que eles pensam A fim de que se mantivesse A decisão E propósito de Deus Uns foram feitos Seres celestes Outros Terrestres E outros Infernais Não em consequência Das suas obras Mas pela vontade Daquele que os chamou Se fosse assim O que diríamos Que em Deus Existe injustiça De modo nenhum Portanto Examinando com cuidado As escrituras Acerca de Isaú e Jacó Encontramos que não há Injustiça da parte De Deus Quando Antes do nascimento E antes que tivessem Feito alguma coisa Nesta vida presente Diz-se que o mais velho Servirá ao mais novo E também se encontra Que não há injustiça No fato de Jacó Ter suplantado Seu irmão No ventre da mãe Quando pensamos que Pelos méritos De uma vida Certamente anterior Foi amado por Deus E com razão Até ser colocado À frente do seu irmão Pode-se pensar Também assim Das criaturas celestes Se repararmos Que essa diversidade Não é o estado inicial Da criatura Mas que Devido a causa As antecedentes O Criador Prepara para cada um Uma função E um serviço Diferentes Conforme a dignidade Do seu mérito Isso decorre Certamente Do fato De que cada um Porque foi criado Por Deus Como inteligência Ou como espírito Racional Adquiriu para si Mais ou menos Méritos Em razão Das ações Da inteligência E dos sentimentos Espirituais E assim se tornou Amável E odiável Para Deus Porém Alguns dos que mais Mereceram Receberam como ofício Para ordenar O estado do mundo Sofrer com os outros E prestar serviço A seus inferiores A fim de participar Na paciência Do Criador Segundo as palavras Do apóstolo Com efeito A criação Foi submetida A vaidade Contra a sua vontade Mas por causa Daquele que a submeteu Na esperança R.M. 8,20 Considerando o que diz O apóstolo Quando fala Do nascimento De Isaú e Jacó A injustiça em Deus De modo nenhum R.M. 9,14 Parece-me correto Aplicar essa mesma Afirmação A todas as criaturas Pois Como já dissemos Acima A justiça do Criador Deve manifestar-se Em todas Isso seria mostrado Mais claramente Creio eu Se cada ser celeste Terrestre ou infernal Levasse em si Antecedendo o seu Nascimento corporal A causa Dessas diferenças De fato Tudo foi criado Pela palavra de Deus E pela sabedoria E foi ordenado Pela sua justiça Ele cuida De todos os seres Pela graça Da sua misericórdia Exortos a se deixarem Tratar por todos Os remédios possíveis E convida Aos 111 A salvação 8 Tal como mostraremos Mais adiante Se Deus quiser Não há dúvidas De que no dia Do julgamento Os bons serão Separados dos maus E os justos Dos injustos E que cada um Será distribuído De acordo com O seu mérito Pelo juízo de Deus Para os lugares De que for digno Parece-me Porém Que algo de semelhante Já foi feito É preciso acreditar Que Deus age E governa sempre Todas as coisas Conforme seu juízo É o que ensina O apóstolo Quando diz Numa casa grande Encontram-se Não somente Vasos de ouro E de prata Mas também Vasos de madeira E de argila Uns para uso Mais digno Outros para usos Desprezíveis 2 TM 2,20 a 21 E acrescentando Se alguém for purificado Será um vaso Santificado Para uso digno Útil ao Senhor E disposto Para todas as tarefas Boas Mostra sem dúvida Que aquele que foi Purificado nesta vida Estará preparado Para toda obra Boa no futuro Mas aquele que não Se purificou Será Na medida da sua impureza Um vaso Destinado ao uso Desprezível Isto é Um vaso indigno Pode-se Portanto Compreender Que esses vasos Racionais Tenham antes Sido purificados Isto é Que eles se tenham Ou não Purificado eles mesmos E que por essa razão Cada um desses vasos Obteve Na medida da sua pureza Ou impureza Tal lugar Tal região Tal condição Para nascer Ou para fazer Alguma coisa Neste mundo Deus Que proveia tudo Nos minores detalhes Pelo poder da sua sabedoria Que dissene Tudo quanto governa Pelo seu juízo Dispôs todas as coisas Segundo uma distribuição Muito equitativa A fim de que cada um Seja socorrido E que haja sobre ele Um cuidado vigilante Aqui se manifesta Seguramente o ponto de vista Da equidade Porque a desigualdade Das condições Respeita a justa distribuição Segundo os méritos A avaliação exata Desses méritos Para cada um Com verdade e clareza Só Deus a conhece Com a palavra Que é seu filho único E com o Espírito Santo 10 A ressurreição Uma vez que o assunto De que tratamos Nos chamou a atenção Para o julgamento futuro E para o castigo E suplícios dos pecadores E que as santas escrituras E a pregação eclesiástica Contém advertências Vejamos o que se deve pensar Acerca do tempo Do julgamento Do fogo eterno Das trevas exteriores Da prisão E da fornalha E de outros tormentos Semelhantes Que estão preparados Para os pecadores Mas Para lá chegar Conforme uma ordem conveniente Parece-me que é preciso Falar da ressurreição Para saber de que natureza Vai ser o castigo Ou qual o descanso E a felicidade Sobre tudo isso Já discutimos mais completamente Em outros livros Que escrevemos Sobre a ressurreição E neles expusemos A nossa opinião Contudo Não vai parecer Fora de propósito Retomar aqui Em poucas palavras A questão Por causa do andamento Das ideias E sobretudo Porque alguns Principalmente Entre os hereges Encontram ocasião De escândalo Na fé da igreja Pensando que a nossa fé Na ressurreição É estúpida E completamente insensata No meu entender Deve-se lhes responder Deste modo Se eles também reconhecem Que há uma ressurreição Dos mortos Que nos respondam O que morre Não é o corpo Então 112 É o corpo Que ressuscitará Diga Depois Se utilizaremos Corpos Ou não Penso que eles Não podem recusar A ressurreição Do corpo E que Na ressurreição Nós nos serviremos De corpos Porque o apóstolo Paulo Disse Um corpo animal Foi semeado E um corpo espiritual Ressuscitará Um cor 15,44 Qual é a consequência? Se é certo Que usaremos corpos E que os corpos Que caíram São os que se levantarão Segundo a pregação Apostólica Pois não se diz Propriamente levantar Senão daquilo Que antes caiu Traço Não há nenhuma dúvida De que serão esses corpos Que se levantarão Para nós nos revestirmos Com eles na ressurreição Uma afirmação Está ligada com a outra Porque Se os corpos Ressuscitam É sem dúvida Para nos revestir E se é necessário Como de fato é Estarmos em corpos Não deveremos estar em outros corpos A não ser nos nossos Se é verdade Que os corpos Ressuscitarão E que ressuscitarão Espirituais Não há dúvida Não há dúvida De que o farão Após terem rejeitado A corrupção E posto de lado A mortalidade Para que se diga Que ressuscitaram Dos mortos Se não ia parecer Em vão e inútil Que alguém ressuscitasse Dos mortos Para morrer outra vez Pode-se compreender Isso com mais evidência Se se considera Cuidadosamente Qual é a qualidade Do corpo animal Que Semeado na terra É restaurada Na qualidade Do corpo espiritual O próprio poder E a graça Da ressurreição Retiram o corpo espiritual Do corpo animal Enquanto fazem Passar da indignidade A glória 2 Como Porém Há herejas Que se acham Muito sabedores E sábios Lhes perguntaremos Se todos os corpos Possuem uma aparência externa Isto é Se tem uma disposição Visível Se eles disserem Que há corpos Que não tem Nenhuma aparência visual Vão parecer Os mais ignorantes E insensatos Dos homens Ninguém o pode negar A não ser Que tenha sido Afastado De toda instrução Se eles disserem Como é correto Que todo corpo Tem uma forma determinada Perguntaremos Se podem mostrar E descrever Um corpo espiritual O que Certamente De modo nenhum Poderão fazer Então lhes perguntaremos Quais são as características Que distinguem Os que ressuscitam Como é que mostrarão A verdade Disto que foi dito A carne das aves É uma Distinta da dos peixes A corpos celestes E corpos terrestres Uma é a glória do sol E outra da lua E outra Ainda A das estrelas Porque as estrelas Diferem entre si Na glória E assim será Na ressurreição Dos mortos 1 cor 15,39 A 42 Que nos mostrem A partir dos corpos celestes As diferenças de glória Entre os que ressuscitam E Se se esforçaram De alguma maneira Para encontrar Outras razões Para as diferenças Que existem Entre os corpos celestes Pediremos Que nos indiquem Também Por comparação Com os corpos terrestres Que diferenças Se encontram Na ressurreição O que nós Entendemos É que o apóstolo Querendo descrever As diferenças Que há entre os Que ressuscitam Na glória Ou seja Os santos Tomam uma comparação Com os corpos celestes Dizendo A glória do sol É uma E a da lua É outra E outra Ainda A das estrelas E Por outro lado Querendo nos ensinar Quais são as diferenças Entre os que não estão purificados Quando chegam à ressurreição Isto é Os pecadores Tomam um exemplo dos terrestres Dizendo A carne das aves É uma Distinta da dos peixes Está certo Comparar os seres celestes Com os santos E os terrestres Com os pecadores Tudo isso Seja dito Contra os que negam A ressurreição dos mortos Isto é A ressurreição dos corpos 1133 Dirigimos-nos agora Alguns dos nossos Que Pela sua pouca inteligência Ou pela fraqueza Da explicação Apresentam uma concepção Baixa e medíocre Da ressurreição dos corpos Perguntamos Como é que entendem Que Graças à ressurreição O corpo animal Será mudado No futuro e espiritual Como é que pensam Que o que foi semeado Na enfermidade O ressuscitará na força E que o que é semeado Na baixeza O ressuscitará na glória Que o que é semeado Na corrupção Passará em corrupção Se eles acreditam No que diz o apóstolo Que Ressuscitando o corpo Na glória Na força E na incorruptibilidade Daí para diante Já se tornou espiritual Parece absurdo E contra o entender Do apóstolo Dizer que de novo Se manchará Com as paixões Da carne e do sangue Quando o apóstolo Diz claramente A carne e o sangue Não possuem O reino de Deus E a corrupção Não possuirá A incorrupção Um cor 15,50 E como entendem Esta outra palavra Do apóstolo Todos seremos mudados Um cor 15,51 Essa mudança Deve-se esperar De acordo com a norma Que explicamos antes E que nos permite Sem dúvida Esperar da graça divina Algo digno Pensamos que se passará Da mesma maneira Que com o grão de trigo Ou de outras plantas Que, semeado na terra Seguindo o exemplo Que dá o apóstolo Recebe de Deus O corpo que Deus quer Depois que esse grão De trigo morre na terra Devemos supor Que os nossos corpos Também cairão na terra Como o grão Há neles um princípio Que mantém a substância corporal Mesmo que os corpos Estejam mortos Corrompidos e dispersos Esse princípio Que permanece intacto Na substância do corpo Pela ação da palavra de Deus Levantará os corpos da terra Os reconstituirá E restaurará Do mesmo modo que a força Que está no grão de trigo Depois da corrupção E da morte Restaura e reconstitui O grão no corpo Da palha e da espiga Assim Para aqueles que merecerão Obter o reino dos céus Como herança Essa razão seminal Que se encontra no corpo A ser reparado Aquela da qual falamos acima Sob as ordens de Deus Refaz um corpo terrestre Animal e um corpo espiritual Que poderá habitar nos céus Mas aqueles que forem inferiores Ou mesmo de mérito muito baixo E mais ainda Os que forem os últimos E os reprovados Receberão a glória E a dignidade do corpo Em proporção A dignidade da alma E da vida de cada um Porém De tal maneira Que o corpo Dos que são destinados Ao fogo eterno E aos suplícios Ressuscitará Certamente incorrupto Em consequência Da transformação Operada pela ressurreição Para que os suplícios Não possam corrompê-lo Nem destruí-lo 4 Se assim com a qualidade Dos corpos Que ressuscitarão dos mortos Vejamos o que significa A ameaça do fogo eterno No profeta Isaías Encontra-se a indicação De que o fogo Que castiga é próprio De cada um Andai na luz Do vosso fogo E na chama Que acendestes Para vós mesmos E 50,11 Essas palavras Parecem mostrar Que cada um dos pecadores Acende para si mesmo A chama de um fogo Que lhe é própria Em vez de ser mergulhado No outro fogo Que tivesse sido aceso Antes por outrem Ou que existisse Antes dele Alimentação e matéria Desse fogo São os nossos pecados Que o apóstolo Paulo Chama lenha Feno e palha Um cor 3,12 Quando há abundância De alimentos no corpo Os alimentos Cuja qualidade Ou quantidade No são contrários Geram febres de natureza E duração diversas Uma vez que os excedentes Acumulados Fornecem a essas 114 febres Matéria e estímulo Essa quantidade de matéria Acumulada por vários excessos É causa da gravidade Da doença Ou da sua prolongação A meu ver Tal é também a alma Quando acumulou nela Uma multidão de más obras E abundância de pecados Pois toda essa acumulação De malhas Ferve num momento Apropriado para seu suplício E se incendeia Para seu castigo Por outro lado Quando a inteligência Ou a consciência Lembrando-se Pelo poder divino De todos os atos Cujas marcas e formas Se imprimiram nela Quando pecava Tudo o que ela fez De mal e de vergonhoso E Ainda Tudo o que ela cometeu De ímpio Verá Assim De algum modo Exposta diante dos seus olhos A história de cada um De seus crimes Então a consciência Fica agitada E como que espicaçada Pelos seus próprios ferrões E torna-se para si mesma Acusadora e testemunha No meu entender O apóstolo Paulo Teve uma ideia semelhante Quando disse Os nossos pensamentos Se acusam uns aos outros Ou se defendem No dia em que Deus julgar As ações secretas Dos homens Segundo o meu evangelho Por Jesus Cristo RM 2,15 A16 Daqui se pode entender Que No que diz respeito A própria substância Da alma Os maus sentimentos Dos pecadores Geram eles mesmos Certos tormentos 5 Para que o entendimento Dessas coisas Não te pareça difícil demais Podemos considerar As paixões viciosas Que costumam tomar conta das almas Por exemplo Quando se inflamam de amor Ou quando ficam enraivecidas Com o fogo da inveja Ou do ciúme Ou se agitam com a loucura da raiva Ou se consomem numa imensa tristeza E vê-se como alguns Jogando insuportáveis os excessos do mal Preferiram sofrer a morte A suportar tal espécie de tormentos Pode-se com certeza Perguntar se aqueles Que se enredaram nos males Daqueles vícios De que falamos acima Nunca tiveram aqui nesta vida Nenhuma emenda E dessa maneira deixaram o mundo Será para eles Suficiente castigo Continuar a ser torturados Pelos efeitos malignos Das paixões Cólera Ira Loucura Tristeza Traço Já que nenhum remédio Nesta vida Mitigou o seu veneno mortal Ou Tendo-se mudado As suas paixões Deverão sofrer Os castigos comuns Aos outros Julgo que também Se pode pensar Noutro tipo de suplícios Quando os membros São rasgados E arrancados Das suas articulações O corpo sofre Tormentos Imensamente dolorosos Assim também a alma Quando se encontra Separada da ordem Da organização E também da harmonia Que Deus lhe deu Na criação Para lhe permitir Bem agir E experimentar Sentimentos úteis E não encontra em si mesmo A consonância E o acordo Dos movimentos racionais Pensaremos Que ela sofre A pena e o tormento Dessa ruptura interior E que ela se ressente Do suplício Da sua inconstância E desordem Mas Quando a separação E o desgarramento Da alma Forem postos A prova Pelo fogo Que lhe será aplicado Sem dúvida Ela será consolidada E restabelecida Na sua união interior 6 Há ainda Muitas outras coisas Que nos escapam E que só o médico Das nossas almas Conhece Com efeito Para curar Os corpos Das doenças Contraídas Pela comida E pela bebida Por vezes É necessário A cura Com remédios Amargos E ásperos Ou mesmo Quando a natureza Do mal Exige Temos necessidade De sentir A dureza Do ferro E a sofrer Duras operações Quanto mais Nos casos Em que esses remédios São impotentes Perante a gravidade Da doença Em último lugar O fogo Queime o mal Com mais razão Se deve 115 Pensar que Deus Nosso médico Para destruir Os males Nas nossas almas Contraídos Em decorrência De nossos vários Pecados e crimes Usa para nos cuidar De castigos Desse tipo Aplicando mesmo O suplício Do fogo Aos que perderam A saúde Da alma Dessas coisas Encontram-se Imagens Nas santas escrituras De fato No Deuteronômio A palavra divina Ameaça os pecadores Com castigos Como as febres Calafrios E quiterícia E de atormentá-los Com tremores Nos olhos Alinação mental Paralisia Cegueira E doenças Dos rins Se alguém tiver Tempo para escolher Em toda a escritura As menções Feitas aos malhas Com que os pecadores São ameaçados Sob designações De doenças corporais Esse encontrará que Com essas alusões Estão figurados Os vícios E os suplícios Dizendo que aquele Que não quiser beber Não será purificado É preciso Portanto Compreender que a fúria Da vingança divina Aproveita a purificação Das almas Isaías ensina também Que o castigo Infligido pelo fogo Deve ser entendido Como um remédio Que se aplica Quando ele diz De Israel O Senhor Lavará as impurezas Dos filhos E das filhas De Sião E limpará O sangue Que está no meio Deles Com um espírito De julgamento E um espírito Que queima Is 4,4 Fala também Dos caldeus Senta-te Sobre as brasas Serão para ti Um auxílio Is 47,14 E no outro lugar Diz Deus os santificará No fogo ardente 66,16 Eis o que diz No profeta Malaquias O Senhor se sentará E derreterá Seu povo Como ouro e prata Derreterá E purgará E fundirá Os purificados Filhos de Judá E Miel 3,3 7 Dos intendentes Desonestos Diz o Evangelho Que serão cortados Ao meio E que uma parte Dele será colocada Entre os infiéis Ele C 12,46 Como se essa parte Não pertencesse E tivesse de ser enviada Para outro lugar A que sem dúvida Indica o modo Como são castigados Aqueles que Me parece Devem ter o espírito Separado da alma Se por esse espírito Se deve entender Como sendo De natureza divina Isto é O Espírito Santo Pensaremos que isso Se diz do dom Do Espírito Santo Quer tenha sido dado Pelo batismo Quer pela graça Do Espírito Quando alguém Recebeu o dom Da palavra de sabedoria Ou da palavra Do conhecimento Ou de qualquer outro dom Se ele não foi Bem administrado Se foi enterrado No chão Ou envolvido Num pano Certamente o dom Do espírito É separado Da alma E a parte Que fica Isto é A substância Da alma É colocada Entre os infiéis Afastada E separada Desse espírito Com o qual Ela deveria ter Se unido ao Senhor Para ser um só Espírito com ele Mas Se isso não é Para se entender Do espírito de Deus Mas da própria Natureza da alma O que se diz Da parte superior É o que foi feito A imagem e semelhança De Deus E a outra parte É aquela que ela assumiu Depois por causa Da queda do livre-arbítrio Contrariamente à natureza Da sua primeira condição E da sua pureza Essa parte No que é amiga Da matéria corporal E por ela amada Será punida Recebendo o destino Dos infiéis Essa divisão Pode ainda entender-se Num terceiro sentido Cada um dos fiéis Mesmo menor na igreja Segundo a escritura É assistido Por 116 um anjo E o salvador Relata que esse anjo Vê continuamente A face de Deus E esse anjo Que de certo modo Era um só Com aquele de quem Era o tutor É lhe retirado Por Deus Segundo o que está dito Se se torna indigno Pela desobediência E então a parte Isto é A parte da natureza humana Arrancada da sua parte divina Lhe assinalado Um lugar entre os infiéis Porque não conservou Finalmente os conselhos Do anjo Que Deus tinha colocado Junto dele 8 Quanto às trevas exteriores Elas não designam Na minha opinião Um lugar escuro Num espaço privado De luz Mas o estado Daqueles que são mergulhados Nas trevas De uma ignorância profunda Totalmente fora da luz Que vem da razão E do entendimento Também se pode considerar Se essa expressão Não significaria outra coisa Tal como os santos Na ressurreição Uma vez tornados Luminosos e gloriosos Receberão os corpos Nos quais viveram De maneira santa e pura Quando habitavam nessa vida Assim os ímpios Que nesta vida Amaram as trevas Do erro e a noite Da ignorância Serão revestidos Depois da ressurreição De corpos sombrios E obscuros Para que as trevas Da ignorância Que neste mundo Tinham ocupado o interior Da inteligência deles No futuro Apareça no exterior Pela veste corporal De modo semelhante Se deve pensar do cárcere Essas coisas que dissemos Em poucas palavras Devem ser suficientes Por agora Para que se respeite A ordem dos assuntos 11 As promessas 1 Vejamos agora brevemente O que pensar das promessas Certo é que nenhum animal Pode ficar completamente Ocioso e imóvel Mas deseja se remexer Agir sempre E querer alguma coisa Seja de que modo for Penso que essa é De modo evidente A natureza das coisas animadas Com mais forte razão O homem Animal racional Tem sempre necessidade De se mover e de agir Se alguém se esquece De si mesmo E ignora o que lhe convém Toda sua atenção Se voltará Para os usos corporais E se envolverá Com todos os movimentos Sensuais E com os prazeres do corpo Mas se é alguém Que procura se ocupar Com o bem comum E cuidar dele Servirá a república E cumprirá as ordens Dos magistrados E tudo mais Que parece contribuir Para a utilidade comum Contudo Se é capaz de compreender O que está acima Das realidades corporais E se dedicar A sabedoria E ao conhecimento Sem dúvida Aplicará toda a sua atividade A estudos desse tipo Para procurar a verdade E conhecer as causas E a natureza das coisas Da mesma forma Que nesta vida Alguém considera Como o bem máximo O prazer do corpo E outro O cuidado do bem comum Outro ainda Trabalha no estudo Das realidades intelectuais Assim também Nós procuramos Se naquela vida Que é a verdadeira vida Que se diz Que está escondida Com Cristo em Deus Isto é Nessa vida eterna Nossa condição E nosso modo de ser Serão de algum modo Semelhantes a esses Dois Alguns Recusando de certo modo O esforço da inteligência E aplicando-se De modo superficial Ao sentido da lei Comprazendo-se Sobretudo Nos deleites E de algum modo Na libido Discípulos Só da letra Julgam que se Precisa esperar O cumprimento futuro Das 117 promessas Na sensualidade E na luxúria corporal E é por isso Que desejam Reencontrar Na ressurreição Um corpo carnal Que lhes permita Para sempre comer Beber e realizar Todos os atos Que são próprios Da carne e do sangue Não aceitando A opinião Do apóstolo Paulo Sobre a ressurreição Do corpo espiritual A consequência Disso é que Aquescentam No futuro A capacidade De se casar E procriar Filhos Mesmo Depois da ressurreição Imaginam Que Jerusalém Será reedificada Como uma cidade Terrestre Com pedras Preciosas Nas suas fundações Paredes Construídas com jaspe E muralhas Adornadas com cristais Cercada de pedras Variadas e bem escolhidas Jaspe Safira Calcedônia Esmeralda Sardônica Onix Crisólito Crisoprazo Jacinto E Ametista Julgam que terão lá Os servos estrangeiros Como criados Dos seus prazeres Como lavradores E vinhateiros E pedreiros Para reconstruir Sua cidade Demolida e desmoronada Pensam que lhes serão Oferecidos Os produtos Das nações Para comer E que serão Os senhores Das riquezas Dos outros De tal modo Que até os camelos De Madia e de Efavirão Lhes trazer ouro E incenso E pedras preciosas Empenham-se em confirmar Tudo isso Com a autoridade Dos profetas Pelas promessas Feitas a Jerusalém Pois está dito Que os que servem A Deus Comem e bebem Porém que os pecadores Têm fome e sede Que os justos Ficarão alegres E os ímpios Na vergonha Invocam do Novo Testamento A palavra do Senhor Que promete aos discípulos Encontrar alegria No vinho Não mais Beberei dele Até que beba Um vinho novo Convosco No reino do meu pai Emt 26,29 Ainda acrescentam Que o Salvador Proclama bem-aventurados Os que agora Têm fome e sede Prometendo-lhes ser saciados E trazem muitos Outros textos Da escritura Sem perceber Que eles devem Ser entendidos De modo figurado E espiritual Então julgam Que serão reis E príncipes Como os deste mundo Entendendo isso Segundo as dignidades E hierarquias E autoridades Que há na terra Seguramente Por causa Da palavra evangélica Terás autoridade Sobre os cinco cidades E eles ser 19,19 Em resumo Querem que tudo aquilo Que esperam Do cumprimento Das promessas Seja exatamente Semelhante Ao modo de ser Desta vida Isto é Que o que é agora Seja outra vez É assim que pensam Os que creem em Cristo Mas entendem as escrituras A maneira dos judeus Sem presumir nada Que seja digno Das promessas divinas 3 Mas os que recebem As interpretações Das escrituras Segundo o que pensaram Os apóstolos esperam Que o que alimentará Os santos Será o pão da vida Que sustenta a alma Com a comida Da verdade Da sabedoria Ilumina a inteligência E tira a sede Com o cálice Da divina sabedoria Conforme o que diz A escritura A sabedoria Preparou a mesa E molou as vítimas Misturou seu vinho Na bacia E proclama Em alta voz Vinde a mim Comei os pães Que preparei para vós E bebei o vinho Que para vós Misturei PR 9,2 a 5 Sustentada por esses alimentos Da sabedoria A inteligência Se restabelece Na sua integridade E na sua perfeição No estado em que o homem Foi criado no início A imagem e semelhança De Deus Assim Mesmo aquele que Deixar esta vida Com poucos conhecimentos Mas apresentar Obras dignas De aprovação Poderá ser instruído Nessa Jerusalém Cidade dos santos Isto é Receberá ensinamento E formação E se tornará Uma pedra viva Uma pedra preciosa E seleta Porque terá sofrido Com coragem E constância As lutas desta vida E os combates Pela religião E lá ele conhecerá De modo mais 118 o verdadeiro E claro Que já lhe terá sido Dito aqui O homem não vive Somente de pão Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus MT 4,4 Deve entender-se Que os princípios E os dirigentes São os que comandam Os inferiores Os instruem Ensinam E os formam No conhecimento Das realidades divinas 4 Mas Se essas coisas Não parecem Inspirar um desejo Adequado Nas mentes Que mantém Essas esperanças Materiais Retomemos o assunto E perguntemos Em que medida É natural E está Incrutido na alma O desejo Da realidade Para descrever Depois Pela via De uma interpretação Coerente Como é a forma Dessa pão de vida A qualidade Desse vinho E a função Dos principados Assim como Nos ofícios Manuais O pensamento Tem a ideia Do que deve ser Feito Como fazer E com que Finalidades E depois É que as mãos O executam Assim também No que se refere As obras divinas Que foram feitas Por Deus É preciso pensar Que a ideia E a compreensão Do que ele fez E que nós vemos Permanecem escondidos Quando Com os nossos olhos Vemos os objetos Feitos pelo artesão Se algum deles Nos parece especialmente Bem feito Logo queremos Vivamente saber De que modo E com que habilidade Foi feito E para que usos Muito mais E acima de qualquer Comparação Sentimos um desejo Ardente E inefável De conhecer Os princípios Das obras De Deus Que nós vemos Esse desejo Esse amor Sem dúvida Acreditamos Que foi Deus Que o incutiu Em nós Assim como O olho Pela sua natureza Procura a luz E a visão Como nosso corpo Pela sua natureza Deseja comida E bebida Assim a nossa inteligência Tem nela Um desejo Que lhe é próprio E natural De conhecer A verdade divina E as causas Das coisas Não recebemos De Deus Esse desejo Para que ele não deva Nem possa nunca Ser satisfeito Se fosse assim Se nunca pudesse Obter o que deseja Seria em vão Que Deus criador Teria posto o amor Da verdade Em nossa inteligência É por isso Que aqueles Que nesta vida Piedosamente Se dedicaram A estudar a religião A custa de muito trabalho Certamente Não compreendendo Mais do que Umas poucas coisas Dos numerosos E imensos tesouros Do conhecimento divino Contudo Pelo simples fato De ocupar nisso O seu entendimento E a sua mente E se ultrapassar A si mesmos Pelo desejo Recebem daí Muito proveito Porque se voltam Para o gosto E o amor Da busca da verdade E se tornam Mais preparados Para receber A instrução futura De modo parecido Quando se quer Pintar uma imagem Se antes de traçar As linhas Da figura definitiva Se desenham Um esboço Com traço leve E se preparam As indicações Adequadas Para receber Os rostos Que serão pintados Por cima É evidente Que a figuração Esboçada Será suscetível De receber As cores Verdadeiras Isso vale Também Para o conhecimento Da verdade Se Nesse caso O esboço E a prefiguração Forem desenhadas Por nosso Senhor Jesus Cristo Nas tabuinhas Do nosso coração Foi talvez Por isso Que se disse Aquele que tem Ser-lhe-á dado Mais e acrescentado A meter 25,29 É certo Pois Que No futuro Será acrescentada A beleza Da imagem Perfeita Aqueles que nesta vida Já tem algum tipo De rascunho Da verdade Do conhecimento 5 Julgo que era Isso Que dizia Aquele que assim Exprimiu Seu desejo Estou coagido Numa alternativa Desejando morrer Para ficar com Cristo O que seria Muito melhor F1,23 Ele já sabia Que iria conhecer As razões De tudo Que se passa Sobre a terra 119 Quando retornasse A Cristo O que se refere Ao homem Sua alma E sua inteligência Os elementos Que compõem o homem O que é o espírito Principal O que é o espírito Que age E também o espírito Vital E o que é a graça Do espírito santo Que é dada aos fiéis Compreenderá então O significado De Israel Da diversidade Das nações E o que querem dizer As doze tribos De Israel E de cada grupo Em cada tribo Compreenderá ainda A razão de ser Dos sacerdotes Dos levitas E das diferentes Classes sacerdotais E de que modo Isso estava em Moisés Até saberá Qual é a verdade Dos jubileus E das semanas De anos Perante Deus Ponto Verá também A razão Dos dias de festa E dos dias de repouso Das causas Dos sacrifícios E das purificações Constatará a razão Das purificações Dos diversos tipos De lepra E dos que sofrem De fluxo seminal Conhecerá a identidade A quantidade E a natureza Dos poderes bons E dos poderes contrários E porque aqueles Têm afinidades Com os homens E estes Por inveja Os combatem Verá ainda A natureza Das almas A diversidade Dos seres animados Quer sejam Animais aquáticos Pássaros Ou animais selvagens A causa Que divide Cada gênero Em tantas espécies Os objetivos Do criador O significado Escondido Que a sabedoria Dá a esses seres Conhecerá também Porque certas raízes E ervas estão associadas A determinados poderes E, ao contrário Porque outras ervas E raízes deles Estão privadas Também a razão De ser dos anjos Apóstatas E por qual causa Eles podem lisonjear Em certas coisas Aqueles que não Os desprezam Com toda a sua fé E ser para eles Causa de erro E de perdição Aprenderá os julgamentos Da divina providência Acerca de cada um Desses seres Sobre o que acontece Aos homens E não é resultado Da sorte Ou do acaso Mas de uma razão Tão bem examinada E tão estrita Que não perde de vista Nem o número Dos cabelos Não somente dos santos Mas, ainda De todos os homens Essa razão Da providência Estende-se até Os dois passarinhos Que são vendidos Por uma moeda Quer se entenda Os dois passarinhos No sentido espiritual Ou a letra Agora ainda fazemos Perguntas sobre esses assuntos Mas, depois Lá no alto Deles teremos Uma visão clara 6 Depois de tudo isso É preciso pensar Que não pouco tempo Decorrerá para que Depois da sua morte Seja mostrado Aos homens Que disso são dignos E o mereceram A razão Do que se passa Sobre a terra Para que o entendimento De todos esses mistérios E a graça De um conhecimento Completo Os façam gozar De uma alegria Indescritível O ar que está Entre o céu E a terra Não está vazio De seres animados E de animados Racionais Conforme diz o apóstolo Por algumas vezes Vivestes em pecado Segundo os tempos Deste mundo Segundo aquele poder Que governa estes ares O espírito Que age nos filhos Da desobediência F2,2 E de novo ele diz Seremos abduzidos Nas nuvens Ao encontro de Cristo Nos ares E assim estaremos Sempre com o Senhor 1 TS 4,17 Sendo assim É preciso pensar Que os santos Ficarão aí Por algum tempo Para de duas maneiras Conhecer a razão Do que se passa Nos ares Disse de duas maneiras Isto é Quando estávamos na terra Vimos os animais E as árvores Constatamos as diferenças E também as grandes diversidades Entre os homens Porém Ao vê-las Não sabíamos as razões delas Apenas fomos levados A vista dessa diversidade Que percebemos A investigar E pescurtar E pescurtar A diversidade De todos esses seres Que foram criados Tão diferentes E governados De maneira tão variada Tendo concebido Na terra O gosto E o amor Por esse 120 conhecimento Depois da morte Receberemos a ciência E a compreensão dele Se as coisas Acontecerem Como desejamos Quando tivermos O saber completo Das suas razões Então compreenderemos De duas maneiras O que vimos Sobre a terra Da estadia Nos ares Pode-se falar Portanto De modo semelhante De fato Em minha opinião Que os santos Ao deixarem esta vida Permanecerão num lugar Situado na terra Aquele que a divina escritura A chama Paraíso Como se fosse num lugar De instrução Ou Por assim dizer Um auditório Ou uma escola Das almas Para serem instruídos Acerca de tudo O que viram na terra E para receberem Também algumas indicações Sobre o que verão depois Certamente nesta vida Receberam alguma ideia Das realidades Futuras Mas ainda em parte Através de um espelho Em enigma Elas serão reveladas Aos santos De maneira mais clara E mais luminosa Nos lugares E tempos convenientes Se alguém tem mesmo O coração puro A mente mais limpa E o pensamento Mais treinado Progredirá mais rapidamente E depressa Subirá o espaço aéreo E chegará aos reinos Dos céus Através do que Poderíamos chamar As moradas De cada lugar A que os gregos Chamaram Sphairas Isto é Globos E que a escritura divina A chama Céus Em cada um A ele perceberá Primeiro o que lá se passa E depois a própria razão Do que acontece E assim percorrerá Pela ordem Cada coisa Na esteira Daquele que adentrou Os céus Jesus Filho de Deus Ele que disse Quero que lá onde eu estiver Estejam estes comigo Ju 17,24 Ele dá uma ideia Dessa diversidade De lugares Quando diz Há muitas moradas Junto de meu pai Ju 14,2 Quanto a ele Está em toda a parte E percorre todas as coisas Não o compreendamos mais Naquela exigidade Que para nós E perante nós Ele assumiu Isto é Nos estreitos limites Que o encerraram Quando estava na terra Entre os homens Com um corpo como o nosso E que pode fazer pensar Que ele está circunscrito Num só lugar 7 Quando os santos chegarem Por assim dizer Aos lugares celestes Então contemplarão A natureza dos astros Um por um E saberão Se eles são seres animados Ou alguma outra coisa Mas eles compreenderão Também as razões Das obras de Deus Porque ele mesmo As revelará Então Como a seus filhos Ele revelará As causas das coisas E o poder da criação Eles ensinará Porque tal estrela Fica colocada Em tal lugar do céu E porque está separada De outra por tal intervalo Se ela estivesse Por exemplo Mais próxima Quais teriam sido As consequências E Se ela estivesse Mais longe O que teria acontecido Ou Se essa estrela Fosse maior do que a outra Como teria sido Diferente o universo Pois tudo teria tomado Outra figura Assim Pois Tendo percorrido A ciência da natureza Dos astros E das relações Dos seres celestes Chegarão ao que não se vê As realidades invisíveis Que só conhecemos de nome O apóstolo Paulo Ensinou-nos Que elas são numerosas Mas não podemos fazer A mesma conjetura Sobre a sua natureza E as suas diferenças Desse modo A natureza racional Crescendo pouco a pouco Não como ela crescia Nesta vida Quando estava na carne Ou em corpo e alma Mas pela mente E o pensamento Chega Como uma inteligência Já perfeita Ao perfeito conhecimento Sem que os sentimentos Carnais Lhe façam mais obstáculos Mas Desenvolvida Pelo conhecimento Intelectual Ela contempla Sempre na sua pureza E Por assim dizer Face a face As causas das coisas Ela adquire Assim a perfeição Primeiro da que lhe permite A ascensão Em seguida Daquela que permanece E ela tem como alimento A contemplação das coisas E o que as causa 121 Assim como nesta vida Corporal Primeiro crescemos no corpo E nos primeiros anos A quantidade suficiente Dos alimentos Nos serve para crescer Mas depois Quando atingimos A estatura adequada À medida do nosso crescimento Já não usamos o alimento Para crescer Mas para viver E nos conservar Na vida pela comida Assim Segundo Creio Quando a mente Chega à perfeição Ela se alimenta Ela usa os alimentos Que lhe são próprios E lhe convém À medida que não há Falta nem excesso Em tudo é preciso entender Como alimento A contemplação E a compreensão De Deus Segundo as medidas Que lhes são próprias E convém À natureza Que foi feita E criada É preciso Que aqueles Que começam A ver Deus Isto é A compreendê-lo Na pureza Do seu coração Observem Essas medidas 9 Ver o comentário De Henri Crozel E Manlio Simonetti Origene Traité des Principes Segundo Livres Primeiro Etie Paris Editions du Cerf 1978 O Anatematismo 2 De 553 Condena Proposição Segundo a qual Os seres racionais Teriam formado Uma unidade Com o Logos Desejou-se compreender Daí que Para Orígenes Sua unidade inicial Teria compreendido Também o Logos E isso contribuiu A confusão Frequente entre os Especialistas de Orígenes Entre o mundo Das Inteligências Preexistentes Ora Os anatematismos De 553 Não visam Orígenes Mas os Origenistas Do século VI Os Exocristas E são em boa parte Citações literais De Vagre Pôntico Para Orígenes É a alma humana Preexistente Unida ao verbo Que está ligada A unidade Das Inteligências Preexistentes O Logos Faz parte Do mundo divino E não diretamente Do mundo Da Criação Racional 131 a 132 10 O tema Do Deus Ocioso É a consequência Extrema Do dogma helenístico Da impassibilidade De Deus 11 A lei Põe em evidência O pecado NT 12 Ver o comentário De Henrique Roselman Leu Simonetti Origene Traité Disprincipe Segundo Livres Primeiro Et A diferença essencial Do mundo estoico E do mundo De origenes É que o determinismo Físico do primeiro É substituído Por uma dinâmica Espiritual e moral A escolha Entre o bem E o mal Determinando os movimentos Do mundo Para origenes Os seres racionais Foram criados por Deus Em número determinado Desde o início E eles são também Os atores deste drama Ou desses dramas Sucessivos Eles são figurados Aqui pelos grãos de trigo Cento e quarenta e sete A cento e quarenta e oito Treze Crouse Eu refere essa citação Aos salmos E a A Tobias Mas as traduções comuns A Vulgata e os setenta Não dizem Etiadoc Ou mais além Mas na eternidade Aliás Tobias Na Vulgata Eu tenho essa frase Em treze vírgula vinte e três E os setenta Em treze vírgula dezoito NT Quatorze Apocalipse Grego de Baruch Na versão ainda existente Fala só de cinco mundos NT 15 Esta distinção é sublinhada Pela identidade do invisível E do incorporal Sobre os princípios Primeiro Prefácio 8 9 I 7,1 4 3,15 O texto comentado aqui na nota Parece supor que esta terra É visível por natureza O que supõe-nos bem-aventurados Certa corporeidade Mas invisível aos mortais Comparar a nossa passagem com 2 11,7 Não há contradição O termo noetosa É sempre aplicado ao mundo Das ideias Razões e mistérios Contidos no verbo Sabedoria Corresponde à ideia Não ser espiritual Para esse último Encontramos habitualmente Em origenes O vocábulo noirós Os bem-aventurados chegam Portanto A contemplação do mundo Inteligível Contido no verbo Origenes Distingue claramente O mundo inteligível Das ideias E o das inteligências Preexistentes Ou glorificadas C.F. Henry Crowse É o irmão Leocimonete Origene Traité des Princípios Segundo Livres Primeiro Etie 153 a 154 16 Origenes É o primeiro a usar a expressão Deus-homem Que seria incorporada Definitivamente no vocabulário Da teologia O Alexandrino Introduz o conceito Da alma de Jesus E vê nessa alma Preexistente Que desce ao seio de Maria Na encarnação O laço de união Entre o Logos infinito E o corpo finito De Cristo O Logos assumiu Um corpo verdadeiro 17 A afinidade entre Psiche Alma E Psichus Frio É feita de forma Diferente em outros autores Tanto filósofos Como teólogos E nem sempre tem O caráter pejorativo Que lhe dá origenes N.T. 12.218 A que o leitor moderno Sente-se desconcertado Pois Origenes Organiza o seu pensamento Em torno do esquema Da queda das almas E de seu reerguimento A queda aqui admitida Implica a crença Na preexistência das almas Que procede de Platão Mas que Origenes Lia também Em escritos judaicos Em um desígnio de salvação Cristo também realizou Por amor Um movimento de descida Quenoses C.F. F.L.2 E de reerguimento Ressurreição Milésimo do centésimo Trigésimo terceiro Livro prefácio De Rufino Na Quaresma Traduzi os dois primeiros Livros do Periachon Não só porque Te insististe Mas até me constrangias Porém Como nesses dias Tu mesmo Santo irmão Macario Estavas mais perto E mais disponível Trabalhei bastante Esses dois últimos livros Contudo Demoramos mais Para concluir Pois Habitando na outra Extremidade da cidade Mais raramente Vens nos incitar Ao trabalho Mas se te lembras Da advertência Que fiz no primeiro prefácio A saber Que alguns vão se indignar De ver que em nenhum ponto Criticamos Orígenes Depressa Constataste Penso eu O resultado Pois Se essa parte da obra De tal modo Irritou os demônios Que incitam as línguas Dos homens A falar mal Quando Orígenes Ainda não tinha revelado Todos os segredos deles Que julgas acontecerá No futuro Quando ele revelar Todos os meios Escondidos e ocultos deles Para se insinuar Nos corações humanos E enganar as almas Fracas e frágeis Então verás Por toda a parte A confusão Agitação Se alastrar Difundir em secretarias Por toda a cidade Para pedir a condenação Daquele que tentou Mostrar a luz Que emite a lâmpada Do evangelho E pôs em fuga As trevas diabólicas Da ignorância Mas quem deseja Exercitar-se Nas ciências divinas Conservando a regra Da fé católica Não se impressiona Devo advertir Que observamos Aqui a mesma norma Que usamos Nos livros anteriores Não traduzindo Aquilo que parece Contrário ao que O autor exprimiu Noutros lugares Ou que é contra A nossa fé Omitindo Como se tivesse Sido inserido Por outros Ou adulterado Se alguma novidade Ele disse A respeito Das criaturas racionais Como estudo e exercício Já que nisso Não se encontra Nada de essencial Para a fé Não o meti Nem nestes livros Nem nos precedentes Pois me parece Que é dessa maneira Que se deve responder A não poucas heresias A não ser quando Ele às vezes Quis repetir Nos últimos livros O que já tinha Dito nos primeiros E achei conveniente Fazer alguns cortês Por razão de brevidade Mas aquele que ler Estas páginas Com o desejo De aproveitar E não de difamar Fará melhor Se pedir a pessoas Competentes Que lhe expliquem É mesmo absurdo Deixar que os gramáticos Lhe expliquem Os versos fingidos Dos poetas E as fantasias Ridículas Das comédias E pensar Que se pode aprender Sem mestre E sem comentador O que se diz De Deus Dos poderes celestes E do universo Onde se refutam Os erros perversos Dos filósofos Pagãos E dos hereges E assim acontece Que os homens Na sua temeridade E ignorância Preferem condenar O que é difícil E obscuro A aprender A compreendê-lo Pelo estudo continuado 1.1 Sobre o livre-arbítrio 1.1 Parece-nos Que é desse modo Que se deve pensar Acerca das promessas divinas Quando projetamos A nossa inteligência Para a contemplação Do século eterno E sem fim E que contemplamos A sua alegria E felicidade Inefáveis 124 A pregação eclesiástica Contém a doutrina Do justo juízo De Deus Doutrina que Quando se crê Que é verdadeira Exorta os ouvintes A viver bem E a fugir De todos os modos Do pecado Mas como Quando aqueles Que a ouvem Evidentemente Concordam em dizer Que o que é digno De louvor Ou de reprovação Depende de nós Permitir que me alongue Um pouco Em separado Sobre o livre-arbítrio Problema que se encontra Entre os mais relevantes A fim de compreender O que é o livre-arbítrio É preciso explicar Esta noção De tal modo Que o objeto Desta pesquisa Seja exposto Com exatidão Quando ela ficar clara Dois Entre os seres Que se movem Há uns que são A própria causa Do seu movimento E há outros Que só se movem Por algo externo Movem-se apenas A partir de fora Aqueles objetos Que podemos transportar Como as madeiras As pedras Que uns são movidos A partir de si mesmos E os outros E os outros por si mesmos E os outros por si mesmos E os outros por si mesmos Não depende de nós Quanto a julgar Se se deve servir Um assentimento Mais preparado E exercitado Procede de modo diferente Quando sobrevém Essas excitações E provocações A razão Fortificada E formada No exercício E na meditação Tendo chegado Pela instrução A firmeza Na sua caminhada Pelo bem Ou pelo menos Próxima De lá chegar Afasta as excitações E enfraquece Os desejos 5 Mas Quando isso se produz Se acusamos Os estímulos Exteriores E nos sentimos Absorvidos De qualquer acusação Afirmando Que somos Como a madeira E as pedras Que são movidas Por forças do exterior Isso não é nem Verdadeiro Nem honesto Quem assim faz Tem a seguinte razão Falsificar a noção De livre-arbítrio Se lhe perguntássemos O que é o livre-arbítrio Responderia Quando nada do exterior Me empurra Na direção oposta Aquela que decidi Do mesmo modo É contrário A evidência A acusar somente A nossa constituição Natural Porque o ensino E a educação Se encarregam Dos destemperados E dos mais selvagens E os transformam Desde que obedeçam As suas exortações É tal o efeito Da exortação E da conversão Que muitas vezes Os mais incontinentes Se tornam melhores Do que aqueles Que antes não pareciam Incontinentes Por natureza E que os mais selvagens Chegam a tal ponto De mansidão Que aqueles que nunca Se mostravam Assim tão selvagens Parece que o são Quando os comparamos A um daqueles Que se converteram A suavidade Vemos ainda outros Muito serenos E respeitáveis Que se extraviam E decaem Desse equilíbrio E dessa respeitabilidade Para se converterem A desordem Muitas vezes É na idade madura Que eles começam A viver na temperança E se atiram No desregramento Quando já passou O tempo da juventude Que Por natureza É mais instável A razão mostra Que os acontecimentos Do exterior Não dependem de nós Mas que compete A nós nos servir deles Desta ou daquela maneira Tomando a razão Para analisar E examinar Como convém Proceder Em face de cada Acontecimento externo 6 A nossa obra É viver bem E é o que Deus Requer de nós Não como obra sua Nem de nenhum outro Ou do destino Como alguns pensam Mas como obra nossa É o que testemunha O profeta Miqueias Nestes termos Se a ti O homem Foi anunciado Que é o bem Ou o que Deus te pede Não é nada Se não exercitar o juízo Amar a misericórdia E estar pronto Para seguir o Senhor Teu Deus Mique 6,8 E assim Moisés Diante de ti Pus o caminho da vida E o caminho da morte Escolho o bem E caminho nessa via DT 30,19 Ou ainda Isaías Se o queres E se me escutais Comereis os bens da terra Mas Se não o queres E não me escutais Uma espada vai vos devorar Pois assim falou a boca dos senhores 1,19 a 20 E nos salmos Se o meu povo me escutasse Se Israel tivesse andado nos meus caminhos Eu teria reduzido a nada aos seus inimigos Dizesse ele 80,14 a 15 126 Isso supõe que escutar e andar nos caminhos do Senhor está ao alcance do povo E também o Salvador Quando diz Eu vos digo que não argumenteis contra o mentiroso MT 5,39 E aquele que se irrita contra seu irmão será julgado e condenado MT 5,22 E se alguém olha para uma mulher com desejo Já cometeu adultério no seu coração MT 5,28 E por todos os outros mandamentos que ele dá Afirma que está em nosso poder cumprir os preceitos E que seremos justamente condenados se transgredirmos É por isso Diz Que aquele que os ouve as minhas palavras e as observa Será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a pedra Aquele que escuta Mas não cumpre É semelhante a um louco que construiu a sua casa na areia MT 7,24,26 Quando diz aos que estão sentados à sua direita Vinde a mim Benditos de meu pai porque eu tive fome e me destes de comer Tive sede e me destes de beber MT 25,34 a 35 Ele lhes dá claramente estas promessas como se eles fossem a causa desses louvores E, ao contrário, os outros são reprovados pela sua falta Quando diz Ide Malditos Para o fogo eterno MT 25,41 Vejamos de que modo Paulo também nos fala como aos que tem o livre-arbítrio Que é a causa de condenação ou de salvação Despreza-se a riqueza da sua bondade Da sua paciência e da sua longanimidade Ignorando que essa bondade de Deus te conduza ao arrependimento Em função da dureza e da impenitência do teu coração Acumulas para ti a cólera no dia da cólera da revelação e do julgamento Junto de Deus Que retribuirá a cada um segundo as suas obras Será dada a vida eterna àqueles que Pela perseverança em cumprir o bem Procuram a glória A honra e corrupção Porém, cólera e fogo aos que teimam em obedecer não a verdade Mas a injustiça, tribulação e angústia para toda pessoa humana que faz o mal Primeiro o judeu Depois o grego Glória Honra e paz a todos os que fazem o bem Primeiro o judeu Depois ao grego O irm 2,4 a 10 Encontram-se nas escrituras inumeráveis afirmações muito claras sobre o livre-arbítrio 7 Algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento parece que vão no sentido contrário Isto é, como se ser salvos ou condenados não dependesse de nós Nem de observarmos os mandamentos ou infringi-los Vamos, por isso, expor a essas passagens uma por me apresentar as soluções para que Partindo dos casos expostos, cada um possa escolher os textos que lhe parecem contradizer O livre-arbítrio e examinar a sua solução Muitos se impressionam pelo que respeita ao faraó Sobre quem Deus anuncia várias vezes Eu vou endurecer o coração do faraó 4,21 Se ele foi endurecido por Deus e se peca por causa desse endurecimento A causa do pecado não está nele E se for assim o faraó não tem livre-arbítrio Dirá alguém que Da mesma maneira Aqueles que se perderam não tem livre-arbítrio E que não é por sua causa que eles se condenam E o que se diz em Ezequiel Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne Afim de que caminhem nos meus mandamentos E que cumpram as minhas prescrições Ex 11,19 a 20 Levará talvez alguns a pensar que é Deus que concede que se caminhem nos mandamentos e cumpra as prescrições Retirando os obstáculos Que é o coração de pedra Para colocar no seu lugar o coração de carne Que é melhor Examinemos também a passagem evangélica Em que o Salvador responde aos que lhe perguntam Porque é que ele fala a multidão em parábolas Para que Diz ele Vendo não 127 vejam E ouvindo não ouçam nem compreendam Não seja caso que se convertam E que sejam perdoados MT 13,10 MC 4,12 a 13 Também se encontra em Paulo Não é obra do que quer nem do que corre Mas de Deus misericordioso RM 9,16 E ainda o querer e o agir vem de Deus Mas é fiel e 2,13 Mas ainda ele tem, pois, piedade de quem ele quer E endurece quem ele quer Tu me dirás então, de que te queixas Quem resiste a sua vontade Quem és tu, homem, para responder a Deus O que foi feito dirá aquele que o fez Porque me fizeste assim Será que o leiro que trabalha o barro não tem o poder de fazer um vaso para uso nobre E outro para uso desprezível A partir da mesma massa RM 9,18 a 21 Por si mesmos Esses textos podem perturbar a multidão E fazer crer que o homem não tem livre-arbítrio Mas que Deus salva o pé de quem ele quer 8 Vamos começar pelo que se diz a respeito do faraó e de Deus Que o endurece para impedi-lo de deixar partir o povo Examinaremos ao mesmo tempo esta palavra do apóstolo Ter a predade de quem ele quer e endurecerá quem ele quer RM 9,18 Examinemos o que dizem alguns heterodoxos Eles se servem desses textos para quase suprimir o livre-arbítrio Argumentando que há naturezas perdidas Incapazes de salvação E outras que estão salvas e são incapazes de se perder Dizem eles que o faraó era de uma natureza perdida E endureceu por causa disso Porque Deus tem predade dos espirituais e endurece os terrestres Perguntamos se o faraó era de natureza terrestre Quando responderem Lhes diremos que aquele que tem uma natureza terrestre Desobedece totalmente a Deus Se desobedece Que necessidade existe de endurecer o seu coração E isso não apenas uma Mas várias vezes Mas Se lhe era possível ser persuadido Teria sido de fato persuadido Como se não fosse terrestre Porque fora convencido pelos prodígios e sinais Porém Deus precisava da repetição da desobediência dele Para manifestar suas maravilhas em vista da salvação de muitos Por essa razão Deus endureceu o coração dele Esta é a primeira resposta a dar-lhes para refutar o que lhes supõe Que a natureza do faraó era perdida É preciso dizer-lhes a mesma coisa a respeito das palavras do apóstolo O que é que Deus endurece? Os perdidos? Mas o que lhes aconteceria se não tivessem sido endurecidos? Ou eles serão certamente salvos Como se não tivessem uma natureza perdida De quem é que Deus tem piedade? Não é daqueles que serão salvos E que necessidade teriam eles de uma segunda misericórdia Se tivessem sido criados desde o princípio Como devendo ser salvos E devendo Pela sua natureza Estar na completa bem-aventurança Se não for assim Se receberem a perdição Caso não forem objeto da misericórdia Deus terá a piedade deles para que não recebam o que os espera Traço a perdição E cheguem ao lugar dos que são salvos É isso que podemos lhe responder 9 Pode-se objetar àqueles que pensam ter compreendido a palavra endureceu o que segue Que é que Deus fez para lhes endurecer o coração e com que objetivo procedeu assim? Examinem, pois, a noção de Deus que, segundo a sã doutrina, é justo e bom Mas, se não aceitam, conceda-se-lhes, por enquanto, que ele é somente justo Eles que nos mostrem como é que aquele que é justo e bom, ou somente justo Pode parecer que agiu com justiça ao endurecer o coração daquele que morrerá porque endureceu E como 128 é que aquele que é justo pode ser causa de perdição e desobediência Ou castigar aqueles que endureceu e constrangeu a desobediência Porque aquele critica o faraó nestes termos Tu, que não queres deixar partir o meu povo Eis que eu vou ferir todos os primogênitos do Egito E o teu primogênito E tudo mais que, segundo a escritura, Deus disse ao faraó por intermédio de Moisés É preciso que aquele que acredita que as escrituras são verdadeiras e que Deus é justo Lute, se é sábio, para mostrar como compreender claramente que Deus é justo ao proferir tais palavras Porque, se alguém se colocar como acusador e, de cabeça erguida, afirmar que o Criador é mau Teremos de lhe responder com outras razões 10. Mas como eles dizem que o consideram justo e para nós ele é justo e bom ao mesmo tempo Examinemos como é que aquele que é justo e bom endureceu o coração do faraó Vejamos se, a partir de um exemplo que o apóstolo utilizou na carta aos hebreus Podemos mostrar como é que, numa mesma ação Deus tem misericórdia de um e endurece o outro Não com o propósito de endurecê-lo Mas com a boa intenção que tem por efeito endurecer por causa do substrato de malícia Que constitui o mal que está neles e é por isso que se diz que ele endurece o que está endurecido Diz ele que a terra que bebeu a chuva que caiu sobre ela e produz uma erva útil Aqueles para os quais foi cultivada recebe a benção de Deus Se ela produz espinhos e cardos, é rejeitada e está próxima da maldição Destinada a ser queimada Hb 6,7 a 8 Ah, pois, uma única ação, a da chuva A partir dessa única ação, que é a da chuva A terra cultivada produz frutos E a que não é cuidada e é estéreo produz espinhos Podia parecer uma calúnia colocar na boca daquele que faz chover as seguintes palavras Fui eu quem produziu os frutos e os espinhos que estão na terra Mas, sem jurioso, contudo, é verdadeiro Pois, se não houvesse chuva, não teria havido frutos nem espinhos Porém, se ela cai no tempo desejado E com medida, uns e outros serão produzidos Com efeito, quando ela produz espinhos e cardos A terra que bebeu a chuva que caiu sobre ela é desprezada e fica próxima da maldição O benefício da chuva caiu, portanto, na terra pior E como o solo estava descuidado e inculto Produziu espinhos e cardos Assim, portanto, os prodígios realizados por Deus são como a chuva As diversas vontades são como a terra cultivada e negligenciada Sendo pela sua natureza única como uma só terra 11 É como se o sol tomasse a palavra e dissesse Eu torno líquido, e eu seco Quando lhe quer fazer isso e car são estados contrários Contudo, ele não mentiria por causa da base comum Pois o mesmo calor que torna líquida a cera é o que seca a lama Assim, a mesma ação que se produziu por meio de Moisés Revelou com o endurecimento do faraó por causa da sua maldade E a docilidade dos egípcios que se tinham misturado com os hebreus E partiam de viagem com eles E o que está escrito? Que pouco a pouco o coração do faraó se suavizou a ponto de dizer Não ireis longe, caminhareis três dias e deixareis vossas mulheres E todas as outras palavras que ele disse Entregando-se, pouco a pouco, aos prodígios Mostram que os milagres agiam sobre ele Mas sem o levar a decidir tudo Isso não teria acontecido se a frase Endurecerei o 129 coração do faraó Tivesse sido cumprida por Deus No sentido que entende a maioria Não é despropositado explicar tais palavras A partir do uso comum da linguagem Muitas vezes, os bons patrões dizem aos criados Mal acostumados pela sua bondade e paciência Fui eu que te tornei mal E, sou eu a causa dos teus erros É preciso compreender o modo habitual e a força do que se diz E não caluniar Por meio de uma interpretação errada O que quer dizer essa palavra? Realmente, Paulo Que examinou essas coisas claramente Diz ao pecador Tu desprezas a riqueza da sua bondade Da sua paciência e da sua longanimidade Ignorando que a bondade de Deus te conduz à penitência Conforme a dureza e a impenitência do teu coração Acumulas para ti mesmo a cólera No dia da cólera e da revelação E do justo juízo de Deus RM 2,4 a 5 O que o apóstolo diz ao pecador Que seja dito ao faraó Pode-se pensar que se refere a ele De uma maneira perfeitamente adaptada Pois, segundo a dureza e a impenitência do seu coração Ele acumula para si mesmo a cólera Tal dureza não seria assim revelada Nem seria tão manifesta Se os milagres não tivessem sido realizados Ou mesmo No caso de terem sido realizados Se não tivessem sido tão numerosos e tão grandes 12 Mas Como tais explicações parecem difíceis de aceitar E um tanto forçadas Vejamos A partir das palavras proféticas O que dizem aqueles que experimentaram a grande bondade de Deus Tendo de certo levado uma vida bela Mas depois pecaram Por que nos transviastes Senhor Para longe do teu caminho Por que endurecestes o nosso coração Para o impedir de temer o teu nome Volta-te para nós por causa dos teus servos Por causa das tribos que são a tua herança Afim de que herdemos um pouco da tua santa montanha E 63,17 Em Jeremias Tu me enganaste Senhor E eu fui enganado Tu prevaleceste E ganhaste JR 20,7 Mas estas palavras Por que endureceste nosso coração Para o impedir de temer o teu nome Ditas por aqueles que imploram piedade Significam Se as entendemos no sentido moral Por que nos poupastes a esse ponto Sem nos repreender pelos nossos pecados Mas nos abandonando até que nossos pecados se acumulassem Portanto Deus deixa a maior parte sem castigo Afim de que os modos de cada um sejam examinados A partir do seu livre arbítrio E que os melhores se revelem nas provas a que forem submetidos Os outros que não se esconderam à vista de Deus Pois ele tudo sabe antes que aconteça DN 13,42 Traço Como seres racionais Encontrarão mais tarde o caminho da cura Pois não teriam tido consciência do benefício divino Se não se tivesse condenado a si mesmos O que lhes é de proveito para que tomem consciência do que cada um é E da graça que vem de Deus Aquele que não tomou consciência da sua própria fraqueza e da graça divina Se vamos em seu socorro Antes que ele faça a experiência de si mesmo E que ele se condene a si mesmo Pensará que o socorro que lhe vem da graça celeste é obra sua O que Gerando presunção e orgulho Será a causa da sua queda Em nosso entender É o que acontece ao diabo que se atribuiu a si mesmo O que tinha quando era irrepreensível Aquele que se eleva será rebaixado E o que se abaixa será elevado Ele se 14,11 Repare-se que Por causa disso As realidades divinas se esconderam aos sábios e aos inteligentes A fim de que Diz o apóstolo Nenhuma carne se orgulhe diante de Deus E elas são reveladas aos pequenos Ele se 10,21 1 Cor 1,29 Aqueles que Desde a primeira 130 infância Alcançaram as realidades superiores E que se lembram que não é tanto pelos seus esforços Quanto por um benefício inefável de Deus Que atingiram tal nível de bem-aventurança 13 Aquele que é abandonado O é Pois Em razão de um julgamento divino E não é sem razão que Deus tem paciência com certos pecadores Porque será para eles um benefício Considerando a imortalidade da alma e a eternidade sem fim Não receber imediatamente o auxílio para sua salvação Mas de lá serem conduzidos mais lentamente Depois de terem sofrido muitos males Por vezes Os médicos Quando suspeitam de que há um veneno oculto no corpo Adiam a sua cura Em vez de curarem rapidamente Fazem assim porque querem curar com mais segurança E pensam que é melhor manter por mais tempo o paciente com inflamações e dores Para que ele possa recuperar a saúde de modo mais sólido Em vez de lhe dar rapidamente forças aparentes Expondo desse modo a recaídas posteriores E a melhoras apressadas e passageiras Desse modo age Deus Que conhece os segredos dos corações e que sabe o que vai acontecer Permite Talvez pela sua paciência E também pelos acontecimentos externos Fazer sair o mal escondido Para purificar o que tem em si Por causa da sua negligência As sementes do pecado Mantendo o pecador nos males por mais tempo Faz com que essas sementes venham à tona Ele as vomita E Tendo sido purificado da sua maldade Pode então alcançar a regeneração Pois Deus governa as almas não só na perspectiva dos cinquenta anos Por assim dizer Da vida terrena Mas também na da perpetuidade sem fim Porque ele tornou incorruptível a natureza inteligente Que é semelhante a ele E a alma racional não se afasta dos seus cuidados Como nesta vida 14 Vamos usar uma imagem tirada do evangelho Trata-se de uma pedra coberta com uma camada superficial de terra A semente que nela cai brota rapidamente Mas Como não tem raiz O sol Quando se levanta A queima e resseca Essa pedra é a alma humana Endurecida pela negligência e petrificada pela maldade Ninguém recebe de Deus um coração de pedra Mas ele se torna assim pela maldade Por exemplo Se alguém criticasse um lavrador por não atirar logo os grãos sobre a terra Ao ver que outra terra pedregosa já recebeu as sementes e que elas brotaram Ele responderia Mais tarde Vou semear essa terra Depois de ter lá colocado algo que segura o grão Pois para ela é preferível que eu faça isso mais tarde e com mais segurança Como mostra o caso daquela que recebeu a semente muito cedo e ficou na superfície Ficaríamos convencidos de que o lavrador falou de modo razoável e agiu com competência Assim também o grande cultivador de toda a natureza adiu que é prematuro Para que não se torne superficial Suponhamos Porém Que um de nós faz esta objeção Porque então uma parte das sementes cai nesta alma que é comparada à terra coberta com pouca terra É preciso responder que é preferível para ela Porque ela deseja com ânsia demais as realidades superiores e não se preocupa de andar na via que leva elas E de obter o que deseja Assim, tendo dessa forma reconhecido a sua falta Esperará com paciência para receber mais tarde do lavrador Com muito tempo Os cuidados conforme a sua natureza Dir-se-á que as almas são inumeráveis Inumeráveis seus modos de ser e em grande 131 números seus movimentos Propósitos Projetos e impulsos Mas só um os governa de modo excelente Aquele que conhece os momentos Os auxílios adequados Os comportamentos e caminhos O Deus e Pai do Universo Aquele que sabe como conduzir o faraó através de tantos acontecimentos E mesmo quando ele é engolido pelo mar Porque isso não põe fim ao que Deus tem a fazer com o faraó Submergiu Mas nem por isso foi destruído Pois na mão de Deus estamos nós mesmos Com nossas palavras Toda a nossa prudência e os conhecimentos que colocamos em nossas obras SB 7,16 Escrevemos essas coisas conforme pudemos para justificar estes textos O coração do faraó foi endurecido Eis 10,20 E teve piedade de quem ele quis e endureceu A quem ele quis E rem 9,18 15 Vejamos agora este texto de Ezequiel Retirarei seus corações de pedra E lhes darei corações de carne Para que caminhem nos meus mandamentos E que observem minhas ordens Eis 11,19 Se é Deus quem, quando quer Retira os corações de pedra E no seu lugar põe os corações de carne Para nos permitir cumprir as suas ordens E respeitar os seus mandamentos Não é em nós que está o poder de afastar a maldade Dizer, com efeito Que os corações de pedra são retirados Não significa senão que a malícia que endurece alguém É retirada quando Deus quer E dizer que é colocado um coração de carne Para que se caminhem segundo as ordens de Deus E que se guardem os seus mandamentos Será outra coisa senão tornar-se dócil E não resistente à verdade E praticar as virtudes Se é Deus que promete fazê-lo Se, antes que ele retire os corações de pedra Nós não podemos pô-los de lado É evidente que não está em nós o afastar a maldade E se não somos nós que agimos Para colocar em nós um coração de carne Mas se a obra de Deus Não depende de nós viver virtuosamente Mas será inteiramente uma graça de Deus É isso que diz aquele que suprime o que está ao nosso alcance Apoiando-se no sentido literal Mas nós responderemos que é preciso Entendê-lo da seguinte forma Quando alguém, ignorante e mal instruído Mas consciente dos males que sofre Seja em decorrência das exortações de um mestre Seja de outra forma por si mesmo Se entrega àquele que pode A seu juízo Conduzi-lo à educação e à virtude E que esse mestre lhe promete retirar a sua ignorância e lhe dar instrução Ele não quer dizer com isso que aquele que se confia aos seus cuidados Não tem nada a fazer para ser instruído E se afastar da falta de educação A não ser apresentar-se para ser cuidado O mestre promete apenas melhorar aquele que o deseja É dessa maneira que a palavra divina promete àqueles que dela se aproximam Tirar-lhes a maldade Que ela chama coração de pedra traço Não quando eles existem Mas quando se entregam ao médico dos doentes De modo semelhante Encontram-se nos evangelhos doentes que vão ao Salvador Pedindo para receber a cura E que são tratados Recobrar à vista Por exemplo Se se considera o pedido Feito com fé De poder ser curado É obra dos doentes Mas se se considera o restabelecimento da visão É obra de nosso Salvador É assim que a palavra de Deus promete dar o conhecimento àqueles que se aproximam dela Retirando o coração de pedra e endurecido Isto é A maldade Afim de que se possa caminhar nos preceitos divinos E cumprir os mandamentos divinos 13.216 No evangelho Havia depois o que o Senhor explicava Porque ele falava em parábolas aos de fora Para que, vendo, não vejam e, ouvindo, não compreendam Não seja caso que se convertam e sejam perdoados MT 13,10 a 13 MC 4,12 E o opositor dirá Pois que, de todos os modos Se, ao ouvir o ensinamento mais claro Estes se convertem E de tal maneira se convertem Que se tornam dignos de receber a remissão dos pecados Mas, se não está no poder deles ouvir as palavras mais claras Mas depende daquele que ensina E é por isso que o mestre não lhes anuncia mais claramente Não seja caso que eles o compreendam Então não está ao alcance deles os serem salvos Se assim, não temos livre-arbítrio para a salvação ou a condenação Poderíamos justificar essa passagem de um modo convincente Se não se tivesse acrescentado Não seja caso que eles se convertam e que sejam perdoados Nesse caso, o Senhor não queria que aqueles que não deviam ser homens decentes e bons Pudessem compreender as realidades mais místicas E que era por isso que eles falavam parábolas Mas o que lá está é Não seja caso que eles se convertam e sejam perdoados E a sua defesa fica mais difícil Primeiro, é preciso chamar a atenção dos heterodoxos para essa passagem Porque eles ficam procurando no Antigo Testamento Palavras como essas para mostrar A tanto eles se atrevem, a crueldade no Criador Sua vontade de se vingar e de retribuir o mal com o mal Seja qual for o nome que eles dão a tal comportamento Apenas para dizer que não há bondade naquele que cria Mas eles não examinam o Novo Testamento da mesma maneira e honestamente Pois não anotam as passagens semelhantes Aquelas que eles julgam repreensíveis no Antigo Testamento É evidente que, tal como eles dizem a propósito do texto citado antes O Salvador não se exprime com clareza Para que não aconteça que os homens se convertam e mereçam então receber a remissão dos pecados Em si mesmo essa afirmação não é menos grave do que aquelas que eles apontam no Antigo Testamento Se eles procuram justificar o que está no Evangelho É preciso dizer-lhes que, ao considerá-lo como não repreensível Eles se comportam de maneira diversa perante problemas semelhantes No que se refere ao Novo Testamento Eles não se escandalizam, mas procuram uma justificação No que se refere às afirmações análogas encontradas no Antigo Testamento Seria então preciso justificá-las como as do Novo Mas eles as criticam Enquanto nós demonstramos, em vista dessas semelhanças A necessidade de pensar que todas as Escrituras são obra de um só Deus Mas vamos tentar justificar, tanto quanto possível O texto proposto 17. Dizíamos, no caso do faraó, que, às vezes, para os que caíram em dificuldades por sua iniciativa E estão em via de se curar Não é bom sair rapidamente do tratamento E se curar depressa Pois ficam afastados daquilo pelo qual caíram E então não dão importância ao mal Considerando fácil de curar E, se por não cuidarem de o evitar Voltarem a cair nele Nele permanecerão É por isso que, em casos semelhantes O Deus Eterno Que conhece o Cristo Oculto Ele que tudo conhece antes que aconteça Dn 13,42 Na sua bondade Adia a vinda do auxílio Que, de outro modo Seria rápido demais e Por assim dizer Socorro os não socorrendo Porque isso é o que lhes será benéfico 133 É provável que o Salvador Conhecendo no interior aqueles de fora Via que Mesmo entendendo claramente o que era dito Não seriam firmes na sua conversão Por isso o Senhor fez com que eles não entendessem Distintamente as palavras mais profundas Não fosse o caso que Ao obter o perdão Curados e convertidos depressa demais Desprezasse como leves e fáceis De curar as feridas da maldade E nelas recaíssem em seguida Talvez Sofrendo então o castigo dos pecados anteriores Contra a virtude que abandonaram Não tenham alcançado ainda o tempo conveniente Em que Depois de terem sido privados Da vigilância divina E saciados pelos males Que eles mesmos cometeram Mais tarde Serão chamados A uma penitência mais sólida E não voltarão a cair tão depressa Nos males em que tinham caído antes Quando ultrajavam a dignidade do bem E se entregavam as coisas piores Aqueles que estão fora Por comparação com os de dentro Não se encontrando totalmente afastados Dos de dentro Enquanto estes entendem claramente Entendem de modo obscuro Porque eles falam em parábolas Mesmo assim entendem Outros que não os de fora Aqueles que são chamados os de tiro Mesmo que se tenha previsto Que eles já tivessem feito penitência Sentados no saco e na cinza MT 11,21 Se o Salvador se tivesse aproximado mais deles Não entenderiam nem o que os de fora entendem Como seria de esperar Porque estão longe da dignidade dos de fora Mas em outra oportunidade Depois que seu destino se torne mais suportável Do que o daqueles que não acolheram a palavra A propósito deles A que se mencione os de tiro Tendo escutado num momento mais adequado Farão uma penitência mais consistente Vc Além do nosso trabalho de busca Não lutamos também para nos conservar Piedosos diante de Deus e do seu Cristo Procurando explicar completamente Em matérias tão importantes A providência variada de Deus Quando se encarrega da alma imortal A respeito daqueles que são repreendidos Pode-se perguntar se eles não tiraram proveito A vista dos milagres e da audição das palavras divinas Os de tiro teriam feito penitência Se tais coisas lhes fossem feitas e ditas Portanto Alguém pode se perguntar Por que então o Senhor lhes pregou Se foi para a desgraça deles Colocando a conta deles uma falta maior ainda Respondemos que Deus Conhecendo as disposições de todos os que acusam a sua providência E que não creu nela Porque não lhes foi dado ver a visão que concedeu a outros E porque ela não se dispõe a lhes fazer entender O que outros entenderam para seu bem Quis convencê-los de que a resposta deles não era convincente E lhes deu o que eles queriam Ao reprovar sua maneira de governar Mas Depois de terem recebido a reprovação Nem por isso ficaram menos contumazes na extrema impiedade Porque mesmo assim eles não se entregaram Ao que poderia lhes ser benéfico Não deixam de lado a sua ousadia Mas Alertados por esse fato Aprenderam que Por vezes No interesse de alguns Deus tarde a dia Não concedendo o que vejam nem ouçam O que a visão e a audição manifestariam ainda mais A gravidade e o peso do pecado Daqueles que não acreditaram Depois de revelações tão grandes 18 Vejamos agora o que se refere a frase Não é Pois Daquele que quer Nem daquele que corre Mas de Deus misericordioso RM 9,16 Os adversários dizem Se não é obra daquele que quer Nem daquele que corre Mas de Deus Que faz misericórdia A salvação 134 Não vem de nossa vontade Mas da nossa natureza A obra daquele que assim nos criou Ou daquele que tem misericórdia quando quer Nós lhes perguntaremos Querer o bem é bom ou mal? E correr para atingir o fim Quando alguém se aprecia em direção ao bem É louvável ou repreensível? Se disserem que é repreensível Responderão contrariamente a evidência Porque os santos querem E correm E é evidente que Ao fazê-lo Não fazem nada de repreensível Se eles disserem que é bom Querer o bem e correr para o bem Nós perguntaremos Como é que a natureza perdida Pode querer o bem? Pois é como uma árvore má Que carrega bons frutos Visto que querer o bem é bom Dirão Em terceiro lugar Que querer o bem e correr para o bem Está entre os indiferentes E que não é nem louvável Nem ruim A isso é preciso responder que Se querer o bem e correr para o bem É indiferente Seus contrários são também indiferentes A saber Desejar o que é mal E correr para o que é mal Mas desejar o mal E correr para o mal Não são coisas indiferentes Portanto Desejar o bem E correr para o bem Não são indiferentes 19.2 A frase Não é Pois A obra daquele que quer Nem daquele que corre Mas a de Deus Que faz misericórdia RM 9,16 Penso que podemos dar A justificativa seguinte Diz Salomão no livro dos Salmos É dele o cântico Elevações Do qual apresentamos estas palavras Se o Senhor não constrói a casa Em vão trabalham os que a constroem Se o Senhor não guarda a cidade Em vão a vigiou Guarda S.E.L. 126,1 Ele não nos dissuade de construir E não nos ensina que a não vigiar Para guardar a cidade que está em nossa alma Mas ensina que o que é construído Sem Deus e o que não está sob sua guarda É construído em vão e guardado Sem resultado Pois é com razão Que Deus é descrito Como um mestre da construção E o Senhor do Universo Como que comanda os que guardam a cidade É como se disséssemos Essa construção não é obra do construtor Mas de Deus Ou Se essa cidade não sofreu nada Dos seus inimigos Não se deve atribuir o sucesso Ao seu guarda Mas ao Deus do Universo Contudo Teríamos razão Se se subentendesse Que o homem fez alguma coisa Mas que o sucesso Deve ser referido com ações de graças a Deus Que tudo realizou Da mesma maneira Como o querer humano Não é suficiente para atingir o fim Nem o fato de correr como atletas Para obter o troféu do convite celeste Vindo de Deus em Jesus Cristo Com efeito Com a assistência divina Que isso se realiza a traço Com justiça está escrito Não é Pois Daquele que quer Nem daquele que corre Mas de Deus misericordioso Pode-se invocar como exemplo Que está escrito Como se fosse um trabalho agrícola Fui eu que plantei Apolo que regou Mas Deus é que fez crescer De tal modo Que nem o que planta Nem o que regou Não são nada Mas Deus que faz crescer Um cor 3,6 Em nosso entender Seria faltar ao respeito A Deus dizer que Se os frutos amadureceram Seria a obra do cultivador Ou daquele que rega Quando a obra é de Deus De modo semelhante No que se refere Nossa perfeição Não se pode dizer Que não tenhamos feito nada Contudo O acabamento não é nosso Mas Deus é que fez a maior parte E para que se acredite Com mais clareza Naquilo que dizemos Tomemos o exemplo Da arte do piloto Por comparação A ação dos ventos Que sopram A serenidade do ar Ao brilho dos astros Tudo isso colaborando Para a salvação Dos navegantes Que importância Tem a arte do piloto 135 Para retornar ao porto Os próprios pilotos Muitas vezes Com prudência Se atrevem A concordar Que salvaram o navio Mas tudo atribuem A Deus Isso não quer dizer Que nada tenham feito Mas que a parte Da providência É sem comparação Muito maior Do que a da habilidade No que se refere A nossa salvação A parte de Deus É incomparavelmente Maior do que a nossa Creio que é por isso Que está dito Não é Pois Daquele que quer Nem daquele que corre Mas do Deus misericordioso RM 9,16 Se se devesse Compreender a frase Não é Pois Daquele que quer Nem daquele que corre Mas de Deus misericordioso Como fazem Os nossos opositores Os mandamentos Seriam superfluos E não haveria motivo Para Paulo Distribuir a reprovação Aos que caíram O louvor Aos que se comportam bem E legislar para as igrejas Em vão Nós nos aplicamos A querer os bens melhores Em vão Corremos Mas não Não é em vão Que Paulo o aconselha A um censure A outros a prova Não é em vão Que nos dedicamos A querer os melhores bens E a nos esforçar Por alcançar os bens superiores Os nossos contraditores É que não compreenderam Do que se trata Nessa passagem 20 Em seguida vem O querer e o agir Vem de Deus FL 2,13 Dizem alguns Se o querer vem de Deus E o agir vem de Deus Mesmo que desejemos o mal E se agimos mal Isso vem de Deus para nós E Se assim Não somos senhores de nós mesmos De igual modo Quando queremos os melhores bens E quando agimos bem Não somos nós Que executamos essas ações louváveis Mas como é de Deus Que vem o querer e o agir Embora pareça que nós o fazíamos Foi Deus quem nos concedeu o fazê-lo Assim Até nisso não temos autonomia A isso é preciso dizer Que a palavra do apóstolo Não diz que o querer mal Vem de Deus E que o querer bem Vem de Deus E também não diz para fazer o bem ou o mal Mas o querer em geral Ou o agir em geral Tal como é de Deus Que temos a nossa natureza De seres vivos e de homens Assim também o querer em geral Como acabei de dizer E o fato genérico de se mover Porque somos vivos Temos a faculdade de nos mover E Por exemplo De agitar tais membros Mãos ou pés Não está aí uma razão Para dizer que temos de Deus O caráter específico das nossas ações Por exemplo De agitar um membro para bater Para matar Ou para roubar os bens alheios Trata-se somente do seu caráter genérico De nos mover Que recebemos de Deus Nós é que utilizamos essa faculdade Para o pior ou para o melhor Assim Nós recebemos de Deus o agir como seres vivos E do Criador o querer Mas somos nós que nos servimos do querer E de modo semelhante do agir Para o melhor e para o pior 21 Outra palavra apostólica Parece que nos leva a acreditar Que não possuímos livre escolha Quando se antecipa a responder a si mesmo Ele tem Pois Piedade de quem ele quer E endurece quem ele quer Dirás então Porque reclama Porque se opôs a sua vontade Mas Oh homem Quem és tu para responder a Deus Aquilo que é feito dirá aquele que o faz Porque me fizeste assim O oleiro que trabalha a argila Não tem o poder de fazer A partir da mesma massa Um vaso para uso respeitável E um outro para uso menos digno RM 9,18 a 21 Dirão Tal como o oleiro a partir da mesma massa Faz vasos para uso respeitável E outros para uso menos digno Se Deus destina uns a salvação E outros a perdição Não está em nosso poder ser salvos Ou nos perder Não temos livre 136 Arbítrio Aquele que usa sim desse argumento Pergunta-se se ele pensa que o apóstolo Pode fazer afirmações contra si mesmo Creio que ninguém terá o atrevimento de um dizer Se Portanto O apóstolo não faz afirmações contraditórias Como é que Segundo aquele que assim o entende Ele acusa com razão o fornicador de Corinto Ou aqueles que caíram sem se arrepender Pelas ações de incontinência e de intemperança que cometeram Como abençoará pelas suas ações boas aqueles que louva Como a família de Onisíforo Quando diz Que o Senhor faça misericórdia à família de Onisíforo Porque muitas vezes me reconfortou E não teve vergonha das minhas cadeias Mas Tendo ido a Roma Me procurou ativamente e me encontrou Que o Senhor lhe conceda que encontre misericórdia junto dele Nesse dia 2 3 1,16 a 18 Não é próprio do apóstolo repreender o pecador digno de censura E aprovar como louvável aquele que agiu bem E Por outro lado Dizer Como se não estivesse em nós Que o Criador é responsável por um vaso ter sido feito para uso respeitável E outro para uso vulgar Como pode ser verdade dizer que Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo Seja no bem ou no mal 2,5,10 Se aqueles que agiram mal o fizeram porque foram criados como vasos destinados a um uso vulgar E se aqueles que viveram virtuosamente fizeram o bem Porque desde o início foram feitos com essa finalidade Como vasos destinados a um uso honrado Há ainda outra contradição no fato de ser da responsabilidade do Criador um vaso respeitável Um vaso vulgar Assim o compreendem nossos objetores nas palavras que citamos E pelo que nos é dito no outro lugar Numa casa grande Não há somente vasos de ouro e prata Mas vasos de madeira e de barro Uns para uso respeitável Outros para uso desprezível Se alguém se purifica a si mesmo Será um vaso respeitável Santificado Útil ao Senhor Pronto para toda boa obra 2TM 2,20 a 21 Porque Se aquele que se purifica se torna um vaso para uso respeitável E se aquele que olhou com indiferença a sua própria impureza se torna um vaso de desonra A julgar por essas palavras O Criador não é de modo nenhum responsável Pois o Criador faz os vasos de honra e de desonra Desde o princípio segundo a sua presciência Mas não é por ela que antecipadamente condena nem justifica Mas ele faz vasos de honra com aqueles que se purificam a si mesmos E vasos de desonra daqueles que com indiferença olharam a sua própria impureza Assim, em consequência de causas precedendo a sua formação como vaso digno e vaso indigno Em que eles foram feitos, uns para dignidade e outros para indignidade 22 Portanto, se admitimos de uma vez que há certas causas que precedem o fato de ser vasos dignos Ou vasos indignos Não é despropositado pensar No que se refere à questão das almas Que certas causas precederam Jacó a ser amado e Exaú a ser odiado No que diz respeito a Jacó antes que se fizesse corpo E a respeito de Exaú quando ainda estava no seio de Rebeca 3 mostra-se também claramente que No que se refere à natureza que serve de substrato Assim como o oleiro tem à sua disposição uma única espécie de argila Massa da qual vai tirar os vasos dignos e os indignos Deus tem à sua disposição uma única 137 natureza que é subjacente a todas as almas E, por assim dizer, uma só massa que há das substâncias racionais E foram as causas antecedentes que destinaram umas a honra e outras a desonra Se quisermos olhar como advertência a palavra do apóstolo Mas então quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? RM 9,20 Ela talvez nos ensine que aquele que vive na confiança de Deus Que é fiel e vive no bem Não ficaria sujeito a ouvir Quem és tu para contestar a Deus? Seria como Moisés Moisés falava e Deus lhe respondia na sua própria voz Eis 19,19 Pois assim como Deus responde a Moisés Assim o santo responde a Deus Quem não adquiriu uma confiança como essa Ou porque a perdeu Ou porque discute essas coisas por gostar de discutir e não por desejo de aprender E que diz assim Então por que é que ele a repreende? E quem pode resistir à sua vontade? RM 9,19 Merece essa advertência Mas então, ó homem, quem és tu para contestar a Deus? RM 9,20 23 Aqueles que vêm com a doutrina das naturezas e que aduzem essa frase para demonstrar a sua opinião É preciso dizer o seguinte Se eles mantêm a afirmação de que de uma só massa procedem os perdidos e os salvos E que é o mesmo autor para os perdidos e os salvos Não há naturezas diferentes nas almas E se é bom aquele que cria não só os espirituais Mas os terrestres Já que as duas vão juntas Então é o mesmo criador de todos Mas é certamente possível que aquele que Em decorrência das suas ações boas Era um vaso respeitável Mas que não continuou a agir desse modo De uma maneira adequada a sua qualidade de vaso respeitável Seja em outra época um vaso de desonra De modo semelhante Pode acontecer que aquele que Pelo que houve antes desta vida Se tornou aqui embaixo um vaso indigno Se corrija e venha a ser na nova ordem um vaso digno Santificado e útil ao seu dono Preparado para toda obra boa E talvez os israelitas de agora Porque não viveram de modo digno da sua origem nobre Não serão mais dessa estirpe E, tendo sido vasos dignos Se tornaram indignos E muitos daqueles que são agora egípcios ou idumeus Incorporando-se a Israel Entrarão na igreja do Senhor Por causa dos frutos nobres que irão produzir E não serão mais contados como egípcios ou idumeus Mas serão israelitas Desse modo Segundo as orientações da sua vontade Os seres racionais progridem do pior para o melhor E outros caem do melhor no pior E ainda outros ficam no bem Ou sobem do bem ao melhor E chegam ao mais alto grau E finalmente há outros que ficam no mal Ou, pelo aumento da sua maldade Se tornam de maus em piores Por isso, quatro devemos julgar possível que alguns Depois de ter começado a cometer pequenos pecados De tal modo neles alastrou a maldade E chegaram a tal progresso no mal Que, pela medida da sua perversão Se tornam rivais dos poderes adversários E, ao contrário Aqueles que passaram por toda espécie de possíveis correções Penosas e muito rigorosas Se algum dia puderam se arrepender E se pouco a pouco procuraram um remédio para suas feridas Desfeita a maldade Puderam ser restabelecidos no bem Portanto, pensamos que Como já dissemos muitas vezes Sendo a alma eterna e imortal Lhe é possível Através de muitos e infindáveis espaços de séculos imensos e diversos Ou descer do bem supremo até o mal mais inferior Ou então subir do último dos malhas até o 138 Bem supremo 24. No texto já citado O apóstolo não menciona a ação de Deus No caso de se tornar vaso de honra ou de desonra Mas tudo nos atribui Quando diz Se alguém se purificar a si mesmo Será um vaso destinado ao que é digno Santificado e útil para o seu dono Preparado para toda boa obra 2TM 2,21 Umas vezes Ele não menciona a nossa própria ação Mas tudo parece atribuir a Deus Quando diz O oleiro que trabalha o barro tem o poder de fazer A partir da mesma massa Tal vaso para uso respeitável E outro para uso desprezível RM 9,21 Mas não há contradição entre as duas afirmações Basta fazê-las entrar em acordo E das duas fazer uma só afirmação perfeita Aquilo que vem de nós não é nada Sem o conhecimento que Deus daquilo tem E o conhecimento que daquilo tem Deus não nos obriga a progredir Se nós mesmos não fazemos também alguma coisa na direção do bem Nem o que nos é próprio É algo sem o conhecimento que Deus tem dele E a capacidade de usar da liberdade com dignidade Não pode destinar alguém a honra ou a desonra Nem a ação de Deus não pode destinar alguém a honra ou a desonra Se ela não tem como matéria dessa diversidade A orientação da nossa vontade Conforme a tendência dela é para o melhor ou para o pior Essa demonstração do livre-arbítrio deve ser suficiente 2. As potências adversárias 1. Vejamos agora como é que Nas escrituras Se diz que as potências adversárias E o próprio diabo combatem o gênero humano Provocando e incitando-o ao pecado Em primeiro lugar No livro do Gênesis Se relata que a serpente seduziu Eva No livro da ascensão de Moisés 5. Que o apóstolo O apóstolo Judas menciona na sua carta J. D. 1,9 O arcanjo Miguel diz Quando disputa com o diabo acerca do corpo de Moisés Que essa serpente Inspirada pelo diabo Foi a causa da prevaricação de Adão e Eva Mas há alguns que também se perguntam Qual é o anjo que do céu fala a Abraão nestes termos Agora eu sei que tu temes Deus E que por causa de mim tu não poupaste o teu querido e amado filho G. N. 22,12 Está escrito com clareza que se trata de um anjo Que então afirma a saber que Abraão temia Deus e não tinha poupado o seu amado filho Como diz a escritura Mas não declarou que tinha sido por Deus Mas por ele Isto é Por aquele que assim falava É preciso perguntar também de quem o exodo está falando Quando diz que ele queria matar Moisés porque partia para o Egito E, ainda, qual é o anjo chamado o Exterminador e aquele que no Levítico é chamado Apopompahels Isto é, aquele que é o emissário do qual diz a escritura Lançará uma sorte para o Senhor e outra sorte para o Apopompahels Isto é, para o que carrega Ele vê 16,8 Mas está escrito no primeiro livro dos reis Que um espírito muito mal atormentava Saúl 1 SM 18,10 6 No terceiro livro dos reis Diz o profeta Miqueas Eu vi o Deus de Israel sentado no seu trono e toda a milícia do céu estava de pé em volta dele A sua direita e a sua esquerda E o Senhor disse Quem enganará Acabe, rei de Israel Para que lhe suba E cairem Ramor Galad 139 Cada um respondia uma coisa Mas um espírito se adiantou e ficou na frente do Senhor e disse Eu irei seduzi-lo Respondeu-lhe o Senhor Como farás? Disse ele Irei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas Disse-lhe Tu o seduzirás Pois, por certo, podes fazê-lo Vá então e faz-lhe desse modo Então o Senhor colocou um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas E o Senhor chamou os males sobre ti Um ERS 22,19 a 13 Ou, no arte grego, 13 ERS IB Isso mostra claramente que um espírito escolheu com toda a sua vontade e propósito Enganar e mentir e que Deus se serviu desse espírito para a morte de Acabe Que merecia sofrer tudo isso No primeiro livro dos Paralipômenos Diz também Levantou-se o diabo Satã em Israel e incitou Davi a recensear o povo 1 CR 21,1 Segundo os Salmos Um anjo maligno esmaga certas pessoas No Eclesiastes Diz Salomão Se o espírito daquele que tem o poder se levantar contra ti Não deixas o teu lugar Porque a calma evita numerosos pecados Eca barra com 10,4 Lemos em Zacarias que o diabo ficava à direita de Jesus 7 e o importunava ZC 3,1 Diz Isaías que a espada de Deus se levanta contra o dragão A serpente maligna Que direi de Ezequiel Profetizando claramente na sua segunda visão o príncipe de tiro a propósito de uma potência contrária Ele que também diz que o dragão vive nos rios do Egito Todo o livro onde está escrito a respeito de Jó não fala de outra coisa senão do diabo Pedindo que lhe seja dado poder sobre tudo que Jó possui Mesmo sobre seus filhos e sobre o seu corpo E, contudo, ele é vencido pela paciência de Jó Nesse livro, pelas suas muitas respostas O Senhor nos instruiu sobre o poder desse dragão que é o nosso adversário Do Antigo Testamento É o que até agora se apresentou à nossa memória Afirmando que há poderes contrários mencionados nas Escrituras Que eles se opõem ao gênero humano e que finalmente serão punidos Vejamos também, no Novo Testamento A passagem onde Satã se aproxima do Senhor para tentá-lo Muitos espíritos malignos e demônios impuros que possuíam as pessoas foram expulsos e postos em fuga pelo Senhor E a Escritura diz que os corpos desses doentes foram libertados por ele Mas Judas, quando o diabo tinha posto no seu coração a intenção de entregar Cristo Recebeu depois Satã todo inteiro De fato, está escrito que depois da comida Satanás entrou nele e Jó 13,27 E o apóstolo Paulo ensina-nos a não ceder espaço ao diabo Mas diz, revestir-vos com armas de Deus Para poder resistir às astúcias do diabo F4,27,6,11 Querendo dizer que os santos têm de lutar não contra a carne e o sangue Mas contra os principados As potências Os dirigentes deste mundo de trevas Os espíritos de maldade nos seus F6,12 Ele diz que o Salvador foi crucificado pelos príncipes deste mundo Que serão destruídos e afirma que não fala segundo a sabedoria deles Por tudo isso A Divina Escritura nos ensina que existem inimigos invisíveis em luta contra nós E ela nos incita a nos armar contra eles Por causa disso Os mais simples daqueles que creem no Senhor Cristo Pensam que todos os pecados cometidos pelos homens Se devem a essas potências adversárias que importunam as mentes humanas Porque se vê que nesse combate invisível esses poderes são os mais fortes E que, se de fato o diabo não existisse Nenhum homem pecaria 2 Mas, quando examinamos mais atentamente a razão Pensamos que não é assim Ao 140 considerar tudo o que vem claramente em nós pela necessidade corporal Ou devemos supor que a fome e a sede são causadas em nós pelo diabo Creio que ninguém ousaria afirmá-lo Se ele não é para nós a causa da fome e da sede O que dizer quando cada um chega à idade da virilidade e fica sujeito às excitações do calor natural Se o diabo não é a causa da fome e da sede Consequentemente também não é dos impulsos que vêm com a maturidade corporal Isto é, do desejo de procurar a união sexual Na realidade, é certo que a causa não é sempre movida pelo diabo Do contrário, haveria que pensar que, se o diabo não existisse Os corpos não sentiriam as perturbações de tal desejo Se, como se mostrou acima, o desejo de alimentos que os homens têm não vem do diabo Mas de uma apetência natural Continuemos as nossas considerações Se não houvesse o diabo Seria possível aos homens ter tal sabedoria no que concerne o alimento Que se impusesse em uma disciplina que nunca passasse além da medida Isto é, para não tomar nem mais do que a situação pede Nem mais do que a razão permite E para que não aconteça mais aos homens pecar a respeito da medida de quantidade que se deve ter Pela minha parte, não penso que Mesmo que não houvesse incitação do diabo para provocar o homem Tais coisas pudessem ser tão bem cumpridas que Ao tomar o alimento Ninguém passasse além da medida e da disciplina A não ser que o tivesse aprendido através de um longo hábito e de uma grande experiência Qual é a questão? No que se refere ao alimento e à bebida Poderíamos picar mesmo sem a incitação do diabo Se estivéssemos na condição de ser pouco temperantes e pouco atentos Seria de esperar que não sofrêssemos algo de semelhante no que se refere ao desejo sexual E ao comportamento dos outros desejos naturais Julgo que se pode estender o mesmo raciocínio a todos os outros movimentos naturais Quer se trate da cupidez, da cólera ou da tristeza E em geral de tudo o que, pelo vício da intemperança Ultrapassa a proporção e a medida da natureza A razão é clara Assim como nas coisas boas a intenção humana Só por si não é suficiente para a realização do bem E é o auxílio divino que conduz todas as coisas à perfeição Assim também no seu oposto recebemos o começo E como que é a semente do pecado naquilo que por natureza usamos Se tomamos nisso um prazer maior do que o conveniente E se não resistimos aos primeiros movimentos da intemperança Então o poder do inimigo Aproveitando a oportunidade dessa falha inicial Nos exceta e pressiona Esforçando-se por todas as formas para multiplicar em profusão os pecados Nós, os homens, é que fornecemos as ocasiões e os inícios dos pecados Mas são as potências inimigas que os propagam em número e extensão E, se pudesse ser, sem nenhum limite Assim, se cai na vareza por desejar algum dinheiro Depois, com o crescimento do vício Aumenta a cupidez Mesmo depois Quando a paixão produziu a cegueira da mente Instigado e pressionado pelas potências inimigas Não se deseja o dinheiro Mas rouba-se Apodera-se dele pela violência e até pelo derramamento de sangue Para nos assegurar com mais certeza De que esses vícios sem medida vêm dos demônios É fácil de constatar que aqueles que estão oprimidos com amores e moderados Cóleras intempestivas Tristezas excessivas Não sofrem menos do que aqueles que nos seus corpos são possuídos pelos demônios Há mesmo histórias que relatam que alguns enlouqueceram 141 por causa do amor Outros por causa da cólera Não poucos por tristeza Ou de uma excessiva alegria No meu entender Isso acontece porque as potências contrárias Isto é, os demônios Tendo ocupado nas mentes deles o lugar que a intemperança lhes preparou Possuíram totalmente as suas faculdades Sobretudo quando a virtude nunca teve para eles o prestígio Que os teria levado a resistir 3. Portanto Há pecados que não vêm dos poderes adversários Mas têm origem nos movimentos naturais do corpo Como o apóstolo Paulo claramente afirma ao dizer A carne conspira contra o espírito E o espírito contra a carne Opõe-se um ao outro para que não façais o que queres Gl 5,17 Com efeito Se a carne conspira contra o espírito e o espírito contra a carne Temos às vezes uma luta contra a carne e o sangue Quer dizer Como homens que somos e caminhamos segundo a carne Mas não podemos ser tentados com tentações mais fortes que as humanas Pois de nós se diz Não sejamos atingidos por tentações que não sejam humanas Pois Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados Além do que podeis suportar um cor 10,13 Aqueles que dirigem os jogos de arena não deixam os que vêm combater-se Por a lutar uns contra os outros de qualquer maneira Ou ao acaso Mas examinam com atenção os corpos e as idades Comparam-nos de modo equilibrado Pondo uns ao lado dos outros Este com aquele e aquele com este Por exemplo Crianças com crianças Jovens com jovens De tal modo que haja semelhança de idade e de força Do mesmo modo se deve pensar da providência divina Todos aqueles que vêm para as lutas da vida humana São governados pela sua justiça Uma moderação segundo a medida da virtude de cada um Que só é conhecida por aquele que vê por dentro os corações dos homens Assim Uma combate contra tal carne Outro contra tal outra Este durante certo tempo Outro durante outro Este homem será submetido a tal excitação carnal Que o impele para isso ou aquilo E um outro para outra coisa Das potências inimigas Um terá de resistir a esta ou aquela E outro a duas ou três ao mesmo tempo Umas vezes contra uma Outras de novo contra outra A certa altura contra esta e nota a ocasião contra aquela Depois de tais atos Lutará contra umas Depois de outros atos Contra outras Repara se não é isso que o apóstolo indica ao dizer Deus é fiel A ponto de não permitir que sejais tentados mais do que podeis suportar um cor 10,13 Isto é Que cada um é tentado no grau em que sua virtude lhe torna possível Apesar do que dissemos Que por um justo juízo de Deus cada um é tentado tanto quanto permite a sua força Nem por isso se deve acreditar que aquele que é tentado vai vencer de todos os modos É assim com o lutador que Mesmo que se lhe tenha oposto um adversário de força equivalente Não poderá vencer de qualquer maneira Com efeito Se a força dos lutadores não fosse igual A palma do vencedor não seria justa Nem justa a derrota do vencido É por isso que Deus permite que sejamos tentados Mas não mais do que o que podemos Somos tentados segundo as nossas forças Contudo Não está escrito que Deus fará de tal modo que vamos conseguir sustentar a tentação Mas que possamos suportá-la Ou seja Ele nos dá o poder de suportá-la Compete a nós em pregar com diligência Ou com negligência Esse poder que ele mesmo nos deu Não devemos ter dúvidas de que Em todas as tentações Tenhamos as forças de a suportar Desde que usemos convenientemente do poder que recebemos 142 não é a mesma coisa a ter o poder de vencer E vencer Como indica com muitas precauções o próprio apóstolo Ao dizer Deus nos dará os meios de poder suportar um cor 10,13 E não Para suportar Pois é muitos que não suportam e são vencidos pela tentação Deus não dá ao suportar Se não parece que não haveria nenhuma luta Mas o poder suportar Essa força de poder vencer que nos é dada Segundo a faculdade do livre-arbítrio Ou nós empregamos com diligência e vencemos Ou com indolência e somos derrotados Se nos fosse dado tudo para conseguir de todos os modos Isto é Para não ser vencido de maneira nenhuma Ficaria ainda Aquele que não pode ser vencido Algum motivo para disputar Tem a palma algum mérito Quando se retirou ao adversário a capacidade de vencer Ao contrário Se nos for dada igualmente a todos a possibilidade de vencer E se a maneira de utilizar essa possibilidade está em nosso poder A saber Com diligência ou com negligência A traço A derrota será com justiça do vencido E a palma Do vencedor Ao longo desta discussão que temos conduzido com nossas forças Me parece que surgiu Claramente Que há delitos que cometemos sob a pressão dos poderes malignos E outros por incitação deles Quando nos provocam a certos excessos e faltas de moderação Portanto É preciso agora investigar como é que os poderes contrários operam em nós esse incitamento 4. Constatamos que os pensamentos que vêm do nosso coração Memória de quaisquer ações passadas Ou reflexão sobre qualquer causa das coisas Vêm umas vezes de nós mesmos Outras são despertados pelos poderes contrários E por vezes é Deus E os santos anjos Que os põem em nós Tudo isso pode parecer fantasia Se não for provado pelo testemunho que vem da Divina Escritura Davi atesta os pensamentos que de nós nascem Quando diz nos Salmos O pensamento do homem te louvará E o resto dos seus pensamentos celebrará para ti um dia de festa E assim ele 75,11 Dos que habitualmente vêm dos poderes contrários Testemunha Salomão no Eclesiastes Deste modo Se o espírito daquele que tem o poder sobe em ti Não deixas o teu lugar Porque a cura assustará numerosos pecados E com 10,4 Também o apóstolo Paulo dá testemunho nestes termos Destruímos os pensamentos e todo o orgulho que se levanta Contra o conhecimento de Cristo 2,10,5 Que vem de Deus também O atesta Davi nos Salmos Bem-aventurado o homem Quem te encontra apoio Senhor Pois ele levará-te o seu coração S.E.L. 83,6 E o apóstolo diz Deus pós no coração de Tito 2,8,16 Que algo possa ser sugerido pelos anjos Bons ou maus Aos corações dos homens É indicado pelo anjo que acompanha Tobias E por estas palavras do profeta E o anjo que falava em mim Respondeu Z.E.C. 1,14 O livro do pastor afirma também Que cada homem tem a companhia de dois anjos Hermos 6,2 Quando os bons pensamentos subem ao nosso coração Segundo ele É o bom anjo que os sugere Mas Se são pensamentos contrários São levantados pelo anjo mau Barnabé ensina a mesma doutrina na sua carta E quando fala das duas vias A da luz e a das trevas A frente das quais certos anjos são colocados A via da luz Os anjos de Deus A via das trevas Os anjos de Satã Mas não se deve pensar que o que eles sugerem Bom ou mau Ao nosso coração Produz alguma coisa mais do que um movimento Ou um estímulo Que nos provoca para o bem ou para o 143 mal Quando um poder maligno nos provoca para o mal Temos a possibilidade de afastar para longe de nós Essas más sugestões De resistir às suas persuasões perversas E de não fazer nada de realmente culpável E, ao contrário Também a de não seguir o poder divino Que nos convida a agir melhor E assim o poder do livre-arbítrio Continua salvo num caso e no outro Dizíamos acima que tanto a providência divina Quanto as potências contrárias Podem também despertar em nós As recordações concernentes ao bem ou ao mal O livro de Estero mostra Artaxerxes não se lembrava dos bons serviços prestados pelo Santíssimo Homem Mardokeu Mas, quando a noite era atormentado com insônias Deus inspirou a sua memória para que ele mandasse buscar os livros com os relatos das suas crônicas Posto então ao corrente dos serviços prestados por Mardokeu Mandou enforcar seu inimigo Amã E prestar-lhe homenagens magníficas E assim salvou todo o povo santo que estava ameaçado por um perigo iminente Ester 6 a 8 Pensamos que foi o poder contrário O poder do diabo Que pôs na memória dos pontífices e dos escribas O que eles foram dizer a Pilatos Senhor, nós nos lembramos do que esse sedutor disse enquanto ainda vivia Depois do terceiro dia ressuscitarei Amitê 27,63 A ideia que Judas teve de entregar o Salvador não veio só da sua malvada inteligência A escritura atesta que o diabo tinha posto no seu coração o desejo de entregá-lo Por isso é que Salomão deu um bom conselho Quando disse Proteja o teu coração com toda a segurança PR 4,23 Do mesmo modo O apóstolo Paulo Quando diz Devemos dar mais atenção ao que ouvimos para não nos desviarmos Hb 2,1 E quando diz Não deis lugar ao diabo F4,27 Por aí ele mostra que certas ações e certa negligência espiritual dão lugar ao diabo O qual Uma vez que entrou em nosso coração Ou toma conta de nós Ou Pelo menos traço Se não pode possuí-la completamente traço Surge a nossa alma lançando em nós seus raios inflamados Com eles umas vezes nos fere com uma ferida que vai até o mais fundo de nós Outras vezes apenas nos provoca Acontece Raras vezes Quando se está protegido como que por uma fortaleza sólida Pelo escudo da fé Que alguns poucos conseguem apagar esses raios inflamados de tal modo que não se encontram Mais vestígios da ferida É isso que de fato se diz na carta aos eféxios Não temos de lutar contra a carne e o sangue Mas contra os principados Os que dirigem este mundo de trevas Os espíritos de maldade que estão nos seus É preciso compreender desse modo a palavra é nós Isto é Eu Paulo E vós Reféxios E todos aqueles que não têm de lutar contra a carne e o sangue São eles que de fato têm de lutar contra os principados e potestades que dirigem este mundo das trevas Não como era o caso dos coríntios Onde havia que lutar contra a carne e o sangue E não estavam sujeitos à tentação além da tentação humana 5. Contudo, não se deve pensar que cada homem tenha de lutar contra tudo No meu entender, é impossível que algum homem, por mais santo que seja, possa combater contra tudo ao mesmo tempo Certamente, isso não pode acontecer Mas, se de algum modo acontecesse, é impossível que a natureza humana possa enfrentá-lo sem se destruir completamente a si mesma Tal como se 50 soldados disserem que vão lutar contra outros 50 soldados Não se deve entender que cada um deles vai enfrentar centésimos quadragésimos quartos outros 50 Mas cada um se expressará corretamente dizendo Nosso combate é contra 50 soldados E todos são contra todos Assim também as afirmações do apóstolo devem ser entendidas no mesmo sentido Que todos os atletas e soldados de Cristo têm de entrar e combater contra todos os poderes acima mencionados Todos vão combater, um contra um E certamente do modo que o decidir o justo dirigente dessa luta, que é Deus Penso, com efeito, que a natureza humana tem limites definidos Mesmo quando se trata de Paulo De quem está escrito Este é para mim um vaso de eleição At 9,15 Ou de Pedro Contra quem nada podem as portas do inferno Ou de Moisés O amigo de Deus Pois cada um deles não poderia aguentar todo o batalhão dos poderes contrários ao mesmo tempo sem sofrer algum dano A não ser que operasse neles o poder daquele que foi o único a dizer Tende confiança Fui eu que venci o mundo Jú 16,33 Por causa dele é que Paulo dizia confiante Tudo posso naquele que me fortifica Cristo é fiel 4,13 E ainda Trabalhei mais do que todos eles Não eu Mas a graça de Deus comigo Um cor 15,10 Por causa desse poder Certamente não humano Que agia e falava nele Paulo dizia Tenho a certeza de que nem a morte nem a vida Nem os anjos nem os principados nem as potestades Nem as coisas presentes nem as futuras Nem a força Nem a altura Nem a profundidade nem nenhuma outra criatura não poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor RM 8,38 a 39 Sou de opinião que a natureza humana por si mesma não poderia entrar em combate contra os anjos Contra as alturas e as profundezas Contra outras criaturas Mas, quando ela tiver sentido O Senhor presente nela e aí habitando Dirá confiante no auxílio divino O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei O Senhor é o protetor da minha vida De que terei medo Aqueles que querem me prejudicar para se alimentar das minhas carnes Os meus inimigos que me atormentam Enquanto se aproximam de mim Foram eles mesmos presos de fraqueza e caíram Se formarem em combate contra mim Meu coração não temerá Se começarem uma batalha contra mim É nele que vou esperar É se ele 26,1 a 3 É por isso que eu penso que talvez nunca o homem possa vencer por si mesmo um poder contrário Sem utilizar o auxílio divino Por isso se diz que um anjo lutou com Jacó De acordo com o que entendemos Não é a mesma coisa dizer que um anjo lutou com Jacó Ou que um anjo lutou contra Jacó Mas esse anjo que estava com ele para sua salvação Que conhecia os seus progressos e até lhe deu o nome de Israel Luta com ele Quer dizer Está com ele na luta e o ajuda no combate Pois sem dúvida havia outro contra o qual Jacó lutava Contra o qual combatia Assim Paulo não nos diz que temos de lutar com os príncipes e poderes Mas contra os principados e potências Consequentemente Se Jacó lutou Sem dúvida foi contra uma dessas potências Que Segundo a enumeração de Paulo Se opõem ao gênero humano e principalmente aos santos E combatem contra eles Finalmente é por isso que a escritura diz que ele lutou com o anjo E que ele ganhou força indo para Deus Para significar que o seu combate e a sua luta Foram feitos com a ajuda do anjo E que a palma da perfeição conduziu a Deus o vencedor 6 Não se deve certamente pensar que tais combates Se realizam por meio da força corporal e dos exercícios da arena Mas é uma luta de um espírito que enfrenta outros 145 espírito Tal como Paulo nos indica que nos espera um combate contra os principados e as potências Os dirigentes deste mundo de trevas É preciso entender por isso um gênero de lutas em que se levantam contra nós toda espécie de danos De perigos De opróbrios De acusações E a intenção das potências adversas que os suscitam não é somente para nos fazer sofrer Mas de nos excitar a muita raiva Ou tristezas excessivas Ou aos limites do desespero Mas também O que é mais grave De nos empurrar Esgotados de cansaço e vencidos pelo desânimo A nos queixar de Deus Como se ele não governasse a vida dos homens de uma maneira com a anima e justa E desse modo enfraquecer a nossa fé Fazer-nos decair da esperança Forçar-nos a abandonar a verdade das doutrinas E persuadir-nos a ter pensamentos ímpios a respeito de Deus A escritura relata coisas semelhantes a propósito de Jó Quando o diabo pediu a Deus que lhe desse poder sobre os bens dele Ela nos ensina que nós não somos objeto de ataques fortuitos Quando somos atingidos nos nossos bens por danos semelhantes E que não é por acaso que um dos nossos é levado em cativeiro Ou que as casas se desmoronam esmagando pessoas amadas Em tudo isso cada fiel deve dizer Tu não terias poder sobre mim Se não o tivesses recebido do alto Jú 19,11 Podes constatar que a casa de Jó não teria caído sobre os seus filhos Se antes o diabo não tivesse recebido poder contra eles Que os cavaleiros não teriam irrompido em três assaltos para levar os camelos Os bois e o restante do seu gado E não tivessem sido incitados por esse espírito Do qual se tinham feito servos obedecendo-lhe por sua vontade Mesmo que parecia fogo Ou que se julgava ser um raio Não teria caído sobre as ovelhas de Jó Antes que o diabo tivesse dito a Deus Não rodeaste de fortificações tudo o que ele possui fora E tudo o que ele possui dentro E etc Mas agora estende a mão e toca nos seus bens E verás se ele dará graças na tua frente Jó 1,10,11 Tudo isso mostra que o que acontece no mundo e que julgamos indiferente Seja funesto ou de outra natureza Não vem de Deus Mas também não se produz sem Deus Pois Deus não somente não impede as potências malignas e contrárias De realizar o que querem fazer Mas até o permite em certas condições de tempo e de pessoas É assim que se diz do próprio Jó Que, em certo momento Estava prestes a cair sob o poder de outros E de ver a sua casa depredada pelos criminosos É por isso que a Escritura Divina nos ensina a colher tudo o que nos acontece Como vindo de Deus Sabendo que sem Deus nada se faz Que as coisas sejam assim Isto é Que nada se faz sem Deus Não podemos pôr em dúvida Pois nosso Senhor e Salvador proclama claramente Dois pássaros não se vendem por uma moedinha E algum deles cai na terra sem a ordem de nosso Pai que está nos céus MT 10,29 Precisamos nos estender um pouco acerca da luta Que as potências adversárias movem contra os homens E também sobre as infelicidades que afetam o gênero humano Isto é As tentações desta vida Conforme diz Jó Não é tentação toda a vida do homem sobre a terra Jó 7,1 Queríamos assim mostrar com mais clareza Como é que isso acontece e o que se deve pensar Para o fazer de modo piadoso Vejamos agora como os homens caem também no pecado do falso conhecimento E com que finalidade as potências contrárias se aplicam também neste ponto na luta contra nós 1463 As três formas de sabedoria 1 O Santo Apóstolo Querendo nos dar um grande e profundo ensinamento sobre o conhecimento e a sabedoria Diz na primeira carta aos Coríntios Mas nós falamos da sabedoria dos perfeitos Não da sabedoria deste mundo Nem dos príncipes deste mundo que são destruídos Mas falamos da sabedoria de Deus escondida no mistério Aquela que Deus predestinou antes de todos os séculos para a nossa glória Que nenhum dos príncipes desse mundo conheceu Se eles a tivessem conhecido Jamais teriam crucificado o Senhor de Majestade 1 Cor 2,6 a 8 Aqui, querendo mostrar quais são as diferentes sabedorias Ele escreve que há certa sabedoria deste mundo E certa sabedoria dos príncipes deste mundo E que essa não é a sabedoria de Deus Por essas palavras Sabedoria dos príncipes deste mundo Ele não quer dizer Creio eu Que existe uma sabedoria para todos os príncipes deste mundo Mas Me parece Indica que há uma sabedoria própria de cada um dos príncipes deste mundo E ainda diz Falamos da sabedoria de Deus escondida no mistério Aquela que Deus Antes de todos os séculos Predestinou para servir a nossa glória Em cor 2,7 Esta é a sabedoria de Deus Que está escondida E que Deus não deu a conhecer em outras épocas E outras gerações aos filhos dos homens Tal como revelou agora Aos seus santos apóstolos e profetas É preciso perguntar se ele a identifica Com a sabedoria de Deus Que existia antes da vinda do Salvador Aquela que fazia Salomão ser sábio Enquanto o que ensina o Salvador É mais sábio do que Salomão Segundo a palavra do próprio Salvador Eis a que quem é mais do que Salomão É a mitê 12,42 O que mostra Com efeito Que os discípulos do Salvador recebiam mais ensinamento do que tinha Salomão Se se objeta que o Salvador sabia certamente mais E, contudo Que ele não dava aos outros mais doutrina do que Salomão Como conciliar com isso E como fazer concordar o que está dito com o que se segue A Rainha do Sul se levantará no dia do juízo E condenará os homens desta geração Porque ela veio dos confins da terra Para escutar a sabedoria de Salomão E eis que aqui está quem é mais do que Salomão MT 12,42 Há, pois, uma sabedoria deste mundo E há talvez também uma sabedoria para cada um dos príncipes deste mundo Dessa sabedoria de Deus único pensamos que se indica que ela agiu de modo menor Junto dos homens da antiguidade e dos antepassados Mas que ela se revelou mais completamente em Cristo Mas, dessa sabedoria de Deus, trataremos no devido lugar 2. Uma vez que estamos falando das potências contrárias E da maneira como elas conduzem os combates Pelos quais insinuam nas inteligências humanas um falso conhecimento E seduzem as almas quando estas pensam ter encontrado a sabedoria Parece-me necessário discernir e distinguir o que é a sabedoria deste mundo E o que é a sabedoria dos príncipes deste mundo Para que assim se possa melhor perceber quem são os pais dessa sabedoria Ou melhor, dessas sabedorias Julgo, portanto, como dissemos antes Que a sabedoria deste mundo não é a mesma que as sabedorias dos príncipes deste mundo É por essa sabedoria que se concebe e compreende o que é deste mundo Nela 147 não há nada que nos possa dar uma ideia da divindade Nem da ordem do mundo Ou daquelas coisas que são mais excelentes Nem mesmo dos princípios de uma vida boa e feliz Mas ela é, por exemplo, como a arte poética Ou a gramática Ou a retórica Ou a geometria Ou a música Ao que se pode talvez acrescentar a medicina Em todas estas, pode-se dizer que está presente a sabedoria do mundo Entendemos por sabedoria dos príncipes deste mundo Aquilo que chamam filosofia secreta e oculta dos egípcios A astrologia dos caldeus A sabedoria dos indianos Que prometem o conhecimento das realidades superiores E também as opiniões múltiplas e variadas dos gregos acerca da divindade Vemos, pois, nas santas escrituras Que há governantes sobre todas as nações Lemos em Daniel que há um governante no reino dos persas E um governante no reino dos gregos E a lógica do seu texto mostra com evidência que não se trata de homens Mas de certas potências No profeta Ezequiel Indica-se muito claramente que o príncipe de tiro é uma potência espiritual Os príncipes desse mundo e os outros do mesmo gênero Tendo cada um a sua sabedoria Professando as suas doutrinas e opiniões diversas Quando viram nosso Senhor e Salvador na sua pregação Prometer que tinha vindo a este mundo para destruir todas as doutrinas Que provém daquilo que falsamente é chamado conhecimento Ignorando quem estava oculto no seu íntimo Imediatamente lhe armaram ciladas De fato, os reis da terra se levantaram E os príncipes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo S.L. 2,2 O apóstolo, que lhes conhecia os ardis E compreenderam que eles tinham maquinado contra o Filho de Deus Quando crucificaram o Senhor da Glória Disse, falamos da sabedoria entre os perfeitos Sabedoria não deste mundo Nem dos príncipes deste mundo que foram destruídos Aquela que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu Se eles a tivessem conhecido Nunca teriam crucificado o Senhor de Majestade Uncor 2,6 a 8 3 Podemos perguntar-nos se essas sabedorias dos príncipes deste mundo Que eles se esforçam por incutir nos homens Eles são apresentadas pelas potências contrárias Com vistas a lhes armar ciladas e de prejudicá-los Ou se a sua origem é apenas o erro Quer dizer, os príncipes deste mundo não tem por finalidade Causar prejuízos aos homens Mas eles pensam que essas sabedorias são verdadeiras E é por isso que desejam ensinar os homens o que eles acham que é verdadeiro Isso é o que me parece mais certo Assim, por exemplo, os pensadores gregos e os dirigentes das muitas escolas A partir do momento em que tomaram por verdade o erro de uma falsa doutrina E que eles para se julgavam que era verdadeira Se esforçavam então por persuadir os outros de que o que eles pensavam é verdadeiro Pode-se supor que é assim que agem os príncipes deste mundo Mundo no qual certas potências espirituais receberam em partilho o governo de certas nações E por isso são chamadas príncipes deste mundo Há também, além desses príncipes, certas energias peculiares deste mundo Isto é, umas potências espirituais Com atividades próprias em que elas mesmas escolheram agir conforme seu livre-arbítrio E entre elas encontram-se esses espíritos que agem na sabedoria deste mundo Por exemplo, uma energia ou potência particular inspira a poesia Outra, a geometria E assim elas movem cada arte ou disciplina desse gênero Por isso muitos gregos pensaram que não podia haver arte poética sem delírio E as histórias deles contam que, por vezes, 148 aqueles a que chamam vartes são de repente possuídos por um espírito delirante Que dizer ainda daqueles a quem chamam ativinhos que, pela ação dos demônios que os governam Proferem oráculos em versos modulados com arte Mas os que eles chamam bruxos ou feiticeiros às vezes Depois de terem invocado demônios sobre crianças pequenas Fazem-nas dizer poemas dignos de admirar e espantar todo mundo Vejamos como se deve entender o que essas coisas se passam As almas santas e sem mancha Que se dedicaram a Deus com todo o amor e toda a pureza Que viveram afastadas de todo o contato demoníaco Que se purificaram por uma grande abstinência e se instruíram em doutrinas piedosas e religiosas Adquiriram desse modo uma participação na divindade e mereceram receber a graça da profecia e de todos os outros dons divinos Do mesmo modo se deve pensar que aqueles que se entregam às potências contrárias pelo esforço da sua vida e pelo empenho em favor do que lhes é agradável E recebem a sua inspiração e tornam-se participantes da sua sabedoria e doutrina Segue-se daqui que se tornam sujeitos das ações deles Uma vez que se submeteram antes à sua escravatura 4. A propósito daqueles que ensinam de Cristo coisas diferentes do que permite a orientação da escritura Não é inútil examinar-se é com uma finalidade hostil à fé em Cristo Que as potências contrárias se esforçam por imaginar doutrinas fantasiosas e ímpias Ou se essas mesmas potências, tendo ouvido as palavras de Cristo Não puderam retirá-las do fundo das suas consciências Nem observá-las de modo puro e santo Por meio de instrumentos que lhes eram convenientes E, por assim dizer, pelos seus próprios profetas Introduziram diversos erros contra a regra da verdade cristã É mais certo pensar que essas potências apostatas e transfugas Que se afastaram de Deus Inventam erros e enganos da sua falsa doutrina Quer por causa da própria maldade da sua mente e da sua vontade Quer por causa da inveja contra os que se preparam para subir pelo conhecimento da verdade Ao mesmo nível de onde elas caíram A fim de impedir que progridam Foi claramente mostrado por muitos indícios que a alma humana Enquanto está neste corpo Pode acolher as diversas energias Isto é, operações de espíritos diversos Tanto maus como bons E os maus agem de duas maneiras Ou tomam posse completa e inteiramente da inteligência A ponto de não deixar quem eles acediam compreender ou pensar seja o que for Como é o caso dos que vulgarmente são chamados energúmenos E que vemos em estado de demência e loucura Semelhantes àqueles que, segundo o Evangelho Foram curados pelo Senhor Ou então, com intenção hostil Com auxílio de ideias variadas e de persuasões funestas Depravando uma alma inteligente e sensata Como foi o caso de Judas Provocado ao crime de traição por instigação do diabo Segundo o testemunho da Escritura Quando então o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes A intenção de entregá-lo Ju 13,2 Recebemos a energia O operação do espírito bom Quando somos movidos e provocados ao bem E quando a inspiração se dirige às realidades celestes e divinas Foi assim que os santos anjos e o próprio Deus agiram nos profetas Convidando com santas sugestões E exortando-os ao que é melhor Mas certamente deixando ao homem a liberdade de julgar Se consente ou não seguir o convite que o chama para as realidades celestes e divinas Por aqui se distingue 149 Claramente quando a alma é movida pela presença de um espírito melhor Nesse caso, a inspiração que incita não lhe faz sentir absolutamente nenhuma perturbação Nem alienação da mente E ela não perde o julgamento do livre-arbítrio Assim eram todos os profetas e os apóstolos Que apresentavam as respostas divinas sem nenhuma perturbação da mente Já mostramos antes por exemplos 2, 2, 4 Como é que a memória do homem pode ser convidada pelas sugestões do bom espírito A lembrar-se do que é melhor Quando fizemos menção de Mardokeu e Artaxerxes 5 Parece-me, por isso, coerente investigar Porque a alma humana tanto pode ser influenciada pelos espíritos bons quanto pelos maus Suponho que as causas sejam anteriores ao nosso nascimento corporal Como indica o fato de João Agitando-se e exultando no ventre da mãe Quando a voz da saudação de Maria chegou aos ouvidos de sua mãe Isabel E como declara o profeta Jeremias Que, antes de ser formado no útero da mãe Já era conhecido de Deus E, antes de sair da matriz Foi por ele santificado E, ainda criança Recebeu a graça da profecia E, em contrapartida Mostrou claramente que alguns foram possuídos por espíritos inimigos desde pouca idade Isto é, nasceram já com um demônio E outros foram ativinhos sendo ainda crianças Como atesta a história Outros desde tenra idade sofreram a ação do demônio Piton Ou seja, do ventríloco Aqueles que declaram Como afirma nossa fé Segundo me parece Que a providência divina rege tudo o que está no mundo E que não é culpada de nenhuma falta de injustiça A tudo isso respondem É preciso admitir que houve causas anteriores Que, antes que as almas nascessem nos corpos As tornaram culpadas em seus pensamentos e em seus movimentos Por quais deméritos são julgadas pela providência divina Porque a alma possui sempre o seu livre arbítrio Quer esteja no corpo ou fora do corpo A liberdade do arbítrio se move sempre para o bem ou para o mal E nunca o senso da razão Isto é, a mente ou a alma Pode ficar sem movimento Ou bom ou mal Que esses movimentos fossem causa de méritos é verossímil Mesmo antes que agissem neste mundo Assim, segundo as causas e os méritos Desde o nascimento Ou melhor, por assim dizer Antes mesmo do nascimento A divina providência decidiu que padeceriam algo do bem ou do mal 6. Tudo isso se diz daquilo que parece acontecer aos homens Desde o seu nascimento E mesmo antes do que surjam a luz do dia De tudo aquilo que os vários espíritos sugerem à alma Isto é, aos pensamentos do homem E a incita ao bem e ao mal É preciso pensar que, às vezes Há causas anteriores ao nascimento corporal Num momento A inteligência vigilante Afastando dela o mal Atrai a ajuda dos bons espíritos Ou, pelo contrário Negligente e preguiçosa Ela não fica atenta e dá lugar aos espíritos que Como ladrões escondidos Conspirando suas artimanhas Invadem mentes humanas Quando veem que a preguiça lhes cedeu lugar Como diz o apóstolo Pedro Vosso adversário O diabo Vos rodeia como leão rugindo Procurando a quem devorar um PD 5,8 É por isso que se deve proteger de todos os moldos o nosso coração Dia e noite E não dar lugar ao diabo Mas fazer tudo o que é preciso para que os ministros de Deus A saber Os espíritos enviados a serviço daqueles que são chamados para herdarem a salvação Encontrem em 150 nós um lugar e se alegrem de entrar e ser acolhidos em nossa alma Habitando em nós Ou seja, em nosso coração Eles nos dirigirão com melhores conselhos Se de fato encontrarem a morada do nosso coração ornada com a prática das virtudes e da santidade Sejam suficientes essas coisas Que, na medida das nossas forças Discutimos sobre os poderes que se opõem ao gênero humano 4 Se é verdade o que dizem que cada um tem duas almas 1 Uma vez que já falamos das tentações que são ditas mais do que humanas Das lutas que empreendemos contra os principados e potências Dos que dirigem este mundo de trevas E dos espíritos de maldade que estão nos céus F6,12 E também daquelas que conduzimos contra os espíritos malignos ou demônios imundos Penso que agora não devo passar em silêncio as tentações que às vezes nascem da carne do sangue Ou da sabedoria da carne do sangue Que é chamada inimiga de Deus Sobre isso creio que é preciso se perguntar se há em nós Homens compostos de alma e corpo E também de um espírito de vida Alguma outra coisa que possui um estímulo que lhe seja próprio E um movimento que nos provoque ao mal É assim que alguns costumam se colocar a questão Se se deve dizer que há em nós duas almas Uma mais divina e celeste E a outra inferior Ou se é pelos corpos que nós somos atraídos e incitados para os malhas que ao corpo são agradáveis Uma vez que o corpo está certamente em oposição e inimizade com o espírito E nós estamos ligados aos corpos Que por natureza são mortos e realmente inanimados Pois, de fato, é por nós Isto é, pelas nossas almas Que o corpo material é vivificado Ou ainda, numa terceira solução Que segue a opinião de alguns filósofos Será que a nossa alma Uma pela sua substância É composta de vários elementos Uma parte dita racional E outra, irracional Sendo essa parte irracional dividida também em duas tendências A da cupidez e a da cólera Sabemos que essas três sobreditas opiniões concernentes à alma foram sustentadas por alguns Dessas Como dissemos Não vejo que se possa confirmar pelo testemunho da divina escritura aquela que Segundo certos filósofos gregos Defende a alma tripartite Quanto às duas restantes Podem-se encontrar algumas afirmações nas letras divinas que parecem adaptar-se a elas 2. Discutamos primeiro a opinião comum entre alguns Segundo a qual há em nós uma alma boa e celeste e outra mais baixa e terrestre E que a melhor é posta em nós vinda do céu Como aquela que deu a Jacó a palma da vitória sobre o seu irmão Quando ainda no seio materno lutava contra Isaú Que assim ele suplantava Ou aquela que em Jeremias foi santificada desde a matriz E aquela que foi cheia do Espírito Santo em João desde o seio da mãe Afirmam que a alma que eles chamam inferior foi semeada junto com o corpo a partir do sêmen corporal E consequentemente negam que ela possa viver e subsistir sem o corpo É por isso que muitas vezes lhe chamam carne O que está escrito na escritura A carne tem desejos contra o espírito de ele 5,17 Não a entendem da carne Mas da alma que é propriamente falando a alma da carne Tentam Contudo 151 confirmá-lo pelo que está escrito no Levítico A alma de toda a carne é o próprio sangue Ele vê 17,14 Uma vez que o sangue que está difundido em toda a carne é que lhe fornece a vida Dizem que essa alma Que é chamada a alma de toda a carne Se encontra no sangue Segundo eles Estas palavras A carne combate contra o espírito E o espírito contra a carne E o que está escrito A alma de toda a carne é o seu sangue Designam por outras palavras a sabedoria da carne Uma espécie de espírito material Que não está submetido à lei de Deus E não pode lhe estar submetido Porque possui vontades terrestres e desejos corporais Pensam que o apóstolo falou disso nestes termos Veja nos meus membros outra lei que combate a lei da minha mente e me faz cativo da lei do pecado Que está nos meus membros Que está nos meus membros Quer da penúria Mas tentarão resolver e atacar Mostrando que na alma há numerosas paixões que não vão buscar na carne a sua origem E as quais No entanto O espírito se opõe A ambição A avareza A inveja O ciúme O orgulho E tudo o que lhes é parecido Vendo que a mente ou o espírito do homem tem de combatê-las Não atribuem a todos esses males outras causas Além daquela de que falamos acima Uma alma como o que corporal gerada pela transmissão do sêmen Costumam acrescentar a sua afirmação o testemunho do apóstolo As obras da carne são evidentes A fornicação A impureza A falta de pudor A idolatria A feitiçaria As inimizades As disputas As invejas As cóleras As rixas As divisões As discórdias Os ciúmes As bebedeiras As orgias E tudo o que se parece com elas GL 5,19 a 21 Para eles Nem todos esses males tiram a sua origem do curso e deleite da carne Mas só parte deles De tal modo que se pensa que todos esses movimentos existem por causa de uma substância que não possui alma Isto é A carne Mas esta outra frase do apóstolo Vede Irmãos De onde fostes chamados Pois não há entre vós muitos sábios segundo a carne Um cor 1,26 Talvez tenda para esta solução Que parece haver Propriamente falando Uma sabedoria carnal e material diferente da sabedoria segundo o espírito E não poderíamos chamá-la de sabedoria se não houvesse uma alma da carne Que pudesse ser sábia com essa sabedoria dita da carne Em seguida acrescentam Se a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne De tal maneira que nós não fazemos o que queremos GL 5,17 Quem são aqueles de quem se disse De tal modo que nós não fazemos o que queremos Eles dizem que é certo que não se trata do espírito Pois não é a vontade do espírito que é impedida Nem da carne Porque Se ela não tem alma própria Certamente não tem vontade Só resta dizer que se trata da vontade dessa alma Que pode ter uma vontade particular Opondo-se de fato à vontade do espírito Sendo assim É claro que a vontade dessa alma é como que um intermediário entre a carne e o espírito Servindo sem dúvida a um dos dois e obedecendo aquele a quem ela escolheu obedecer E quando essa alma se sujeitou aos deleites da carne Torna os homens carnais Mas Quando ela se junta ao 152 espírito Ela faz que o homem esteja no espírito E por isso seja chamado espiritual O apóstolo parece que indica isso Quando diz Vós Porém Não estáis na carne Mas no espírito RM 8,9 É preciso perguntar que vontade é essa que fica entre a carne e o espírito E que não é nem a vontade da carne nem a que se diz do espírito É certo que tudo que se diz pertencer ao espírito é vontade do espírito E que tudo que é dito a obra da carne é vontade da carne Que é Pois Essa é vontade da alma que é o mencionada além das duas outras vontades E a qual o apóstolo não quer que obedeçamos quando diz A fim de que não faças o que queres GL 5,17 Parece indicar que essa vontade não deve aderir a nenhum dos dois A saber Nem a carne Nem ao espírito Mas diremos que Se é melhor para a alma fazer a sua própria vontade do que a da carne Mas ainda é melhor para a alma fazer a vontade do espírito e não a sua Como é que então o apóstolo diz Para que vós não façais o que quereis Porque No combate que se desenrola entre a carne e o espírito Não é certo que De todos os modos A vitória venha a ser do espírito É claro que muitas vezes quem a obtém é a carne 3 Mas já que chegamos a uma discussão tão aprofundada Na qual é necessário tocar todos os pontos que podem ser levantados de cada lado Vejamos se não se pode examinar a esse respeito se Tal como para a alma vale mais seguir o espírito quando o espírito venceu a carne Também Se bem que pareça pior seguir a carne combatendo contra o espírito e querendo atrair essa alma Atraço Contudo Poderia parecer mais útil a alma ser dominada pela carne do que a ter-se as suas vontades Próprias Com efeito Quando ela fica com as suas vontades é que não é Conforme está escrito Nem quente Nem fria Mas permanece numa tepidez indiferente E a sua conversão corre o risco de ser lenta e muito difícil Mas Se ela adere à carne Às vezes saciada e cheia de malhas que ela sofre por causa dos vícios da carne Fatigada da luxúria e da voluptuosidade como se fossem fardos demasiado pesados Pode mais fácil e rapidamente se desviar das sujeiras da matéria Para se voltar para o desejo das realidades celestes e da graça espiritual É provável que tenha sido isso que o apóstolo quis dizer Que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito E que não fazemos o que queremos Designando por isso sem dúvida o que é estranho A vontade do espírito e a da carne Por outras palavras Vale mais para o homem estar ou na virtude ou na maldade do que em nenhuma das duas Com efeito Antes de se voltar para o espírito e de se tornar uma só coisa com ele A alma Enquanto adere ao corpo e pensa coisas carnais Não parece estar nem num bom estado nem claramente num mal Mas é Por assim dizer Semelhante a um animal É claro que se for possível para ela É melhor aderir ao espírito e tornar-se espiritual Mas se isso não for possível É mais conveniente para ela seguir a maldade da carne do que ficar nas suas vontades próprias E num estado de animal irracional Tratamos essas coisas com a intenção de discutir cada uma das opiniões E o fizemos como uma digressão mais ampla do que teríamos desejado Para que não se pense que nos tem escapado O que é exposto habitualmente por aqueles que se perguntam Se não há em nós outra alma além daquela que é celeste e racional Essa seria uma alma que por 153 naturezas se opõe a esta E ela é chamada carne Ou sabedoria da carne Ou alma da carne 4 Vejamos agora a resposta que geralmente dão aqueles que sustentam que em nós há um Só tipo de movimento interior e uma vida para uma só e mesma alma A qual é preciso atribuir a salvação ou a perdição Conforme seus atos Examinemos primeiro de que tipo são as paixões de que sofrem a nossa alma Quando nós nos sentimos no interior rasgados em partidos opostos sobre cada ponto Quando os nossos pensamentos de certo modo lutam juntos em nossos corações Sugerindo como que aparências de verdade que nos inclinam às vezes a um lado Outras vezes ao outro Que nos levam tão depressa a nos acusar como a nos aprovar Não há nada de que se admirar no fato de que os temperamentos instáveis têm um julgamento variável Em contradição e oposição consigo mesmo Porque isso se produz em todos os homens Quando se trata de deliberar sobre algo duvidoso E que se examina e investiga o que é mais correto e mais conveniente para decidir Portanto, não nos deve admirar que duas aparências de verdade se apresentem uma contra a outra Sugerindo decisões contrárias e desgarrando a mente em diversas facções Por exemplo, quando um pensamento nos inclina a fé e ao temor de Deus Não se pode dizer que a carne combata contra o espírito Mas, enquanto se fica indeciso sobre o que é verdadeiro e conveniente A alma é arrastada para lados diversos Assim, quando se pensa que a carne provoca o prazer Enquanto numa inspiração melhor resiste a essa incitação Não se deve acreditar que se trata de uma vida que resiste a outra Mas que isso vem da natureza do corpo Que procura eliminar e esvaziar os órgãos cheios de humor seminal Do mesmo modo, não é preciso imaginar alguma potência contrária Ou alguma outra alma viva que se tem em nós A sede nos provoca a beber Ou que nos dá fome e nos estimula a comer Assim como esses apetites e evacuações provêm dos movimentos naturais do corpo Também o humor que naturalmente contém o sêmen Quando, depois de certo tempo, se acumula no devido lugar Está inquieto para ser expulso e jogado fora E não é exatamente a ação de um estímulo exterior que o produz Já que por vezes isso acontece por si mesmo Quando se diz, pois, que a carne combate o espírito Os adeptos dessa última explicação compreendem por isso que o uso As necessidades, ou o prazer da carne Quando excitam o homem O distraem e desviam das realidades divinas e espirituais Quando somos atraídos pelas necessidades do corpo Não temos como nos ocupar com as realidades divinas que valem para a eternidade E, ao contrário A alma que se entrega ao divino e está unida ao espírito de Deus Combate a carne porque não a deixa amolecer nas delícias E seguir na corrente dos prazeres que são o seu deleite natural Aqueles de quem trazemos essa opinião explicarão a afirmação A sabedoria da carne é inimiga de Deus e RM 8,7 Como não que a carne tenha, na verdade, uma alma ou uma sabedoria própria Mas por um significado inadequado Como quando vulgarmente dizemos que a terra tem sede ou que ela quer beber água Nesse caso, não empregamos o termo querer no sentido próprio Mas no sentido amplo Como quando dizemos que uma casa quer ser restaurada E outras expressões semelhantes Portanto, é assim que se deve entender a sabedoria da carne E a expressão A carne conspira contra o espírito Geralmente lhe acrescentam aquilo que está dito A voz do sangue do teu irmão grita até mim vinda da 154 Terra GN 4,10 O que grita até Deus não é o sangue derramado em si mesmo Mas, em sentido amplo Diz-se que o sangue grita Pois se pede a Deus vingança contra quem derramou o sangue E também o que diz o apóstolo Vejo outra lei nos meus membros RM 7,23 Eles a entendem assim Aquele que quer se dedicar à palavra de Deus se distrai Desvia a atenção E é incomodado pelas necessidades E cuidados do corpo Presentes nele Como numa espécie de lei Ele não pode se entregar à sabedoria de Deus E contemplar os mistérios divinos 5 Mas, entre as obras da carne Se descrevem também as divisões As invejas As discussões E eles as compreendem assim Quando a alma adquiriu uma sensibilidade grosseira Porque se submeteu às paixões do corpo Fica oprimida sob o peso dos vícios E não sente mais nada de sutil e de espiritual Diz-se então que ela se tornou carne E ela tira seu nome dessa carne Que passa a ser objeto do seu zelo e da sua intenção Os que assim questionam acrescentam Pode-se encontrar ou indicar um criador desses maus pensamentos Chamados pensamentos da carne É que eles sustentam que é preciso crer que não há outro criador da alma e da carne E não ser Deus Se dissermos que o Deus bom é que Na sua criação Criou alguma coisa que é sua inimiga Isso vai parecer completamente sem sentido Portanto Se está escrito A sabedoria da carne é inimiga de Deus E se se diz que isso se faz desde a criação Parecerá que Deus criou uma natureza a sua inimiga Que não lhe pode ser submetida Nem a ele nem a sua lei Porque teremos representada essa carne De que falamos como um ser dotado de alma Se concordarmos com isso Como podemos distinguir essa opinião Daqueles que dizem haver diferentes almas Que foram criadas e por sua natureza São destinadas a salvação ou a perdição Isso só convém aos hereges Que, por não conseguirem expor a justiça de Deus com argumentos conformes à piedade Inventam imaginações também ímpias E nós, conforme podemos Expusemos o que pode ser dito em forma de debate Sobre cada uma das doutrinas expostas pelas várias opiniões Que o leitor escolha daqui o que lhe parecer mais razoável de aceitar 5. O mundo começou no tempo 1 Passamos a um dos artigos da doutrina que a igreja expõe E que inclui principalmente traço de acordo com a fé que devemos ter em nossa história Que este mundo foi feito e que começou num momento determinado E que, segundo a doutrina da consumação dos séculos de todos conhecida Será destruído porque se corromperá E por isso não vai parecer despropositado tratar um pouco desse tema No que se refere à garantia que dele dão as escrituras E prova é muito fácil É por isso que os hereges Que sobre tantos pontos se desviaram Neste, cedendo a autoridade das escrituras Parecem estar de acordo Sobre a criação do mundo Que outra escritura poderá nos ensinar Se não aquela em que Moisés descreve a sua origem Mesmo contendo significados mais importantes do que parece mostrar o relato dos fatos Mesmo que encerre quase sempre um pensamento 155 espiritual E que se sirva do véu da letra para esconder realidades místicas e profundas Contudo, a palavra do narrador afirma que Em certo momento, tudo o que é visível foi criado O primeiro a falar do fim do mundo é Jacó Quando dele dá testemunho perante seus filhos Vinde a mim, filhos de Jacó Para que vos anuncie o que se passará nos últimos dias ou depois dos últimos dias GN 49,1 Se há últimos dias, ou depois dos últimos dias É preciso que acabem os dias que começaram Davi diz Igualmente, os céus perecerão Mas tu permanecerás E todos envelhecerão como as vestimentas E tu os mudarás como a um manto E eles serão trocados Mas tu és o mesmo e tuas idades não acabarão É se eles 101,27 a 28 Quando nosso Senhor e Salvador disse Aquele que no início criou os fez macho e enferme a MT 19,4 Ele mesmo atesta também que o mundo foi feito E quando diz O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não passarão MT 24,35 Ele o mostra corruptível e finito O apóstolo diz também A criatura foi submetida à vaidade Não porque ela o queira Mas por causa daquele que a submeteu Na esperança de que a mesma criatura Será libertada da servidão da corrupção Para receber a liberdade gloriosa dos filhos de Deus E em 8,20 a 21 Desse modo Ele afirma claramente o fim do mundo E também quando diz O estado desse mundo passará um cor 7,31 Porém Ao dizer A criatura está submetida à vaidade Mostra também o seu início De fato Se a criatura está submetida à vaidade Por causa de alguma esperança Ela está submetida por uma causa E o que existe por uma causa Deve necessariamente ter um início Não era possível Sem um começo Que a criatura fosse submetida à vaidade E que ela esperasse ser libertada Da servidão da corrupção Se ela não tivesse começado Por ser escrava da corrupção Mas quem tiver oportunidade de procurar Pode encontrar muitos outros ditos Desse gênero nas escrituras Onde se diz que o mundo teve um começo E aguarda um fim 2 Se sobre este ponto Alguém se opõe à autoridade Das nossas escrituras e à fé Nós lhe perguntamos Se se pode dizer Que Deus pode abranger todas as coisas Ou não Dizer que não pode É manifestamente ímpio Mas Se responde Como deve fazê-lo Que Deus abrange todas as coisas Segue-se que Pelo fato de que elas podem ser abrangidas É preciso entender Que elas têm um começo e um fim Porque aquilo que não tem Nenhum tipo de começo Não pode ser abrangido Seja qual for a amplitude Que tiver o intelecto A possibilidade de compreender Lhes escapa e se afasta Sem fim Onde não houver começo 3 Mas costumam nos questionar Se o mundo teve um começo O que fazia Deus antes de o mundo começar Dizer que a natureza de Deus É ociosa e imóvel E ao mesmo tempo Absurdo Tal como supor que Houve um tempo em que a bondade Não fazia o bem Ou a onipotência Não exercia o seu poder É comum nos fazerem essa objeção Quando dizemos que o mundo Começou num certo tempo E quando contamos os anos Da sua duração Segundo o testemunho da escritura Não me parece que um herege Possa responder facilmente A essas perguntas Seguindo a coerência Da sua doutrina Mas nós Observando corretamente As regras da piedade Respondemos que Deus Não começou a agir Quando fez este mundo visível Mas Tal como após a degradação Desse mundo Houverá um outro Do mesmo modo Antes que ele existisse 156 Houve outros Segundo acreditamos Esses dois pontos Serão confirmados Pela autoridade Da escritura divina Isaías ensina que Depois deste mundo Haverá outro Haverá um mundo novo E uma terra nova Que farei permanecer Perante mim Diz os senhores 66,22 E o Eclesiastes Mostra que Antes deste mundo Houve outros O que é que foi feito A mesma coisa que será E o que é que foi criado A mesma coisa que será criada Não há nada de novo Sobre o sol Se alguém falar e disser Eis aqui algo novo Mas isso já existia Nos séculos Que nos precederam Eclum 1,9 a 10 Os testemunhos Provam os dois pontos Que já existiram séculos E que depois existirão séculos Não se deve supor Que vários mundos Existiram ao mesmo tempo Mas que depois deste Virá outro A esse propósito Não precisamos repetir Os detalhes Todos porque já o fizemos Antes Ponto 8,4 Penso que não convém Deixar de prestar atenção E passar em silêncio Que as escrituras santas Tenham chamado A criação do mundo Com um termo novo E bem definido Falando em catabole do mundo Esse termo foi traduzido Para o latim De forma errada Como constituição do mundo Mas em grego Catabole significa Mais exatamente A ação de atirar para baixo Isto é De jogar para baixo Traduzido em latim Como constituição do mundo Como dissemos Fica incorreto Assim No evangelho de João O salvador diz Naqueles dias haverá Grande tribulação Tal como nunca se terá Visto semelhante Desde a constituição Do mundo MT 24,21 Ju 17,24 9 A que constituição Está no lugar De catabole Que se deve entender Como dissemos acima O apóstolo Na carta aos eféxios Utilizou o mesmo termo Quando diz Aquele que nos escolheu Antes da constituição Do mundo E também a que Constituição do mundo Traduz catabole Que se deve compreender No mesmo sentido Que expusemos acima Parece que vale a pena Procurar o que é significado Por essa nova expressão Uma vez que o fim E a consumação dos santos Se realizarão Nas realidades invisíveis E que são eternas Creio que o que se pode Deduzir de uma reflexão Sobre esse fim Segundo o princípio Que expusemos antes Muitas vezes Que se deve supor Que as criaturas racionais Tiveram um começo semelhante É que Se o começo Que elas tiveram É semelhante Ao fim Que elas esperam Elas já estavam Sem dúvida Desde o início Nas realidades invisíveis E que são eternas Se assim Do alto Para baixo Desceram Não somente As almas Que o mereceram Por seus movimentos diversos Mas também Aquelas que Por servir este mundo Foram levadas Mesmo não o querendo Das realidades superiores Invisíveis Essas realidades inferiores Invisíveis A criatura foi submetida Sem que ela o queira A vaidade Por causa daquele Que a submeteu Na esperança RM 8,20 A fim de que o sol A lua As estrelas E os anjos de Deus Cumpram os seus serviços Ao mundo Para essas almas Que Por causa dos grandes defeitos Das suas inteligências Tiveram necessidade Destes corpos Mais espessos E sólidos E em vista destes Para quem isso era necessário Foi instituído este mundo visível Por isso Pelo significado Desse termo Catabole É indicado a queda comum De todos Desde o alto Até embaixo Certamente toda criatura Leva consigo A esperança Da liberdade A fim de ser libertada Da servidão Da corrupção Quando os filhos de Deus Que caíram Ou foram dispersados Serão reunidos Na unidade Ou quando tiverem Cumprido neste mundo Todas as outras missões Que só Deus conhece Como 157 Artesão do universo Deve-se Portanto Pensar que o mundo Foi feito de tal modo E tão amplo Quanto necessário Para poder conter Todas as almas Que neste mundo Foram colocadas Para se exercitar E também Todas as potências Que estão prontas Para lhes dar assistência Governá-las E auxiliá-las Numerosas pessoas Demonstram que Todas as criaturas Racionais Têm a mesma natureza Isso é necessário Para defender A justiça de Deus Em todos os atos Pelos quais governa Uma vez que cada uma Tem em si mesmo As causas Que a colocaram Em tal ou qual Condição de vida 5 Tal é o plano Que Deus determinou Depois da origem do mundo Mas que já estava previsto Com as razões E as causas Tanto daqueles Que mereciam vir Para corpos Por causa das falhas Da sua inteligência Como daqueles Que eram atraídos Pelo desejo Das realidades visíveis Ou Ainda Daqueles que Segundo a sua vontade Ou sem o querer Eram obrigados Por aquele que O submetia Na esperança A cumprir Certos ofícios Em favor daqueles Que tinham caído Nesse estado Mas alguns Sem compreender Nem perceber Que essas diversas Disposições Tinham sido tomadas Por Deus Em decorrência De causas anteriores Relacionadas Com o livre-arbítrio Pensaram que Tudo o que se passa No mundo Era conduzido Por movimentos Fortuitos Ou por uma necessidade Fatal E que nada dependia Do nosso livre-arbítrio Desse modo Nem a providência De Deus Se mostrava isenta De culpa 6 Dissemos que Todas as almas Que vivem neste mundo Tiveram necessidade De muitos assistentes De dirigentes De auxiliares E Nos tempos recentes Quando o fim do mundo Já era iminente E que todo o gênero humano Corria para sua perda definitiva Como não somente Os que eram governados Mas também aqueles A quem tinha sido confiado O cuidado de governar Tinham sido atingidos Pela decadência O gênero humano Teve necessidade Não somente Dessa ajuda E de defensores Semelhantes a ele Mas reclamou Pelo socorro Do seu próprio Criador e autor Para restaurar A disciplina Corrompida e profanada Num usa da obediência Noutros a da autoridade Por isso é que O filho único de Deus Palavra e sabedoria Do pai Quando se encontrava Junto do pai Na glória que tinha Antes da existência Do mundo Se aniquilou A si mesmo E Tomando a forma De escravo Fez-se obediente Até a morte Para ensinar a obediência Aqueles que não podiam Obter a salvação A não ser pela obediência Para restaurar assim As leis corrompidas Da arte de governar E de reinar Submetendo todos Os inimigos A seus pés E como tem de reinar Até que tenha Posto os inimigos Sob seus pés E que tenha destruído O último inimigo A morte A morte Ensina aqueles mesmos Que governam As regras do governo Pois que Como dissemos Ele tinha vindo Para restaurar Não somente A disciplina Da arte de governar E reinar Mas também A de obedecer Realizando primeiro Em si mesmo O que ele queria Que fosse realizado Pelos outros Por isso Não se fez somente Obediente ao pai Até a morte Na cruz Mas também Até a consumação Dos séculos Abrangendo em si mesmo Todos aqueles Que submeteu ao pai E que por ele Vem a salvação Está dito Que com eles E neles Também ele mesmo Se submeterá ao pai Porque tudo está nele E que ele é a cabeça De todas as coisas E que nele Se encontra a plenitude Daqueles que obtêm A salvação É o que dele Diz o apóstolo Quando tudo Lhe for submetido Então o 158 O próprio filho Será submetido Aquele que lhe submeteu Todas as coisas A fim de que Deus Seja tudo Em todos Um cor 15,28 7 Não sei De que maneira Os hereges Sem compreender O significado Do que o apóstolo Coloca nessas palavras Consideram pejorativo O termo submissão No que diz respeito Ao filho Se se procura O significado Da palavra Poderemos facilmente Encontrá-lo Partindo do seu contrário Porque Se a submissão Não é um bem Segue-se que o seu contrário A insubmissão É um bem A palavra do apóstolo Quando tudo Lhe estiver submetido Então o próprio filho Será submetido Aquele que lhe submeteu Todas as coisas Um cor 15,28 Parece mostrar Segundo o significado Que lhe dão os hereges Que aquele que agora Não está submetido Ao pai Lhe será submetido No futuro Quando o pai Já lhe tiver submetido Todas as coisas Admiro-me De que se possa Compreender desse modo Se Enquanto tudo Não lhe está submetido Ele mesmo Não está submetido Então Quando tudo Lhe estiver submetido Quando tiver-se tornado O rei de tudo E que tiver poder Sobre o universo Então ele se submeterá Conforme eles pensam Ao passo que antes Não o tinha feito Eles não compreendem Que a submissão De Cristo a seu pai Mostra a beatitude Que virá da nossa perfeição E exprime a finalização Vitoriosa da obra Que lhe empreendeu Quando oferece ao pai Não apenas a totalidade Do governo E do reino Que lhe corrigiu Em toda a criação Mas Ainda As regras da obediência E da submissão Corrigidas e restauradas Em todo o gênero humano Se Portanto Se entende como Boa e salutar A submissão Pela qual o filho é Conforme se disse Submetido a seu pai De maneira muito Consequente e coerente Segue-se que é preciso Entender como Salutar e útil Aquilo que é chamado De submissão Dos inimigos Ao filho de Deus Assim como Quando dizemos Submissão do filho Ao pai Afirmada Perfeita Restauração De toda a criação De modo semelhante Quando se diz Que os inimigos Estão submetidos Ao filho de Deus Entende-se A salvação nele Daqueles que estão Submetidos E o restabelecimento Daqueles que se perderam 8 Mas essa submissão Se realizará De acordo com Procedimentos Normas E tempos Determinados O que quer dizer Que não é por alguma Necessidade Ou consequência De força Que o mundo inteiro Se submeterá a Deus Mas pela ação Da palavra Da razão Do ensino Da imitação Dos melhores Dos bons costumes E também das ameaças Merecidas e adaptadas Que advertem Justamente Aqueles que descuidam De tomar conta Da sua salvação E do seu interesse E de estar vigilantes Quanto a sua cura Também nós Os humanos Na educação Dos nossos servidores E dos nossos filhos Enquanto pela idade Não atingem a razão Nós os reprimimos Com ameaças E pelo temor Mas Quando recebem A inteligência Daquilo que é bom Útil e honesto Então o medo Dos açoites Acaba Pois concordam Em ser persuadidos Pela palavra E pela razão Ao fazer tudo o que é bom Há coisas Porém Que só Deus conhece E seu filho único Por quem o universo Foi criado e restaurado Bem como pelo Espírito Santo Que tudo santifica Que procede do próprio Pai E possui glória Na eternidade dos séculos Amém Assim Só Deus conhece De que maneira Cada um deve ser dirigido Respeitando o livre-arbítrio Em todas as criaturas racionais Isto é Quem são aqueles Que a palavra de Deus Encontra prontos E 159 Capazes de ser instruídos Quais os que ele deixou Para depois Quais aqueles A quem ele se oculta Completamente Como se seus ouvidos Estivessem longe deles Em contrapartida Quais são os que Por terem desprezado A palavra de Deus Que lhes foi mostrada E pregada Ele estimula Com repreensões E penas Que eles sofrem Em vista da sua salvação Exigindo deles E de certo modo Lhes arrancando a conversão Quais aqueles A quem ele fornece Algumas indicações De salvação Para que talvez Alguém possa receber Uma salvação Assegurada Por uma resposta Inspirada Só pela fé Por que causas E em que ocasiões Tudo isso tem lugar O que neles A sabedoria divina Perscruta Ou que movimentos Da vontade deles Ela vê para o seu Governo do universo 6 Sobre o fim do mundo 10 1 Já discutimos antes Conforme pudemos O fim e a consumação Do mundo De acordo com a autoridade Das divinas escrituras Supomos que isso Tenha sido suficiente Para instruir Porém vamos mencionar Ainda alguns pontos Porque a continuação Da argumentação Nos traz de volta A esse assunto Toda criatura racional Procura diligentemente O bem supremo Fim de todas as coisas O que foi expresso Também por numerosos Filósofos nestes termos O bem supremo Consiste em tornar-se Na medida do possível Semelhante a Deus Suponho que não Encontraram por si mesmos Mas foram buscá-lo Nos livros divinos De fato Foi Moisés Quem antes de todos Os outros o indicou Quando narra a primeira Criação do homem Disse Deus Façamos o homem A nossa imagem e semelhança E logo acrescenta E Deus fez o homem A imagem de Deus o fez Macho e fêmea os fez E os abençoou Gn 1,26 a 27 Quando ele diz A imagem de Deus o fez Ele se cala Sobre a semelhança Isso só pode significar Que o homem recebeu A dignidade da imagem Na sua primeira criação Mas que a perfeição Da semelhança Ele está reservada Para a consumação Quer isso dizer Que ele devia procurá-la Para si mesmo Imitando Deus Com o esforço Da sua atividade própria A possibilidade Dessa perfeição Que lhe fora dada No início Pela excelência da imagem Devia no final Realizá-la a ele mesmo Na perfeita semelhança Ao cumprir suas obras O apóstolo João Atesta com mais termos Esclarecedores E evidentes Que assim é Quando ele diz Meus filhinhos Não sabemos ainda O que seremos Quando isso nos for revelado Seremos semelhantes a ele Júlio 3,2 Aqui está certamente Falando do Salvador E indica Com muita segurança Não só o fim De todas as coisas Que ele diz Que ainda lhe é desconhecido Mas também a semelhança Que esperamos ter com Deus E que será dada Segundo a perfeição Dos méritos O próprio Senhor No evangelho Apresenta não somente Como futura Mas também como devendo Se produzir pela sua intercessão Já que se digna Pedi-la a ele mesmo Ao pai Para os seus discípulos Quando diz Pai Quero que lá onde eu estiver Eles também estejam comigo Júlio 17,24 E como eu tu somos um Que eles sejam conosco Júlio 17,21 Parece aqui que a semelhança Será por assim dizer progressiva E que De semelhante Se fará um Porque Sem dúvida Na consumação Ou fim Deus será tudo em todos 160 A esse propósito Alguns se perguntam Se a essência da natureza corporal Mesmo que purificada ao máximo Tornada completamente espiritual Não parece que será obstáculo A dignidade da semelhança E a unidade em sentido estrito Uma vez que Como a natureza divina Certamente radicalmente não corporal Aquela que está num corpo Não parece que possa se dizer semelhante a ela Nem ser declarada Em verdade e corretamente Uma com ela Sobretudo quando a verdade da nossa fé Ensina que é preciso referir A unidade do filho com o pai A sua própria natureza 2 Portanto Quando se promete que no fim Deus será tudo em todos Não se deve logicamente pensar Que os animais Os bichos E as bestas Chegarão a esse fim Para não se indicar desse modo Que Deus está presente nos animais Nos bichos E nas bestas E também não na madeira E na pedra Não seja acaso Que se diga Que Deus também está neles Não se deve supor Que alguma maldade Chegará a esse fim Para que Quando se disser Que Deus é tudo em todos Não se afirme Que ele está também Em algum receptáculo De maldade Se dizemos com certeza Que Deus está em todo lugar E em todas as coisas Isso é no sentido De que nada pode estar vazio De Deus Contudo Não dizemos Que ele seja de fato Tudo naquilo em que ele está É por isso Que se deve examinar Com mais cuidado O que significa A perfeição da beatitude E o fim de todas as coisas Não se diz somente Que Deus está em tudo Mas que ele é tudo Perguntemos-nos O que significa Esse termo Tudo Que Deus será em todas as coisas 3 Penso que essa expressão Que se diz de ser tudo Em todas as coisas Significa também Que ele será tudo Em cada ser Em cada ser Ele será de tal modo Como numa inteligência racional Que Expurgada de toda sujeira Dos vícios E completamente enxugada De todas as nuvens Da maldade Pode sentir Ou compreender Ou pensar Que tudo nela Será Deus E ela não fará nada Além de sentir Deus Pensar Deus Ver Deus Estar com Deus Deus será todos Os seus movimentos E assim é que Deus Será tudo para ela Não haverá mais discernimento Do mal e do bem Porque já não haverá mal Pois que Deus é tudo para ela E nele o mal não existe E aquele para quem Deus é tudo E está sempre no bem Não mais desejará comer Da árvore e do conhecimento Do bem e do mal Portanto Se o fim Reconduzido a condição inicial E a consumação das coisas Retornada ao seu princípio Restaurarão o estado Que tinha então A natureza racional Quando ela não tinha necessidade De comer da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Depois de ter afastado Todo o sentimento De maldade De o ter retirado Para chegar A integridade E a pureza Aquele que é o único Deus bom Será só para ela E nela será tudo Não somente em alguns Nem em muitos Mas em todos Quando já não haverá morte E não mais o aguilhão da morte E absolutamente mal nenhum Então Deus será de verdade Tudo em todas as coisas Alguns pensam que essa perfeição E felicidade das naturezas racionais Só perdurará nesse estado De que estamos falando Ou seja Aquele em que todos os seres Possuem Deus E Deus é tudo para eles Se a sua união com a natureza corporal Não os afastar de modo nenhum Caso contrário Pensam eles que Se a mistura com a substância material Se interpusesse Ela impediria a glória E a felicidade supremas Mas Sobre esse assunto Nas páginas anteriores Já expusemos e discutimos Mais 161 completamente O que nos veio ao pensamento 4 Uma vez que encontramos No apóstolo Paulo Uma menção ao corpo espiritual Vamos procurar saber Como podermos Como é que se deve pensar sobre isso Tanto quanto Nossa inteligência pode compreender Pensamos que a qualidade De um corpo espiritual Deve permitir que ele seja habitado Não só pelas almas santas e perfeitas Mas Ainda Por todas as criaturas Que serão libertadas Da servidão da corrupção Deste corpo Diz também o apóstolo Que temos uma casa Que não é feita pelas mãos Eterna nos céus 2 Cor 5,1 Isto é Nas moradas dos bem-aventurados Por aqui podemos conjeturar De quanta pureza De quanta sutilidade De quanta glória Serão as qualidades desse corpo Se o compararmos Aqueles que agora Mesmo que sejam corpos Celestes e esplendorosos São Contudo Feitos pelas mãos invisíveis Pelo contrário Do outro se diz Que é uma casa Que não é feita pelas mãos Mas eterna nos céus Uma vez que o visível É temporal E o invisível Eterno 2 Cor 4,18 Todos os corpos Que vemos na terra Ou nos céus Que podem ser vistos Que são feitos pelas mãos E não são eternos São ultrapassados De longe Por aquele que não é visível Nem feito pelas mãos Mas é eterno A partir dessa comparação Pode-se presumir o encanto O esplendor E o brilho Do corpo espiritual E que é verdade Tal como está escrito Que o olho não viu E o ouvido não escutou Que ainda não chegou Ao coração do homem O que Deus preparou Para aqueles que o amam Um cor 2,9 Não há dúvida De que a natureza Desse corpo Que é o nosso Pela vontade de Deus Que assim o fez Poderá chegar Pela ação do Criador A essa qualidade De corpo muito sutil Puríssimo E muito resplandecente Conforme o estado Das coisas o exigir E os méritos Da natureza racional O pedirem Finalmente Quando o mundo Teve necessidade De variedade De diversidade A matéria Entregou-se Com toda disponibilidade Nos diferentes aspectos E espécies Das coisas Aquele que a tinha feito Porque é seu Senhor E Criador Para que possa tirar Delas diversas formas Dos seres celestes E terrestres Mas Quando todos os seres Começarem a se apressar Para se tornarem um Como o pai A um com o filho Entenda-se que o resultado É que onde todos Foram um Não haverá mais diversidade 5 É por isso que Mesmo o último inimigo Chamado morte Se diz que será destruído De tal maneira Que não haverá mais nada funesto Onde a morte já não existirá Nem diferente Porque não haverá mais inimigo É preciso compreender Essa destruição Do último inimigo Não no sentido De que a sua substância Feita por Deus Vai perecer Mas que o seu propósito E a sua vontade de inimizade Que não provém de Deus Mas dele mesmo Desaparecerão É destruído Pois Não para que já não exista Mas para que não seja mais inimigo Nem morte De fato Nada é impossível Ao todo poderoso Nada é irreparável Para aquele que o fez Ele fez todas as coisas Para que elas existissem E tudo o que foi feito Para existir Não pode deixar de existir É por isso que Se passam por mudanças De diversidades É para que se encontrem Num estado melhor Ou pior Conforme os seus méritos Mas os seres Que foram criados Por Deus Para existir e durar Não podem receber Uma morte Que os atinja Na sua substância Com efeito Se a opinião comum Pensa que há seres Que pereceram Não se segue Daí que a regra Da fé e da 162 Verdade Aceite Que tenham perecido Os ignorantes E os ateus Acham que a nossa carne Perece depois da morte De tal modo Que absolutamente Nada fica A da substância dela Mas nós Que acreditamos Na ressurreição Compreendamos Que aí a morte Apenas produz Uma mudança Pois estamos certos De que a sua substância Permanece e que Em determinado momento Quando quiser o Criador Será de novo Restaurada para viver E passará por outra mudança De fato O que antes Era uma carne terrestre Vinda da terra Depois dissolvida Pela morte E outra vez Feita a cinzas e terra Tu és terra E voltarás para a terra GN 18,27 Traço Ressuscitará da terra E daí em diante Progredirá até a glória Do corpo espiritual Conforme o requererem Os méritos da alma Que habita 6 Deve-se pensar Que toda a nossa Substância corporal Que está aqui Será conduzida a esse estado Quando todas as coisas Forem restauradas Para serem um E que Deus será Tudo em todas as coisas Não se julgue Que tudo isso Se realizará de repente Será pouco a pouco E por partes Numa sucessão De séculos Intermináveis E imensos Quando gradualmente A reforma e a correção Se cumprirem em cada um Alguns virão à frente E se dirigirão Às alturas Numa corrida Mais rápida E outros Os seguirão A curta distância E Finalmente Outros estarão Muito mais longe Desse modo Através da quantidade De degraus Inumeráveis Constituídos por aqueles Que progridem E se reconciliam Com Deus Eles que antes Eram inimigos Se chega ao último inimigo Chamado morte E a sua destruição Para que não seja Mais inimigo Quando todas as almas Racionais Tiverem sido Restabelecidas Nesse estado Então a natureza Desse nosso corpo Também será Conduzida à glória Do corpo espiritual Nas naturezas Racionais Vemos que aquelas Que viveram De modo indigno Por causa Dos seus pecados Não são diferentes Daquelas que foram Convidadas Para a bem-aventurança Por causa Dos seus méritos Mas vemos Que as almas Que antes eram Pecadoras Depois da sua Conversão E da sua Reconciliação Com Deus São chamadas De novo A bem-aventurança De modo semelhante Se deve pensar Da natureza Do corpo O corpo De que nos servimos Agora Com sua baixeza Sua corrupção E sua fraqueza Não é senão Aquele mesmo De que nos servimos Quando na incorrupção Na força E na glória Mas será o mesmo Que terá rejeitado As fraquezas De que agora sofre E terá se mudado Na glória Tornado espiritual De tal modo Que o que era Um vaso indigno Se tornará Pela sua purificação Um vaso de honra E uma morada De bem-aventurança Devemos acreditar Que permanecerá Para sempre Imutável Nesse estado Pela vontade Do Criador É o que nos garante A frase do apóstolo Paulo Temos uma casa Que não é feita Pelas mãos Eterna nos céus 2 cor 5,1 De fato A fé da igreja Não aceita o que dizem Alguns filósofos gregos Que além deste corpo Composto de quatro elementos Há um quinto corpo Inteiramente diferente E distinto deste corpo Nas santas escrituras Não se pode encontrar A mínima alusão a isso E a própria ordem Das coisas Não permite Que se aceite Sobretudo Porque o apóstolo Afirma claramente Que os corpos Que serão dados Aos que ressuscitam Dos mortos Não são novos Mas receberão Os mesmos corpos Que tinham nessa vida Transformados Do pior em melhor Com efeito Diz ele Um corpo animal É semeado Um corpo espiritual 163 Ressuscitará E semeado Na corrupção Ressuscitará Na incorrupção Semeado Na fraqueza Ressuscitará Na força Semeado Na obscuridade Ressuscitará Na glória Em cor 15,42 A 44 Tal como um homem Pode progredir De um estado Anterior de homem Animal Incapaz de entender O que é do Espírito De Deus Até chegar Graças a educação A se tornar espiritual E a julgar Todas as coisas Sem ser ele mesmo Julgado por ninguém Do mesmo modo Se deve pensar A propósito Da condição do corpo Que o mesmo corpo Que agora é chamado animal Porque está a serviço Da alma Quando a alma Se reunir a Deus E se tornar com ele Um só espírito Progredirá Como instrumento Do espírito Para atingir Uma condição E uma qualidade Espirituais Sobretudo Como já várias vezes Demonstramos Porque a natureza Corporal Foi feita pelo Criador De tal modo Que possa assumir Sucessivamente Sem dificuldade Qualquer qualidade Conforme a vontade De Deus Ou o que requererem As circunstâncias 7 Todo esse raciocínio Supõe que Deus Criou duas naturezas Genéricas Uma natureza Visível Isto é Corporal E uma natureza Invisível Que é incorporal Mas essas duas naturezas Recebem mutações diversas A invisível Que é racional Muda de intenção E de propósito Porque é dotada De livre-arbítrio Por causa disso Ela tanto está no bem Como no seu contrário Mas a natureza corporal Recebe uma mutação Na sua substância É por isso que Seja qual for a coisa Que Deus O artesão De todas as coisas Queira fazer dela Trabalhá-la Ou retocá-la A matéria está sempre disponível Em tudo E ele pode Portanto Transmitá-la em qualquer forma Ou aparência Conforme o que pedirem Os méritos das coisas O profeta o exprime Claramente ao dizer Deus Que fez todas as coisas E as transforma Em 5,8 8 Certamente É preciso perguntar Se Quando Deus for tudo Em todas as coisas Na consumação De todas as coisas Toda a natureza Dos corpos Terá uma sua aparência E toda a qualidade Dos corpos Será somente A de brilhar Na glória indescritível Que será atribuída Ao corpo espiritual Conforme devemos acreditar No início do seu livro Moisés escreveu No princípio Deus criou o céu E a terra Gn 1,1 Se entendemos bem O que ele disse Esse é o começo De toda a criação Começo ao qual Deve retornar o fim E a consumação De todas as coisas Ou seja Que esse céu E essa terra São a morada E repouso Dos piedosos De tal modo Que os santos E os pacíficos Herdarão primeiro Essa terra Pois assim O ensinam a lei Os profetas E o evangelho Penso que nessa terra Estão os modelos Verdadeiros e vivos Da disciplina moral Que Moisés Transmitia com a sombra Da lei É por isso Que se diz Que aqueles Que obedeciam a lei Serviam o modelo E a sombra Das realidades celestes A esse mesmo Moisés se disse Cuida para fazer Estudo conforme A imagem E a semelhança Do que te foi mostrado Na montanha Es 25,40 Nesta terra A lei foi um pedagogo Para aqueles que deveriam ser Por ela Conduzidos até Cristo E ensinados e instruídos Por ela Afim de que pudessem Depois da instituição Da lei Receber mais facilmente Toda a ciência Mais perfeita de Cristo Parece-me que De modo semelhante Essa terra Em primeiro lugar Recebe os santos Os impregna E os forma Ensinando-lhes A lei verdadeira E eterna Para que possam Mais facilmente Receber a instrução Perfeita do céu A qual nada Pode ser acrescentado Lá encontrarão O que é 164 O chamado Evangelho eterno O testamento Sempre novo Que nunca envelhecerá 9 Deve-se pensar Que Dessa maneira Na consumação E restauração De todas as coisas Progredindo pouco a pouco E ascendendo Com ordem moderada Chegarão de início A essa terra E a instrução Que nela é dada Onde serão preparados Para regras melhores As quais Nada pode ser acrescentado Cristo O Senhor Que é o rei de todos Depois dos condutores E tutores Ele mesmo assumirá O reino Quer dizer que Depois da formação Ministrada Pelas santas potências Ele mesmo ensinará Aqueles que puderem Compreendê-lo Por quanto Ele é a sabedoria E reinará sobre eles Até que também Os submeta ao Pai Que a ele submeteu Todas as coisas Isto é Quando tiverem sido Feitos capazes De receber Deus Deus será neles Tudo em todos Consequentemente A natureza corporal Receberá então A sua condição suprema A qual nada Se poderá acrescentar Até aqui discutimos Sobre a maneira De ser da natureza corporal Ou do corpo espiritual Deixamos a descrição Do leitor O cuidado De escolher Dessas duas soluções Aquela que lhe parecer melhor Mas nós damos aqui por terminado O terceiro livro Milésimo Seiscentésimo Quinquagésimo Quarto livro Onze A propósito do caráter inspirado Da escritura divina E como ela deve ser lida E compreendida Doze Um As escrituras são inspiradas Por Deus Uma vez que nas nossas buscas Sobre realidades tão importantes Não nos basta apelar Para as concepções comuns E para a evidência do que se vê Mas que Além disso Para demonstrar o que dizemos Tomamos os testemunhos Que vêm das escrituras Que temos como divinos Tanto do chamado Antigo Testamento Como do que é dito Novo Testamento Tentamos confirmar A nossa fé pela razão Mas ainda não estabelecemos A divindade das escrituras Aceitai Pois Nossa exposição Sobre algumas poucas coisas Como que num resumo Explicando para isso O que nos leva A considerar as escrituras Como divinas Mas Antes de utilizar As próprias escrituras E o que nelas se diz Vamos começar Por apresentar O legislador dos hebreus Moisés E o autor Das doutrinas salvadoras Do cristianismo Jesus Cristo Houve certamente Muitos legisladores Entre os gregos E os bárbaros Muitos mestres Que pregavam doutrinas Prometendo a verdade Mas não sabemos De nenhum legislador Que tenha feito Nascer nas outras nações O desejo De receber as suas palavras E Enquanto aqueles Que prometiam Filosofar a respeito Da verdade Vinham equipados Com provas E demonstrações Que pareciam razoáveis Nenhum difundiu Essa verdade Em que acreditava Entre nações diferentes Ou mesmo Entre um número Suficiente de pessoas Numa só nação E Contudo Bem que os legisladores Teriam gostado Que as leis Que lhes pareciam boas Tivessem autoridade Se fosse possível Sobre todo o gênero humano E os mestres gostariam Que o que eles têm Como verdade Se difundisse Sobre toda a terra Mas Como não podem exortar Aqueles que são De outros idiomas Ou pertencem A numerosas nações A cumprir as suas leis E a receber os seus ensinamentos Nem sequer começaram A fazê-lo Pois Com toda a razão Percebiam que Lhes era impossível Chegar lá Porém Em todas as terras Quer sejam gregas Quer bárbaras Há milhares De nossos fiéis Que renunciaram Às leis dos seus pais E aos que presumiam Ser seus deuses Para observar As leis de Moisés E para seguir As palavras de Cristo Como seus discípulos E Contudo Aqueles que se entregaram A lei de Moisés São odiados Pelos que adoram imagens E aqueles que aceitaram A palavra de Jesus Cristo Arriscam-se Ainda Por causa desse ódio Há uma sentença de morte 2 Se considerarmos Como é aqui Em tão poucos anos Apesar das armadilhas Que ameaçam Aqueles que professam O cristianismo Apesar mesmo Da morte de alguns E a expulhação De outros A palavra pode Sem possuir Grande quantidade De mestres Ser pregada Em toda a terra De tal modo Que gregos E bárbaros Sábios E ignorantes Se uniram A religião Anunciada Por Jesus Não podemos Duvidar De que esse fato Está acima Das forças Do homem Porque Jesus Ensinou Com toda a autoridade E a força De 166 Persuasão Necessárias Para que a palavra Se imponha Assim podemos Com todo o direito Considerar As suas palavras Como predições Por exemplo Sereis conduzidos Perante os reis E os chefes Por causa de mim Para dar testemunho Perante eles E diante das nações MT 10,18 E ainda Nesse dia Muitos me dirão Senhor Senhor Não foi em teu nome Que nós comemos Em teu nome Que nós bebemos E em teu nome Que expulsamos Os demônios E eu lhes direi Afastai-vos de mim Vós que violais A lei Pois eu nunca Vos conheci MT 7,22 A 23 Se fosse possível Que essas coisas Tivessem sido ditas Em vão Tais palavras Não seriam Verdadeiras Mas Uma vez que se cumpriu Aquilo que ele disse Com tanta autoridade Isso mostra Que ele é realmente Deus Posto em natureza humana Para dar os homens Suas doutrinas salutares 3 Que se deve dizer Do fato de Cristo Ter sido profetizado Então não faltarão Aqueles que são Chamados príncipes Vindos de Judá Nem os chefes Que saíram da sua estirpe Até que venha Aquele para o qual Está reservado Isto é O reino E chegar a esperança Dos povos De N 49,10 Porque a história E tudo o que se vê hoje Mostra claramente Que Desde o tempo de Jesus Não houve mais Rei dos judeus Que tivesse esse título Porque todas as realidades Que eram o orgulho Dos judeus Isto é O que dizia Respeito ao templo Ao altar Ao culto Que a esse celebrável As vestes Do sumo sacerdote Fora destruído Assim se cumpriu A profecia Durante muitos dias Os filhos de Israel Ficarão sem rei Nem príncipe Sem vítima Nem altar Nem sacerdócio Nem oráculos Os 3,4 Utilizamos esse texto Contra aqueles que dizem Perturbados pelas palavras Que no Gênesis Jacó dirige a Judá Que o Etinarca Saído da estirpe de Judá Comandará o povo Sem que falem Aqueles que vêm Do seu sêmen Até a vinda de Cristo Tal como eles o imaginam Pois Se durante muitos dias Os filhos de Israel Ficarão sem rei Nem príncipe Sem vítima Nem altar Nem sacerdócio Nem oráculos E depois da destruição Do templo Não houve mais vítimas Nem altar Nem sacerdócio Traço É claro que faltou Um príncipe Vindo de Judá E um chefe Saído da sua estirpe Uma vez que a profecia Diz Não faltarão aqueles Que são chamados Príncipes vindos de Judá Nem os chefes Que saíram da sua estirpe Até que venha Aquele para o qual Está reservado É evidente que ele veio Aquele a quem pertence O que lhe está reservado A esperança das nações E isso é evidente Em decorrência Da multidão de nações Daqueles que acreditaram Por Cristo em Deus 4 O cântico do Deuteronômio Mostra profeticamente Que a escolha das nações Sem inteligência Em consequência Dos pecados do primeiro povo Não foi feita por outros Se não por Jesus Cristo Porque ele diz Eles me tornaram ciumento Por causa do que não é Deus Eles me irritaram Com seus ídolos E eu farei com que fiquem Ciumentos por causa Do que nem é uma nação Eu os irritarei Com uma nação Sem inteligência DT 32,21 Pode-se compreender Com muita clareza De que maneira Os hebreus Que, segundo a escritura Tornaram Deus ciumento Por causa do que não é Deus Irritaram-no com seus ídolos E eles próprios Se irritaram até o ciúme Por causa do que não é Nenhuma nação Por causa da nação Sem inteligência É que Deus escolheu Pela vinda de Jesus Cristo E pelos seus discípulos Vemos assim como é que fomos chamados Não temos muitos sábios 167 segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos nobres Mas Deus escolheu o que é louco Neste mundo para confundir os sábios E Deus escolheu o que não tem nascimento É desprezado Que nem existe Para destruir o que existia antes 1,26 a 27 E que Israel Segundo a carne A quem o apóstolo chama carne Não se glorifique diante de Deus 5 Que dizer das profecias sobre Cristo Contidas nos salmos No cântico que tem por título Para o bem amado S.L. 44,1 a 3 Cuja língua é chamada A pena de um escriba Que escreve depressa Cuja beleza se mostra Entre os filhos dos homens E em seus lábios A graça foi derramada Um indício dessa graça Derramada sobre os lábios É que Passado o curto momento Do seu ensinamento Ensinou cerca de um ano E alguns meses Treze traço Toda a terra Ficou cheia Da sua doutrina E da religião Que ele introduziu Pois nesses dias Se levantaram A justiça e abundância De paz S.L. 71,7 Subsistindo até a consumação Que é chamada De destruição da lua E subsiste Dominante de um mar A outro mar E dos rios Até os confins Da terra S.L. 71,8 Foi dado um sinal A casa de Davi Porque a virgem concebeu E deu a luz Um filho Que se chama Emmanuel Quer dizer Deus conosco E 7,14 Cumpriu-se o que diz O mesmo profeta Deus conosco Sabei Nações E sede vencidas Sede vencidos Vós Os poderosos Is 8,8 Nós ficamos por baixo E fomos vencidos Nós que vimos das nações Tomados pela graça Da sua palavra Mas o local Mas o local do seu nascimento Está predito em Miqueias E tu Belém Terra de Judá Tu não és de modo Nenhum a menor Entre as chefias de Judá Pois de ti sairá o chefe Que comandará o meu povo De Israel MQ 5,2 E Conforme Daniel As setenta semanas Se cumpriram D.N. 9,24 Até Jesus Cristo Ser o chefe Ele veio também Segundo Jó Aquele que dominou O monstro das águas Jó 3,8 E que deu a seus autênticos discípulos O poder de pisar Serpentes e escorpiões Com os pés E também todo o poder do inimigo Sem dele receber nenhum mal Ele c. 10,19 Que se pense sobre a vinda Dos apóstolos A todos os lugares Daqueles que foram enviados Por Jesus Para anunciar o Evangelho E se verá que a audácia deles Era a sobre-humana E que era Deus que os dirigia E quando examinamos Como os homens Que escutavam esse novo ensino E essas palavras estrangeiras Se chegaram a eles Vencidos Quando queriam Era lhes preparar ciladas Pois um poder divino Os protegia Não ficamos incrédulos A respeito dos prodígios Que eles fizeram Pois Deus trazia As palavras deles Seu testemunho Por meio de sinais Prodígios E diversos poderes 6 Ao mostrar sucintamente O que é da divindade De Jesus Servindo-nos Das palavras proféticas Que se referem a ele Mostramos também Que as escrituras Que profetizaram A seu respeito Estavam inspiradas por Deus Bem como os escritos Que anunciaram a sua vinda Que relataram o ensino Dado com poder e autoridade E que por isso Dominou aqueles Que foram escolhidos Entre as nações É preciso dizer Que a inspiração divina Das palavras proféticas E a natureza espiritual Da lei de Moisés Esplandeceram com a vinda De Jesus Antes da vinda De Cristo A inspiração divina Das antigas escrituras Não era fácil De demonstrar Com evidência Mas a vinda de Jesus Levou aqueles Que podiam supor Que a lei E os profetas Não eram divinos A constatar Com evidência Que eles tinham sido 168 escritos Com auxílio De uma graça celeste Quem estudar Com cuidado E atenção As palavras proféticas Sentirá Quando as ler Um traço De entusiasmo 14 E esse sentimento Persuadilo A de que não são Escritos de homens Aquilo que acreditamos Serem as palavras De Deus E a luz Que se contém Na lei de Moisés Antes escondida Debaixo de um véu Brilhou com a vinda De Jesus Que afastou o véu E deu a conhecer Pouco a pouco Os bens Cujas sombra A lei possuía 7 Seria excessivo Passar agora Em revistas As profecias Muito antigas Conselentes A cada uma Das realidades Futuras A fim de que Aquele que duvida Impressionado Pela inspiração Divina delas Afaste toda Hesitação E falta de atenção E se entregue Com toda a alma As palavras de Deus Mas se Para aqueles Que não são instruídos O caráter Sobre o humano Dos pensamentos Não aparece Na letra De cada passagem Não há E nada Com que se Admirar Com efeito No que se Refere As obras Da providência Que se Estende A todo O universo Algumas Aparecem Claramente Enquanto Obras Da providência Mas Outras Estão Escondidas Para tornar Possível A descrença A respeito De Deus Que governa Todas as Coisas Com arte E poder Indizíveis A maneira Como Deus Providente Opera Quando se Trata Das realidades Terrenas Não é Tão Clara Como Quando se Trata Do Sol Da Lua Ou Das Estrelas Mas Também Não é Tão Clara No que Se Refere Aos Acontecimentos Humanos Como É Quanto As Almas E Os Corpos Dos Animais Porque Nestes O Motivo E A Finalidade Podem Ser Perfeitamente Encontrados Por Aqueles Que Se Interessam Pelos Instintos As Imaginações E As Naturezas Dos Animais E Pela Constituição Dos Corpos Mas A Providência Não Se Enfraquece Por Causa Das Nossas Ignorâncias Pelo Menos Aos Olhos Daqueles Que Aceitaram De Uma Vez Por Todas Assim É Com A Divindade Da Escritura Que Se Estende A Toda Ela Se Bem Que A Nossa Fraqueza Não Seja Capaz De Ressaltar Em Os Homens Na Verdade Se Fosse Pelos Métodos De Demonstração Que São Habituais Entre Os Homens E Que Estão Consignados Que A Escritura Tivesse Convencido A Humanidade Com Razão Se Supuria Que A Nossa Fé Teria Por Origem A Sabedoria Dos Homens E Não O Poder De Deus Mas Agora Desde Que Se Levante A Vista É Claro Que A Palavra E A Que Um Poder Celeste Ou Melhor Supra Celeste Nos Atingiu Incitando Nos Adorar Somente Nosso Criador Esforcemo Nos Por Deixar O Conhecimento Inicial De Cristo Quer Dizer Seus Audimentos Para Sermos Levados A Perfeição Afim De Que A Sabedoria Da Qual Se Fala Entre Os Perfeitos Se Fale Também Entre Nós Com Efeito A Sabedoria Que Aquele Quem Adquiriu Promete Falar Entre Os Perfeitos É Diferente Da Sabedoria Deste Século E Da Sabedoria Dos Príncipes Deste Mundo Que Será Destruída Essa Sabedoria Será Impressa Em Todos Os Séculos Amém 2 Entendimento Literal Das Escrituras 1 8 15 Depois De Ter Falado Rapidamente Acerca Das Escrituras Divinas Inspiradas Por Deus É Preciso discorrer Sobre O Modo De As Compreender Pois Numerosos Enganos Se Cometem Porque Há Muitos Que Não Encontraram O Caminho Pelo Qual Se De Ler As Divinas Escrituras Os da Circuncisão Por Causa E Porque Não Veio De Manera Sensível Pregar A Remissão Aos Prisioneiros Nem Construir Aquela Que Eles Verdadeiramente Acreditam Ser A Cidade De Deus Nem Destruir Os Carros De Efraim Nem Os Cavalos De Jerusalém Nem Comer Manteiga E Mel E Antes De Ser Conduzidos Por Um Menino Que Um Boi E Um Urso Deviam Pastar Juntos E Suas Crianças Serem Criadas Umas Com As Outras Que Um Leão Comeria Palha Como Um Boi E Não Tendo Eles Visto Nada Disso Se Realizar Materialmente Quando Veio Aquele Cristo No Qual Nós Acreditamos Não Aceitar O Nosso Senhor Jesus Mas Crucificaram Por Ele Indevidamente Afirmar Que Castiga Os Pecados Dos Pais Sobre Os Filhos Até A Terceira E Quarta Geração Eis 20,5 Arrependi-me De Ter Ungido Saúl Como Reunção 15,11 Ou Um Deus Que Estabelece A Paz E Produz O Que É Mal E 45,7 E Na Cidade Não Há Mal Que Não Tenha Sido Produzido Pelo Senhor 3,6 E Ainda O Mal Desceu De Es E Muitas Outras Coisas Como Essas Contudo Não Se Atreveram A Não Acreditar Que As Escrituras Eram De Um Deus Mas Acreditaram Que Elas Eram Do Demiurgo Adorado Pelos Judeus E Pensaram Que Já Que Esse Demiurgo Era Imperfeito E Não Bom O Salvador Tinha Vindo Anunciar Um Deus Mais Perfeito Que Eles Dizem Que Não É O Demiurgo Tem A Respeito Dele Outra Opinião Uma Vez Que Eles Se Afastaram Do Demiurgo Que É O Único Deus Não Gerado Entregaram Sem Invenções Fabricando Eles Mesmos Suposições Míticas Sobre A Criação Das Realidades Visíveis E Sobre A De Outras Não Visíveis Que A Alma Deles Representou Em Imagens Certamente Os Mais Simples Entre Aqueles Que Se Orgulham De Pertencer A Igreja Não Aceitaram Outro Deus Maior Que O Criador E Nisso Procedem Com Mente Sã Contudo Aceitam A Respeito Dele O Que Não Suporiam Do Mais Cruel E Do Mais Injusto Dos Santos Livros Não São Escritos De Homens Mas Que Foram Redigidos Pela Inspiração Do Espírito Santo Segundo A Vontade Do Pai Do Universo Por Meio De Jesus Cristo E Que Assim Chegaram Até Nós Para Estes Que Conservam As Normas Da Igreja Celeste De Jesus Cristo Transmitidas Pela Sucessão Dos Apóstolos É Preciso Pois Mostrar O Que Nos Parece Ser O Método Adequado Para Entendê-los Mesmo Os Mais Simples Entre Os Que São Da Palavra Acreditam Que Se Mostram Nas Divinas Escrituras Alguns Planos Espirituais Ou Economias Místicas Mas Até Os Sábios Modestamente Confessam Que Não Sabem O Que Elas São Se Alguém Ficar Perplexo Por Causa Do Incesto De Lute Ou Por Causa Das Duas Esposas De Abraão E Das Duas Irmãs Casadas Com Jacó E Das Duas Criadas Que Tiveram Filhos Dele Dirá Somente Que Há Mistérios Que Não Compreendemos E Quando Leiam Como É Que O Tabernáculo Foi Construído Convencidos De Que Realidade Da Qual O Tabernáculo É Símbolo E Todo Relato Que Se Cria Referente A Núpsias Nascimentos Guerras Ou Seja O Que For Que O Povo Entende Como Histórias Afirma Que São Símbolos Mas Não Chega A Esclarecer Completamente O Sentido De Cada Coisa Quanto A Saber De Que São Símbolos Quer Devido A Sua Pouco Exercitada Capacidade Quer Pela Temer Idade Às Vezes Mesmo Apesar Do Exercício E Da Reflexão Por Causa Da Desmedida Dificuldade Que Os Homens Têm Para Perceber As Realidades 3 10 Que Dizer Então Das Profecias Que Nós Sabemos Que Estão Cheias De Enigmas E De Palavras Obscuras Chegando Aos Evangelhos Onde Está O Pensamento De Cristo Para Compreender Seu Pensamento Exato É Com Palavras Aprendidas Pela Sabedoria Humana Mas Com Palavras Aprendidas No Espírito 1 Cor 2 16 12 13 Quanto Ao Que Foi Revelado A João Qual Leitor Que Não Se Admirará De Constatar Que Aí Estão Escondidos Mistérios Inefáveis Que Até Mesmo Aquele Que Não Compreende O Que Está Escrito Sabe Que Lá Estão Os Textos Das Epístolas Dos Apóstolos Pareceriam Claros E Fáceis De Compreender Aqueles Que O Sabem Examinar Quando Neles Há Também Tantas Passagens Que Dão As A Entrever Como Que Através De Uma Fresta Pensamentos Tão Sublimes E Tão Numerosos Sendo Esse O Estado Da Questão E Muitas Pessoas Enganando -se É Por Isso Que Quando Se Lê A Escritura É Perigoso Afirmar Com Firmeza Que Se Compreende Pois Isso Exige A Posse Da Chave Do Conhecimento Que Segundo Diz O Senhor Está Com Os Doutores Da Lei Esses Que Não Querem Aceitar Que Antes Da Vinda De Cristo A Verdade Se Encontrava Com Os Doutores Da Lei Que Nos Digam Como É Que Nosso Senhor Jesus Cristo Nos Declara Que A Chave Do Conhecimento Está Com Eles Quando Segundo Os Que Nos Contradizem Eles Não Têm Os Livros Que Contêm Os Mistérios Secretos E Perfeitos Do Conhecimento Com Efeito O Texto É Este Aí De Vós Doutores Da Lei Porque Ficastes Com A Chave Do Conhecimento Vós Não Entrastes Nele E Impediste Os Outros De 171 Entrarem Eles 11,52 4 11 O Método Que Se Nos Mostra Impor-se No Estudo Das Escrituras E Da Compreensão Do Seu Sentido É Este Que Já Está Indicado Nas Próprias Escrituras Nos Provérbios De Salomão Encontramos Esta Diretriz Concernente As Doutrinas Das Divinas Escrituras E Tu Inscreve Estas Coisas Três Vezes Na Consciência E No Conhecimento Para Que Possas Responder Com Palavras Verdadeiras As Quantas Quem É Mais Simples Afim De Que Seja Edificado Pelo Que É Como Que A Carne Da Escritura Assim Chamamos O Sentido Imediato O Que Acendeu Um Pouco Que O Seja Pelo Que É Como Que A Alma Mas O Perfeito O Seja Pela Lé Espiritual Que Contém Uma Sombra Dos Bens Que Assinou Antes De Todos Os Séculos Para Nossa Glória Em Cor 2,6 A 7 Assim Como O Homem É Composto De Corpo De Alma E Espírito Assim É A Escritura Que Na Sua Providência Deus Deu Para Salvação Dos Homens Também Tomamos Essa Explicação De Uma Passagem Do Livro Que Alguns Menosprezam O Pastor Hermas Recebe A Ordem De Escrever Dois Livros Grapté Advertirá As Viúvas E Os Órfãos E Clemente O Enviará As Cidades De Fora Enquanto Tu Anunciarás Aos Presbíteros Da Igreja Pastor Visão Segundo 4 3 Grapté Aquela Que Adverte As Viúvas E Os Órfãos É A letra Simples Que Adverte Pela Almas Crianças Que Não Tem A Deus Como Pai E Por isso São Chamadas Órfãos E Adverte Também As Que Se Separaram Do Esposo Injusto E Legítimo Mas São Ainda Viúvas Porque Elas Ainda Não Se Tornaram Dignas Do Esposo Celeste De Clemente Aquele Que Já Passou Além Da Letra Se Diz Que Enviou O Escrito As Cidades De Fora Isto É As Almas Que Estão Fora Das Realidades Corporais E Dos Pensamentos Desse Mundo Já Não É Com Escritos Mas Com Palavras Vivas Que O Discípulo Do Espírito Recebe A Ordem De Anunciar Aos Presbíteros De Toda Igreja De Deus Confiáveis Pela Sua Prudência 5 12 Mas Como Algumas Escrituras Não Tem Nenhum Tipo De Sentido Corporal Como A Seguir Vamos Demonstrar Há Casos Em O Espírito Da Escritura É Talvez Por Isso Que As Ânforas De Água Que Se Diz Servirem A Purificação Dos Judeus Como Se Lê No Evangelho Segundo João Contém Dois Ou Três Alqueres A Palavra Insinua Desse Modo A Propósito Daqueles Que O Apóstolo Chama Os Judeus Secretos Que Estes São Purificados Pela Palavra Das Escrituras Contendo Umas Vezes Dois Alqueres Isto É As Seis Ânforas Aplicam-se Justamente Aqueles Que São Purificados Estando Neste Mundo Porque O Mundo Foi Feito Em Seis Dias Número Perfeito 613 O Grande Número Daqueles Que Crem Sinceramente E Da Maneira Mais Simples É 172 Testemunho De Que É Possível Tirar Aproveito Desse Primeiro Significado Que Para Isso Tem Vantagem Como Exemplo De Uma Interpretação Relacionada A Alma Pode-se Citar A Passagem De Paulo Na Primeira Carta Aos Coríntios Está Escrito Não Porás Focinheira No Boi Que Debulho Grão 1 9,9 D T 25,4 O Seguir Para Explicar Essa Norma Ele Acrescenta Deus Preocupa-se Com Os Bois Ou Será Que Ele Diz Isso Só Para Nós Para Nós É Que Foi Escrito Porque Aquele Que Lavra Deve Lavrar Na Esperança E Aquele Que Debulho Grão Tem Esperança De Obter A Sua Parte 1 9,10 Outras Interpretações Correntes Que São Adaptadas A Multidão E Que Edificam Aqueles Que Não Podem Compreender Explicações Mais Elevadas Tem A Interpretação Espiritual É Para Aquele Que Pode Mostrar Quais São As Realidades Celestes Das Quais Se Encontram Os Símbolos E As Sombras No Culto Dos Judeus Segundo A Carne Quais São Os Bens Que Hão De Vir E Dos Quais A Lei Possui A Sombra Hb 8,5 Rm 8,5 Hb 10,1 Em Resumo Em Todas As Coisas Conforme O Mandamento Apostólico É Preciso Procurar A Sabedoria Escondida No Mistério Aquela Que Deus Predestinou Antes De Apóstolo Servindo-se De Palavras Do Êxodo E Dos Números Que Isso Lhes Aconteceu Como Em Figuras Mas Foi Escrito Para Nós Para Quem Sobreveio No Fim Dos Séculos 1 Cor 10,11 E Ele Indica Como Compreender Do Que Esses Acontecimentos Eram Figuras Quando Diz Bebiam Do Rochedo Espiritual Que Os Acompanhava E Esse Rochedo Era Cristo 1 Cor Mostrado Na Montanha Hb 8,5 Certamente Na Carta Aos Gálatas Como Que Para Repreender Aqueles Que Supõem Ler A Lei E Não A Compreendem Julgando Que Eles Não A Compreendem Porque Crem Que Nesses Escritos Não Há Alegorias Lhes Diz Dizem Vós Que Quereis Estar Sob A Lei Não Entendeis A Lei Está Escrito Que Abrão Teve Dois Filhos Um Da Escrava Outro Da Mulher Livre Mas O Da Escrava Nasceu Segundo A Carne O Da Livre Segundo A Promessa São Alegorias De fato São Os Dois Testamentos Etc Gl 4,21 A 22 É Preciso Prestar Atenção A Cada Uma Das Suas Palavras Pois Ele Diz Vós Que Quereis Estar Sob A Lei E Não Os Que Estais Sob A Lei E Não Escutais A Lei Ele Entende Que Escutar Quer Dizer Compreender E Conhecer E Na Carta A Colossenses Ele Resume A Intenção De Toda A Legislação Quando Diz Que Ninguém Vos Julga Acerca Da Comida Ou Da Bebida Acerca Das Festas Ou Sábados Ou Da Lua Nova Pois Eles São As Sombras Das Realidades Futuras Cl 2,16 Escrevendo Também Aos Hebreus E Tratando Dos Da Circuncisão Escreve Aqueles Que Adoram Realidades Celestes Segundo A Figura E A Sombra Hb 8,5 Os Que Uma Vez Aceitaram Apóstolo Como Homem De Deus Provavelmente Também Não Duvidavam Dos Ele Diante De Baal Rm 11,4 Que Se Encontra No Terceiro Livro Dos Reis 19,18 Paulo Entendeu Dos Israelitas Segundo A Escolha Divina Pois Nem Só Os Gentios Mas Também Alguns Do Povo De Deus Tiraram Proveito Da Profetas E Apóstolos Por Meio Da Palavra Que Desde O Princípio Está Junto De Deus Precisamos Antes De Mais Demonstrar Que O Seu Propósito Visa Principalmente Aos Mistérios Inefáveis Que Se Referem Aos Assuntos Que Dizem Respeito Aos Homens Por Homens Entendo Aqui As Almas Que Usam Corpos Assim Aquele Que Pode Ser Ensenado Tendo Examinado Os Textos E Dedicado A Buscar O Seu Sentido Profundo Repassa Todas As Doutrinas O Que Esse Sentido Exprime Para Conhecer Os Mistérios Que Dizem Respeito As Almas Que Não Podem Obter De Outro Modo A Perfeição Sem Participar Em Toda Riqueza E Sabedoria Da Verdade Sobre Deus Traço Os Mistérios Concentes A Deus Estão Necessariamente Em Primeiro Lugar Como Os Mais Importantes Como Também Os Que Se Referem Ao Seu Filho Único Qual É A Sua Natureza De Que Modo É Que Ele É Filho De Deus Quais São As Causas Da Sua Descida Até A Carne Humana E De Se Ter Assumido Totalmente Como Homem Qual É Sua Atividade Sobre Quem E Quando Ela Se Exerce Seria Preciso Ainda Receber O Que Diz O Ensinamento Divino Acerca Das Criaturas Racionais As Aparentadas Conosco E As Outras As Mais Divinas E Aquelas Que Caíram Da Beatitude E Tratar Das Causas Da Sua Queda Saber Também O Que Diz A Respeito As Diferencias Das Almas A Origem Dessas Diferenças A Natureza Do Mundo E Causa Da Sua Existência E Ainda É Necessário As Intenções Do Espírito Que Ilumina As Almas Dos Santos Que Distribuem A Verdade Para Aqueles Que Não Tem Condições De Alcançar E Descobrir Todos Esses Mistérios Havia Um Segundo Objetivo Que É O De Ocultar A Doutrina Referente Ao E A Ocultar E Ocultar E A Prepotência Dos Iníquos E Dos Ímpios O Que Há De Admirar É Que Mediante Histórias De Guerras De Vencedores E De Vencidos Coisas Inefáveis São Esclarecidas Aqueles Que Sabem Investigar E O Que A A Mais Admiravam É Que Por Meio Das Prescrições Que Contém A Escritura As Leis Da Verdade Apresentar O Revestimento Dos Sentidos Espirituais Quer Dizer O Sentido Corporal Das Escrituras Que Não É Inútil Pois É Capaz De Melhorar A Maior Parte Dos Homens Na Medida Das Suas Capacidades 9 16 Mas Se A Própria Utilidade Dessas Prescrições Aparecesse Claramente Em Todas As Passagens Assim Como A Ordem E Arte Do Relato Histórico Nós Não Acreditaríamos Deus Fez De Modo A Inserir No Meio Da Lei Do Relato Como Que Pedras E Obstáculos Passagens Chocantes E Impossibilidades Para Que Não Acontecesse Que Arrastados Completamente Pelo Encanto Sem Defeito Do Texto Ou Não 174 Nos Afastássemos Finalmente Das Doutrinas Como Se Nelas Não Aprendêssemos Nada Digno De Deus Ou Não Encontrando Nenhum Estímulo Na Letra Não Aprendêssemos Nada De Mais Divino Devemos Também Saber Que Uma Vez Que A Finalidade Principal É Apresentar A Coerência Das Realidades Espirituais Por Meio Dos Acontecimentos Que Se Produziram E Das Ações Que Devem Ser Feitas Onde A Palavra Encontra Que Os Fatos Históricos Poderiam Se Harmonizar Com As Realidades Místicas Ela Se Serviu Deles Para Esconder Descrita Não Concordava Com Ela Por Causa Dos Significados Mais Místicos A Escritura Teceu No Relato Aquilo Que Não Se Passou Ou Porque Isso Não Poderia Ter Se Passado Ou Porque Isso Poderia Ter Acontecido Mas Não Aconteceu Por Vezes Há Poucas Frases Que São Desse Modo Acrescentadas Mesmo Que Elas Não Sejam Verdadeiras No Sentido Corporal E Outras Vezes As Demasiadas É Preciso Tratar De Modo Semelhante A Legislação Muitas Vezes Encontramos Nela Perceitos Que Por Eles Mesmos São Utéis E Adaptados De Maneira Oportuna A Legislação Mas Às Vezes Essa Utilidade Não Aparece E Outras Vezes São Até Coisas Impossíveis Que A Necessidade De Procurar Aí Um Sentido Digno De Deus Não É Somente Pelos Livros Anteriores A Vinda De Cristo Que O Espírito Assim Dispôs As Coisas Mas Como Ele É O Mesmo Espírito E Provendo O Mesmo Deus Agiu Com Os Evangelhos Da Mesma Maneira E Com Coerentes 3 Exeges 1 17 Quem É Que Sendo Sensato É Capaz De Pensar Que Houve Um Primeiro E Um Segundo E Terceiro Dias E Uma Manhã Quando Ainda Não Havia Nem Sol Nem Lua Nem Estrelas E De Modo Semelhante Um Primeiro Dia Sem Céu Quem É Que Será Tão Tolo Que Pense Que Como Se Um Homem Agricultor Deus Plantou Paraíso Do Éden Do Lado Do Oriente E Nele Fez Uma Árvore Da Vida Visível E Sensível De Tal Modo Que Aquele Que Provasse Da Sua Fruta Com Dentes Corporais Receberia Vida E Do Mesmo Modo Que Alguém Participa Do Bem E Do Mal Por Ter Mastigado O Que Pegou Dessa Árvore Se Deus É Representado Passeando A Tarde No Jardim E Adão Escondendo Se Debaixo Da Árvore Penso Que Não Se Pode Duvidar De Que Tudo Isso Exposto Numa História Que Parece Que Aconteceu Mas Não Aconteceu Corporalmente Indica Certos Mistérios De Acordo Com A Opinião Expressa De Pessoas Competentes A Passagem De Caim Fugindo Diante De Deus Levará Aquele Que Faça Uma Reflexão Sobre Isso A Se Perguntar 175 Muitas Coisas Semelhantes Que São Representadas Como Se Se Tivessem Passado Quando Afinal Não Aconteceram Desse Modo Mas Também Os Evangelhos Estão Cheios De Expressões Desse Tipo O Diabo Levou Jesus A Uma Montanha Alta Para Lhe Mostrar Lá De Cima Os Reinos De Todo O Mundo E A Sua Glória Quando Isso É Lido Sem Superficial Não Se Criticar Aqueles Que Pensam Que Com O Olho Do Corpo Que Precisa De Certa Altura Para Perceber O Que Está Mais Embaixo Se Podem Ver Os Reinos Dos Persas Dos Citas Dos Indianos E Dos Partos E A Glória Que Os Soberanos Deles Recebem Dos Homens O Leitor Atento Pode Verificar Outras Expressões Semelhantes Em Grande Números Nos Evangelhos E Admitirá Que Nas Histórias Relatadas Literalmente Há Muitas Outras Entretecidas Que Não Aconteceram 2 18 No Que Diz Respeito A Lei De Moisés Há Muitos Preceitos Que São Claramente Incoerentes Ou Mesmo Impossíveis Entre Os Que Não São Razoáveis Está O Se Tal Legislação Devesse Ser Cumprida Literalmente Que Seus Pais Ou Aqueles Que Os Criam Fosse Condenados A Morte Mas A Escritura Diz Todo Macho Não Circuncidado Que Não Foi Circuncidado Até O Oitavo Dia Será Exterminado Do Povo GN 17,4 Se Nas Mãos De Um Homem E Contudo O Legislador Proíbe Que Seja Comido Se Se Prestar Atenção Sobre O Conhecido Preceito Do Sábado Do Qual Tanto Se Fala Cada Um De Vós Estará Sentado Na Sua Casa E Que Ninguém Se Mova Do Seu Lugar No Sétimo Dia 16,29 É Impossível De Cumpri-lo A Letra Porque Nenhum Ser Vivo Pode Nunca Começaram A Se Colocar As Questões Sobre Certos Temas Como No Que Se Refere Ao Tragélafo Ao Grifo E A Urubu Mas Sobre Outros Pontos Eles Insistem Falando Muito E Sem Sentido Aduzindo Doutrinas Estérias Como Quando Dizem A Propósito Do Sábado Que O Espaço Que Se Permite A Cada Um Para Suas Deslocações É De Dois Mil Covados Outros Comodos E Teo Samaritano Mesmo Reprovando Essas Explicações Pensam Que Se Deve Ficar Até O Anoitecer Na Posição Em Que Estava Ao Amanhecer Do Sábado E Também É Impossível Não Carregar O Fardo Do Dia Do Sábado JR 17,21 É Por Isso Que Os Doutores Dos Judeus Chegaram A Falatórios Intermináveis Dizendo Que Tal Tipo Mas O Que Se Carrega Nos Dois Não É 3,19 Se Procuramos Expressões Semelhantes No Evangelho Veremos Que Não Há Nada Tão Insensato Como Não Cumprimenteis A Ninguém No Caminho LC 10,4 Mas Os Simples Pensam Que 5,39 É Impossível Tirar O Olho Direito Que É Motivo De Pecado Como Diz O Evangelho MT 5,28 A 29 Estamos De Acordo Em Que Por Causa Da Vista Alguém Possa Pecar Mas Se Os Dois Olhos São A Causa Do Escândalo Como Atribuí-los Somente Ao Olho Direito Aquele Que Se Repreender A Si Mesmo Por Ter Olhado Para Uma Mulher E A Desejado E Acusasse Somente O Seu Olho Direito Teria Motivo Para Arrancá-lo Mas Ainda O Apóstolo Legisla Nestes Termos Alguém Era Circuncidado Quando Foi Chamado Que Não Refassa Seu Prepulso 1 Cor 7,18 Quem Prestar Atenção Logo Se Dará Conta De Que Essas Palavras Estão Fora Do Contexto Se De De Se Está A Essa Operação Já Que A Maior Parte Vê Inconveniência Na Circuncisão 4,20 Dissemos Tudo Isso Para Mostrar Que A Finalidade Fixada Pelo Poder Divino Que Nos Deu As Santas Escrituras Não É Compreender Somente O Que A Letra Apresenta Pois As Vezes O Que É Tomado A Letra Não É Verdade E Chega A Ser Incoerente E Impossível Mas História Porque Alguns Acontecimentos Não Aconteceram E Que Nenhuma Legislação É Para Cumprir A Letra Só Porque Algumas Determinações Não São Razoáveis E São Impossíveis E Que O Que Se Diz Do Salvador Não É Verdade No Seu Significado Sensível Ou Que Não Se Deve Cumprir Os Seus Mandamentos E Preceitos Pelo Contrário É Preciso Dizer Que A Verdade Histórica De Alguns Fatos É Clara Abrão Foi Sepultado Numa Caverna Do Plano Hebron Tal Como Isaac Jacó E Uma Das Mulheres De Cada Um Deles Se Quem Foi Entregue Em Partilha Josué Jerusalém É A Capital Da Judeia E Nela Salomão Construiu O Templo De Deus E Muitas Outras Coisas Muito Mais Importante Em Quantidade É O Que É Verdadeiro Historicamente Do Que O Que Foi Entremeado Como Puramente Espiritual Do Mesmo Modo Quem Não Diria Que O Preceito Honra Teu Pai E Tua Mãe Pois Isso É Bom Para Ti 20,12 É Útil Para Além De Qualquer Alegorização E Deve Ser Observado E Que O Apóstolo Paulo Dele Se Serve Repetindo A letra Que Dizer De Não Matarás Não Cometerás Adultério Não Roubarás Não Darás Falsos Testemunhos Es 20,13 A 16 De Modo Semelhante No Evangelho Há Preceitos Expressos E Não Investigamos Se Devemos Observá-los A letra Ou Não Como Eu Vos Digo Se Alguém Se Irrita Contra O Seu Irmão Etc Eu Vos Digo Para Nunca Jurar MT 5,22 E 34 E É Preciso Cumprir O Que Foi Dito Pelo Apóstolo Adverti Os Indisciplinados Encorajai Os Desanimados Apoiai Os Fracos Sede Generosos Com Todos Um T.S. 5,14 Mesmo Se Para Os Mais Zelosos Cada Um Dos Preceitos Pode Ser Ainda Interpretado De Um Modo Conforme As Profundezas Da Sabedoria Divina Contanto Que Não Se Menospreze A Letra Do Preceito 5,21 Contudo Aquele Que Quer Compreender Exatamente Ficará Perplexo Perante Certas Passagens Pois Não Será Capaz Sem Muitas Pesquisas De Decidir O Que Deve Ser Tido Como História Acontecida Segundo A Letra Ou Não E Se O Sentido Literal De Certa 177 Legislação Deve Ou Não Ser Observado Por Isso Aquele Que Se Dedica A Esse Estudo Com Exatidão Fiel E Onde É Que Ele É Impossível E Com Todas As Suas Forças Procure A Partir De Expressões Semelhantes Dispersas Nas Escrituras Qual É O Sentido Daquilo Que Pela Letra É Impossível Contudo Já Que Como Os Estudiosos Sabem Muito Bem A Conexão No Que Respeita O Sentido Literal É Impossível E Quanto Ao Sentido Que Deve Ser Preferido Ela Integíveis De Modo Que O Significado Do Que Impossível Pela Letra Se Ligue Com Que Não Só Não É Impossível Mas Ainda Seja Uma História Verdadeira Entendendo Alegoricamente O Que Não Aconteceu Segundo A Letra No Que Se Refere Ao Conjunto Da Divina Escritura Nossa Disposição É Aceitar Que Ela Tem Sempre Um Sentido Espiritual Mas Que Não Tem Sempre Um Escritos Divinos Como Livros Divinos Pois Essa É Que Me Parece A Maneira Correta De Compreendê-los 6 22 As Palavras Divinas Nos Ensinam Que Deus Escolheu Sobre A Terra Uma Nação Que É Chamada Com Muitos Nomes O Conjunto Dessa Nação É Chamado De Israel Mas Jacó Também É Assim Chamada Porém Quando Ela Foi Dividida No Tempo De Jeroboão Os Reis Da Estirpe De Davi Toda A Região Obitada Por Essa Nação E Que Lhes Tinha Sido Dada Por Deus Se Chamou Judeia E Sua Capital É Jerusalém Metrópole Certamente De Muitas Cidades Cujos Nomes Estão Dispersos Por Muitos Lugares Das Escrituras Mas Relacionados No Livro De Josué Filho De Navé Sendo Assim Em Algum Lugar Diz O Apóstolo Para Levarmos A Nossa Inteligência Vê De Israel Segundo A Carne Um Cor 10,18 Havendo Pois Um Israel Pelo Espírito E Diz Noutro Lugar Não São Os Filhos Da Carne Que São Filhos De Deus RM 9,8 E Nem Todos Os Que São De Israel São Israel RM 9,6 Também Não É O Que Se Apresenta Como Judeu Nem O Que Se Apresenta Como Sendo Da Circuncisão Segundo A Carne Mas É Judeu Que É Interiormente Da Circuncisão Do Coração No Espírito E Não Na Letra RM 2,28 A 29 Mas Se Estamos Analisando A Questão Do Judeu Oculto É Preciso Compreender Que Assim Como Há Um Povo De Judeus Pelo Corpo Assim Também Há Uma Nação De Judeus Ocultos Sua Numerosas Profecias Dizem Respeito A Israel E Judá Predizendo Que Deverá Lhes Acontecer E Não Terão Certamente Necessidade De Uma Interpretação Mística A Tão Grandes Promessas Como As Que Lhes São Feitas Na Escritura Que Tomadas A Letra São Inferiores E Não Apresentam Nenhuma Elevação Digna Das Promessas De Deus Trata -se De Promessas Espirituais Feitas Por Meio De Realidades Sensíveis Mas Aqueles A Quem Essas Promessas São Feitas Não São Corporais 7 23 Para Não Nos Demorarmos Mais A Falar De Judeu Secreto E Do Homem Interior Israelita Tudo Isso Suficiente Para Quem Não É Desprovido De Inteligência Continuamos 178 Conforme Nossos Propósitos E Dizemos Que Jacó Foi O Pai Dos Doze Patriarcas Estes Dos Chefes Do Povo E Estes Últimos Dos Israelitas Que Lhes Sucederam Desse Modo Os Israelitas Segundo O Corpo Remontam Aos Chefes Do Povo Os Chefes Do Povo Aos Patriarcas Os Patriarcas A Jacó E Seus Antepassados Mas Os Israelitas Espirituais Cujos Corpos Eram Símbolos Não Vem Dos Povoados Os Povoados Vindo Das Tribos E As Tribos De Um Só Homem Que Não Teve Um Nascimento Corporal Comum Mas Um Melhor Pois Ele Foi Gerado Por Isaac Que Descendia De Abraão Todos Eles Se Reportando Em Imagem Aquele Adão Que Apóstolo Diz Ser O Cristo O Princípio De Cada Uma Das Linhagens Daqueles Que São Descendentes Do Deus Do Universo Tome O Seu Princípio Em Cristo Que Depois Do Deus E Pai Do Universo É Também O Pai De Todas As Almas Como Adão É O Pai De Todos Os Homens Se Eva Foi Tomada Por Paulo Como Uma Alegoria Da Igreja Nada Que Nos Admire Uma Vez Que Caim Nasceu De Eva E Que Toda Sua Posteridade Remonta A Eva Vendo Se Aí Imagens Da Igreja Pois Todos Num Sentido Preeminente Provém Da Para As Ovelhas Perdidas Da Casa De Israel MT 15,24 Mas Nós Não Compreendemos Isso Como Os Ebionitas Pobres De Inteligência Pois Eles Tiram Seu Nome Da Pobreza Da Sua Inteligência Ebion Em Hebraico Quer Dizer Pobre De Modo Que Entendem Que Cristo Veio Principalmente Para Os Israelitas Carnais Porque Não São Filhos Da Carne Que São Filhos De Deus E 4,26 E Noutra Carta Vós Viestes A Montanha De Sião E A Cidade Do Deus Vivo A Uma Jerusalém Celeste E Assembleia Dos Anjos Por Miria Diz A Igreja Dos Primogênitos Que Estão Inscritos Nos Céus Hb 12,22 A 23 Portanto Se Há Entre As Almas Um Israel E No Céu Uma Cidade De Jerusalém Segue Se Que As Cidades De Israel Tem Por Metrópole A Jerusalém Que Está Nos Céus E Assim É Em Consequência Em Toda Judeia Tudo Que Tenha Sido Profetizado Sobre Jerusalém E Dito Sobre Ela Se Entendemos O Que Paulo Diz Falando Da Parte De Deus E Exprimindo Sabedoria É Da Cidade Celeste De Toda Região Que Contém As Cidades Da Terra Santa Que É Preciso Compreender O Que As Escrituras Anunciam Pois Pode Ser Que Para Nós O Salvador Designa Essas Cidades De Modo Alegórico Quando Aqueles Que Foram Bem Avaliados Pela Sua Boa Gestão Do Dinheiro Ele Doa O Governo De Dez Ou Dez Cinco Cidades Ele C 19,17 A 20 9 25 Se Portanto As Profecias Sobre A Judeia Jerusalém Israel Histério Oculto Seguir-se E que As Que Dizem Respeito Ao Egito E Os Egípcios A Babilônia E Os Babilônios A Tiro E Os Tirenses A Sidon E Os Sidonios Assim Como As Outras Nações Não Profetizam Somente Sobre Egípcios Babilônios Tirense E Sidonios Corporais Se Há Israelitas Segundo Espírito Segue-se Que Egípcios E Babilônios Em Espírito Pois O Que Diz Ezequiel Do Faraó Rei Do Egito Não Concorda Com O Homem Que Governou Ou Governará O Egito Como Ficará Claro A Quem Lhe Prestar Atenção Do Mesmo Modo O Que Diz Respeito Ao Governante De Tiro Não Se Pode Compreender De Um Homem Que Estará No Comando De 179 Tiro E O Que Muitas Vezes Se Guerra Esse Homem Nabucodonosor Também O Que Ezequiel Diz Do Egito Que Ficará Deserto Quarenta Anos De Tal Modo Que Não Se Encontrará E Nem Vestígio De Pegada Humana E Que De Tal Modo Lhes Será Feita Guerra Que Sobre Toda Sua Extensão Se Mergulhará No Sangue Até O Que Quando Eles Morrem De Morte Comum Alcancem Um Destino Conforme Ao Que Fizeram Em Lugares Diferentes De Acordo Com O Grau De Seus Pecados Tal Como Os Daqui Se São Julgados Dignos Do Lugar Chamado Hades E Do Mesmo Modo Os Do Alto Por Assim Dizer Descem Ao Hades Julgados Dignos De Ocupar Em Todo O Espaço Que Está Em Egípcio Descer Na Judeia Mas O Salvador Veio Reunir As Ovelhas Perdidas Da Casa De Israel E Como Muitos De Israel Não Se Submeteram Ao Seu Ensinamento Então Os Das Nações Foram Chamados 11 27 Tudo Isso Cremos Nós Está Escondido Nestes Relatos Pois O Reino De Deus É Semelhante A Um Tesouro Escondido Num Campo Aquele Que O Encontro Esconde Outra Vez Cheio De Alegria Vai Vender Tudo Que Tem Para Comprar O Campo MT 13 44 Perguntemos-nos Se o Conjunto Do Campo Cheio De Toda Espécie De Plantas Não Seria O Que Na Escritura Está À Vista Superficial E Evidente E Se O Que Nele Se Contém Que Não É Visto Por Todos Mas Está De Algum Modo Escondido De Baixo Das Plantas Que Se Vem Não Seriam Os Tesouros Escondidos Da Sabedoria Do Conhecimento Que O Espírito Por Meio De Isaías Chama Secretos Invisíveis Escondidos Para Encontrá-los Temos Necessidade De Deus O Único Que Pode Quebrar As Portas De Bronze Que As Escondem E Quebrar Os Ferrolhos Que Estão Nessas Portas Para Encontrar O Que Está Escrito No Egito Das Setenta Almas Para Se Tornarem Tão Numerosas Como As Estrelas Do Céu DT 10,22 Mas Como Nem Todas As Que Saem Dela São Luzes Do Mundo Porque Nem Todos Os Que Vem De Israel São Israel RM 9,6 Traço Os Pedida Pela Providência Divina Para Iluminação Dos Outros E A Instrução Do Gênero Humano Para Que As Outras Almas Sejam Auxiliadas Por Eles São Os Primeiros A Quem Foram Entregues As Palavras De Deus RM 3,2 Pois Só Eles São Da Estirpe Da Qual Se Diz Que Vê Deus É O Que Quer Dizer A Interpretação Do Nome De Israel Da Aqui Se Se Segue Que Devemos Explicar E Interpretar Por Esse Significado As Dez Pragas Que Castigaram O Egito Para Que O Povo De Deus Fosse Permitido Partir Ou As Coisas Que 180 Aconteceram Ao Povo No deserto Ou Que Foi Construído O Tabernáculo E Tecido A Veste Do Sumo Sacerdote Com A Contribuição De Todo Povo Ou Tudo Que Se Sombra E A Imagem Das Realidades Celestes Hb 8,5 Nessa Mesma Lei Estão Ainda Contidas Todas As Leis E Todos Os Ensinamentos De Que Viverão Na Terra Santa Mas Também Ameaças Expressas Para Aqueles Que Transgredirem A Lei E Também Se Descrevem Para Aqueles Que Tiverem Necessidade De Purificação Vários Tipos De Purificação Pois Estavam Sujeitos A Se Única Purificação Depois Da Qual Não É Mais Possível Se Manchar Mas O Próprio Povo Também Foi Recenseado Porém Não Todo Pois As Almas Infantis Ainda Não Tem Segundo Preceito Divino Idade Necessária Para Fazê-lo N M 1,26 É Também O Caso Das Almas Que Não Podem Tornar Se Cabeça De Outra Mas Que São Elas Mesmas Submissas A Outra Como A Sua Cabeça As Almas Que A Escritura Chamou Mulheres Elas Não Estão Compreendidas No Recenseamento Ordenado Por Deus Mas Só São Recenseados Os Que São Chamados Varões Isso Mostra Que Elas Não Podem Ser Recenseadas Separadamente Mas Que Elas Estão Compreendidas Naquelas Chamadas Varões Vem Contudo Em Primeiro Lugar Neste Senso Sagrado Aqueles Que Estão Prontos Para Partir Para As Guerras De Israel Que Podem Combater Contra As Forças Hostis E Inimigas Que O Pai Submeteu Ao Filho Que Está A Sua Direita Para Que Ele Dê Trua Todo Principado E Potestade Assim Por Essas Suas Formações De Soldados Que Militando Por Deus Não Se Envolvem Nos Assuntos Seculares Arrasa Os Reinos Do Adversário Em As Armas Da Sabedoria Sobre Eles Brilham Os Elmos Da Esperança Na Salvação E A Coraça Da Caridade Protege O Peito Deles Cheio De Deus Tais São Os Soldados Que Assim Me Parecem Indicados E Assim Estão Preparados Para Esse Gênero De Guerra Aqueles Que Recebem A Ordem De Se Fazer Recenciar Nos Livros Santos Mas Entre Eles São Designados Como Muito Mais Insígnios E Perfeitos Aqueles Dos Quais Se Diz Que Até Os Cabelos Da Sua Cabeça Estão Contados Quanto Aqueles Que Foram Punidos Pelos Seus Pecados E Cujos Corpos Caíram No Deserto Parecem Simbolizar Os Que Realizaram Não Poucos Progressos Mas Deles Se Diz Que Não Puderam Chegar Até O Pois Alguns Possuindo Muitas Rezos E Animais Precederam Os Outros E Se Apoderaram De Lugares Próprios Para Pastagens E Para Alimentação Do Gado O Primeiro Território De Que O Exército Israelita Se Tinha Apoderado Pela Guerra N. M. 32,1 A. 5 Tendo Ele Solicitado A Moisés Assim Se Separaram Do Outro Lado Das Correntes Do Jordão Excluindo Se Almas Sedentas E As Inteligências Que Estão Próximas Dele Aqui Não Parece Superfluo O Fato De Que Moisés Ouviu De Deus O Que É Relatado Na Lei Do Levítico Mas Que O Povo Se Tornou Ouvinte De Moisés No 181 Deuteronômio E Aprendeu Dele O Que Não Pode Ouvir De Deus É Por Isso Que Deuteronômio Recebeu O Nome De Segunda Lei Alguns Pensam Que Quando Cessou A Primeira A Que Foi Dada Por Meio De Moisés Uma Segunda Legislação Parece Ter Se Formado Que Foi Especialmente Confiada Por Moisés Ao Seu Sucessor Josué Esse Último Simboliza Segundo Se Crê O Nosso Salvador Cuja Segunda Lei Isto É Os Preceitos Do Evangelho Conduz Todas As Coisas A Sua Perfeição Como Deuteronômio Promulga Uma Legislação Mais Precisa E Mais Clara Do Que Na Que Tinha Sido Antes Redigida Do Mesmo Modo Com Relação A Vinda Do Salvador Que Realizou Na Humildade Quando Assumiu A Forma De Escravo Não Estará Indicado Uma Segunda Vinda Mais Brilhante A Mais Gloriosa Na Glória Do Pai E Então Se Realizar A Imagem Que Tinha Sombra Dos Bens Futuros Assim Nessa Vinda Gloriosa Ele Realizará E Conduzirá Sua Perfeição A Sombra Dessa Vinda É Assim Que Fala Dele O Profeta Cristo Senhor O Nosso Sopro De Vida Do Qual Dissemos A Sua Sombra Viveremos Entre As Nações Ele M 4,20 Porque De Uma Maneira Digna Ele Transferirá Todos Os Santos Do Evangelho Temporal Em tudo isso, porém, seja suficiente conformar a nossa mente à regra da religião, e de pensar das palavras do Espírito Santo que a relação do discurso não se apoia na fragilidade da eloquência humana, mas que, como está escrito, toda a glória do rei está no interior S.E.L. 44,14. O tesouro dos significados divinos está contido dentro do vaso frágil da letra vulgar, mas se há alguém mais curioso que procura a explicação dos detalhes, vem então conosco ouvir como o apóstolo Paulo, perscrutando as profundezas da sabedoria divina e do divino conhecimento, com a ajuda do Espírito Santo que perscruta até as profundezas de Deus, e não tendo a força de chegar ao fim e de alcançar por assim dizer um conhecimento íntimo, exclama, em seu desespero e espanto, ó profundeza das riquezas da sabedoria do conhecimento de Deus. RM 11,33 E o quanto nessa exclamação ele se desespera de alcançar a perfeita compreensão, nós o percebemos nestas palavras, como os juízos de Deus são impossíveis de perscrutar e as suas vias difíceis de acompanhar. RM 11,33 De fato, ele não diz que é difícil poder perscrutar os juízos de Deus, mas que não se pode de modo nenhum. Não diz que é difícil de acompanhar seus caminhos, mas que isso não se pode fazer. Por mais que se avance nesse exame, e se progrida aplicando-se cada vez mais intensamente, pela graça de Deus que ilumina a inteligência, não se poderá atingir perfeitamente o fim daquilo que se procura. Nenhuma inteligência criada tem a possibilidade de chegar a um conhecimento absoluto, mas, desde que encontre algo do que procura, verá outras coisas a procurar, e, se chegar a essas, verá muitas outras que ainda estão por procurar. É por isso que o grande sábio Salomão, contemplando com sabedoria a natureza das coisas, afirmou, eu disse, me tornarei um sábio, e essa 182 sabedoria afastou-se de mim, ainda mais longe do que estava antes, que encontrará a imensidão da sua profundidade. Ecos 7,23 a 24 E Isaías, sabendo que os princípios das coisas não podem ser encontrados por uma natureza mortal nem por aquelas naturezas que, sendo mais divinas do que a humana, contudo também foram feitas e criadas, sabendo que nenhuma delas pode encontrar nem o princípio nem o fim, diz, dizei o que aconteceu antes e saberemos que sois deuses, anunciai o que haverá por último e veremos que sois deuses e 41,22 a 23. Pois um doutor hebreu assim o explicava, o princípio e o fim de todas as coisas não pode ser compreendido por ninguém, a não ser unicamente pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. E é por isso que Isaías dizia sob a forma de visão que os dois serafins são os únicos que com duas asas cobrem a face de Deus, com duas outras, os pés, e com duas asas voam gritando um ao outro, Santo, Santo, Santo. O Senhor Sabaoth, toda a terra está cheia da tua glória e 6,2 a 3, uma vez que somente os dois serafins aqui têm suas asas sobre a face de Deus e sobre os seus pés, temos de ousar afirmar que nem os exércitos dos santos anjos nem os santos tronos, nem dominações, nem principados e potestades podem conhecer inteiramente o começo de tudo, e o fim do universo. Mas é preciso compreender que esses santos espíritos e poderes aqui mencionados estão próximos a esses princípios e os alcançam mais do que outros o possam fazer, contudo, seja o que for que esses poderes aprenderam pela revelação do Filho de Deus e do Espírito Santo, seja qual for a quantidade de conhecimentos que eles puderam alcançar, certamente maiores para os poderes superiores do que para os inferiores, eles, porém, impossível compreender tudo, pois está escrito, a maior parte das obras de Deus está escondida, ser 16,21. Por isso é desejável que cada um, esquecendo o que deixou para trás, na medida das suas forças se dirija para o que é prioritário, tanto para as obras melhores quanto para um entendimento mais puro, por Jesus Cristo nosso Salvador, a quem se dê glória pelos séculos. 15 e 27. Todo aquele que cuida da verdade não se deve ocupar com as palavras e as expressões, pois em cada povo as palavras têm usos diversos, deve prestar mais atenção naquilo que é significado do que com quais palavras é significado, sobretudo quando se trata de realidades tão elevadas e difíceis. Por exemplo, quando alguém se pergunta se existe uma substância a qual não se pode atribuir nem cor, nem forma, nem toque, nem grandeza. Uma substância que somente possa perceber e cada um designa como quer. Os gregos chamam-lhe azomaton, quer dizer, não corporal, enquanto as divinas escrituras dizem invisível, pois o apóstolo afirma que Deus é invisível. De fato, diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas logo acrescenta que, por meio de Cristo, tudo foi criado, o visível e o invisível. Assim ele afirma que, entre as criaturas, há substâncias invisíveis com qualidades próprias, mas estas se servem de corpos, mesmo não sendo elas corporais, e sejam superiores às naturezas corporais. Mas a substância da trindade, princípio e causa de todas as coisas, da qual e na qual tudo existe, é preciso ver que ela não é um corpo nem está num corpo, mas é totalmente incorporal. Tudo isso que nós expusemos, levados pelo andamento do assunto, embora breve, seja suficiente para mostrar que há realidades cujo significado não pode ser 183 adequadamente explicado por nenhuma exposição de linguagem humana, mas que são afirmadas mais por um ato de simples inteligência do que pelas qualidades das palavras. Deve-se conservar essa regra para a compreensão das divinas escrituras, ou seja, avaliar o que é dito não pela baixa qualidade das expressões, mas pela divindade do Espírito Santo que lhe inspirou a redação. 4. Recapitulação sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os outros assuntos que foram acima apresentados. 1.28 Depois de ter percorrido, conforme pudemos, o que foi dito acima, chegou o momento de recapitular cada um dos termos que tratamos separadamente, e em primeiro lugar repetir tudo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como Deus Pai é invisível e inseparável do seu Filho, não o gerou por prolação, como pensam alguns. Com efeito, se o Filho é uma prolação do Pai, e como esse termo, prolação, exprime um modo de geração, semelhante ao modo de reprodução comum dos animais e dos homens, seria necessário que aquele que produziu e aquele que foi produzido sejam corpos. Portanto, não dizemos que uma parte da substância de Deus se converteu no Filho, como supõem os hereges, ou que o Filho foi procriado pelo Pai a partir da ausência de substância, isto é, fora da sua substância, de tal modo que tivesse havido um momento em que ele não existia, mas, suprimindo qualquer sentido corporal, dizemos que a palavra e a sabedoria foram geradas do Pai invisível e não corporal, sem que nada se produza de modo corporal, tal como a vontade procede da inteligência. Não parecerá absurdo, uma vez que ele é chamado o Filho da Caridade, pensar que ele é também Filho da Vontade. Mas João indica também que Deus é a luz, e Paulo mostra que o Filho é o esplendor da luz eterna. Assim como a luz nunca pode existir sem o seu esplendor, assim o Filho não pode ser compreendido sem o Pai, ele que é chamado a imagem expressa da sua substância, sua palavra e sabedoria. Como é que se pode dizer que houve um momento em que o Filho não existiu? Isso equivale a dizer que houve um momento em que a verdade não existiu, em que não houve sabedoria, em que não havia vida, quando em todos esses aspectos se mostra perfeitamente a substância do Pai. Não podem ser separados dEle e nunca podem ser separados da sua substância, mesmo que se diga que eles são múltiplos para o olhar da inteligência. Contudo, eles são só pela sua substância, e neles se encontra a plenitude da Divindade. Quanto ao que dissemos, que nunca houve um tempo em que o Filho não existiu, deve entender-se de modo flexível, pois as próprias palavras produzem um significado de vocabulário temporal, isto é, um quando e um nunca. Mas o que se deve entender daquilo que se diz do Pai, do Filho e do Espírito Santo está para além de qualquer ideia de tempo, de século e de duração interminável. Apenas a Trindade é a única que está para além de qualquer sentido de caráter não somente temporal, mas de duração interminável, pois os outros seres, fora da Trindade, são mensuráveis pelos séculos e pelo tempo. Consequentemente, ninguém vá pensar que o Filho de Deus que, como palavra, é Deus, que estava no princípio junto de Deus, esteja contido num lugar 184 qualquer, nem enquanto sabedoria, nem como verdade, nem enquanto lhe a vida, justiça, santificação, redenção, pois tudo isso não precisa de lugar para fazer ou operar seja o que for, mas cada uma delas deve compreender-se em função daqueles que participam do seu poder e do seu agir. 2.29 Se alguém dissesse que, por meio daqueles que participam na palavra de Deus, ou na sua sabedoria, na verdade e na sua vida, a palavra e a sabedoria parece que estão elas mesmas no lugar, é preciso responder que sem dúvida Cristo se encontrava em Paulo, como palavra, sabedoria e as outras denominações, e é por isso que ele dizia, procurais uma prova daquele que fala em mim, Cristo. E também, não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. 2.3 Mas então, quando estava em Paulo, pode-se duvidar de que estivesse de modo semelhante em Pedro, em João e em cada um dos santos, e não somente nos que estão na terra, mas também nos que estão nos céus. Com efeito, é absurdo dizer que Cristo estava em Pedro e em Paulo, mas não no arcanjo Miguel ou em Gabriel. Assim se mostra claramente que a divindade do Filho não está restrita a um lugar, caso contrário ele só estaria ali e não no outro lugar. Mas como ele não fica restrito a um lugar, conforme a majestade da natureza não corporal, é preciso compreender também que ele não está ausente em nenhum. A única diferença que é preciso notar é que, mesmo estando em lugares diferentes, em Pedro ou em Paulo ou Miguel ou Gabriel, como dissemos, não está em todos da mesma maneira. Encontra-se mais plenamente, mais gloriosamente, e por assim dizer mais abertamente nos arcanjos do que nos outros varões santos. Isso é claro, porque, quando todos os santos chegarem ao auge da sua perfeição, disse que serão feitos semelhantes aos anjos e iguais a ele segundo a palavra evangélica. Por isso, é claro que Cristo tanto se forma em cada um quanto permite a medida dos seus méritos. 3.30 Agora que repetimos brevemente acerca da natureza da trindade, precisamos a seguir recordar igualmente o que se diz do Filho, que por ele tudo foi criado, tudo que está no céu e tudo que está na terra, o visível e o invisível, os tronos, as dominações, os principados e as potestades, tudo foi criado por ele e nele, e ele antes de todos, e todas as coisas se mantêm por ele, que é a cabeça CL 1,16 a 18. Com o que concorda João no seu Evangelho, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito de 1,3. E Davi, expressando que todo o mistério da trindade está presente na criação do universo, diz, os céus foram fixados pela palavra do Senhor e todo o seu poder pelo espírito da sua boca SL 32,6. Depois disso, convém que recordemos sobre a vinda corporal e encarnação do Filho Unigênito de Deus. Não se deve compreender como se toda a glória da divindade ficasse enclausurada nos limites de um corpo tão pequeno, de modo que toda palavra de Deus, sua sabedoria e sua verdade substancial, e sua vida não tivessem sido arrancadas ao Pai, ou constrangidas a se circunscrever na pequenez desse corpo, sem que se possa pensar que depois também agissem alhures. Mas a profissão de fé deve ficar prudentemente entre estes dois, acreditar que alguma coisa da divindade teria faltado em Cristo, e pensar que teria acontecido como que uma retirada da substância do Pai que 185 está em toda parte. Pois João Batista exprime também algo assim ao dizer às multidões. Quando Jesus estava corporalmente ausente, no meio de vós encontra-se aquele que ignorais, que veio depois de mim e do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias de 1,26 a 27. De alguém que estivesse corporalmente ausente não poderia ter dito que estava no meio deles, se estivesse falando de presença corporal. Isso mostra que o Filho de Deus estava inteiramente presente em seu corpo e tudo também em toda parte. 4,31. Não se deve pensar que desse modo afirmamos que estava em Cristo uma parte da divindade do Filho de Deus, e o restante estaria em outro lugar, ou por toda parte. Pensa assim quem ignora a natureza da substância não corporal e invisível. É impossível falar de uma parte do não corporal, ou que nele haja uma divisão. Mas ele está em tudo, e através de tudo e acima de tudo da maneira antes indicada. Isto é, que ele é compreendido como sabedoria, palavra, vida e verdade, compreensão que exclui, sem dúvida nenhuma, que ele esteja confinado no lugar. Portanto, o Filho de Deus, querendo se mostrar aos homens e conviver com os homens pela salvação do gênero humano, recebeu não somente um corpo humano, como alguns pensam, mas também uma alma, semelhante às nossas pela sua natureza. Mas semelhante a ele, o Filho, pelas suas intenções e sua virtude, de tal maneira que pudesse realizar sem nenhuma deficiência todas as vontades e todos os desígnios da palavra e da sabedoria. O próprio Salvador afirma muito claramente nos evangelhos que tinha uma alma, ao dizer, ninguém me tira minha alma, mas sou eu mesmo que entrego. Tenho o poder de a entregar e o poder de a retomar. Jú 10,18. E ainda, minha alma está triste até a morte. Mt 26,38. E também, agora minha alma está perturbada. Jú 12,27. Não se deve entender que a palavra de Deus é uma alma triste e perturbada, pois, com a autoridade da divindade, diz, tenho o poder de entregar a minha alma. Também não dizemos que o Filho de Deus se encontrasse nessa alma como estava na alma de Paulo, ou de Pedro ou de outros santos, nos quais se crê que Cristo falava, como em Paulo. Mas de todos estes é preciso pensar o que diz a Escritura. Ninguém está isento de mancha, mesmo se sua vida não durou mais do que um dia. Jú 14,4 a 5. Mas a alma que estava em Jesus antes de conhecer o mal conheceu o bem. E isso 7,15. E porque amou a justiça e odiou a iniquidade. Por causa disso, Deus a ungiu com o óleo da alegria mais do que as suas companheiras. S. L 44,8. Ela foi ungida com o óleo da alegria quando se uniu à palavra de Deus por uma união sem mancha. E, por causa disso, única entre todas as almas. Era incapaz de pecar, porque ela estava apta a receber o Filho de Deus de uma maneira boa e plena. É por isso que ela é um com ele. É designada pelos mesmos termos dele. E é chamada Jesus Cristo, por quem se diz que tudo foi feito. É dessa alma que, no meu entender, disse o apóstolo, vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então vós aparecereis na glória com ele. C. L 3,3 a 4. Pois ela tinha recebido toda a sabedoria de Deus. Toda a sua verdade e sua vida. Que se deve entender aqui pelo Cristo. De quem se diz que estava escondido em Deus e devendo aparecer depois. Se não aquele que, como é relatado, foi ungido com o óleo da alegria. Isto é, foi preenchido substancialmente por Deus. No qual agora se diz 186 que está escondido. Por isso é que Cristo é apresentado como exemplo para todos os crentes. Porque como ele sempre, e antes mesmo de conhecer o mal, por mínimo que fosse, escolheu o bem, amou a justiça e odiou a iniquidade. Por essa razão foi ungido por Deus com o óleo da alegria. Assim, aquele que pecou ou errou purifique-se das suas manchas segundo o exemplo proposto. E que, tendo-o como guia do seu caminho, avance no duro caminho da virtude para que talvez assim, na medida do possível, sejamos feitos, ao imitá-lo, participantes da natureza divina, tal como está escrito. Aquele que diz que crê um Cristo deve proceder como ele procedia um Jú 2,6. Portanto, essa palavra e essa sabedoria, por cuja imitação se diz de nós que somos sábios ou que agimos pela razão, se faz tudo em todos para todos ganhar, com os fracos. Torna-se fraco para ganhar os fracos. E porque se tornou fraco, dele se diz, mesmo que tenha sido crucificado por causa da fraqueza, nele está a força divina 2 cor 13,4. De fato, entre os coríntios que eram fracos, Paulo julga que, quando está com eles, não conhece nada a não ser Jesus Cristo e esse crucificado 1 cor 2,2. 5,32. Alguns querem aplicar a própria alma, quando, de Maria, ela tomou um corpo. O que diz o apóstolo? Quando tinha forma de Deus, não pensou que fosse roubo ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de escravo FL 2,6 a 7, a fim, sem dúvida, de a restaurar na forma de Deus pelos melhores exemplos e ensinamentos, e de a reconduzir à plenitude de onde ela se tinha aniquilado. Assim como a participação no Filho de Deus faz de alguém filho adotivo e a participação na sabedoria torna sábio em Deus, assim a participação no Espírito Santo torna santo e espiritual. Participar no Espírito Santo e participar no Pai e no Filho é uma só e a mesma coisa, porque a natureza da trindade é unim corporal. O que dissemos da participação da alma é preciso entendê-lo também dos anjos e das potências celestes, da mesma maneira que das almas, porque toda criatura racional tem necessidade de participar na trindade. Quanto à maneira de ser deste mundo visível, cuja natureza habitualmente constitui um grande problema, já falamos acima, conforme foi possível, sobre as qualidades com que se apresenta, para aqueles que, partilhando a nossa fé, costumam procurar as razões para acreditar, e também para aqueles que levantam contra nós combates heréticos, e têm o costume de agitar constantemente a palavra matéria, que eles mesmos até agora não puderam entender o que é que significa. Por isso penso que é necessário voltar brevemente a esse assunto. 6.33. Em primeiro lugar, deve-se saber que, até o presente, nunca encontramos nas escrituras canônicas 17 essa palavra, matéria, para designar a substância que se considera como subjacente aos corpos. Quando Isaías diz, ele comerá ilé como se fosse fênus 10,17. Ilé, isto é, matéria traço, fala daqueles que se encontram em tormentos, e por matéria designe os pecados. E se em algum outro lugar for possível se encontrar escrito o termo matéria, creio que em nenhum lugar ele significa aquilo de que falamos. A única exceção é na sabedoria atribuída a Salomão, livro cuja autoridade não é reconhecida por todos. Aí se encontra escrito deste modo. A tua mão toda poderosa que criou o mundo a partir da matéria informe não estava impedida de lhe 187 enviar uma multidão de ursos ou de leões ferozes SB 11,17. Certamente, muitos pensam que, no que Moisés escreveu no início do Gênesis, no princípio, Deus fez o céu e a terra. A terra era invisível e sem ordem GN 1,1. Se trata da própria matéria das coisas, e que por essa terra invisível e sem ordem parece que Moisés não teria indicado outra coisa a não ser a matéria informe. Se ali se trata mesmo da matéria, segue-se que os princípios dos corpos não são conversíveis, pois aqueles que puseram como princípios das coisas corporais os átomos, quer os que não podem ser divididos, quer os que podem sê-lo em partes iguais, ou qualquer outro elemento, não puderam colocar entre os princípios o termo matéria, isto é, aquilo que antes de mais nada define a matéria. Quando eles fazem da matéria o substrato de todos os corpos, como se fosse uma substância conversível, ou mutável, ou divisível de todas as maneiras, não o poderão fazer segundo a sua natureza própria, com abstração das qualidades. Concordamos com o que eles dizem, nós que recusamos de todas as formas dizer que a matéria é incriada ou não feita, como mostramos mais acima, conforme nos foi possível, quando assinalamos que os diversos tipos de frutas são produzidos por diferentes espécies de árvores, a partir da água e da terra, do ar e do calor, e quando ensinamos que o fogo, o ar, a água e a terra se mudam um no outro e que cada elemento se resolve em um outro em resultado de uma afinidade recíproca, de modo semelhante. Quando provamos que entre os homens e os animais a substância da carne tira a sua existência do alimento, e que o humor do seme natural se converte em uma carne sólida e em ossos, tudo isso demonstra que a substância corporal é permutável, e que ela passa de qualquer qualidade a qualquer outra. 7.34. Contudo, é preciso saber que a substância nunca subsiste sem qualidades e que apenas a inteligência distingue que o que é o substrato dos corpos, e é capaz de receber uma qualidade, e a matéria. Houve quem, querendo entregar-se nesse assunto, a uma pesquisa mais profunda, ousou dizer que a natureza corporal não é nada mais do que as qualidades. Com efeito, se a dureza e a brandura, o quente e o frio, o úmido e os secos são qualidades, quando elas são suprimidas junto com as outras desse tipo, nos damos conta de que não há mais substrato, e então parecerá que as qualidades são tudo. É por isso que os adeptos dessa tese tentaram sustentar o seguinte, já que todos aqueles que admitem uma matéria não criada reconhecem que as qualidades foram feitas por Deus. Conclui-se, então, que até para eles a própria matéria não é incriada, porque as qualidades são tudo, e todos eles, sem oposição, afirmam que elas foram feitas por Deus. Mas aqueles que querem mostrar que as qualidades são acrescentadas de fora certa matéria subjacente, servem-se de exemplos deste tipo. Paulo está, sem dúvida, ou calado ou falando, ou está acordado, ou dorme, e tem determinada posição do seu corpo, isto é, ou está sentado, ou de pé, ou deitado. Tudo isso para os homens são características acidentais, mas quase nunca podem ser encontrados sem elas. Contudo, a ideia que nós temos de homem não inclui claramente nenhuma dessas características, mas nós o entendemos e consideramos sem ter em conta de modo nenhum a sua atitude, quer ele esteja acordado ou dormindo, falando ou calado, nem as outras circunstâncias acidentais às quais os homens necessariamente estão sujeitos. Assim como consideramos Paulo 188 sem nenhuma dessas características acidentais, assim podemos compreender o substrato sem as qualidades. Quando o nosso entendimento, tendo afastado da sua compreensão todas as qualidades, contempla, se assim podemos dizer, o ponto da substância isolada subjacente, e presta atenção nela, sem olhar a dureza ou a brandura, ao quente ou ao frio, ao úmido ou ao seco que afetam essa substância, então, numa espécie de artifício do pensamento, parecerá que ela contempla a matéria despojada de todas as qualidades. 8.35 Talvez alguém se pergunte se, nas escrituras, é possível encontrar algum indício que permita aceitar isso. Parece-me que, nos salmos, algo está significado por esta palavra do profeta. Os meus olhos viram a tua incompletude. S.E.L. 138,16 Parece que a mente do profeta, examinando os princípios das coisas com um olhar mais perspicaz, e, apenas com a inteligência e a razão, distinguindo a matéria das qualidades, sentiu em Deus uma incompletude que se completa, como se deve compreender, pela adição das qualidades. No seu livro, 18 Enoque diz assim, Caminhei até o que é imperfeito 1 Enoque 21,1, e suponho que se pode compreendê-lo de modo parecido. A mente do profeta caminhou, pescrutando e discutindo uma a uma todas as coisas visíveis, até chegar àquele princípio onde se vê a matéria imperfeita sem as qualidades. Realmente, no mesmo livro está escrito o que diz Enoque, Considerei todas as matérias 2 Enoque 40,1. Deve-se compreender deste modo. Examinei todas as divisões da matéria, que, a partir da unidade, se separaram em cada espécie, ou seja, a dos homens, a dos animais, a do céu, a do sol, e a de tudo o que está neste mundo. Em seguida, mostramos, conforme podemos, nas páginas precedentes, que tudo que existe foi feito por Deus, e que nada existe que não tenha sido feito, exceto a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, além disso, que Deus, que é bom por natureza, querendo ter seres a quem fizesse o bem, seres que se alegrassem de ter recebido os seus benefícios, fez criaturas dignas dele, isto é, que o possam compreender dignamente. Delas ele diz que gerou filhos. Fez assim todas as coisas com número e medida. De fato, para Deus nada e sem limite e sem medida. Pelo seu poder, Deus compreende todas as coisas, e ele mesmo não é compreendido pela inteligência de nenhuma criatura. Só mesmo ele conhece a sua natureza. Com efeito, só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai, e só o Espírito Santo perscruta até as alturas de Deus. Portanto, toda criatura se distingue junto dele como compreendida num número ou medida determinados, isto é, o número para os seres racionais, a medida para a matéria corporal. Era necessário que a natureza intelectual se servisse de corpos, pois ela é entendida como mutável e conversível pelo simples fato da condição de ser criada. Aquilo que não existia e começou a ser por isso mesmo se manifesta como tendo uma natureza mutável e é por isso que a sua virtude e a sua maldade não são substanciais, mas acidentais. Por causa dessa mutabilidade e conversibilidade da natureza racional, ela devia se servir segundo seus méritos, como dissemos, de uma vestimenta corporal de natureza diversa, tendo tal ou qual qualidade. Por todas essas razões, Deus, que conhecia com anterioridade as variações futuras das almas, ou das potências espirituais, 189 necessariamente criou a natureza corporal capaz de se transformar segundo a vontade do Criador, pelas mutações das suas qualidades, em todos os estados que as situações exigissem. É preciso que ela subsista todo o tempo que subsistem os seres que dela têm necessidade como vestimenta. Ora, haverá sempre naturezas racionais que precisarão de vestimenta corporal. Por conseguinte, sempre haverá uma natureza corporal da qual as criaturas racionais deverão se servir como vestimenta, a não ser que alguém possa mostrar e provar que a natureza racional possa viver sem corpo nenhum. Acima nós mostramos, discutindo em pormenor, o quanto isso é difícil e quase impossível para nossa inteligência. 9.36. Creio que não é contrário ao nosso trabalho voltar ainda, o mais brevemente possível, à imortalidade das criaturas racionais. Todo ser que participa em alguma realidade é sem dúvida de uma só substância e de uma só natureza com todos os outros seres que participam da mesma realidade. Por exemplo, todos os olhos participam da luz. E é por isso que todos os olhos que participam da luz têm uma mesma natureza. Mas, mesmo que todos os olhos participem da luz, contudo, um vê de modo mais nítido, e outro de modo mais embaciado, e portanto nem todos os olhos participam igualmente da luz. Por sua vez, todos os ouvidos percebem a voz ou o som. E é por isso que todos os ouvidos têm uma só natureza. Mas, segundo a qualidade de pureza e de boa conservação, cada ouvido escuta mais rápido ou mais lentamente. Passemos, pois, desses exemplos tomados aos sentidos para a contemplação dos que são intelectuais. Toda inteligência que participa da luz intelectual, sem dúvida, deve ser da mesma natureza de outra inteligência que participa igualmente da luz intelectual. Se, portanto, as potências celestes têm participação na luz intelectual, isto é, na natureza divina, porque elas participam na sabedoria e na santificação. E se a alma humana tem participação nessa mesma luz e sabedoria, umas e outras serão de uma só natureza e de uma só substância. Ora, as potências celestiais são incorruptas e imortais. Sem dúvida a substância da alma humana é incorrupta e imortal. E não só isso, uma vez que a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a única luz intelectual da qual toda a criação tira a sua participação, é incorrupta e eterna, é muito coerente e necessário que toda substância que tira a sua participação dessa natureza eterna seja ela mesma sempre incorruptível e eterna, de modo que a eternidade da bondade divina seja percebida também no fato de que são eternos aqueles mesmos que recebem seus benefícios. Mas, do mesmo modo que vimos pelos exemplos que a luz é percebida de maneira distinta, conforme a vista daquele que olha, tem qualidades de mais esbatida ou de mais aguda. Assim também, quando se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é preciso respeitar a diversidade na maneira de participar nele segundo a intenção do pensamento e a capacidade da mente. Por outro lado, consideremos se não parece contrário à religião dizer que a mente, que é capaz de compreender a Deus, possa receber a morte na sua substância, como se o fato de poder compreender a Deus e nela pensar não fosse suficiente para lhe conferir a perpetuidade. Tanto mais que, mesmo que a mente, por negligência, chegue ao ponto de não poder receber Deus nela com pureza e integridade, contudo, ela possui sempre em si mesma como que sementes que lhe permitem restaurar e reencontrar uma compreensão 190 melhor. Uma vez que o homem interior, do qual se diz que é racional, se renova segundo a imagem e a semelhança de Deus, que o criou. É por isso que o profeta diz, todos os confins da terra se lembrarão do Senhor e se voltarão para ele, e todas as famílias das nações o adorarão na sua presença. S.E.L. 21,28. 10,37. Se alguém ousa atribuir aquele que foi feito a imagem e semelhança de Deus uma corrupção que atinge a própria substância, ele estende, penso eu, o motivo da sua ofensa à religião e até o próprio Filho de Deus, pois nas Escrituras o Filho também é chamado imagem de Deus. Aquele que mantém essa opinião acusa certamente a autoridade da Escritura, que diz que o homem foi feito a imagem de Deus. Está claro que os sinais dessa imagem de Deus no homem não podem ser reconhecidos nas formas do corpo que se corrompe, mas pela prudência de ânimo, pela justiça, pela moderação, pela fortaleza, pela sabedoria, pela disciplina. Em resumo, em todo o conjunto das virtudes presentes em Deus de modo substancial, e no homem pelo seu esforço e pela imitação de Deus, conforme o que diz o Senhor no Evangelho, cede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, ele cê 6,36, e cede perfeitos como vosso Pai é perfeito, MT 5,48. Isso mostra com evidência que em Deus todas essas virtudes existem sempre, sem poder progredir nem regredir, mas que nos homens são adquiridas pouco a pouco e uma de cada vez. É por aqui que os homens parecem ter certo parentesco com Deus, pois Deus conhece tudo e nenhuma realidade intelectual lhe fica escondida. Com efeito, só Deus, o Pai, o Filho Único, e o Espírito Santo, não somente conhece o que criou, mas ainda possui conhecimento de si mesmo. Contudo, a mente pode, progredindo do menor até o maior, e do visível para o invisível, chegar a uma compreensão mais perfeita. De fato, ela está colocada num corpo e deve progredir das realidades sensíveis, que são corporais, para aquelas que não são sensíveis, mas incorporais e intelectuais. Mas para que não pareça inconveniente dizer que as realidades intelectuais não podem ser alcançadas pelos sentidos, utilizamos como exemplo uma afirmação de Salomão. Encontrarás também uma sensibilidade divina PR 2,5. Isso mostra que as realidades intelectuais são procuradas não com um sentido corporal, mas com outro sentido, chamado divino. É com esse sentido que devemos contemplar cada um dos seres racionais de que falamos acima. É com esse sentido que devemos entender aquilo de que falamos, e considerar o que escrevemos. Pois a natureza divina conhece até o que pensamos interiormente, em silêncio. É preciso julgar o que dizemos e todas as consequências que daí se podem tirar de acordo com os princípios expostos acima. Um neste livro, como no último, dispomos de três fontes. A antologia denominada Filocalia, organizada em grego por Basílio Magno e Gregório Nesionzeno, a tradução de Rufino, e algumas passagens de Jerônimo. Todas as versões incluem retoques introduzidos pelos discípulos de origens na tentativa de minimizar certas opiniões do mestre que tinham sido objeto de crítica das autoridades eclesiásticas. Mas, na comparação entre o texto da Filocalia e o de Rufino, verifica-se que o texto latino deste inclui muitas frases que não constam do grego. Essas frases são quase sempre explicações para deixar o texto mais claro, ou contornar alguma dificuldade doutrinal. Geralmente se considera que essas explicações são adendos devidos a Rufino, que, como ele mesmo diz neste prefácio, queria evitar que Origenes parecesse menos ortodoxo. Mas nem todos os comentaristas e editores críticos são dessa opinião. E alguns afirmam, conforme os casos, que esses trechos estavam no original, e que os 191 autores da Filocalia os suprimiram, pelas mesmas razões que Rufino aduz. Por outro lado, tanto a Filocalia como Rufino confessadamente retiraram algumas passagens que podiam induzir a supor menos ortodoxia em Origenes. Crozel, Simonetti apresentam os dois textos na mesma página, seguidos de ambas as traduções, e Crombi e ANF, também as duas traduções, mas sem os originais. Porém, Arlo, e outros, apresentam só Rufino. Nessas condições, seguindo a opinião da maioria, que considera a Filocalia a mais confiável, foi esse o texto que traduzimos, apenas nos servindo de Rufino para esclarecer alguns pontos de mais difícil tradução e interpretação. NT 2 Até o final deste capítulo, algumas versões apresentam uma divisão em itens diferente desta que seguimos. NT 3 Nessa passagem, há três versões. A Filocalia, grego, afirma que Esaú foi odiado por Deus antes de estar pro. Coelhão, no seio da mãe, o que implica a preexistência da alma. Jerônimo, carta 124, 8. Acusa Origenes de aceitar a preexistência das almas, reforçando a frase com o advérbio antiquitas, muito antes de que estivessem no seio de Rebeca traço. E Rufino atenua a questão dizendo quando ainda estava, esta parece ser a versão mais correta, pois não só corresponde ao contraste entre a situação de cada gêmeo, como atenua a doutrina da preexistência que em outras obras de Origenes não é tão explícita, e se enquadra melhor nos debates doutrinais da época. NT 4 Esta passagem, por isso, bem supremo, não se encontra na Filocalia, mas está tanto em Rufino como em Jerônimo, carta 124, 8, e parece ser original de Origenes, os autores da Filocalia teriam suprimido por verem nela motivo de controvérsias. NT 5 Eu dois apócrifos do arte que por vezes são confundidos. A Ascensão de Moisés, e a Assunção, ou Testamento de Moisés. Origenes citam um deles, tal como São Judas o faz na sua carta. Sem, no entanto, o considerar livro inspirado. NT 6 1RS 18,10 Passagem que alguns manuscritos do arte omitem. NT 7 Jesus, ou Josué, filho de José Dek, sumo sacerdote. NT 8 CF Periachão I, 4,3 a 5, e 2,3,6. NT 9 Origenes confundiu MT 24,21, que tem a frase, mas não a palavra catabole. Cônjuge 17,24, que tem a palavra catabole numa frase diferente. NT 10 O problema do fim do mundo é considerado aqui, como Imperiachão II, 1 a 3, do ponto de vista da corporeidade. Mas ele sublinha a perspectiva da união do homem com Deus e contém o que foi dito no capítulo precedente a propósito de um cor 15,28, a submissão de Cristo ao seu Pai Deus, tornando-se tudo em todos. Acerca da questão da corporeidade e da incorporeidade final, Origenes deixa a questão em aberto. 11 Nos três capítulos do livro IV, Origenes fornece uma ampla abordagem teórica sobre a Sagrada Escritura e a sua interpretação. O capítulo I da Filocalia de Origenes, 1,1 a 27, reproduz esse tratado de hermenêutica do Periachão IV, 1 a 3, enunciando perfeitamente as suas duas grandes partes. Uma parte sobre a inspiração divina das escrituras, 1,1 a 7, e uma outra parte sobre as regras de sua interpretação, 1,8 a 21. Esta é completada com um exemplo de interpretação da história de Israel, 1,22 a 27. A existência do tratado da interpretação no final do Periachão tem por objetivo justificar o recurso à argumentação escriturística nas demonstrações teológicas. Este tratado é uma reflexão final sobre o método utilizado. 12 a técnica exegética de Origenes é condicionada por três princípios fundamentais. O primeiro é a prática, pelo qual toda escritura na qual toda palavra tem a sua precisa razão de ser, deve ser espiritualmente útil ao intérprete. O segundo é ideológico e consiste na identificação entre conteúdo espiritual e conteúdo cristológico, razão pela qual só se atingermos a Cristo é que o estudo da escritura logrará ser verdadeiramente útil. O terceiro é estrutural e consiste na dimensão em dois níveis que platonicamente Origenes entrevê no universo. Em consequência, deve-se elevar-se do primeiro nível, sensível, para o segundo, inteligível. Esse último critério exegético, onde a interpretação espiritual, correspondendo ao segundo nível, o mais importante nível da realidade, será estendida a toda escritura. Tal fundamento teórico, que se sobrepõe à interpretação literal, que corresponderia ao primeiro nível platônico da realidade, será duramente criticado. C. F. M. Simonetti, Lettera I, o Alegoria, uma contributo à la Historia dell'Esegesi Patrística, Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 1985, p. 79 a 81, 19.213. A contagem do tempo da pregação de Jesus pelos primeiros cristãos foi feita de várias maneiras e variava de 1 a 3 anos. Mais tarde, Origenes aderiu ao cálculo dos 3 anos. N.T. 14. Literalmente, entusiasmos. Trata-se do arrobo místico pelo qual o leitor pressentiu o caráter inspirado da escritura. Não se trata absolutamente de um êxtase inconsciente. O entusiasmo é provocado pela graça do conhecimento de Deus comunicado pelo Filho. 15. Segundo outras numerações, o 2.1 seria 1.8, e assim sucessivamente. 2.2 igual a 1.9, etc. N.T. 16. Aqui termina o texto da Filocalia. Voltamos agora ao texto de Rufino. A numeração alternativa dos parágrafos, que desde 4.2,1 era 1.8 e assim até 1.28, termina aqui e é substituída por outra. Aqui começa em 24 e vai até 38. N.T. 17. Rufino, na sua tradução, acrescenta as escrituras o adjetivo canônicas, termo que Origenes não usa. N.T. 18. Origenes cita o livro de Enoque, CF. Também em 3,3, como parte das escrituras, mas não o considera a escritura inspirada no mesmo grau que as principais. N.T.